Nome do livro Dança Macabra Autor Stephen King Leitura de orelha Prepare-se. O mestre do horror irá guiá-lo por uma jornada pelas mais variadas formas do medo. Em Dança Macabra, obra de referência sobre o gênero que o consagrou mundialmente, King irá revelar o fascínio causado pelo terror no cinema e na literatura, sem deixar de fora os quadrinhos, a televisão e o rádio. Redescubra as famosas revistas em quadrinhos da EC Comics dos anos 50 e o horror explícito que levava adolescentes religiosamente às bancas de jornal em busca de uma nova dose de sustos. Mergulhe no universo fantástico dos mestres da ficção de horror, como Bram Stoker e H.P. Lovecraft, e delicie-se com a análise de obras imortais como Frankenstein, e O Médico e o Monstro. Recorde os verdadeiros divisores de águas da TV, além da imaginação e suspense. Acompanhe a história do cinema de horror moderno, desde o chocante O Exorcista até o terror futurista de Alien, o oitavo passageiro, passando por pérolas do mau gosto, como o culte O Monstro da Lagoa Negra. Uma abrangente radiografia do horror, este livro é também um emocionado tributo a todos aqueles que um dia se dedicaram à arte de apavorar plateias e leitores. Um presente aos fãs desta que é uma das mais malditas formas de entretenimento, seja especulando as origens dos medos da infância, racionalizando a sedução do grotesco, ou refletindo sobre as adaptações para o cinema de suas próprias obras, esta é a última palavra em horror do autor que reinventou o gênero. Leitura de contracapa Qual foi o primeiro filme de terror a que você assistiu? Você se lembra daquele filme que o deixou com os olhos arregalados no escuro do seu quarto, sem conseguir dormir? Que livros fizeram você sentir um frio na espinha e pular de susto ao menor ruído? Stephen King revela neste livro como o fenômeno do horror foi explorado pelo cinema, pela literatura, pela TV e pelas demais mídias ao longo de diferentes épocas. Da literatura gótica de Mary Shelley até o horror explícito de H.P. Lovecraft, do terror psicológico de O Bebê de Rosemary até o banho de sangue de O Massacre da Serra Elétrica. Entre nessa dança com o mestre do horror e acompanhe a história desta macabra forma de entretenimento. É muito fácil, talvez fácil demais, relembrar os mortos. Este livro é para seis grandes escritores do macabro que ainda, em 1981, estão vivos. Robert Bloch, Jorge Luiz Borges, Ray Bradbury, Frank Belknap Long, Donald Vandrey, Manly Wade Wellman. Entre estranho, por sua própria conta e risco, aqui há tigres. Introdução Este livro está em suas mãos graças a um telefonema que eu recebi em novembro de 1978. Nessa época, eu estava lecionando composição criativa e dando algumas aulas de literatura na Universidade do Maine, Orono, e usando todo o meu tempo livre para terminar o esboço de um romance, A Incendiária, que agora já foi publicado. O telefonema era de Bill Thompson, que editara meus primeiros livros, Carrie, A Estranha, A Hora do Vampiro, Sombras da Noite, A Dança da Morte, entre os anos de 1974 e 1978. O mais importante é que Bill Thompson, na época editor da Double Day, foi a primeira pessoa ligada ao mercado editorial de Nova York a ler meu trabalho, na época ainda desconhecido, com solidário interesse. Ele foi aquele primeiro contato importantíssimo que os novos escritores procuram e rezam para encontrar, mas raramente encontram. A Double Day e eu terminamos nosso contrato após a publicação de A Dança da Morte, e Bill também saiu, tornando-se o editor-chefe na Everest House. Por termos nos tornado, além de colegas, amigos, durante os nossos anos de parceria, não perdemos o contato, almoçando juntos vez por outra ou nos encontrando para uma cerveja ocasionalmente. O melhor desses encontros foi, sem dúvida, durante o torneio All-Star de Baseball, em julho de 1978, que assistimos no telão de um pub irlandês em algum lugar de Nova York, calibrados por inúmeras cervejas. Havia um cartaz no fundo do bar que anunciava a happy hour do madrugador, das oito às dez horas, com todas as bebidas por cinquenta centavos. Quando eu perguntei ao balconista que tipo de freguês perambulava por ali, às oito e quinze, para uma dose de rum ou gin, ele me encarou com um risinho maroto, enxugou as mãos no avental e disse — Colegiais, como você! Mas então, naquela noite de novembro, poucos dias depois do Dia das Bruxas, Bill me telefonou e perguntou — Por que você não faz um livro sobre o fenômeno do terror, da forma como você o entende? Nos livros, cinema, rádio, televisão, tudo. — A gente faz junto, se você quiser. A ideia me intrigou e assustou ao mesmo tempo. Intrigou, pois eu tinha sido questionado inúmeras vezes por que eu escrevia sobre esse assunto, por que as pessoas se interessavam em ler livros ou ver filmes sobre ele. O paradoxo parecendo ser — Por que as pessoas se dispõem a pagar uma boa grana para se sentirem tão desconfortáveis? Eu já tinha falado e escrito tanto sobre o assunto, inclusive uma longa introdução para a minha coletânea de contos, intitulada Sombras da Noite, que era perfeitamente capaz de tornar atraente a ideia de uma declaração final sobre o tema. — Daí para a frente, pensei. Eu poderia encerrar o assunto, dizendo — Se você quiser saber o que penso sobre o horror, escrevi um livro sobre o assunto. — Leia-o. Ele é minha declaração final sobre a mecânica das histórias de terror. Assustou-me, porque eu já previ o trabalho se estendendo por anos, décadas, séculos. Se fosse para começar a partir de Grandel e sua mãe, até mesmo a versão condensada da Reader's Digest daria quatro volumes. A resposta de Bill a isso foi que eu poderia restringir-me aos últimos trinta anos com algumas incursões no período anterior para explorar as origens do gênero. Eu disse que ia pensar no assunto, e pensei. Pensei muito e por um longo tempo nele. Eu nunca tinha me aventurado a escrever um livro inteiro de não-ficção, e a ideia me intimidava. A ideia de ter de dizer a verdade era intimidadora. Ficção, afinal de contas, são mentiras e mais mentiras. Razão pela qual os puritanos nunca puderam embarcar nela. Num trabalho de ficção, se você empaca num determinado momento, sempre há a possibilidade de inventar alguma coisa ou voltar algumas páginas e mudar algo lá atrás. Na não-ficção, há todo aquele trabalho aborrecido de se certificar se os fatos estão corretos, se as datas batem, se os nomes estão soletrados corretamente. E pior de tudo, significa estar exposto. Um romancista é, no fim das contas, uma criatura oculta. Ao contrário do ator ou do músico, ele pode passar em qualquer rua sem ser reconhecido. Suas personagens desfilam pelo palco, enquanto ele mesmo permanece anônimo. Já o escritor de não-ficção é muito visível. Ainda assim, a ideia tinha seus atrativos. Comecei a compreender como os malucos que fazem discursos no Hyde Park devem se sentir enquanto arrastam suas caixas de madeira, colocando-as no lugar e preparando-se para subir nelas. Pensei na hipótese de páginas e mais páginas onde desfilar todos os meus hobbies e ainda ser pago por isso, gritou ele, esfregando as mãos e gargalhando insanamente. Pensei numa disciplina de literatura que eu estaria lecionando no semestre seguinte intitulada Temas de Literatura Sobrenatural. Porém, acima de tudo, percebi que ali estava a oportunidade de falar sobre um gênero que eu amo, oportunidade oferecida a poucos dentre os meros escritores de ficção popular. Quanto ao meu curso sobre temas da literatura sobrenatural, naquela noite de novembro, quando Bill ligou, eu estava sentado à mesa da cozinha, com uma cerveja, tentando esquematizar um resumo para ele, e pensando alto com minha mulher, que em breve eu estaria passando um bom tempo em frente a um monte de pessoas falando de um assunto sobre o qual, anteriormente, eu havia tão somente tateado meu caminho de maneira instintiva, como um cego. Embora muitos dos filmes e livros que serão discutidos nas páginas seguintes sejam hoje explorados regularmente nas universidades, eu li os livros, assisti aos filmes, e tirei minhas conclusões muito particularmente sem nenhum livro ou texto teórico para orientar minhas reflexões. Tudo levava a crer que, brevemente, eu conseguiria, pela primeira vez, entender as nuances do meu pensamento. A frase acima pode soar estranha. Ao longo deste livro, porém, escrevi sobre minha crença de que ninguém tem total certeza do que pensa sobre um determinado assunto até que tenha colocado esses pensamentos no papel. Da mesma forma, acredito que compreendemos muito pouco do que pensamos até que tenhamos submetido nossa reflexão a alguém pelo menos tão inteligente quanto nós. Então, pronto. Eu estava nervoso ante a perspectiva de pisar naquela sala de aula de Barrow's Hall e passei grande parte de minhas, em outros aspectos, adoráveis férias em St. Thomas, quebrando a cabeça em divagações a respeito do uso do humor por stalker em Drácula e o consciente de paranoia em Os Invasores de Corpos, de Jack Finney. Nos dias que se seguiram ao telefonema de Bill, comecei a trabalhar a ideia de que, se a série de bate-papos, eu não tenho coragem de chamá-los de palestras, no campo do horror sobrenatural gótico, parecia ter sido bem recebida, tanto por mim quanto por meus alunos, então, talvez, escrever um livro sobre o tema fechasse o ciclo. Finalmente liguei para Bill e disse a ele que tentaria escrever o livro. E, como vocês podem ver, consegui. Tudo o que foi dito aqui tem o propósito de dar crédito a Bill Thompson, que foi quem criou o conceito por trás deste livro. A ideia é boa. Se você gostar do livro que tem em mãos, agradeça a Bill, que o concebeu. Se não gostar, culpe o autor, que o deturpou. É também um reconhecimento àqueles cem, melhor dizendo, noventa estudantes que ouviram pacientemente e, algumas vezes, misericordiosamente, enquanto eu desenvolvia minhas ideias. Como resultado dessas aulas, muitas das ideias aqui apresentadas nem podem ser atribuídas a mim, já que foram modificadas durante os debates em classe, questionadas e, em muitos casos, corrigidas. Durante aquelas aulas, um professor inglês da Universidade do Maine, Burton Hartland, veio um dia fazer uma palestra sobre o Drácula de Stalker e vocês vão ver que seus bem elaborados pensamentos sobre o horror, considerando-o uma influente parte de um complexo mítico do qual todos nós compartilhamos, também fazem parte da espinha dorsal desta obra. Assim sendo, obrigado, Bert. A meu agente Kirby Macaulay, um fã do horror e fantasia e minessotiano incorrigível. Também devo meus agradecimentos por ter lido este manuscrito, apontando erros, questionando conclusões e, principalmente, por ter sentado comigo numa bela noite de bebedeira no Plaza Hotel de Nova York e ter me ajudado a elaborar a lista de filmes de horror recomendáveis entre os produzidos entre 1950 e 1980 e que constitui o apêndice 1 deste livro. Eu devo a Kirby muito mais do que isso, muito mais. Contudo, por hora, isso é o que importa. Também recorri a um bom número de fontes externas no decorrer do meu trabalho em Dança Macabra e tentei ser o mais consciente possível no reconhecimento da importância de todas elas, mas preciso mencionar algumas que foram inestimáveis. O seminal trabalho de Carlos Clarins sobre os filmes de horror, intitulado An Illustrated History of the Horror Film, a bem cuidada catalogação, episódio por episódio, de Além da Imaginação em Starlog, The Science Fiction Encyclopedia, editado por Peter Nichols, que foi particularmente útil em dar sentido, ou tentar, de qualquer forma, aos trabalhos de Harlan Ellison e ao programa de televisão Quinta Dimensão. E incontáveis outros atalhos que acabei por pegar vez por outra. Finalmente, meus agradecimentos aos escritores Ray Bradbury, Harlan Ellison, Richard Matheson, Jack Finney, Peter Sterub e Annie Rivers Seedons, entre outros, que tiveram a fineza de responder às minhas cartas cheias de dúvidas e fornecer informações sobre a gênese das obras aqui discutidas. Suas opiniões deram tal dimensão a este trabalho que, sem elas, o resultado ficaria enormemente prejudicado. Acho que isso é tudo. Exceto que eu não gostaria de deixá-los com a menor impressão de que eu acredite que o que se segue se aproxima da perfeição. Imagino que inúmeros erros ainda tenham sobrado, a despeito de todas as tentativas de eliminá-los. Só espero que não sejam muitos nem muito graves. Caso você encontre algum, espero que me escreva apontando-o, de forma que eu possa fazer a correção em possíveis futuras edições. E, sabe, espero que você se divirta com este livro. Leia-o aos pouquinhos ou de cabo a rabo, mas aproveite. É para isso que ele foi feito, tanto quanto qualquer um dos romances. Talvez você encontre algumas coisas que o façam pensar ou o façam rir ou simplesmente o deixem puto da vida. Quaisquer dessas reações me agradariam. Tédio, entretanto, seria terrível. De minha parte, escrever este livro foi tanto uma irritação quanto um profundo prazer, uma obrigação em alguns dias e um trabalho de amor noutros. Como resultado, espero que vocês achem este caminho que estão prestes a trilhar acidentado e tortuoso. E só posso esperar que, ao final, vocês também, como eu, possam achar que a viagem teve suas compensações. Stephen King Center Lovell, Maine Qual foi a pior coisa que você já fez? Eu não vou lhe dizer, mas vou dizer qual foi a pior coisa que já me aconteceu. A mais pavorosa. Peter Straub Ghost Story Bem, nós vamos realmente fazer uma festa, mas nós temos que pôr um guarda lá fora. Eddie Cochran Come on, everybody! Sumário Capítulo 1 4 de outubro de 1957 e um convite à dança Pasta 1 Capítulo 2 Histórias do Mão de Gancho Pasta 2 Capítulo 3 Histórias do Taru Pasta 3 Capítulo 4 Uma inoportuna pausa autobiográfica Pasta 4 Capítulo 5 O Rádio e a Constituição da Realidade Pasta 5 Capítulo 6 O Cinema de Horror Americano Contemporâneo Texto e Subtexto Pasta 6 Capítulo 7 O Filme de Horror Enquanto Junk Food Pasta 7 Capítulo 8 A Teta de Vidro ou Este Monstro é uma Cortesia da Gaines Burgers Pasta 8 Capítulo 9 A Ficção de Horror Pasta 9 Capítulo 10 A Última Valsa Horror e Moralidade Horror e Magia Pasta 10 Pós-Escrito Pasta 11 Apêndice 1 Os Filmes Pasta 12 Apêndice 2 Os Livros Pasta 13 Pasta 1 Capítulo 1 4 de outubro de 1957 E um convite à dança Para mim, o horror, o verdadeiro horror, em oposição a quaisquer diabretes e monstrinhos que pudessem estar habitando minha mente, começou numa tarde de outubro do ano de 1957. Eu acabara de completar dez anos e estava num cinema, o que caía como uma luva, o Stratford Theatre, no centro de Stratford, Connecticut. O filme em cartaz naquele dia era e é, ainda hoje, um dos meus favoritos, e o fato de ele estar em cartaz, em vez de um faroeste qualquer com Randolph Scott, ou um filme de guerra com John Wayne, também caía como uma luva. A matinê daquele sábado, quando o verdadeiro horror começou, era A Invasão dos Discos Voadores, estrelado por Hugh Marlowe, que naquela época era mais conhecido por seu papel de namorado rejeitado e escandalosamente xenófobo, de Patricia Neal, em O Dia em Que a Terra Parou, um filme de ficção científica um pouco mais antigo e, no seu todo, mais racional. Em O Dia em Que a Terra Parou, um alienígena de nome Clartu, Michael Rennie, em um reluzente traje esporte intergaláctico, pôs em Washington, num disco voador, que com os motores ligados começava a brilhar igual àquelas imagens de plástico de Jesus que se costumavam dar nos cursos bíblicos de férias para quem conseguisse memorizar os versículos da Bíblia. Clartu desce o passadiço da nave e para no sopé, sob os olhares horrorizados e na mira de centenas de armas do exército. É um momento memorável de tensão, um momento de deliciosa lembrança, aquele tipo de instante que simplesmente transforma pessoas como eu em eternos cinéfilos. Clartu começa a mexer numa espécie de engenhoca, um negócio que parecia um aparador de gramas, se não me falha a memória, e um jovem soldado, apressadinho, imediatamente lhe dá um tiro no braço. Acaba que, como era de se esperar, a engenhoca era só um presente para o presidente. Não era nenhuma arma de raio laser, só um simples transmissor intergaláctico. E isso foi em 1951. Naquela tarde de sábado, em Connecticut, por volta de seis anos mais tarde, os caras dentro das naves espaciais eram muito mais mal encarados e agiam de forma muito menos amigável. Longe da aparência nobre e bastante tristonha de Michael Rennie como Clartu, os seres espaciais em A Invasão dos Discos Voadores se assemelhavam a árvores animadas, velhas e extremamente maldosas, com seus corpos nodosos e enrugados e suas caras de velho rabugento. Em vez de trazerem ao presidente um transmissor, assim como um novo embaixador trazendo um presente do seu país, os ocupantes dos discos voadores em A Invasão dos Discos Voadores trazem raios mortíferos, destruição e, em última instância, a guerra total. Tudo isso, e em particular a destruição de Washington, foi mostrado com um maravilhoso realismo pelo trabalho de efeitos especiais de Ray Harryhausen, um cara que, quando criança, costumava ir ao cinema com um amigo chamado Ray Bradbury. Clartu vem para estender a mão da amizade e fraternidade. Ele oferece ao povo da Terra a participação numa espécie de Nações Unidas interestelar, contanto que nós pudéssemos abrir mão do nosso mau hábito de destruirmos uns aos outros aos milhares. As criaturas do espaço de A Invasão dos Discos Voadores vêm simplesmente para conquistar. Eles são a última frota de um planeta moribundo, velhos e gananciosos, buscando não a paz, mas a apilhagem. O dia em que a Terra parou é exemplo de um seleto grupo, o do verdadeiro cinema de ficção científica. Os velhos extraterrestres de A Invasão dos Discos Voadores são emissários de um gênero de cinema muito mais comum, o show de horrores. Nada disso de chegar falando, isto é um presente para o seu presidente. Esses caras descem logo na base de Hugh Marlowe, no Cabo Canaveral, e começam a tocar o terror. Creio que foi no espaço entre essas duas filosofias que o horror germinou. Se há um cordão umbilical entre essas ideias tão nitidamente opostas, certamente foi aí que o horror se criou. Até mesmo porque, no momento em que os discos voadores estavam preparando seu ataque à capital dessa nação, no último rolo do filme, parou tudo. A tela ficou branca. Apesar de o cinema estar lotado de crianças, houve consideravelmente pouco tumulto. Se você recordar as matinezes de sábado da sua juventude desperdiçada, vai se lembrar que um bando de crianças em um cinema tem inúmeras maneiras de expressar sua irritação ante a interrupção do filme ou o atraso do mesmo. Bater palmas ritmadas, o velho grito tribal de Queremos o filme! Queremos o filme! Queremos o filme! Queremos o filme! Embalagens de doces jogadas na tela, saquinhos de pipoca que são soprados e estourados. Se alguma criança ainda tiver uma bombinha remanescente das festas juninas no bolso, não vai perder esta oportunidade de pegá-la, mostrar aos colegas, para a admiração e aprovação geral, e então acendê-la e arremessá-la por cima do balcão. Nada disso aconteceu naquele dia de outubro. O rolo não tinha soltado. O projetor tinha sido simplesmente desligado. As luzes, então, começaram a ser acesas, uma ocorrência bastante singular. Ficamos sentados, olhando para os lados, cegos como toupeiras pela claridade. O gerente se encaminhou para o meio do palco e levantou as mãos, sem nenhuma necessidade, pedindo silêncio. Em 1963, seis anos mais tarde, lembrei-me desse momento, numa tarde de quinta-feira, em novembro, quando o rapaz que nos trazia e levava para a escola de carro, nos disse que o presidente tinha sido atingido por um tiro em Dallas. 2. Se há alguma verdade ou valor na dança macabra, é que os romances, filmes, programas de rádio e televisão, até mesmo as histórias em quadrinhos, que lidam com o horror, fazem-no em dois níveis. 3. No primeiro plano, há o nível do horror explícito, quando Regan vomita na cara do padre e se masturba com um crucifixo em O Exorcista, ou quando o terrível monstro, virado do avesso, arranca e mastiga a cabeça do piloto do helicóptero como se fosse pipoca em A Semente do Diabo, de John Frankenheimer. O horror explícito pode ser feito em vários graus de refinamento artístico, mas está sempre lá. Mas em outro nível, mais potente, o trabalho do horror se transforma realmente numa dança, uma busca ritmada, em um movimento, e o que ela procura é o lugar onde você, o espectador ou o leitor, viva no seu nível mais primário. O trabalho do horror não está interessado no verniz civilizado que permeia nossas vidas. Tal trabalho dança através desses espaços, nos quais encaixamos uma peça de cada vez, e onde cada peça expressa, assim espero, nosso caráter socialmente aceitável e agradavelmente ilustrado. Ele está em busca de um outro lugar, de um quartinho, que algumas vezes lembra o covil secreto de um cavalheiro da era vitoriana, noutras a câmara de tortura da Inquisição Espanhola. Mas talvez, mais frequentemente e com o maior sucesso, a simples e árida caverna de um homem da Idade da Pedra. O horror é arte? Nesse segundo nível, o trabalho do horror não é nada senão arte. Ele alcança o Estatuto de Arte simplesmente porque está procurando alguma coisa para além do artístico, algo que procede à arte. Está procurando pelo que eu chamaria de pontos de pressão fóbica. A boa história de terror vai se embrenhar no seu centro vital e encontrar a porta secreta para a sala que você acreditava que ninguém, além de você, conhecia, como Billy Joel e Albert Camus apontaram. O desconhecido nos amedronta. Mas nós adoramos dar uma olhadinha nele às escondidas. As aranhas lhe causam horror? Ótimo. Aí estão as aranhas em Tarântula, o incrível homem que encolheu o Império das Aranhas. Que tal ratazanas? No romance Rats, de James Herbert, você poderá senti-las rastejando sobre você e comê-lo vivo. E cobras, então? E a sensação de asfixia? A altura, ou o que for, pelo fato de livros e filmes serem veículos de comunicação de massa, nos últimos 30 anos, horror tem sido frequentemente capaz de sair melhor do que esses temores particulares. Durante esse período, e em menor grau nos 70 anos anteriores, aproximadamente, o gênero horror tem sido muitas vezes capaz de atingir pontos de pressão fóbica em nível nacional, e os livros e filmes de maior sucesso quase sempre parecem expressar e jogar com temores que afligem um vasto espectro de pessoas. Tais temores, que são muitas vezes políticos, econômicos e psicológicos, em vez de sobrenaturais, dão às boas obras de terror um interessante sentimento alegórico, e essa é uma forma de alegoria com a qual a maioria dos diretores de cinema parece estar familiarizada. Talvez porque saibam que, se a merda começar a ficar grossa, eles sempre podem trazer de volta a ideia do monstro saindo da escuridão. Nós já estamos voltando a Stratford, em 1957, mas antes disso, quero dizer que um dos filmes dos últimos 30 anos a captar com maior precisão o ponto de pressão foi Vampiros de Almas, de Don Siegel. Mais adiante, nós discutiremos o romance que deu origem a ele, e Jack Finney, o autor, também terá algumas coisas a dizer, mas por hora, vamos nos limitar a dar uma rápida olhada no filme. Na verdade, não há nada de fisicamente horrível no Vampiros de Almas, de Don Siegel. Nota. Tal horror, no entanto, ocorre na refilmagem de Philip Kaufman, Invasores de Corpos, 1978. Há um momento nesse filme que é repulsivamente horroroso. Acontece quando Donald Sutherland usa um lancinho para dar na cabeça de um homem broto, quase formado. A cabeça dessa pessoa parte com repugnante facilidade, como se fosse um pedaço de fruta podre, fazendo escorrer uma enxurrada do mais realístico sangue artificial que eu já vi num filme colorido. Naquela cena eu me encolhi, levei a mão aos lábios, e fiquei imaginando como diabos o filme conseguiu ficar fora da censura para menores de 18 anos. Fim da nota. Nenhum viajante interestelar malvado e verrugoso, nenhuma forma distorcida e mutante sob a fachada de normalidade, os homens brotos são só ligeiramente diferentes, um pouco desligados, um pouco confusos, e embora Finney nunca discuta essa questão em seu livro, ele certamente sugere que a coisa mais honrosa a respeito deles é que lhes falta até o mais corriqueiro senso de estética. Finney chega a sugerir que estes alienígenas usurpadores do espaço sideral não conseguem apreciar La Traviata ou Moby Dick, ou mesmo uma boa reportagem de Norman Rockwell para o Saturday Evening Post. Como se não bastasse, meu Deus, eles não aparam a grama ou trocam o vidro da janela da garagem, quando um garoto na rua o quebra com uma bola de beisebol. Eles não pintam a casa quando a pintura começa a descascar. As estradas que conduzem a Santa Mira estão tão cheias de buracos e desmoronamentos que daqui a pouco o caixeiro viajante que atende a cidade, rarejando os pulmões municipais com os ares vitais do capitalismo, por assim dizer, nem se daria mais ao trabalho de vir. O horror explícito é uma coisa, mas é naquele outro nível de horror que se experimenta aquela pequena sensação de ansiedade que nós chamamos de arrepio. Através dos anos, vampiros de almas têm arrepiado muitas pessoas, e por isso o filme de Siegel tem sido alvo de um grande número de rótulos. Já foi visto como um filme anti-McCartney até que alguém atentou para o fato de que a ideologia política de Siegel pouco tinha de esquerdista. Então começaram a vê-lo como um filme de extrema-direita. Das duas interpretações, acho que a segunda é a que melhor se adapta ao filme de Siegel, o filme que termina com uma cena de Kevin McCarthy no meio de uma avenida, gritando, eles estão vindo, eles estão vindo, aos carros que passavam por ele em alta velocidade. Mas do fundo do coração, não acredito de forma alguma que Siegel estivesse com a cabeça em política quando fez o filme, e você vai ver mais adiante que Jack Finney nunca acreditou nisso também. Acredito que ele estava apenas se divertindo e que os subtextos, eles simplesmente aconteceram. Isso não invalida a ideia de que havia um elemento de alegoria em vampiros de almas. Estou apenas sugerindo que algumas vezes esses pontos de pressão, esses terminais de medo, estão enraizados tão profundamente e são, ainda assim, tão vitais que nós podemos furá-los como a um poço artesiano, dizendo alguma coisa bem alto enquanto revelamos outras aos sussurros. A versão de Philip Kaufman do romance de Finney é divertida, só que, para ser justo, não tanto quanto a de Siegel. Mas aquele sussurro se transformou em alguma coisa completamente diferente. As entrelinhas do filme de Kaufman parecem satirizar todo o movimento egocêntrico dos anos 70. O que parece sugerir que, embora os pesadelos do subconsciente coletivo possam sofrer mudanças de década para década, o caminho para a fonte dos nossos sonhos permanece constante e vivo. Esta é a verdadeira dança macabra, suponho. Aqueles instantes memoráveis quando o criador da trama de horror é capaz de unir a mente consciente e inconsciente através de uma poderosa ideia. Acredito que isso tenha ocorrido em um maior grau com vampiros de almas de Siegel. Contudo, é óbvio que tanto Siegel quanto Kaufman puderam criar, graças à cortesia de Jack Finney, que furou o poço original. Tudo isso nos traz de volta, penso eu, ao Stratford Theatre em uma amena tarde de outono de 1957. 3. Nós ficamos sentados, completamente mudos, olhando para o gerente. Ele parecia nervoso e pálido, ou talvez fossem apenas as luzes da ribalta. Ficamos imaginando que tipo de catástrofe teria feito com que ele parasse o filme, justamente quando este estava atingindo o clímax de todas as matinês de sábado, a parte boa. E a maneira como sua voz tremulou enquanto falava, em nada amenizou o mal-estar generalizado. Eu gostaria de lhes comunicar, disse ele em voz trêmula, que os russos acabam de colocar um satélite em órbita. Eles o chamam de Sputnik. Esta informação foi brindada com silêncio absoluto, sepulcral. Ficamos sentados lá, um cinema lotado de adolescentes dos anos 50, com nossos cabelos escovinha, franjinhas, saias baião, rabos de cavalo, topetes, calças boca de sino, anéis do capitão Midnight. Adolescentes que tinham descoberto, havia pouco, Chuck Berry e Lil Richard, numa daquelas rádios de Rhythm and Blues, de Nova York, que a gente conseguia sintonizar melhor à noite, o sinal oscilando, como se transmitisse uma poderosa linguagem cheia de swing de um planeta distante. Éramos crianças que cresceram assistindo ao Capitão Vídeo e Terry e os Piratas. Éramos crianças que, inúmeras vezes, vimos Combat Casey arrebentando os dentes dos soldados da Coreia do Norte nas histórias em quadrinhos. Éramos as crianças que viram Little Richard capturar milhares de imundos espiões comunistas em I Lead Three Lives. Éramos da geração de crianças que pagavam 25 centavos cada para assistir Hugh Marlowe em A Invasão dos Discos Voadores e que encararam essa perturbadora notícia como uma espécie de bônus escroto. De uma coisa, eu me lembro muito bem. Cortando aquele terrível silêncio, rompeu uma vozinha aguda. Não me lembro-se de menino ou de menina. Uma voz que estava à beira das lágrimas, mas também cheia de uma raiva assustadora. — Ora, faça voltar o filme, seu mentiroso! O gerente nem mesmo olhou para a direção de onde veio a voz. E isso foi o pior de tudo. De alguma maneira, aquilo provava tudo. Os russos tinham nos vencido no espaço. Em algum lugar acima de nossas cabeças, sinalizando triunfante, havia uma bola eletrônica que tinha sido construída e lançada atrás da cortina de ferro. Nem o capitão Midnight, nem Richard Carlson, que, por triste ironia, também estrelou o Riders to the Stars, foram capazes de impedi-la. Ela estava lá em cima e se chamava Sputnik. O gerente permaneceu ali por mais um instante, olhando para nós como se desejasse ter algo mais para dizer, mas não conseguia pensar em nada. Então se retirou e logo o filme recomeçou. 4. — Bem, deixe-me fazer uma pergunta. Você se lembra onde estava quando o presidente Kennedy foi assassinado? Você se lembra onde estava quando ouviu falar que o RFK foi pelos ares em alguma cozinha de hotel, resultado da ação de mais um maluco? Talvez até se lembre onde estava durante a crise dos mísseis de Cuba. Você se lembra onde você estava quando os russos lançaram o Sputnik? O terror, a que Hunter Thompson denomina medo e repugnância, frequentemente surge de um sentimento penetrante de desestruturação. De que as coisas estão caindo aos pedaços. Se esse sentimento de desfalecimento é repentino e parece pessoal, se ele o atinge na região do coração, então ele se aloja na memória, tomando-a por completo. O simples fato de que praticamente todo mundo se lembra de onde estava quando escutou a notícia do assassinato de Kennedy é algo que eu considero quase tão interessante quanto o fato de que um zé ninguém com uma arma expedida pelo correio foi capaz de alterar completamente o curso da história mundial num intervalo de cerca de 14 segundos. Aquele instante da notícia e os três dias de triste angústia e atordoamento que os seguiram foram talvez o mais próximo que qualquer povo na história esteve de um estado de total consciência e empatia coletiva. E pensando em retrospecto, memória coletiva. Duzentos milhões de pessoas numa corrente viva. O amor aparentemente não promove este tipo de emoção devastadora. Talvez a compaixão, sim. Não estou sugerindo que a notícia do lançamento do Sputnik provocou, sequer de longe, o mesmo efeito sobre a psique americana. Embora não tenha deixado de ter seus efeitos. Veja, por exemplo, a divertida narrativa de Tom Wolfe sobre os eventos que se seguiram ao bem-sucedido lançamento russo em seu superlativo livro sobre o programa espacial americano, Os Eleitos. Mas eu tenho a certeza de que um grande número de garotos, os filhos da guerra, como éramos chamados, se lembra desse evento tão bem quanto eu. Éramos solo fértil para as sementes do horror. Fomos criados numa estranha atmosfera circense de paranoia, patriotismo e orgulho nacional. Ensinaram-nos que éramos a maior nação do mundo e que, se algum fora da lei por trás da cortina de ferro, tentasse nos deixar comendo poeira no grande salão da política internacional, logo saberia quem era o gatilho mais rápido do Oeste, como no ilustrativo romance desse período, Alas Babylon, de Pat Frank. Mas também nos ensinaram exatamente o que guardar nos nossos abrigos antibomba e quanto tempo deveríamos permanecer lá depois de vencida a guerra. Tínhamos mais alimentos do que qualquer nação na história do mundo, mas o nosso leite apresentava vestígios de Estrôncio 90 em consequência dos testes nucleares. Fomos os filhos de homens e mulheres que venceram o que Duke Wayne costumava chamar de A Grandona. E quando a poeira sentou, os Estados Unidos da América estavam no topo. Substituímos a Inglaterra na posição de potência detentora das rédeas do mundo. E quando os compatriotas voltaram a se encontrar para fazer filhos, como eu e milhares de outros da minha geração, Londres tinha sido bombardeada, quase não restando pedra sobre pedra. O sol estava se pondo mais ou menos a cada doze horas no Império Britânico e a União Soviética tinha sido quase varrida do mapa na sua luta contra os nazistas. Durante o cerco a Stalingrado, os soldados russos foram deixados à míngua junto aos camaradas mortos. Mas nem uma única bomba caiu sobre Nova York e os Estados Unidos tiveram a menor taxa de mortos e feridos entre todas as grandes potências envolvidas na guerra. Nota. O sol estava se pondo mais ou menos a cada doze horas no Império Britânico. Aqui o autor faz referência ao mote do Império Britânico em seu auge, que dizia que o sol nunca se punha no Império, uma vez que a Inglaterra possuía colônias em toda a parte do mundo e que, ainda que fizesse noite nas Ilhas Britânicas, certamente, em algum de seus domínios, o sol estaria de pé. Fim da nota. Mais adiante, tivemos uma grande história para contar. Toda história curta é uma grande história, particularmente no que diz respeito a invenções e inovações. Todo professor do ensino fundamental utilizou as mesmas duas palavrinhas para o deleite de seus alunos. Duas palavras mágicas brilhando e reluzindo como um letreiro de neão. Duas palavras de quase inacreditável graça e poder. E essas duas palavrinhas eram Espírito Empreendedor. Meus colegas e eu crescemos, tendo total confiança na ideia do Espírito Empreendedor Americano, uma ideia que podia ser resumida numa ladainha de nomes que eram decorados na sala de aula. Ellie Whitney, Samuel Morse, Alexander Graham Bell, Henry Ford, Robert Goddard, Wilbur e Orvid Wright, Robert Oppenheimer. Todos esses homens, senhoras e senhores, tiveram uma grande coisa em comum. Foram todos americanos que simplesmente transbordaram de espírito empreendedor. Éramos, e sempre fôramos, naquela pungente frase americana, os maiores entre os melhores. E que mundo se descortinava diante de nós! Ele havia sido todo esquematizado nas histórias de Robert A. Aynlen, Lester Del Rey, Alfred Baster, Satunley Weinbaum e dezenas de outros. Estes sonhos apareciam nas últimas edições das revistas de ficção científica que já estavam escasseando e sumindo de circulação naquele outubro de 1957. Mas a ficção científica propriamente dita nunca havia estado em melhor forma. Os autores nos diziam que o espaço seria mais que conquistado. Ele seria desbravado. Agulhas de prata cortando o vácuo, seguidas de foguetes flamejantes pousando gigantescas naves em planetas alienígenas, seguidos por caravanas repletas e audaciosos homens e mulheres, americanos, desnecessário dizer, com o espírito empreendedor transpirando em cada um de seus poros. Marte se tornaria nosso quintal e a nova corrida do ouro, ou quem sabe corrida do ródio, poderia muito bem ser no cinturão de asteroides. E para completar, as próprias estrelas também seriam nossas. Um futuro glorioso se descortinava, com turistas tirando fotos das seis luas de Procyon 4, com suas máquinas Kodak, e a linha de montagem dos carros a jato da Chevrolet, sendo em Sirius 3. Até a Terra se transformaria numa utopia, que poderia ser vista na capa de qualquer exemplar dos idos de 1950, de Fantasy and Science Fiction, Amazing Stories, Galaxy or Astuding Stories. Um futuro repleto de espírito empreendedor. Melhor que isso, um futuro repleto de espírito empreendedor americano. Tome como exemplo a capa da edição original em brochura de crônicas marcianas de Ray Bradbury. A arte é uma invenção do capista, e não de Bradbury. Não há nada mais etnocêntrico ou completamente tolo do que essa clássica fusão de fantasia e ficção científica. Os recém-chegados viajantes do espaço parecem mais um bando de soldados chegando às praias de Saipan ou Tarawa. O que se vê ao fundo é um foguete em vez de um navio de desembarque, é verdade. Mas o comandante de Queixo Quadrado parece ter acabado de sair de um filme de John Wayne. Vamos lá, seus molengas, vocês vão ficar parados aí para sempre? Onde está seu espírito empreendedor? Este foi o berço da teoria política elementar e da utopia tecnológica em que eu e um grande número de outros filhos da guerra fomos criados até aquele dia de outubro, quando o berço foi bruscamente desmantelado e nós despencamos. Para mim, foi o fim do doce sonho e o começo do pesadelo. As crianças compreenderam a implicação do que os russos tinham feito tão bem e tão rapidamente quanto qualquer um. Com certeza, tão rapidamente quanto os políticos que a essa altura estavam correndo de um lado para o outro tentando manter as aparências. Os enormes bombardeiros que arruinaram Berlim e Hamburgo na Segunda Guerra Mundial estavam, já em 1957, se tornando obsoletos. Uma abreviatura nova e detestável se inseriu no glossário do terror. ICBM. Os ICBM, nós ficamos sabendo, nada mais eram que os foguetes German 5 aperfeiçoados. Eles podiam carregar enormes cargas de destruição e morte nuclear. E se os russos bancassem os engraçadinhos, nós iríamos simplesmente varrê-los da face da terra. Abra o olho, Moscou. Aqui vai uma grande dose de espírito empreendedor para vocês, seus convencidos. Só que, inacreditavelmente, os russos, por sua vez, estavam muito bem obrigados no que dizia respeito ao velho ICBM. Afinal de contas, os ICBM eram somente foguetes de grande porte e os comunas certamente não botaram o Sputnik para cima com o auxílio de um espremedor de batatas. E naquele contexto, o filme recomeçou em Stratford com a voz soturna e gutural dos extraterrestres se espalhando por todos os lados. Olhe para o céu! Um aviso virá dos céus! Olhe para o céu! 5 Este livro pretende apresentar uma visão informal do que tem acontecido com o gênero horror nos últimos 30 anos e não uma autobiografia do autor. A autobiografia de um pai, escritor e ex-professor universitário seria com certeza uma leitura entediante. Sou um escritor por profissão, o que significa que as coisas mais interessantes que me aconteceram aconteceram em meus sonhos. Por ser um romancista de horror e por ter sido uma criança daquela época e por acreditar que o horror não horroriza, a menos que o leitor ou o espectador se sinta pessoalmente tocado, você vai ver o elemento autobiográfico aparecendo de relance muitas vezes. O horror na vida real é uma emoção contra a qual se luta, assim como eu lutei contra a certeza de que os russos tinham nos vencido no espaço sozinho. É um combate travado nos recantos secretos do coração. Acredito que, em última instância, estamos todos sozinhos e que qualquer contato humano profundo e duradouro não é nada mais, nada menos do que uma ilusão necessária. Mas, no final das contas, os sentimentos que consideramos positivos e construtivos são uma busca, uma tentativa de fazer contato e estabelecer alguma forma de comunicação. Sentimentos de amor e ternura, a habilidade de se importar com o próximo e desenvolver empatia é tudo que conhecemos da luz. São tentativas de estabelecer ligações e formar vínculos. São as emoções que nos aproximam, se não de verdade, pelo menos numa reconfortante ilusão que torna o fardo da mortalidade um pouco mais fácil de suportar. Horror, terror, medo, pânico. Essas são as emoções que levantam barreiras entre nós, nos separam da multidão e nos condenam à solidão. É um paradoxo que sentimentos e emoções que associamos ao instinto de grupo devam produzir isto, mas multidões são locais solitários, nos ensinam que ela é uma companheira sem amor para dar. As melodias das histórias de horror são simples e repetitivas e são melodias de ruptura e desintegração, mas um outro paradoxo é que o extravasamento ritualizado dessas emoções parece trazer as coisas de volta a um estado mais estável e construtivo novamente. Pergunte a qualquer psiquiatra o que o seu paciente está fazendo quando se deita no divã e fala sobre o que o faz ficar acordado à noite e o que ele vê em seus sonhos. O que você vê quando apaga a luz? Perguntaram os Beatles. E deram a resposta. Eu não saberia lhe dizer, mas sei que é só meu. O gênero de que falamos, seja em termos de livros, filmes ou TV, é na verdade uma coisa só. Horrores de mentira. E uma das questões que sempre aparece feita por pessoas que compreenderam o paradoxo, mas talvez sem tê-lo articulado em suas mentes, é por que inventar coisas terríveis quando há tanto horror de verdade no mundo? A resposta pode ser que nós inventamos horrores para nos ajudar a suportar os horrores verdadeiros. Contando com a infinita criatividade do ser humano, nos apoderamos dos elementos mais polêmicos e destrutivos e tentamos transformá-los em ferramentas para desmantelar esses mesmos elementos. O termo catarse é tão antigo quanto o drama na Grécia e foi usado com excessiva volubilidade por alguns profissionais da minha área para justificar o que fazem, mas mesmo assim ele ainda tem o seu uso limitado. O sonho de horror é, na verdade, uma maneira de extravasar um desconforto e pode ser que os sonhos de horror dos meios de comunicação de massa possam algumas vezes se tornar um divã de analista de âmbito nacional. Assim sendo, pela última vez antes de seguirmos adiante, outubro de 1957. Agora, por mais absurdo que possa parecer, a invasão dos discos voadores se transformou numa declaração política simbólica. Por trás do enredo de poupudos invasores do espaço há o prenúncio da Terceira Guerra Mundial. Aqueles monstros velhos, gananciosos e distorcidos pilotando os discos voadores são, na verdade, os russos. A destruição do monumento de George Washington, do Capitólio e da Suprema Corte, tudo destruído com um sinistro realismo gráfico pelos efeitos de stop motion de Harryhausen, se torna nada menos que a destruição logicamente esperada quando a bomba H fosse finalmente lançada. E então, o filme termina. O último disco voador é destruído pela arma secreta de Hugh Marlowe, uma pistola ultrassônica que interrompe o curso eletromagnético dos discos voadores ou alguma bobagem do gênero. Altofalantes anunciam por todas as esquinas de Washington algo assim. O perigo imediato foi superado. O perigo imediato foi superado. A câmera nos mostra o céu aberto. Os velhos monstros malvados com suas caras rabugentas e retorcidas foram vencidos. Corta para uma praia da Califórnia fantasticamente deserta, exceto pela presença de Hugh Marlowe e sua jovem esposa, que é, claro, a filha do velho militar linha dura que deu a vida pelo seu país. estão em lua de mel. Russ, pergunta ela, será que eles voltarão algum dia? Marlowe olha com um ar de sabedoria para o céu e então para sua esposa. Não num dia tão maravilhoso, diz ele confortante, nem em um mundo tão lindo. Eles correm de mãos dadas para as ondas enquanto sobem os créditos. Por um momento, só por um breve momento, o truque do paradoxo funcionou. Nós nos apoderamos do horror e usamos para destruí-lo, um truque semelhante a se erguer uma pessoa pelos cadarços de seu sapato. Por um instante, o medo mais profundo, a realidade do Sputnik russo e tudo o que ele significava foi extirpado. Vai tornar a crescer, mas isso fica para depois. Por hora, o pior já passou e nem foi tão ruim assim, no fim das contas. Houve aquele momento mágico de reintegração e segurança no final, a mesma sensação de quando a montanha russa para no fim da corrida e você e sua namorada se levantam, os dois ilesos. Acredito ser este sentimento de reintegração brotando de um gênero especializado em morte, medo e monstruosidade que faz da dança macabra algo tão mágico e recompensador. Isso e mais a habilidade inesgotável da imaginação do homem de criar ilimitados mundos oníricos e depois colocá-los para funcionar. É o mundo que uma grande poeta como Anne Sexton foi capaz de usar para manter-se sã pela escrita. Graças aos seus poemas que expressavam e delineavam sua queda no redemoinho da loucura, ela finalmente recuperou sua própria habilidade de lidar com o mundo, pelo menos temporariamente. E pode ser que outros, por sua vez, tenham usado seus poemas para o mesmo propósito. Isso não sugere que o escrever tenha que ser justificado pela sua utilidade. O simples fato de divertir o leitor é suficiente, não? Esse é um mundo no qual eu tenho vivido por escolha própria desde criança, desde muito antes do Stratford Theater e do Sputnik. Podem ter certeza de que não estou sugerindo que os russos foram responsáveis por um trauma que resultou no meu interesse pela ficção científica. Estou simplesmente apontando aquele momento em que eu comecei a perceber uma conexão útil entre o mundo da fantasia e aquele que o My Weekly Reader costumava chamar de eventos atuais. Este livro é apenas meu vagar por esse mundo, por todos os mundos de fantasia e horror que me deliciaram e amedrontaram. Ele chega a você com pouquíssimo planejamento e ordem. E se a imagem de um cão de caça com seu nariz empinado rastreando para lá e para cá seguindo qualquer vestígio de aroma interessante que apareça pela frente vier à sua cabeça para mim está ótimo. Mas isso aqui não é uma caça. É uma dança e algumas vezes as luzes se apagam nesse baile. Mas nós vamos dançar de qualquer forma você e eu mesmo no escuro principalmente no escuro. Quer me dar o prazer dessa dança? PASTA 2 CAPÍTULO 2 HISTÓRIAS DO MÃO DE GANCHO O primeiro número da terrivelmente jovial revista de Forrest Ackerman Famous Monsters of Filmland que comprei continha um longo quase acadêmico artigo sobre a diferença entre os filmes de ficção científica e os de horror. Era um trabalho interessante e mesmo que eu não me recorde da sua totalidade após 18 anos lembro-me de Robert Bloch explicando que a colaboração de Howard Honks e Christian Nyby em O MONSTRO DO ÁRTICO baseado no clássico livro de ficção científica Who Goes There foi um caso de ficção científica até o osso a despeito de seus elementos de horror. E que o filme O Mundo em Perigo sobre o aparecimento de formigas gigantes no deserto do Novo México como resultado de testes da bomba H naturalmente foi um filme de puro terror a despeito de elementos de ficção científica. A linha divisória entre fantasia e ficção científica melhor dizendo fantasia é o gênero e o horror é somente um subgênero é um assunto que sempre vem a baila em algum momento de quase todas as convenções sobre fantasia e ficção científica e para os que não ligam para a subcultura acontecem literalmente centenas delas todo ano. Se eu recebesse um centavo por cada letra escrita sobre a dicotomia fantasia ficção científica em artigos de fanzines e revistas das duas áreas poderia comprar a Ilha das Bermudas. Esta questão da definição é uma cilada e não conheço nenhum assunto acadêmico mais enfadonho. Assim como as intermináveis discussões sobre a respiração métrica na poesia moderna ou a possibilidade de certas regras de pontuação serem inoportunos nos contos essa também é uma discussão do tipo quantos elefantes cabem num fusca. Uma discussão nada interessante a menos que os envolvidos estejam bêbados ou sejam estudantes de pós-graduação dois estados de incapacidade muito semelhantes. Eu por minha vez vou me contentar em expor o óbvio ululante ambas são obras da imaginação e ambas tentam criar mundos que não existem não podem existir ou ainda não existem. Há diferenças é claro mas você pode demarcar suas próprias fronteiras se quiser e se prestar atenção acabará descobrindo que elas são bastante flexíveis. Alien O Oitavo Passageiro por exemplo é um filme de horror mesmo sendo muito mais cientificamente fundamentado do que Guerra nas Estrelas Guerra nas Estrelas é um filme de ficção científica ainda que tenhamos de reconhecer o fato de que é uma ficção da escola de Doc Smith e Murray Leinster um faroeste espacial repleto do espírito empreendedor em algum lugar entre esses dois numa zona neutra que tem sido bem pouco explorada pelo cinema existem obras que parecem combinar fantasia e ficção científica harmoniosamente contatos imediatos do terceiro grau por exemplo com tantas possibilidades de subdivisões e qualquer fã de carteirinha de ficção científica e fantasia é capaz de apresentar uma dúzia a mais variando entre ficção utópica ficção utópica negativa capa e espada fantasia heroica história futura e assim ad infinitum já dá para você entender porque eu não quero entrar nesse mérito mais do que o necessário permita-me em vez de definir oferecer alguns exemplos para discorrermos a seu respeito e que melhor exemplo que o cérebro de Donovan a ficção de horror não tem necessariamente de ser não científica o romance de Kurt Seudmack o cérebro de Donovan parte de uma base científica para o franco horror tal como em Alien o oitavo passageiro foi filmado três vezes e todas as versões gozaram de merecido sucesso popular tanto o romance como os filmes tem como personagem principal um cientista que se não é totalmente louco está operando nos limites mais longínquos do juízo mental assim podemos situá-lo numa linha direta de descendência do cientista louco original Victor Frankenstein nota Victor Frankenstein e voltando ainda mais de Fausto Dédalo Prometeu Pandora uma genealogia que conduziria direto ao inferno se é que ele existe fim da nota este cientista vem realizando experiências com uma técnica destinada a manter o cérebro vivo após a morte do corpo mais especificamente num tanque contendo uma solução salina carregada eletricamente em dado momento da trama o avião particular de W.D. Donovan um poderoso milionário sofre uma pane e cai perto do laboratório do cientista no deserto reconhecendo ser essa sua grande oportunidade o cientista remove o crânio do milionário morto e atira seu cérebro no tanque até aí tudo bem esta história tem elementos tanto do horror quanto de ficção científica nesse ponto ela poderia deslanchar para qualquer um dos caminhos dependendo do enfoque de Sjodmak do assunto a primeira versão do filme define seu caminho numa fração de segundo a operação da remoção do cérebro ocorre durante uma terrível tempestade e o laboratório do cientista no Arizona parece mais a casa dos Baskerville e nenhum dos filmes chega aos pés do terror crescente da narração que Sjodmak faz na sua prosa cuidadosa racional a operação é um sucesso o cérebro está vivo e possivelmente até pensando em seu tanque cheio de líquido viscoso o problema que surge é de comunicação o cientista começa a tentar entrar em contato com o cérebro por meio da telepatia e finalmente consegue numa espécie de transe ele escreve o nome de W.D. Donovan três ou quatro vezes num pedaço de papel e a comparação demonstra que a assinatura é parecida com a do milionário em seu tanque o cérebro de Donovan começa a se alterar e sofrer mutações torna-se mais poderoso mais apto a dominar nosso jovem herói ele começa a ser controlado por Donovan e esse controle tem como objetivo único a determinação psicopata de Donovan de que a pessoa certa herde sua fortuna o cientista começa a investigar as fragilidades do corpo de Donovan que já estava apodrecendo numa cova rasa ele sofria de dores lombares e puxava de uma perna à medida que a história se aproxima do clímax Donovan tenta usar o cientista para matar uma jovem que se coloca no caminho de sua implacável monstruosa vontade numa das encarnações desse filme a bela e jovem esposa personagem que não consta do romance de Sjodmak usa hastes que eletrocutam o cérebro dentro do tanque no final do livro o cientista destrói o tanque com um machado resistindo a força incontrolável da vontade de Donovan ao recitar uma frase mnemônica simples mas assustadora ele bate seus punhos contra o portão e não para de falar que vê assombração o vidro se despedaça a solução salina se derrama e o cérebro pulsante asqueroso morre como uma lesma no chão do laboratório Sjodmak é um ótimo pensador e um bom escritor o fluxo de suas ideias especulativas em O Cérebro de Donovan é tão empolgante quanto o fluxo de ideias num romance de Isaac Asimov ou Arthur C. Clark ou o meu favorito no gênero o falecido John Winham mas nenhum desses distintos cavalheiros conseguiu escrever uma obra como O Cérebro de Donovan na verdade ninguém conseguiu a grande cartada vem no finalzinho do livro quando o sobrinho de Donovan ou talvez fosse seu filho bastardo duvido que eu me lembre é enforcado por assassinato nota eu acho que já deu para entender porque Donovan gosta tanto do rapaz a ponto de lhe deixar sua fortuna tal pai tal filho fim da nota por três vezes o alçapão se recusa a abrir quando a alavanca é puxada e o narrador especula que o espírito de Donovan ainda está presente indomável implacável e faminto por todos esses adornos científicos o cérebro de Donovan é uma história de horror assim como Casting the Runes de M. R. James ou Sussurros nas Trevas o livro de ficção científica de H. P. Lovecraft agora vamos observar outra história essa é uma narrativa oral daquelas que nunca chegaram a ser escritas é simplesmente passada de boca em boca quase sempre em volta de uma fogueira de acampamento de escoteiros depois que o sol se põe e os marshmallows já foram espetados em varas verdes para assar sobre o carvão acredito que você já tenha ouvido essa história mas em vez de resumi-la gostaria de contá-la como a ouvi pela primeira vez boquiaberto de horror enquanto o sol se punha atrás do terreno baldio em Stratford onde costumávamos jogar beisebol quando tinha garotos o suficiente para formar dois times aqui está a mais básica história de horror que conheço um cara e sua namorada saem num encontro entendeu? e param o carro lá no beco dos amantes bem então enquanto estão indo para lá o rádio interrompe a programação para um informe o locutor diz que o tal maníaco homicida conhecido como o gancho acabou de fugir do manicômio judiciário de Sunnydale eles o chamam de o gancho porque é isso que ele tem no lugar da mão direita um gancho afiado como uma lâmina ele costuma andar por esses becos onde os namorados ficam entendeu? e então ele pega as pessoas que estão ficando e corta a cabeça delas com o gancho dá pra arrancar a cabeça delas porque o gancho é muito afiado entendeu? quando eles o pegaram encontraram umas 15 ou 20 cabeças na geladeira dele então o locutor manda ficar de olho em qualquer cara com um gancho no lugar da mão e longe dos cantos escuros e isolados onde as pessoas vão dar uns amassos então a garota diz vamos para a casa sim? e o rapaz ele é desses caras grandalhões sabe? cheios de músculos diz que não está com medo de tal gancho que ele deve estar a quilômetros dali então ela começa vamos embora Louie estou com medo o manicômio de Sunnydale não é muito longe daqui vamos voltar para minha casa eu faço pipoca e a gente pode ficar vendo televisão mas o cara não dá ouvidos e logo depois eles estão no mirante estacionados no fim da estrada botando para fuder mas ela continua falando que preferia voltar para casa porque eles são o único carro por ali entendeu? aquela história do gancho tinha assustado todo mundo dali mas ele diz para com isso deixa de ser covarde não há nada a temer e mesmo que tivesse eu te protegia é esse tipo de conversa então eles continuam por ali namorando mais um pouco quando ela ouve um barulho um galho partindo ou coisa do gênero como se tivesse alguém entre as árvores querendo meter medo neles aí ela fica completamente alterada histérica maluca e tudo mais como só as garotas sabem fazer implora o rapaz que a leve para casa e ele continua dizendo que não está ouvindo nada então ela olha pelo espelho retrovisor e pensa estar vendo alguém agachado atrás do carro espreitando e sorrindo ela diz que se ele não a levar de volta para casa nunca mais sai com ele e toda essa conversa mole então ele liga o motor e sai cantando os pneus porque já está de saco cheio dela na verdade ele quase arrebenta com os dois pneus bem daí eles chegam em casa e o rapaz dá a volta no carro para abrir a porta para ela quando para em frente à porta fica branco como um papel seus olhos estão tão esbugalhados que parecem que vão saltar das órbitas ela pergunta Louie o que houve e ele cai desmaiado bem ali na calçada ela sai para ver o que aconteceu e quando bate à porta do carro ouve um som estranho de metal tilintando e vira para ver o que é e ali pendurado na maçaneta está o gancho afiado como uma lâmina a história do gancho é um simples e cruel clássico do horror ele não oferece nenhuma caracterização nenhum tema nenhum artifício em particular não aspira à beleza simbólica ou tenta sintetizar sua época o pensamento ou o espírito humano para encontrar tais coisas devemos recorrer à literatura talvez é difícil encontrar um homem bom de Flannery O'Connor que é muito semelhante à trama do gancho em seu enredo e construção contudo a história do gancho existe para um único motivo fazer as crianças se borrarem de medo do escuro depois que o sol se põe alguém poderia desvirtuar a história do gancho transformando-o num ser alienígena e então seria possível atribuir a essa criatura a habilidade de viajar pelos parsecs através da propulsão por fóton ou por fendas dimensionais você poderia transformá-lo numa criatura de uma terra alternativa a la Clifford de Simak mas nenhuma dessas convenções faria da história do gancho uma ficção científica ela é pura e simplesmente uma história arrepiante sua progressão passo a passo sua brevidade e o uso da trama somente como um meio de obter o efeito desejado na última frase tudo isso é marcadamente semelhante a Bruma Assassina ou Halloween de John Carpenter ele era o bicho papão diz Jamie Lee Curtis no final daquele filme sim concorda serenamente Donald Pleasance na realidade ele era ambos os filmes são extremamente assustadores mas a história do gancho veio antes a questão parece ser que o horror simplesmente é a despeito de qualquer definição ou racionalização numa matéria de capa da Newsweek chamada o verão do pavor em Hollywood referindo-se ao verão de 1979 o verão de fantasma a semente do diabo o zumbi o despertar dos mortos temores da noite e Alien o oitavo passageiro o autor dizia que nas excelentes e apavorantes cenas de Alien a audiência parecia mais apta a gemer de repulsa do que gritar de terror a verdade disso é indiscutível já é desagradável o suficiente ver uma coisa gelatinosa e aracnídea se espalhar pelo rosto de uma pessoa no entanto a infame cena da explosão do peito é anos-luz mais repugnante e ainda por cima acontece na mesa de jantar é suficiente para fazer a plateia desistir de comer o saco de pipocas o mais perto que quero chegar da definição ou da racionalização é sugerir que o gênero existe em três níveis mais ou menos distintos cada um um pouco menos refinado do que aquele que o precede a emoção mais apurada é o horror a emoção que é invocada pela história do gancho e também por aquele antigo clássico a pata do macaco não conseguimos ver nada de francamente repugnante em nenhuma das duas numa tem-se o gancho e noutra a pata que seca e mumificada certamente não é pior que aqueles cocôs de cachorro de plástico a venda em qualquer bazar é o que a mente é capaz de imaginar que faz dessas histórias a quintessência das histórias de horror é a desagradável especulação que vem à mente quando começam as batidas na porta na história da pata do macaco e a velha triste e adoentada corre para atendê-la não há nada além do vento quando ela finalmente abre a porta mas nossa mente especula o que poderia ter estado lá se seu marido tivesse demorado um pouco mais para fazer aquele terceiro pedido quando criança eu me esbaldava lendo os quadrinhos de horror de William B. Gaines Weird Science Tales from the Crypt Tales from the Vault assim como os de todos os seus imitadores mas como um bom disco de Elvis as revistinhas de Gaines foram muitas vezes copiadas mas nunca igualadas aqueles quadrinhos de horror dos anos 50 ainda sintetizam para mim o horror essa sensação de medo que acompanha o horror uma emoção ligeiramente menos definida por não ser inteiramente do espírito o horror também gera uma reação física para nos mostrar algo que está fisicamente errado uma típica história da EC seria assim a esposa do herói e seu amante estão determinados a matar o herói para que possam fugir juntos e se casar nota EC Comics mais popular editora de quadrinhos de horror americana das décadas de 1950 e 60 fim da nota em quase todas as histórias em quadrinhos de mistério dos anos 50 as mulheres são pouco maduras sedutoramente carnudas e sensuais mas em última instância malignas cadelas assassinas e castradoras que como viúvas negras sentem uma necessidade quase instintiva de devorar os parceiros após o sexo este rabo de saia que poderia ter saído em todos os seus detalhes de um romance de James M. Kane leva o bolho do marido para uma voltinha e o amante lhe mete uma bala no meio da testa eles amarram um bloco de concreto às pernas do cadáver e o atiram no rio de cima de uma ponte duas ou três semanas depois nosso herói um morto vivo emerge do rio podre e carcomido pelos peixes sai cambaleando à procura de sua esposinha e seu amigo certamente não para convidá-los à sua casa para uns drinks dá para sentir um diálogo dessa história que eu nunca me esqueci é estou voltando Marie mas tenho que voltar devagar porque pedacinhos de mim ficam caindo pelo caminho em a pata do macaco a imaginação é estimulada por si só o leitor faz o trabalho sozinho nos quadrinhos de horror bem como nas revistinhas que existiram entre 1930 e 1955 há também as estranhas e vísceras como já mostramos o velho de a pata do macaco é capaz de desejar que a horrível aparição se vá antes que sua franzina esposa abra a porta em Tales from the Crypt a coisa que voltou do túmulo ainda está lá grande como o diabo e duas vezes mais feia quando a porta é escancarada horror é o som contínuo do batimento cardíaco do velho em O Coração Delator um som breve como o de um relógio embrulhado em algodão horror é a coisa amorfa porém muito concreta do maravilhoso romance Slime de Joseph Payne Brennan engolfando o corpo de um cachorro a ganir Notas O Coração Delator Conto do escritor americano Edgar Allan Poe Segunda nota Romance Slime de Joseph Payne Brennan engolfando o corpo de um cachorro a ganir nada mais nada menos que Katie Wilhelm a aclamada escritora de ficção científica autora de Where Laid the Sweet Bird Sang e de Cleveston Test entre outros começou sua carreira com um romance de horror curto mas extremamente bem escrito uma brochura chamada The Clone escrita em colaboração com Ted Thomas neste livro uma criatura disforme constituída quase que exclusivamente de proteínas mais para bolha que para clone aponta com razão a The Science Fiction enciclopédia se forma dentro do sistema de esgotos de uma grande cidade a partir do meio de um hambúrguer estragado ele começa a crescer engolindo centenas de pessoas que vão parar dentro de seu corpo nojento numa cena memorável uma criancinha sugada a começar pelo braço através do ralo da pia da cozinha fim das notas mas há o terceiro nível aquele da repulsão esse parece ser o nível em que a cena da explosão do peito em Alien o oitavo passageiro se encaixa melhor ainda vamos pegar um outro exemplo do arquivo da EC para ilustrar as histórias repulsivas full play de Jack Davis publicado na The Crypt of Terror vai cair como uma luva penso eu e se você nesse momento está sentado na sua sala de estar comendo umas batatinhas com cerveja ou uns biscoitinhos salgados com fatias de peperoni enquanto lê talvez fosse uma boa ideia deixar os petiscos de lado por um momento porque esta história faz a cena da explosão do peito em Alien o oitavo passageiro parecer uma sequência de anovissa rebelde você vai notar que a narrativa carece de qualquer lógica aceitável motivação ou desenvolvimento de personagens mas tal como na do gancho ela em si não é nada mais que um meio para atingir um fim uma maneira de chegar àqueles três últimos quadrinhos full play é a história de Herbie Satin arremessador do time de beisebol da liga juvenil de Bayville Herbie é a personificação máxima do vilão da EC é de um caráter totalmente corrompido sem quaisquer qualidades que o redimam ele é o monstro completo é sanguinário presunçoso egocêntrico capaz de fazer absolutamente de tudo para vencer ele traz à tona o assassino ou a assassina em cada um de nós ficaríamos alegres em vê-lo ser linchado em praça pública pouco importando a declaração dos direitos humanos com seu time na frente do placar por um único ponto na primeira parte do nono tempo Herbie chega à primeira base permitindo-se deliberadamente ser atingido por um arremesso interno mesmo sendo grande e pesado ele parte em segundo no arremesso seguinte cobrindo o segundo está o santo batedor do Central City Jerry Deegan ficamos sabendo que Deegan está convencido de ganhar a partida para o time da casa antes do fim do nono tempo o terrível Saten desliza em segundo com suas travas apontadas para cima mas o santo Jerry se projeta em sua direção barrando Saten Jerry é cravado pelas travas de Herbie mas seus ferimentos são leves ou pelo menos assim parece na verdade Herbie encharcou suas travas com veneno mortal de ação rápida na metade do nono tempo em Central City Jerry corre até o disco com dois por fora e um em condição de marcar o ponto parece que tudo está correndo as mil maravilhas para os rapazes do time da casa mas tragicamente Jerry cai morto junto ao disco no mesmo instante em que o árbitro anuncia a terceira falta sai o maligno Herbie sorrindo maliciosamente o médico do time de Central City descobre que Jerry foi envenenado um dos jogadores do time diz sisudo esse é um trabalho para a polícia outro responde sinistramente não espere vamos cuidar dele nós mesmos a nossa maneira o time manda uma carta para Herbie convidando-o para ir ao campo de beisebol certa noite para ser brindado com uma placa em homenagem a suas conquistas no esporte Herbie aparentemente tão estúpido quanto maléfico cai na cilada e na cena seguinte vemos os nove jogadores do Central City em campo o médico do time é enganado pelo árbitro ele corre na direção do posto do batedor no lugar dele está um coração humano o caminho até as bases está coberto de intestinos as bases são pedaços do corpo do pobre Herbie e Satin no penúltimo quadrinho vemos que o batedor está de pé na base e que em vez de um taco de beisebol ele está segurando uma das pernas decepadas de Herbie o arremessador está segurando uma cabeça humana grotescamente deformada e se preparando para lançá-la a cabeça de onde pende um globo ocular fora da sua órbita parece já ter sido rebatida várias vezes completando alguns home runs embora da forma como Davis a desenhou o grande Jack Davis como seus fãs na época chamavam e que hoje em dia desenha às vezes as capas do TV Guide não parecesse que ainda fosse durar muito e isso nas gírias dos jogadores de beisebol é o que se chama de bola morta o guardião da cripta tirou suas próprias conclusões dessa chacina começando com a imortal risadinha da EC esse é o meu desfecho para essa edição crianças Herbie o arremessador naquela noite foi feito em pedacinhos e teve que ir para o chuveiro ou melhor para a cova como vocês podem ver tanto a pata do macaco quanto o full play são histórias de horror mas sua abordagem e seu efeito final estão a anos luz e distância também já dá para vocês terem uma ideia de por que os editores de revistas em quadrinhos dos Estados Unidos fizeram uma faxina nos editoriais no princípio dos anos 50 antes que o senado decidisse fazer isso por eles conclusão há o horror mais refinado o horror que está abaixo deste primeiro e a mais baixa forma de horror a golfada de repulsa minha filosofia pessoal enquanto escritor de ficção de horror com alguns anos de experiência é reconhecer essas distinções pois elas algumas vezes são úteis mas evitar qualquer preferência por uma em detrimento das outras baseado na ideia de que o efeito dela é de alguma maneira melhor do que o das outras o problema com as definições é que elas têm uma tendência a se transformar em ferramentas para crítica que este tipo de crítica que eu chamaria crítica de orelhada me parece desnecessariamente restritiva e até mesmo perigosa eu compreendo o horror como a emoção mais apurada usada praticamente na sua quintessência no filme desafio do além de Robert Wise onde assim como em a pata do macaco nunca nos é permitido ver o que está atrás da porta por isso vou tentar aterrorizar o leitor mas se eu perceber que não vou conseguir aterrorizá-lo tentarei horrorizá-lo e se perceber então que não vou conseguir horrorizá-lo vou apelar para o horror explícito eu não me orgulho disso quando idealizei o romance de vampiro que se transformou no livro A Hora do Vampiro decidi que gostaria de fazer do livro em parte uma espécie de homenagem literária da mesma forma que Peter Straub em Ghost Story trabalhando dentro da tradição de escritores clássicos de histórias de fantasmas como Henry James M.R. James e Nathaniel Haltorn dessa forma meu romance sustenta uma semelhança intencional com o Drácula de Bram Stoker e depois de um tempo começou a me parecer que o que eu estava fazendo era jogar uma interessante para mim pelo menos partida de squash literário A Hora do Vampiro era a bola e Drácula era a parede contra a qual eu ia jogando observando como e para onde a bola ia ricochetear para então rebater novamente Na realidade houve lances muito interessantes e atribuo isso principalmente ao fato de que enquanto minha bola existia no século XX a parede era muito mais fruto do século XIX Ao mesmo tempo porque a história de vampiro era a matéria-prima principal dos quadrinhos da EC com os quais eu cresci decidi que eu também tentaria resgatar esse aspecto da história de horror Nota A cena de A Hora do Vampiro que melhor desenvolve a tradição da EC pelo menos na minha opinião é quando o motorista do ônibus Charlie Rhodes que é um típico patife da EC ao melhor estilo Herbie e Satin acorda à meia-noite e escuta alguém tocando a buzina de seu ônibus Ele descobre depois que as portas de seu ônibus se trancam para sempre às suas costas que o ônibus está lotado de crianças como se estivessem indo à escola mas elas são todas vampiras Charlie começa a gritar e talvez o leitor fique imaginando o motivo Afinal elas só fizeram uma parada para beber alguma coisa Hehehe Fim da nota Algumas cenas de A Hora do Vampiro que correm paralelas às cenas de Drácula são o corpo de Susan Norton sendo atravessado por uma estaca correspondendo ao de Lucy Westerner na obra de Stalker O padre Callahan bebendo o sangue do vampiro em Drácula é Mina Murray Harker que é forçada a participar da pervertida comunhão do conde enquanto ele sussurra essas linhas memoráveis de gelar a espinha Minha generosa fonte de alimento por hora A mão de Callahan se queimando quando ele tenta entrar na sua igreja para receber a absolvição quando em Drácula Van Helsing toca a testa de Mina com uma hóstia para purificá-la do toque imundo do conde e esta pega fogo deixando uma horrível cicatriz e é claro o bando de destemidos caçadores de vampiros que aparecem em todos os livros Nota O conde sussurrando Minha generosa fonte de alimento por hora Todos os trechos citados de Frankenstein Drácula e o Médico e o Monstro ao longo deste livro são da tradução de Adriana Lisboa editada pela Ediouro em 2001 Fim da nota As cenas de Drácula que escolhi para recriar em meu livro foram aquelas que me impressionaram mais profundamente aquelas que Stoker parece ter escrito num delírio febril Existem outras mas o único ricochetear da bola que não coube na versão final do livro foi uma brincadeira com o uso de ratazanas no Drácula de Stoker No livro de Stoker os destemidos caçadores de vampiros Van Helsing Jonathan Harker Dr. Seward Lord Godalming e Quincy Morris entram no porão de Carfax a residência inglesa do conde O conde propriamente dito estava longe da cena mas havia deixado alguns de seus caixões de viagem caixas cheias de sua terra nativa e uma outra surpresa desagradável Logo após a entrada do grupo no porão ele é invadido por um bando de ratazanas De acordo com a lenda e em sua longa obra Stoker coleciona uma quantidade formidável de lendas de vampiros Um vampiro tem a capacidade de comandar os animais inferiores gatos ratos doninhas e provavelmente republicanos Foi Drácula que enviou estas ratazanas para infernizar a vida de nossos heróis Lord Godalming entretanto está preparado até hoje eu às vezes recebo cartas perguntando se esqueci das ratazanas ou somente useias para criar clima ou o que Na verdade useias para criar uma cena tão repulsiva que o meu editor na Double Day o mesmo Bill Thompson mencionado na introdução deste livro sugeriu enfaticamente que eu a cortasse e a substituísse por outra coisa Depois de resmungar um pouco resolvi fazer sua vontade Na edição da Double Day New American Library de A Hora do Vampiro Jimmy Coddy um médico local e Mark Petrie o garoto que o acompanhava descobrem que o vampiro rei para usar o termo pungente de Van Helsing está quase certamente habitando o porão de uma pensão local Jimmy começa a descer a escada do porão mas os degraus foram cerrados e o chão abaixo deles está repleto de facas cravadas em tábuas de madeira Jimmy Coddy morre empalado por uma dessas facas numa cena que eu chamaria de cena de horror se a compararmos com cenas de terror e repulsão ela fica no meio do caminho No primeiro esboço do manuscrito entretanto eu havia feito Jimmy descer as escadas e descobrir tarde demais que Barlow convocara todas as ratazanas do depósito de lixo para o porão da pensão de Eva Miller Já havia um aperitivo para os ratos lá embaixo e Jimmy Coddy se tornou o prato principal Eles atacam Jimmy a centenas e somos presenteados se é que é esse o termo com uma cena do bom doutor lutando para subir de volta as escadas coberto de ratazanas Elas estão entrando na sua roupa rastejando pelos seus cabelos mordiscando seus braços e pescoço Quando ele abre a boca a fim de gritar para Mark uma delas entra em sua boca e Alice aloja contorcendo-se Eu me deliciei com a cena depois de pronta porque ela me deu a chance de combinar a tradição de Drácula com a EC numa só Meu editor para ser franco achou que ela estava fora do tom e no final das contas fui convencido a concordar com ele Talvez até ele estivesse certo Nota As ratazanas são uns bichos nojentos não? Escrevi e publiquei uma história de ratazanas chamada Graveyard Shift na revista Cavalier quatro anos antes de A Hora do Vampiro Era na verdade o terceiro conto que eu publicava e estava receoso da semelhança entre as ratazanas sob o velho moinho em Graveyard Shift e as do porão da pensão em A Hora do Vampiro Como qualquer escritor no fim de um livro eu já estava lidando com todo e qualquer tipo de esgotamento então minha reação ao me aproximar do fim de A Hora do Vampiro foi me permitir esse pequeno autoplágio e mesmo temendo que isso se tornasse um desapontamento para os fãs das ratazanas acredito que o argumento de Bill Thompson de que as ratazanas de A Hora do Vampiro deveriam simplesmente sumir de cena estava certo Fim da nota Tentei aqui estabelecer algumas diferenças entre ficção científica e fantasia ficção científica e horror terror e horror horror e repulsão mais através de exemplos do que por definição e todos esses exemplos nos serviram bem mas acho que deveríamos examinar a emoção do horror um pouco atentamente não em termos de definição mas em termos de efeito o que faz o horror? Por que as pessoas desejam se sentir horrorizadas? Por que elas pagam para se sentir horrorizadas? Por que um o exorcista um tubarão um alien o oitavo passageiro? Mas antes de discutirmos o porquê de as pessoas ansiarem por esse efeito talvez devêssemos nos deter um pouco analisando seus componentes e já que decidimos não definir o horror podemos pelo menos examinar os elementos que o compõem e talvez tirar deles algumas conclusões 2 Os filmes e livros de terror sempre foram populares mas a cada 10 ou 20 anos eles parecem desfrutar um ciclo de maior popularidade e interesse esses períodos parecem quase sempre coincidir com épocas de grande tensão política e ou econômica e os filmes e livros parecem refletir esta ansiedade a flor da pele na ausência de termo mais apropriado que acompanha estes sérios mas não fatais deslocamentos eles parecem se sair pior nos períodos em que o povo americano enfrentou exemplos verdadeiros de horror em sua própria vida o horror teve um boom nos anos 30 quando as pessoas oprimidas pela depressão não estavam mais fazendo fila na bilheteria para ver uma centena de garotas dançar ao ritmo de We're in the Money estavam talvez se livrando de suas tensões de uma outra forma assistindo a Boris Karloff andar cambaleante pelos pântanos em Frankenstein ou Bela Lugosi mover-se lentamente na escuridão com sua capa sobre a boca em Drácula os anos 30 também marcaram o surgimento da chamada imprensa do terror que englobava tudo desde Weird Tales a Black Mask são poucos os romances e filmes de horror dignos de nota da década de 1940 e a única boa revista de fantasia que nasceu nessa década Anknol não sobreviveu por muito tempo os grandes monstros do tempo da depressão dos estúdios universal o monstro de Frankenstein o lobisomem a múmia e o conde foram morrendo daquela forma ridícula e embaraçosa que o cinema reserva para os doentes terminais em vez de se aposentarem com honrarias e serem decentemente enterrados no solo bolorento dos cemitérios europeus Hollywood resolveu utilizá-los para o riso espremendo até a última gota cada centavo de bilheteria possível antes de deixarem as pobres e velhas criaturas descansarem em paz desse modo os monstros se encontraram nas telas com Abbott e Costello com os Bowery Boys sem esquecer aqueles adoráveis idiotas com os três patetas nos anos 40 os próprios monstros se tornaram patetas anos mais tarde num outro período pós-guerra Mel Brooks nos brindaria com sua versão de Abbott and Costello Meet Frankenstein o jovem Frankenstein estrelado por Jane Wilder e Marty Feldman no lugar de But Abbott e Lou Costello o eclipse do horror na ficção que começou em 1940 perdurou 25 anos bem ocasionalmente um romance como O Incrível Homem que Encolheu de Richard Matheson ou Edg of Running Water de William Sloan surgia somente para nos lembrar de que o gênero ainda estava vivo apesar de até a pavorosa história do homem contra a aranha gigante de Matheson uma história de horror por excelência ter sido classificada de ficção científica mas a ideia de um best-seller de horror seria motivo de riso em todas as editoras do mercado da mesma forma que nos filmes a idade de ouro da ficção fantástica terminou com o fim da década de 1930 quando a Weird Tales estava no ápice de sua influência e qualidade sem mencionar a tiragem publicando os trabalhos de Clark Ashton Smith do jovem Robert Bloch do doutor David H. Keller e é claro do príncipe barroco das trevas das histórias de horror do século XX H. P. Lovecraft não vou aqui ofender os que vêm acompanhando a ficção fantástica por mais de 50 anos sugerindo que o horror desapareceu na década de 1940 na verdade isso não aconteceu a Arkham House foi fundada pelo falecido August Derlet e publicou o que considero as obras mais importantes do período entre 1939 e 1950 obras que incluem O Intruso e Além da Barreira do Sono de Lovecraft Jumbi The Opener of the Way de Henry S. Whitehead e Pleasant Dreams de Robert Bloch e Dark Carnival de Ray Bradbury uma coletânea maravilhosa e tenebrosa de um mundo mais sombrio bem abaixo do limiar desse aqui mas Lovecraft faleceu antes da tomada de Peer Harbor Bradbury estava se voltando cada vez mais para sua fusão lírica de fantasia e ficção científica e foi só depois que ele fez isso que seu trabalho começou a ser aceito pelas revistas mais importantes como Colliers e Saturday Evening Post Robert Bloch já começava a escrever suas histórias de suspense usando o que ele havia aprendido em 20 anos como escritor para criar uma poderosa série de romances inigualáveis que só foram superados pelos romances de Cornel Woolrich durante e após os anos de guerra a ficção de horror entrou em declínio a época não a apreciou foi um período de racionalismo e rápido desenvolvimento científico ideias que numa atmosfera de guerra se desenvolvem muito bem obrigado e se transformou numa época hoje conhecida tanto pelos fãs como pelos escritores como a era de ouro da ficção científica enquanto a Weird Tales segurava as pontas se mantendo de pé mas mal garantindo seus milhões ela iria envergar lá pela metade da década de 1950 depois de reduzir seu tamanho original de revista para o chamado formatinho uma tentativa frustrada de remediar sua baixa tiragem o mercado de ficção científica explodiu desovando uma dezena de reconhecidas publicações e fazendo nomes tais como Hanlen Asimov Campbell e Del Rey que se não eram conhecidos pelo grande público eram pelo menos familiares e empolgantes para uma crescente comunidade de fãs dedicados a oferta de naves espaciais estações espaciais que dá sempre popular arma de raio laser desse modo o horror definhou no calabouço até por volta de 1955 chacoalhando suas correntes vez por outra mas sem causar grande estardalhaço foi nessa época que dois homens chamados Samuel Z. Arcoff e James H. Nicholson rolaram escada abaixo e descobriram no fundo desse calabouço uma máquina de fazer dinheiro enferrujando por falta de uso originariamente distribuidores de filmes Arcoff e Nicholson decidiram que já que havia uma escassez crônica de filmes B no início dos anos 50 eles iriam produzir seu próprio filme o meio cinematográfico previu que os empresários iriam rapidamente à falência eles foram alertados de que estavam se lançando ao mar com um bote de chumbo aquela era a idade da televisão pessoas do meio previram o futuro pertencia a Dagmar e Richard Diamond detetives particulares nota personagens de um seriado da tv americana fim da nota o consenso entre os que deram alguma atenção a eles e que não eram muitos era que Arcoff e Nicholson iriam em pouco tempo perder até as roupas do corpo no entanto durante os 25 anos que a companhia que eles criaram a American International Pictures funcionou ela agora pertence somente a Arcoff pois Nicholson faleceu há muitos anos ela foi a única produtora cinematográfica americana de grande porte a demonstrar um lucro consistente por anos a fio a AIP realizou uma grande variedade de filmes mas todos eles tiveram alvo certo no público jovem os filmes da produtora incluindo clássicos duvidosos tais como Sexy e Marginal Os 5 de Chicago Dragstrip Girl Viagem ao Mundo da Alucinação Dillinger O Gangster dos Gangsteres e O Imortal Beach Blanket Bingo Contudo seu maior sucesso foi com filmes de horror Quais elementos fizeram dos filmes de AIP verdadeiros clássicos? Eles eram simples produzidos a toque de caixa e tão amadores que algumas vezes se via a sombra de um microfone na tomada ou se via de relance um tanque de ar dentro da roupa de um monstro submarino como no The Attack of the Giant Leeches O próprio Arcoff reconhece que eles raramente começavam um filme com um roteiro completo ou até mesmo com um tratamento de cena coerente Frequentemente eles liberavam a verba para um projeto baseados num título que soasse comercial como Terror do Ano 5.000 ou Os Comedores de Cérebro nomes que dariam cartazes atraentes faziam qualquer negócio 3. Bem, deixemos tudo isso de lado por um instante Vamos falar de monstros O que é exatamente um monstro? Comecemos assumindo que uma história de horror não importa o quão primitiva é alegórica por sua própria natureza É simbólica Vamos supor que ela tal como um paciente no divã do analista nos fala sobre uma coisa quando quer nos dizer outra Não estou dizendo que o horror seja conscientemente alegórico ou simbólico Isso seria sugerir uma destreza a que poucos escritores de ficção de horror ou diretores de filmes de horror aspiram Tivemos recentemente em Nova York 1979 uma retrospectiva dos filmes da AIP E a ideia de uma retrospectiva sugere arte mas nesse caso trata-se em sua maioria de arte trash Os filmes têm grande valor sentimental mas se você está procurando por cultura é melhor procurar em outro lugar Sugerir que Roger Corman estava inconscientemente criando arte enquanto filmava em 12 dias com um orçamento de 80 mil dólares é sugerir o absurdo O elemento alegórico está presente apenas porque está internalizado É impossível fugir dele O horror nos atrai porque ele diz de uma forma simbólica coisas que teríamos medo de falar de boca cheia aos quatro ventos ele nos dá a chance de exercitar veja bem exercitar e não exorcizar emoções que a sociedade nos exige manter sob controle O filme de horror é um convite para entregar-se a um comportamento delinquente antissocial cometer atos de violência gratuita ter condescendência com nossos sonhos poeris de poder nos render aos nossos medos mais covardes Talvez mais que qualquer outra coisa as histórias ou filmes de horror dizem que não tem problema nos juntarmos à escória nos tornarmos seres completamente tribais matar o forasteiro Isso nunca foi traduzido melhor ou de forma mais literária do que no conto The Lottery de Shirley Jackson onde todo o conceito do forasteiro é simbólico sugerido através de nada mais que um círculo negro desenhado num pedaço de papel Mas não há simbolismo no apedrejamento que fecha o conto O próprio filho da vítima ajuda a apedrejar gritando Isso não é justo Isso não é justo Enquanto a mãe morre Também não é por acaso que a história de horror frequentemente termine com uma virada no estilo O Henry do tipo que conduz diretamente ao fundo do poço Quando voltamos nossa atenção para o cinema de horror e a literatura de suspense não estamos com a frase tudo vai certo na cabeça Estamos esperando que nos digam aquilo que sempre suspeitamos que está tudo indo para a puta que o pariu Na maioria dos casos as histórias de horror nos dão amplas provas de que é isso mesmo que vai acontecer E não creio que alguém realmente se surpreenda quando Catherine Ross é capturada pela Stepford Men's Association no final de Esposas em Conflito ou quando o herói negro é morto pelo xerife imbecil no final de A Noite dos Mortos Vivos Tudo isso como se diz faz parte do jogo E a monstruosidade Onde se encaixa essa peça do jogo Como iremos trabalhar com ela Se não vamos defini-la podemos pelo menos exemplificá-la Aí está um assunto cabeludo meus amigos E as aberrações de circo As deformidades expostas nos parques de diversão à luz de lâmpadas de 100 watts Hei Sheng e Eng os famosos gêmeos siameses A maioria das pessoas considerava os monstruosidades na sua época E sem dúvida um grande número de pessoas ainda considerou o fato de que cada um tinha sua própria vida de casado ainda mais monstruoso O cartunista mais mordaz e algumas vezes o mais engraçado dos Estados Unidos um sujeito chamado Rodrigues explorou o tema dos gêmeos siameses na sua tira em quadrinhos no Aesop Brothers no National Lampoon onde éramos apresentados a todo tipo de exigências bizarras da vida dos que estão ligados até a morte A vida sexual as funções fisiológicas no banheiro a vida amorosa as doenças Rodrigues fornece tudo o que você jamais imaginou sobre gêmeos siameses e sacia suas curiosidades mais sombrias Dizer que tudo isso é de mau gosto pode ser verdade mas ainda assim é uma crítica fútil e impotente O velho National Enquirer costumava veicular fotografias de vítimas de acidentes de trânsito em pedaços e de cachorros se banqueteando alegremente com cabeças humanas destroçadas e fizeram muito dinheiro com essas nojeiras antes de se acomodar numa corrente mais bem comportada da grande imprensa americana Nota Mas ainda há vida no velho Enquirer Eu ainda o compro se tiver uma suculenta história sobre ovnis ou algo sobre o pé grande mas na maioria das vezes só dou uma rápida folheada enquanto espero andar a fila do caixa do supermercado procurando por deliciosos lapsos de mau gosto como na notória foto da autópsia de Lee Harvey Oswald ou a foto que eles arranjaram de Elvis Presley no seu caixão Ainda assim está longe dos velhos tempos de mãe cozinha cãozinho de estimação para os filhos comerem Fim da nota E as outras aberrações dos parques de diversão? Dá para classificá-las como monstruosidades? Os anões? A mulher barbada? A mulher gorda? O esqueleto humano? Em algum momento de nossas vidas a maioria de nós já esteve lá parado na terra batida coberta de serragem com um cachorro quente ou um algodão doce nas mãos enquanto o pregoeiro exibia quase sempre com um desses abortos da natureza de pé a seu lado com uma amostra a mulher gorda em seu saiote cor-de-rosa o homem cheio de tatuagens e com uma cauda de dragão enroscada reenvolta de seu pescoço grosso como uma fabulosa corda de forca ou o homem que come pregos tiras de metal e lâmpadas talvez poucos de nós tenham se rendido à necessidade de botar tudo que tivesse comido para fora e ir lá dentro para vê-los todos aqueles prediletos da casa como o bezerro de duas cabeças ou o bebê dentro da garrafa eu venho escrevendo histórias de horror desde os oito anos mas nunca assisti a um show de horrores mas quase todos nós já tivemos o impulso de fazê-lo e em alguns parques de diversão as aberrações mais tenebrosas de todas são mantidas nos fundos na escuridão como alguma coisa danada do nono círculo do inferno de Dante escondida lá desde 1910 quando sua apresentação foi proibida por lei largada num fosso e vestindo trapos esta é a prata da casa e por mais um ou dois dólares você pode ficar de pé na beira do fosso e assisti-lo arrancar a cabeça de um frango vivo e engolí-la enquanto a ave decapitada se agita em suas mãos existe algo de muito atraente no que diz respeito às aberrações ainda assim algo tão proibido e pavoroso que a única tentativa séria de usá-las como mola mestra de um filme de horror resultou no engavetamento quase imediato deste filme o filme era Freaks de Todd Browning feito para a MGM em 1932 Freaks é a história de Cleópatra uma bela acrobata que se casa com um anão na melhor tradição da EC sendo que a EC em 1932 estava há mais de 20 anos de seu surgimento ela tem o coração negro como a meia-noite numa mina de carvão ela não está interessada no anão mas em seu dinheiro como aquelas viúvas negras daqueles quadrinhos que ainda estavam para surgir Cleo logo se envolve com outro homem nesse caso Hércules o fortão do espetáculo como a própria Cleópatra Hércules é bem normal de acordo com o seu nome mas é com as aberrações que nós simpatizamos estas duas pragas engendram um plano sistemático para envenenar o pequenino marido de Cleo as outras aberrações descobrem o que está acontecendo e realizam uma vingança quase indescritível sobre o casal Hércules é morto há um boato de que na primeira versão de Browning do filme ele deveria ser castrado e a bela Cleópatra é transformada numa mulher pássaro coberta de penas e sem as pernas Browning cometeu o erro de usar aberrações de verdade em seu filme só conseguimos nos sentir realmente confortáveis com o horror na medida em que podemos ver o zíper subindo as costas do monstro quando compreendemos que não estamos fazendo graça com a desgraça alheia o clímax de Fricks quando o torso vivo os sem braços e as irmãs Hilton gêmeas siamesas entre outros se arrastam e correm pela lama atrás de Cleópatra que não para de gritar é demais da conta até mesmo os mais moderados exibidores da MGM se recusaram terminantemente a mostrá-lo e Carlos Clarence escreveu na sua Illustrated History of the Horror Film Capricorn Bugs 1968 que na pré-estreia de San Diego do filme uma mulher saiu correndo e gritando pelo corredor da sala de cinema o filme foi exibido depois de uma adaptação numa versão tão radicalmente editada que um crítico de cinema reclamou que ele não tinha a menor ideia do que estava assistindo Clarence escreve mais adiante que o filme ficou proibido por 30 anos na Inglaterra país que nos presenteou com entre outras coisas Johnny Roth e Sid Vicious os sniveling sheets e o charmoso hábito de linchar paquistaneses Freaks é exibido hoje em dia de vez em quando na TV por assinatura e talvez já tenha saído em videocassete mas até hoje ele continua sendo fonte de calorosas discussões comentários e conjecturas entre os fãs do horror e ainda que muitos tenham ouvido falar dele surpreendentemente poucos realmente assistiram a ele 4 deixando as aberrações totalmente de lado por um momento o que mais nós consideramos bastante horrível para ser rotulado como o que é sem dúvida a pejorativa mais antiga do mundo bem tinham todos aqueles vilões bizarros de Dick Tracy talvez mais bem exemplificados pelo cara de mosca que tinha também o arqui-inimigo de Don Weaslow o escorpião cuja cara era tão feia que ele tinha de mantê-la constantemente coberta embora algumas vezes a desvendasse para os servos que de alguma maneira falhavam com ele tais servos caíam imediatamente fulminados por um ataque cardíaco literalmente mortos de medo até onde sei o terrível segredo da fisionomia do escorpião nunca foi descoberto mas o intrépido comandante Weaslow conseguiu uma única vez desmascarar a filha do escorpião que tinha a cara flácida e sem vida como a de um cadáver essa informação foi passada aos pasmos leitores em itálico a cara flácida e sem vida como a de um cadáver para dar ênfase talvez a nova geração de monstros das histórias em quadrinhos seja mais bem exemplificada por aqueles criados pela Marvel Comics de Stan Lee onde para cada homem-aranha e Capitão América parecia haver uma dúzia de pavorosas aberrações Dr. Octopus conhecido pelas crianças de todo o mundo por Doc Ock cujos braços foram substituídos pelo que parece ser uma floresta viva de tubos de aspiradores de pó homicidas o homem-areia que é uma espécie de duna ambulante o abutre o estegron o lagarto e mais soturno que todos Dr. Destino que teve seu corpo tão horrivelmente mutilado em sua louca perseguição à ciência proibida que é hoje um grande e barulhento androide que usa uma capa verde e espreita por buracos em sua máscara de ferro que mais parecem brechas nos muros de castelos medievais por onde os arqueiros atiravam e que parece estar literalmente transpirando rebites super-heróis com elementos de monstruosidade na sua concepção parecem durar menos o meu favorito o homem borracha sempre acompanhado de seu maravilhoso fiel escudeiro Woozy Winks simplesmente nunca vingou Reed Richards do quarteto fantástico que é parecido com o homem borracha e seu companheiro Ben Green conhecido como coisa se parecem com um fluxo de lava endurecido mas eles estão entre as poucas exceções à regra até aqui vinhamos falando sobre aberrações de parques de diversão e as caricaturas que às vezes encontramos nas histórias em quadrinhos mas vamos nos aproximar um pouquinho mais de casa você pode se perguntar o que considera horrível ou monstruoso na vida cotidiana se você é médico ou enfermeiro está dispensado dessa tarefa pois vocês já veem aberrações o suficiente o mesmo para os policiais e os garçons mas e quanto ao resto de nós gordura por exemplo o quão gorda uma pessoa tem que ficar antes de passar dos limites e adentrar o âmbito da perversão da forma humana a ponto de ser classificada de monstruosidade certamente não a mulher que veste Lane Bryant ou o sujeito que compra seus ternos naquela sessão da loja masculina reservada aos homens corpulentos ou será que é a pessoa obesa atingiu o ponto de monstruosidade quando não pode ir ao cinema ou ao teatro porque seu traseiro não cabe entre os apoios de braço de um único assento nota Lane Bryant a mais famosa loja americana de roupa e lingerie para mulheres obesas fim da nota você entendeu que não estou discutindo quanto excesso de peso caracteriza a obesidade nem o sentido médico ou estético nem o direito de ser gordo não estou me referindo àquela senhora que você viu de relance de dentro do seu carro atravessando a rua para apanhar a correspondência com seu traseiro gigantesco enfurnado numa calça comprida preta as nádegas se chocando e balançando simultaneamente a barriga saltando como um saco de farinha de dentro da blusa estou falando de um ponto onde o simples excesso de peso ultrapassou o mais distante limite da normalidade e se transformou em alguma coisa que além da moralidade ou imoralidade atrai o olhar impotente e o força a se desviar estou especulando sobre a sua reação e também a minha a aqueles seres humanos tão enormes que ficamos a imaginar como eles conseguem desempenhar ações que nós na maior parte das vezes tiramos de letra passar por uma porta sentar em um carro telefonar para a casa de uma cabine telefônica curvar-se para abarrar os sapatos tomar um banho você pode me dizer cara você está falando de novo do show de horrores a mulher gorda com seu saiote cor de rosa aqueles gêmeos que se imortalizaram no livro Guinness dos recordes clicados por uma máquina fotográfica que os pegou dirigindo idênticas e pequeninas lambretas seus traseiros transbordando dos assentos das motos de ambos os lados como num sonho de ausência de gravidade mas na verdade não estou falando sobre essas pessoas que afinal de contas vivem em seu próprio mundo onde uma escala de normalidade diferente se aplica quanto desconforto lhe causaria mesmo se você pesasse 220 quilos viver na companhia de anões homens sem os quatro membros e gêmeos se há meses a normalidade é um conceito sociológico tem uma piada antiga sobre dois líderes africanos que depois de terem se encontrado com John Kennedy para uma reunião voltaram para casa juntos num mesmo avião um deles exclama Kennedy que nome engraçado no mesmo estilo há um episódio de além da imaginação a beleza está apenas em quem olha sobre uma mulher terrivelmente feia cujo cirurgião plástico falhou pela enésima vez e só no final do programa descobrimos que ela vive num futuro onde a maior parte das pessoas se parece com grotescos porcos humanoides a mulher feia é pelos nossos padrões no mínimo extraordinariamente bela estou falando do homem ou mulher gordos na nossa sociedade o empresário que pesa mais de 180 quilos por exemplo que quando viaja de avião compra dois lugares na classe turística e sobe o apoio de braço entre eles estou falando da mulher que prepara para seu almoço quatro hambúrgueres comendo-os entre oito fatias de pão juntamente com uma porção de salada de batatas cobertas com creme de leite e termina a refeição com meia lata de sorvete espalhada sobre uma torta de chocolate com suspiro numa viagem de negócios a Nova York em 1976 via um homem muito gordo ficar preso numa porta giratória na livraria da Double Day na 5ª avenida enorme e suarento num terno azul de riscas verticais ele tinha se encaixado perfeitamente entre as divisórias da porta o segurança da livraria acompanhado de um guarda municipal empurrou rosnando com o esforço até que a porta começou a se mover novamente empurrão por empurrão finalmente ela se moveu o suficiente para permitir que o cavalheiro saísse na época fiquei a imaginar e ainda hoje me pergunto se a multidão que se juntou para assistir a aquela operação de resgate era muito diferente das multidões que se ajuntam quando o apresentador do parque de diversões começa sua ladainha ou quando no primeiro filme de Frankenstein da Universal o monstro se levantou da mesa do laboratório e andou os gordos são monstruosos e que tal alguém com lábios leporinos ou com alguma enorme marca de nascença no rosto não se conseguiria colocar nenhum deles num show de horrores do país que se preze muito comuns sinto muito e que tal alguém com seis dedos em uma das mãos ou nas duas ou seis dedos em cada pé existem muitos caras assim por aí também ou indo mais além que tal alguém do seu bairro que sofra de um caso crônico de acne é claro que as espinhas comuns não são nada demais até a mais bela chefe de torcida pode ter uma na testa ou num cantinho da sua beijável boca vez por outra também não tem nada demais estar um pouco acima do peso estou falando é daquele caso de acne que se tornou absolutamente incurável espalhando como um negócio saído de um filme de horror japonês espinhas sobre espinhas e a maioria delas vermelhas e supuradas como a explosão do peito em alien o oitavo passageiro isso é suficiente para fazê-lo desistir das pipocas só que desta vez é real talvez eu não tenha ainda chegado ao seu conceito de monstruosidade na vida real e talvez nem venha chegar mas só por um momento considere uma coisa tão banal quanto ser canhoto é claro que a discriminação contra as pessoas que escrevem com a mão esquerda é óbvia desde o começo se você frequentou escolas ou faculdades com as carteiras mais modernas sabe que a maioria delas foi construída para os habitantes de um mundo exclusivamente destro a maioria das escolas encomenda algumas carteiras para canhotos como um gesto de solidariedade e isso é tudo e quando chega a hora dos testes ou trabalhos os canhotos são segregados num canto da sala de aula de modo que não fiquem dando cotoveladas nos seus companheiros mais normais mas a coisa vai além da discriminação as raízes da discriminação se espalham para todos os lados mas as raízes da monstruosidade se espalham tanto na largura quanto na profundidade os jogadores de base e balcanhotos são todos considerados perebas sendo mesmo ou não nota tome como exemplo Bill Lee falecido jogador do Montreal Expos e do Boston Red Sox Lee era chamado de O Astronauta por seus companheiros e é lembrado com carinho pelos fãs do Boston por exortar aqueles que participaram da festa que seguiu a vitória do Sox em 1976 a recolher seu lixo quando saíssem talvez a maior prova de sua esquerdice tenha sido quando ele se referiu ao diretor do Red Sox como o pulha legalmente constituído logo depois ele estaria de mudança para o Montreal fim da nota canhoto em francês filho bastardo do latim é la sinistre de onde vem a nossa palavra sinistro segundo uma velha superstição nosso lado direito pertence a Deus o lado esquerdo ao coisa ruim os que usam a mão esquerda sempre foram suspeitos minha mãe era canhota e quando estava na escola ela contou a meu irmão e a mim a professora batia de leve com a régua na sua mão esquerda para fazê-la trocar a caneta de mão é claro que quando a professora saía ela trocava de mão de novo pois com a mão direita ela só conseguia fazer traços largos infantis o que acontece a maioria de nós quando tentamos escrever com o que o povo da nova Inglaterra chama de a mão burra poucos de nós conseguem como Branwell Bronte o talentoso irmão de Charlotte e Emily escrever bem e com clareza com ambas as mãos Branwell Bronte era de fato tão ambidestro que podia escrever duas cartas diferentes a duas pessoas diferentes ao mesmo tempo pode-se razoavelmente ponderar se tal habilidade é qualificada como monstruosidade ou genialidade de fato quase todas as aberrações humanas físicas ou mentais foram consideradas em algum momento da história ou o são ainda hoje como uma monstruosidade uma lista completa incluiria o bico de papagaio que já foi considerado um sinal confiável de que um homem era feiticeiro verrugas num corpo de mulher que se supunha serem tetas de bruxas e a esquizofrenia extrema que já levou os afligidos a serem canonizados por uma ou outra igreja a monstruosidade nos fascina porque apela para o republicano conservador de terno e colete que mora em cada um de nós amamos a ideia de monstruosidade e precisamos dela porque é a reafirmação da ordem que todos almejamos como seres humanos e deixem-me sugerir indo mais além que não é a aberração em si seja ela física ou mental que nos horroriza mas em vez disso a desordem que tais aberrações parecem implicar o falecido John Windham talvez o melhor escritor de ficção científica que a Inglaterra jamais produziu sintetizou a ideia em seu romance The Chrysalides publicado nos Estados Unidos sob o título de Rebirth é uma obra que leva em consideração os conceitos de mutação e desvio com mais brilho que qualquer outro romance escrito na Inglaterra desde a segunda guerra mundial penso eu uma série de inscrições na parede da casa do jovem protagonista do romance dá austeros conselhos somente a imagem de Deus é humana mantenha puro o rebanho do Senhor na pureza está a nossa salvação louvada seja a norma e a mais significativa de todas proteja-se dos mutantes afinal de contas quando discutimos as monstruosidades estamos expressando nossa fé e crença na norma e nos protegendo dos mutantes o escritor de ficção de horror é nada mais nada menos que um agente do status quo 5 isto posto retornemos agora a American International Pictures dos anos 50 daqui a pouco vamos discutir as qualidades alegóricas desses filmes você aí na última fileira pare de rir ou vá embora mas por hora vamos voltar ao tema da monstruosidade e se tocarmos de alguma maneira na questão da alegoria será de maneira superficial sugerindo algumas coisas que os filmes não representaram apesar de esses filmes terem despontado na mesma época em que o rock and roll quebrava a barreira racial e ainda que tivessem apelo à mesma pirralhada é interessante notar aquelas coisas que foram completamente deixadas de fora pelo menos em termos de verdadeiras monstruosidades já apontamos que a American International Pictures e aquelas outras companhias cinematográficas independentes que começaram a imitá-la deram um necessário soco no estômago na indústria cinematográfica durante os insossos anos 50 elas brindaram milhões de jovens espectadores com algo a que eles não tinham acesso pela TV num lugar onde podiam ir namorar com relativo conforto e foram as produtoras independentes as índias como a Variety as chamava que deram a toda uma geração de filhos da guerra uma gana insaciável por filmes e que talvez tenham preparado o caminho para o sucesso de filmes tão díspares como O Sem Destino Tubarão Rock Um Lutador O Poderoso Chefão e O Exorcista mas onde estão os monstros? Bem tivemos alguns de mentirinha como Os Homens do Espaço Sanguessugas Gigantes Lobisomens Homens Tolpeira como num filme da Universal e dezenas de outros Mas o que a American International Pictures não mostrou nessas investidas por águas nunca dantes navegadas foi algo com sabor de horror verdadeiro pelo menos na forma como aqueles filhos da guerra compreendiam o termo emocionalmente Esta é uma afirmação importante e espero que o leitor venha a concordar comigo que ela merece o Itálico Estas eram nós éramos crianças que conheciam de perto a angústia psíquica que a bomba trouxe mas que nunca conheceram nenhuma necessidade material ou privação nenhuma das crianças que assistiam a esses filmes estava passando fome ou morrendo de parasitas intestinais algumas poucas tinham perdido seus pais ou tios na guerra não muitas e nos filmes propriamente ditos não havia crianças gordas nenhuma criança com verrugas ou cacuetes nenhuma criança com espinhas nenhuma criança com nariz escorrendo nenhuma criança com problemas sexuais nenhuma criança com qualquer deformidade física visível nem mesmo a lesão mais discreta como uma ligeira deficiência visual todas as crianças nos filmes de horror e de praia da AIP tinham visão 100% normal podia haver um adolescente adoravelmente maluquinho em cena do tipo geralmente representado por Nick Adams uma criança um pouco mais baixa que as outras que fazia umas coisas diferentes atrevidas como usar o boné com a aba para trás como um jogador de beisebol e que seria chamado de lelé lambreta maluquete mas isso era o máximo que se podia esperar o cenário da maioria desses filmes era uma pequena cidade americana cena com a qual o espectador poderia se identificar melhor mas todas essas nossas cidades davam a estranha impressão de que um esquadrão de eugenia tivesse passado por lá no dia anterior ao início das filmagens expulsando qualquer pessoa com o mínimo de gagueira sinais de nascença mancas ou barrigudas resumindo qualquer um que não parecesse com frankie avalon annette funicello robert young ou jenny wyatt é claro que elisha cook jr que apareceu em muitos desses filmes sempre foi meio esquisito mas ele sempre era assassinado no primeiro rolo da fita então acho que ele não conta apesar de tanto o rock and roll como os novos filmes para público jovem tudo desde a was a teenage werewolf até a juventude transviada terem atingido uma geração mais velha que começava a relaxar o suficiente para traduzir em mito a sua guerra tanto a música quanto o cinema foram tão somente um prenúncio do verdadeiro terremoto juvenil que estava por vir little richard era realmente desconcertante e michael landon que nem tinha espírito acadêmico o suficiente para pelo menos tirar a jaqueta da universidade antes de se transformar num lobisomem também era desconcertante mas ainda estávamos muito longe tanto em anos quanto em quilômetros do festival de woodstock e do bom e velho leatherface fazendo cirurgia amadora com a sua serra elétrica em o massacre da serra elétrica era a década em que todos os pais tremeram ante o espectro de delinquência juvenil o mítico adolescente de pé na calçada da loja de doces lá na nossa cidade seu cabelo lambuzado com brilhantina um maço de lã que no bolso da jaqueta de couro uma espinha no canto da boca e um canivete de mola novinho em folha no bolso traseiro da calça comprida à espera de um garoto para bater um pai ou mãe para sediar e envergonhar uma garota para assustar ou talvez um cachorro para estuprar e depois matar ou vice-versa é a imagem que um dia já foi terrível e que agora já entrou no homogeneizador processo de mitificação aparece um James Dean aqui um Vic Morrow a colar espera-se uns 20 anos e vai lá surge Arthur Fonzarelli mas durante esse período jornais e revistas da imprensa popular começaram a ver James Dean por todos os lados da mesma forma que anos antes estes mesmos órgãos do quarto poder haviam visto comunistas suas botinas adornadas com correntes e calças leves tacheadas poderiam ser vistas ou imaginadas pelas ruas de Oak Dali Pineville e Centerville em Monde Mayan Iowa e Levston Maine a sombra do temível James Dean ia longe Marlon Brando foi o primeiro a dar voz a esse nihilista de cabeça oca num filme chamado O Selvagem contra o que você se rebela? perguntava a bela mocinha ao que Marlon responde O que você tem para me oferecer? Para alguns sujeitos em Asher Hades Carolina do Norte que de alguma forma sobreviveram a 41 missões na Alemanha na barriga de um bombardeiro e que agora só queriam vender bastante buicks com transmissores Power Flight aquela notícia soava realmente muito mal Eis aqui um sujeito para quem os Jaycees não tinham a menor simpatia mas assim como no fim das contas existiam muito menos comunistas e quinta colunistas do que inicialmente se suspeitava também a sombra do ameaçador James Dean provou-se bastante superestimada e no fim das contas os filhos da guerra queriam o mesmo que seus pais eles queriam suas carteiras de motorista trabalho na cidade e casa nos subúrbios maridos e esposas seguros de vida desodorantes filhos salários no fim do mês calçadas limpas e consciências limpas eles queriam ser bons moços havia anos e quilômetros de distância entre o coral da universidade e o SLA exército simbionês de libertação entre a nossa cidade e o delta do Mekong no Vietnã e o único vestígio de um som de guitarra distorcida não passava de um erro de gravação em um disco de música country de Marty Robbins eles aderiram alegremente à moda dos trajes escolares em todas as repúblicas de rapazes zombavam das costeletas longas e um cara que usasse salto plataforma ou cuecas samba canção seria impiedosamente chamado de bicha Eddie Cochran podia cantar sobre aquelas psicodélicas calças compridas cor de rosa taxeadas que os rapazes comprariam seus discos mas não comprariam as calças para os filhos da guerra a norma era sagrada eles queriam ser bons moços eles se protegiam dos mutantes só era permitida uma aberração por filme no começo da subcultura dos filmes de horror dos anos 50 só uma mutação mas eram os pais que nunca acreditavam as crianças que queriam ser boas é que ficavam à espreita muitas vezes daquelas solitárias colinas no ponto mais alto da cidade onde os casais iam namorar e de onde se podia observar toda a região eram as crianças que expulsavam os mutantes mais uma vez tornando o mundo um lugar seguro para as boates de música country e para os liquidificadores da valita o horror na década de 1950 para os filhos da guerra foi principalmente exceto talvez pela tensão psíquica da queda da bomba horror mundano e talvez para quem tem a barriga cheia seja impossível conceber o verdadeiro horror o horror vivido pelos filhos da guerra foi o horror em pequena escala e sob essa perspectiva os filmes que fizeram a American International Pictures estourar I Was A Teenage Werewolf e I Was A Teenage Frankenstein tornaram-se meramente interessantes em Werewolf Michael Landon faz o papel de um atraente estudante de segundo grau embora instável e de pavio curto é no fundo um bom rapaz mas se envolve numa briga atrás da outra como David Banner o alter ego do Hulk do seriado da televisão nunca é Landon que provoque essas brigas até que chega ao ponto em que ele está prestes a ser suspenso da escola ele vai a um psiquiatra Witt Bissell que também faz o papel de um descendente louco de Victor Frankenstein em Teenage Frankenstein que veio a ser a personificação da maldade vendo Landon como uma reversão a um estágio anterior do desenvolvimento humano Bissell usa a hipnose para fazer Landon regredir totalmente na verdade deliberadamente tornando o problema pior em vez de tentar solucioná-lo o sucesso dos experimentos de Bissell vão além do que ele jamais poderia imaginar e Landon se transforma num voraz lobisomem para um estudante do segundo grau em 1957 assistir a transformação pela primeira vez era uma coisa de louco Landon transforma-se na fascinante personificação de tudo o que você não deve fazer se quiser ser um bom rapaz se você quer se dar bem na escola junte-se ao grêmio dos estudantes juvenis consigo uma carta de apresentação seja admitido numa boa universidade entre para uma irmandade e beba cerveja exatamente como seus velhos fizeram pelos crescem por todo o rosto de Landon presas enormes aparecem na sua boca e ele começa a babar uma substância que tem uma suspeita semelhança com o creme de barbear ele espreita uma garota que está fazendo exercícios nas barras do ginásio e dá para imaginá-lo fedendo como um gambá que acabou de cair num monte de merda de coiote fresquinha com ele não tinha dessa de camisa com o nome do time de futebol da escola nas costas não tá aí um cara que cagava e andava para o teste de habilidades específicas ele só tinha merda na cabeça merda de lobo aliás não restam dúvidas de que pelo menos em parte a ascensão meteórica de bilheteria do filme deveu-se aos sentimentos de liberação que ele permitiu aos filhos da guerra que queriam ser bons moços quando Landon ataca a bela ginasta de colante ele está fazendo serviço social em favor daqueles espectadores mas aqueles espectadores também reagem com horror porque em nível psicológico o filme é uma série de lições objetivas sobre como se dar bem tudo desde fazer a barba antes de ir para a escola até nunca fazer exercícios numa academia deserta afinal de contas existem bestas em todo lugar 6 enquanto I was a teenage werewolf é psicologicamente falando aquele velho sonho em que suas calças caem na frente de toda a escola na hora de prestar honra a bandeira levado ao extremo o mais assustador páreo social cabeludo ameaçando os grupos de mauricinhos e patricinhas da faculdade de nossa cidade I was a teenage Frankenstein é uma doentia parábola do mais completo colapso glandular é um filme para todos os adolescentes de 15 anos que já pararam na frente do espelho de manhã olhando apreensivos para as espinhas que brotaram durante a noite e chegando a desagradável conclusão de que nem mesmo a kinase iria dar conta de seu problema apesar das garantias da propaganda vivo retornando as espinhas você poderá dizer e está certo de várias formas vejo o filme de horror dos fins da década de 1960 e começo de 1970 até psicose eu diria como odes aos poros obstruídos sugeri que é impossível a um povo de barriga cheia sentir o horror verdadeiro similarmente os americanos foram levados a ter uma concepção muito limitada de deformidade física e é por isso que as espinhas tiveram um papel tão importante no desenvolvimento da psique do adolescente americano é claro que deve ter por aí um cara que nasceu com um defeito congênito que está resmungando para si mesmo e você vem me falar de deformidade física seu otário e é lógico que há americanos com pé chato americanos nascidos sem nariz americanos amputados americanos cegos eu sempre quis saber se os cegos dos Estados Unidos se sentiam discriminados com relação àquela canção do McDonald's que diz se comparados a tais abortos da natureza algumas espinhas aparentam tanta gravidade quanto uma unha encravada devo também enfatizar que nos Estados Unidos os abortos da natureza de Deus e dos homens estão pelo menos por enquanto mais para exceção que para regra ande por uma rua qualquer nos Estados Unidos e conte os defeitos físicos sérios que você vir se conseguir encontrar numa caminhada de 5 quilômetros mais do que meia dúzia deles você estará de longe superando a média nacional procure pessoas abaixo da faixa dos 40 com dentes cariados até a raiz crianças com a barriga inchada por conta de uma iminente inanição sujeitos com marcas de varíola e vai procurar em vão você não vai encontrar no atendimento público sujeitos com feridas na face minando pus ou ulcerações mal curadas em seus braços e pernas se você montar uma sessão de inspeção sanitária na esquina da Broad e Main poderá conferir uma centena de cabeças e não vai encontrar mais de 4 ou 5 colônias de piolhos de piolhos vivos a incidência dessas e outras doenças aumentam na zona rural e nas cidades do interior mas nas cidades de médio porte e subúrbios das grandes cidades a maioria das pessoas aparenta saúde a proliferação de cursos de autoajuda o crescente culto ao aprimoramento pessoal eu serei mais assertiva se você não se importa como diz Erma Bombeck e o hobby amplamente difundido de contemplar o próprio umbigo são indícios de que por enquanto um grande número de americanos já sabe se cuidar da dura realidade da vida como ela se apresenta para a maior parte do mundo a viagem da sobrevivência não consigo imaginar alguém com uma séria deficiência nutricional dando alguma bola para eu estou ok você está ok ou uma pessoa que está tentando manter um nível básico de subsistência própria da esposa e seus oito filhos pensar em cursos de aprimoramento pessoal isso é coisa de gente rica recentemente joan didion escreveu um livro sobre sua odisseia pessoal pelos anos 60 the white album para os ricos suponho que este seja um livro muito interessante a história de uma mulher branca e rica que podia se dar ao luxo de ter seu colapso nervoso no havaí o equivalente dos anos 70 a se preocupar com as espinhas quando os horizontes da experiência humana caem para estaca zero as perspectivas mudam para os filhos da guerra seguros exceto pela bomba num mundo de check-ups a cada seis meses penicilina e tratamento dentário eterno a espinha se transformou na deformidade física primária com a qual se era visto na rua ou na entrada da escola a maior parte das demais enfermidades foram muito bem resolvidas e já que falei de ortodontia devo mencionar que muitas das crianças que tiveram de usar aparelhos dentários durante anos de pesada e sufocante pressão dos esnobes de plantão os viam como um tipo de deformidade vez por outra ouvia-se nos corredores das escolas o grito de ei boca de lata mas a grande maioria das pessoas via-os apenas como uma forma de tratamento não mais extraordinário que uma garota com o braço na tipoia ou um jogador de futebol usando uma joelheira no entanto a espinha não tinha cura e aqui entra I Was A Teenage Frankenstein nesse filme White Bissell constrói a criatura interpretada por Gary Conway a partir de corpos de adolescentes mortos as sobras são usadas para alimentar os jacarés que vivem sob a casa é óbvio que nós já prevemos que o próprio Bissell vai ser comido pelos jacarés no final e não vamos nos desapontar Bissell é nesse filme o vilão perfeito atingindo os limites existenciais da vilania ele está chorando até os dutos lacrimais estão funcionando fale comigo você tem uma língua materna na cabeça eu sei que tem eu mesmo a costurei aí dentro nota citado em história ilustrada do filme de horror de Carlos Clarence Nova York Capricorn Bucks 1968 fim da nota mas é o desafortunado Conway quem rouba a cena no filme como a vilania de Bissell a deformidade física de Conway é tão terrível que chega às raias do absurdo ele não parece ser nada mais que um secundarista cuja acne ficou totalmente fora de controle seu rosto é como um mapa de um terreno montanhoso cheio de protuberâncias e baixos relevos do qual um olho esbugalhado salta disforme e ainda assim ainda assim esta criatura troncha consegue dançar rock and roll então ele não pode ser de todo mal não é? reencontramos o monstro e como mostra Peter Straub em Ghost Story ele somos nós mesmos temos mais a dizer sobre a monstruosidade no decorrer do livro e espero algo mais profundo do que aquilo que conseguimos peneirar a partir de I Was A Teenage Werewolf e I Was A Teenage Frankenstein mas acho importante primeiro estabelecer o fato de que até no seu nível mais simples essas histórias do gancho sugeriram muitas coisas sem nem ao menos fazer o mínimo esforço para tanto alegoria e catarse são oferecidas mas somente porque o criador de ficção de horror é antes de tudo um agente da norma isso é verdade no que diz respeito ao lado mais físico do horror e veremos que também é verdade em trabalhos de maior consciência artística ainda que quando voltamos à discussão para as qualidades míticas do horror e do terror poderemos encontrar algumas associações mais intrigantes e perturbadoras mas para atingir esse ponto precisamos desviar a atenção dos filmes pelo menos por hora e nos determos em três romances que constituem a maior parte da base sobre a qual se apoia o gênero do horror moderno pasta 3 capítulo 3 histórias do tarot um dos temas mais comuns na literatura fantástica é o da imortalidade a coisa que jamais morresse foi a matéria prima desse gênero desde o Bill Wolf aos contos de Paul M. Valdemar e o coração delator até as obras de Lovecraft como Vento Frio Blatt e finalmente que Deus tenha piedade de nós John Saul os três romances que eu gostaria de discutir neste capítulo parecem ter realmente alcançado tal imortalidade e acredito ser impossível discutir o horror dos anos entre 1950 e 1980 com um mínimo de compreensão verdadeira a menos que comecemos por estes três livros todos três experimentam um certo tipo de exclusão do iluminado círculo das obras literárias inglesas reconhecidas como clássicos talvez por bons motivos o médico e o monstro foi escrito por Robert Louis Stevenson num furor literário em três dias sua esposa ficou tão horrorizada que ele queimou o manuscrito na lareira e depois o reescreveu da estaca zero em outros três dias drácula é um melodrama realmente palpitante concebido no estilo do romance epistolar uma convenção que havia dado seus últimos suspiros 20 anos antes quando walkie collins escreveram o último de seus grandes romances de mistério suspense frankenstein o mais notório dos três foi escrito por uma garota de 19 anos e mesmo sendo o mais bem escrito dos três é o menos lido e sua autora jamais escreveria novamente tão rápido tão bem e com tanto sucesso ou tão audaciosamente à luz dos críticos mais indelicados nenhum dos três pode ser considerado mais que romances populares de sua época com pouca coisa que os distinga de romances ligeiramente similares The Monk de M.G. Lewis por exemplo ou Armadale de Collings livros completamente esquecidos exceto pelos professores de ficção gótica que ocasionalmente os recomendam a seus alunos e se aproximam deles apreensivos e então os devoram mas esses três são algo especial ele se citou na base de um imenso arranha-céu de livros e filmes os góticos do século XX que ficaram conhecidos como a moderna história de horror mais do que isso no seio de cada um deles está prostrado ou cambaleia um monstro que engrossa e faz parte do que Bert Hatland chama de complexo mítico aquele corpo literário de ficção no qual nós mesmo os que não leem ou não vão ao cinema estamos todos imersos como as cartas de uma mão de tarô quase perfeita representando nossos mais luxuriosos conceitos de mal eles podem ser apresentados o vampiro o lobisomem a coisa inonimável um grande romance de terror sobrenatural a volta do parafuso de Henry James foi excluído dessa mão de tarô ainda que pudesse completar o time adicionando a ele a figura mítica mais conhecida do mundo sobrenatural o fantasma eu a excluo por duas razões primeiro porque a volta do parafuso com sua elegante prosa tradicional e sua bem costurada lógica psicanalítica teve pouca influência no bojo da cultura de massa americana seria melhor discutirmos Gasparzinho o fantasminha camarada em termos de arquétipo e também o fantasma é um arquétipo diferentemente daqueles representados pelo monstro de Frankenstein o conde Drácula ou Edward Hyde que se espalha por sobre uma área vasta demais para ser limitada a um único romance por mais grandioso que ele seja o arquétipo do fantasma é no fim das contas o Mississippi da ficção sobrenatural e ainda que venhamos a discuti-lo mais adiante não vamos limitar seu conteúdo a uma só obra todos esses livros inclusive a volta do parafuso tem certas coisas em comum e todos eles lidam com o mais básico das histórias de horror os segredos inconfessáveis e as coisas que deveriam permanecer inauditas e ainda assim Stevenson Shelley e Stalker James também nos prometem revelar o segredo eles o fazem em diferentes graus de efeito e sucesso e não se pode dizer que algum deles tenha falhado talvez seja isso que mantém os romances vivos e atuais de uma forma ou de outra lá estão eles e me parece impossível escrever um livro desse gênero que deixe de ter alguma coisa a ver com eles é uma questão de raízes pode ser que não lhe sirva de nada saber que seu avô gostava de sentar na varanda de sua casa com as mangas arregaçadas para fumar um cachimbo depois do jantar mas pode lhe ser útil saber que ele imigrou da Polônia em 1888 que veio para Nova York e ajudou a construir o sistema metroviário no mínimo vai dar uma nova perspectiva a sua viagem matinal no metrô da mesma forma é difícil entender plenamente Christopher Lee como Drácula sem falar no irlandês ruivo que foi Abraham Stalker assim sendo as origens 2 Frankenstein foi provavelmente tema de mais filmes do que qualquer outra obra literária na história incluindo a bíblia os filmes incluem Frankenstein A Noiva de Frankenstein Frankenstein Meets the Wolfman The Revenge of Frankenstein Blackenstein Frankenstein 1980 para citar somente alguns em virtude disso um resumo da obra seria quase desnecessário mas conforme dito anteriormente Frankenstein não é muito lido milhões de americanos conhecem o nome não tanto quanto os que conhecem o nome de Ronald McDonald com certeza reis aí um verdadeiro herói da cultura mas a maioria não sabe que esse é o nome do criador do monstro não o monstro em si fato que justifica a ideia de que o livro se tornou realmente uma parte do complexo mítico americano segundo terminologia de Hatlen isso é o mesmo que dizer que Billy The Kid foi na verdade um pirralho vindo de Nova York que usava um chapéu coco tinha sífilis e que provavelmente matou todas as suas vítimas pelas costas as pessoas se interessam por esses fatos mas compreendem intuitivamente que eles não têm a menor importância a mais se é que algum dia tiveram uma das coisas que faz da arte uma força a ser reconhecida mesmo pelos que não se interessam por ela é a regularidade com a qual o mito engole a verdade e sem o menor sinal de indigestão o romance de Mary Shelley é um melodrama de ritmo bem lento e prolixo seu tema desenvolvido em tacadas longas cuidadosas e até mesmo brutas ele se desenvolve da maneira como um estudante brilhante mas ingênuo defenderia seu argumento diferentemente dos filmes nele baseados há poucas cenas de violência e diferentemente do monstro desarticulado dos tempos da Universal os filmes de Karloff como eram carinhosamente chamados por Forrey Ackerman a criatura de Shelley se expressa através de frases claras e bem dosadas dignas da câmara dos lordes ou de William F. Buckley e Dick Cavett discutindo polidamente num talk show é uma criatura cerebral o total oposto do monstro de físico imperioso de Karloff com a testa quadrada e os olhos afundados estupidamente artificiosos e em nenhuma parte do livro vemos algo tão arrepiante quanto a fala de Karloff em A Noiva de Frankenstein falada num tom embotado morto e arrastado sim morto eu amo morto o romance da senhorita Shelley tem o subtítulo de O Prometeu Moderno e O Prometeu em questão é Vitor Frankenstein ele deixa o lar e a família para cursar a universidade em Ingolstadt e nós já podemos escutar o chiado do esmeril da autora enquanto ela se prepara para amolar um dos machados mais famosos do gênero do horror há coisas que a humanidade não deveria tomar conhecimento onde enfia uma série de ideias loucas e perigosas sobre galvanismo e alquimia o resultado inevitável é claro a criação de um monstro com mais peças que uma oficina mecânica Frankenstein conclui sua criação num longo e delirante surto de atividade e é nessas cenas que Shelley nos brinda com sua prosa mais vívida sobre a profanação de túmulos necessária para a tarefa quem seria capaz de imaginar os horrores do meu trabalho árduo e secreto enquanto eu chapinhava na umidade infecta dos túmulos ou torturava os animais vivos a fim de dar vida ao barro inanimado a lembrança me faz estremecer e meus olhos se enchem de lágrimas eu apanhava ossos nos ossários e perturbava com dedos profanos os segredos prodigiosos do corpo humano eu trabalhava em minha criação imunda meus olhos saltavam das órbitas enquanto eu cuidava dos detalhes desse projeto no sonho que se segue a finalização do experimento acreditei ver Elizabeth exuberante de saúde andando pelas ruas de Ingolstadt encantado e surpreso a braceia mas quando a beijei pela primeira vez nos lábios eles se tornaram lívidos com a palidez da morte seu semblante pareceu modificar-se e eu acreditei segurar entre os braços o cadáver de minha mãe uma mortalha a envolvia e pude ver os vermes fervilhando entre as dobras do tecido despertei horrorizado gotas gélidas cobriam minha fronte meus dentes batiam uns nos outros e meus membros agitavam-se convulsivamente foi então que vi a luz amarelada e fraca da lua que penetrava no quarto através das venezianas da janela aquele infeliz o monstro miserável que o criara ele erguia o cortinado da cama e seus olhos se é que podiam ser assim chamados estavam fixos em mim abria a boca e murmurava sons inarticulados enquanto um esgar deixava-lhe os dentes à amostra e enrugava sua face Victor reage a esta visão como qualquer homem normal reagiria e sai correndo e gritando pela noite o saldo da história de Shelley é uma tragédia shakesperiana cuja unidade clássica só se quebra pela indecisão da senhora Shelley sobre onde mora o maior pecado de todos se na arrogância de Victor por ter usurpado um poder que somente a Deus pertence ou na sua irresponsabilidade em relação a sua criação após dotá-la da centelha da vida o monstro inicia a vingança contra seu criador matando seu irmão caçula William só que nós não sentimos tanta pena assim de William ao vê-lo morrer quando o monstro tenta se aproximar do garoto William responde monstro monstro horrível deixe-me ir meu pai trabalha para o governo ele é M Frankenstein e vai puni-lo não ouse me prender essa é a última pirraça de menino rico que Willie faz quando o monstro escuta o nome de seu criador vindo dos lábios do menino torce o frágil pescocinho do fedelho uma inocente empregada da família Frankenstein Justine Moritz é acusada do crime e imediatamente levada à furca dobrando dessa forma a carga de culpa do pobre Frankenstein logo depois o monstro se aproxima de seu criador e lhe conta a história nota a maior parte da história é involuntariamente hilária o monstro se esconde num barraco que faz parte de um assentamento de camponeses um dos camponeses Félix calha de estar ensinando sua língua à namorada uma nobre fugida da Arábia chamada Safi dessa maneira o monstro aprende a falar suas primeiras leituras são O Paraíso Perdido Vidas de Plutarco e Werther livros que ele achara num baú jogado numa vala esta tosca história dentro da história só se compara à de Robson Cruzoé de Defoe quando Cruzoé tira toda a roupa nada em direção ao navio semi-submerso que o naufragou e então segundo Defoe enche os bolsos com toda sorte de preciosidades Minha admiração por tal engenho não tem limites Fim da nota O X da questão é que ele quer uma companheira Ele diz a Frankenstein que se seu desejo for satisfeito ele pega sua esposa e os dois vão viver a vida longe dali em algum lugar desolado e deserto sugere-se a América do Sul já que Nova Jersey ainda não tinha surgido longe dos olhos e da mente humana para sempre A alternativa ameaça o monstro é um reino de terror Ele coloca em palavras seu credo existencial Melhor fazer o mal do que nada fazer dizendo Ei de vingar as injúrias que recebi Se não sou capaz de inspirar amor causarei medo e sobretudo a você meu arque inimigo por ser meu criador eu juro que nutrirei um ódio eterno Não descansarei enquanto não tiver devastado seu coração de forma tão absoluta que o fará amaldiçoar a hora em que nasceu Com o passar do tempo Vitor concorda e realmente cria a mulher Ele desenvolve este segundo ato de criação numa ilha deserta no arquipélago de Orkney e nessas páginas Mary Shelley cria uma atmosfera e um clima quase tão intensos quanto o da criação do monstro original Dúvidas assaltam Frankenstein nos momentos que antecedem ao sopro de vida da criatura Ele imagina um mundo sendo destruído pelos dois Ainda pior imagina-os como pavorosos Adão e Eva de toda uma raça de monstros Sendo fruto de sua época Shelley aparentemente nunca considerou a ideia de que para um homem capaz de criar vida tendo como matriz partes humanas isoladas seria brincadeira de criança criar uma mulher incapaz de conceber um filho Como era de se esperar o monstro fica furioso quando Frankenstein destrói sua companheira Ele tem inúmeras palavras para Victor Frankenstein e não são palavras de parabéns para você O reino do terror que ele havia prometido se torna realidade como uma série de explosões de fogos de artifício ainda que na prosa amorosa da senhora Shelley eles mais pareçam uma série de tiros de espuleta Para começar o jovem amigo de Frankenstein Henry Clerval é estrangulado pelo monstro Um pouco depois o monstro faz a mais horrorosa alusão de todo o livro Ele promete a Frankenstein Eu estarei com você na sua noite de núpcias As implicações dessa ameaça para os leitores da época de Shelley bem como para nós vão além do assassinato Frankenstein responde a essa ameaça casando-se quase que imediatamente com sua namoradinha de infância Elizabeth não um dos momentos mais convincentes do livro embora nem perto do mesmo nível que o baú abandonado na vala ou a nobre árabe fugitiva Na sua noite de núpcias Victor sai para se confrontar com a criatura tendo a ingenuidade de presumir que a ameaça do monstro se dirigia a ele Nesse ínterim o monstro invade o pequeno chalé que Victor e Elizabeth reservaram para a noite Morre Elizabeth O pai de Frankenstein é o próximo vítima do choque e de uma parada cardíaca Frankenstein persegue sua criação demoníaca implacavelmente para o norte até as geleiras do Ártico onde morre a bordo do navio Polybound de Robert Walton outro cientista determinado a desvendar os mistérios de Deus e da natureza e o ciclo se fecha perfeitamente 3 então surge a pergunta como foi que esta modesta história gótica que tinha apenas cerca de 100 páginas em sua versão original o marido da senhora Shelley Percy a encorajou a estendê-lo mais foi capturada por essa espécie de câmara de eco cultural amplificada pelos anos até que 164 anos mais tarde temos um cereal de nome Frankenberry intimamente ligado àqueles outros dois cereais favoritos dos americanos o conde Chocula e o Blueberry uma antiga série de televisão chamada Os Monstros que há muito já foi para a gaveta os brinquedos de montar Aurora Frankenstein que quando prontos divertem os jovenzinhos com uma criatura fosforescente surgindo de um túmulo igualmente fosforescente dizendo coisas como ele parece um Frankenstein significando um tipo de apoteose da feiura a resposta mais óbvia a essa questão é o cinema a culpa é dos filmes e essa resposta é verdadeira em toda sua amplitude como já se afirmou Ad Infinitum e provavelmente Ad Nauseum em livros sobre o cinema os filmes tem desempenhado muito bem a função de criar essa câmara de eco cultural talvez porque tanto em termos de ideias quanto de acústica o melhor lugar para se criar eco é num lugar espaçoso e vazio em lugar das ideias que os livros e romances nos fornecem os filmes nos dão em troca boas doses de emoção visceral a isso o cinema americano juntou um aguçado senso de imagem e os dois juntos deram origem a um espetáculo deslumbrante veja como exemplo Clint Eastwood em Perseguidor Implacável de Don Siegel em termos de ideias o filme é uma ridícula confusão em termos de emoção e imagem a jovem vítima de sequestro empurrada cisterna abaixo ao amanhecer o bandido aterrorizando o grupo de crianças no ônibus a face granítica do próprio Dirty Harry Callahan o filme é brilhante até o mais liberal dos liberais sai de um filme como Perseguidor Implacável ou Sob o Domínio do Medo de Pequimpa se sentindo como se tivesse levado uma coronhada na cabeça ou sido atropelado por um trem há naturalmente filmes sobre ideias que vão desde o nascimento de uma nação a noivo neurótico noiva nervosa mas até alguns anos atrás esse era o território dos produtores estrangeiros o cinema de vanguarda que apareceu na Europa entre 1946 e 1965 e estes filmes sempre apareceram ocasionalmente nos Estados Unidos sendo exibidos com legendas num desses cinemas de arte das redondezas quando eram exibidos nesse sentido fica fácil fazer uma leitura errônea do sucesso dos filmes de Woody Allen nas zonas urbanas dos Estados Unidos seus filmes e filmes como Primo, Prima geram longas filas de bilheteria e certamente obtém o que George Romero A Noite dos Mortos Vivos e O Dia dos Mortos chama de uma grana preta mas na realidade nos cinemas multiplex de Davenport Iowa e nos cinemas de Portsmouth New Hampshire esses filmes ficam em cartaz uma ou duas semanas e então desaparecem de cena o que os americanos parecem gostar é de Bertie Reynolds em Agarra-me-se-puderes quando os americanos vão ao cinema eles querem espetáculo em vez de ideias querem deixar o cérebro na bilheteria e ver batidas de carros tortas na cara e monstros passeando pela tela ironicamente coube a um diretor estrangeiro o italiano Sergio Leone a tarefa de caracterizar de alguma forma o arquétipo do cinema americano definir e simbolizar aquilo que a maioria dos americanos parece querer o que Leone fez em por um punhado de dólares por alguns dólares a mais e o mais grandioso de todos três homens em conflito que não pode ser chamado propriamente de sátira três homens em conflito em particular é um imenso e maravilhosamente vulgar exagero dos já exagerados arquétipos dos faroestes americanos nesse filme tiros de revólver soam tão altos quanto bombas atômicas os closes duram longos minutos duelos duram horas e as ruas das peculiares cidadezinhas do oeste de Leone parecem largas avenidas então quando alguém pergunta quem ou o que fez do famoso monstro de Mary Shelley com sua formação a partir de weather e paraíso perdido um arquétipo popular o cinema seria uma ótima resposta Deus é testemunha de que o cinema transformou os temas mais improváveis em arquétipos montanheses cobertos de sujeira e cheios de piolhos tornaram-se belos e orgulhosos símbolos do homem da fronteira Robert Hedford em mais forte que a vingança ou qualquer outro filme da Sun International a sua escolha assassinos tapados se transformam em representantes do decadente livre espírito americano Beatty e Dunaway em Bonnie e Clyde uma rajada de balas e até a incompetência é transformada em mito e arquétipo como nos filmes da dupla Peter Sellers Black Edwards o falecido Sellers no papel do inspetor Clouseau visto neste contexto o cinema americano tem criado seu próprio baralho de tarot e a maioria de nós está familiarizada com as cartas cartas tais como o herói de guerra Aldi Murphy John Wayne o forte e caladão emissário da paz Gary Cooper Clint Eastwood a prostituta com coração de ouro o vagabundo maluco vou subir na vida mamãe o pai engraçado mas desastrado a mamãe faz tudo o rapaz saindo da sarjeta e vencendo na vida e uma dezena de outros e todas essas criações são estereótipos desenvolvidos em variados graus de inteligência nem precisa dizer mas até nas mãos mais ineptas essa reverberação esse eco cultural parece figurar mas nós aqui não estamos discutindo o herói de guerra ou o forte e caladão emissário da paz estamos discutindo aquele arquétipo eternamente popular a criatura inominável por certo se algum romance fez todo o caminho livro em filme em mito essa obra é Frankenstein ele foi tema de um dos primeiros filmes com história feitos um filme de um rolo com Charles Ogle no papel da criatura a concepção de Ogle do monstro o levou a raspar a cabeça e cobrir seu rosto com algo que parecia ser farelo de biscoito seco esse filme foi produzido por Thomas Edison o mesmo arquétipo pode ser visto hoje em dia como tema da série de televisão O Incrível Hulk que conseguiu combinar dois dos arquétipos que estamos discutindo aqui e com grande sucesso O Incrível Hulk pode ser visto tanto como uma história de lobisomem quanto como uma história de monstro Embora eu deva dizer que cada transformação de David Banner em Hulk me deixe imaginando onde diabos vão parar os sapatos dele e como ele os consegue de volta Assim sendo comecemos pelos filmes mas o que transformou Frankenstein em filme não apenas uma vez mas repetidas vezes Uma possibilidade é que o enredo ainda que tenha sido constantemente mudado pervertido alguém seria tentado a dizer pelos produtores que o usaram e abusaram na maior parte das vezes contém a maravilhosa dicotomia desenvolvida por Mary Shelley em sua obra De um lado o escritor de horror como um agente da norma ele ou ela quer que nós nos protejamos dos mutantes e podemos sentir o horror e o desgosto de Victor Frankenstein com relação à criatura inexorável sepulcral que havia criado mas de outro lado pegamos a ideia da inocência da criatura e da paixão do autor pelo conceito da tábula rasa o monstro estrangula Henry Clearwall e promete a Frankenstein que vai estar com ele na sua noite de núpcias enquanto o monstro é também uma criatura de prazeres e imaginação infantis que contempla a forma radiante da lua que surge por trás das árvores ele traz lenha para a pobre família de camponeses como um bom espírito da noite agarra a mão do velho cego cai de joelhos e lhe implora agora é o momento salve-me e proteja-me não me abandone na hora do juízo a criatura que estrangula o pirracento William é também a criatura que salva uma menininha de afogamento e é recompensado com um chumbo grosso no traseiro para aprender Mary Shelley vamos encarar os fatos e dizer a verdade não é uma escritora particularmente forte de prosa emotiva razão pela qual os estudantes que procuram o livro com grandes expectativas de uma leitura rápida e sangrenta expectativa criada pelos filmes geralmente saem com um sentimento de confusão e desapontamento ela alcança o auge quando Victor e sua criação argumentam sobre os pros e os contras do pedido do monstro de uma companheira como conferencistas de Harvard quer dizer ela atinge seu auge no domínio das ideias puras sendo assim talvez seja irônico afirmar que a faceta do livro que parece ter referendado a longa atração do cinema por ele é o fato de Shelley submeter o leitor a uma divisão em duas pessoas de espíritos opostos o leitor que deseja apedrejar o monstro e o leitor que sente apedrada e chora a injustiça dela mesmo assim nenhum produtor de cinema captou a totalidade dessa ideia provavelmente foi James Whale quem mais se aproximou em seu estiloso A Noiva de Frankenstein em que as agonias mais existenciais do monstro o jovem Werther com pinos atravessando seu pescoço vem à tona em uma situação mais mundana porém emocionalmente poderosa Victor Frankenstein vai em frente e gera a fêmea mas ela não ama o monstro original Elza Lanchester parecendo uma moderna disco Queen da Estúdio 54 grita quando ele tenta tocá-la e somos perfeitamente solidários com o monstro quando ele destrói todo o laboratório um sujeito de nome Jack Pierce fez a maquilagem de Boris Karloff na versão sonora original de Frankenstein criando um rosto tão familiar à maioria de nós talvez um pouquinho mais feio quanto o de tios e primos num álbum de fotografias de família a cara quadrada a palidez cadavérica a fronte ligeiramente côncava as cicatrizes os pinos as pesadas pálpebras a Universal Pictures comprou os direitos sobre a maquilagem de Pierce e assim quando a Britain's Hammer Films fez sua série de filmes de Frankenstein nos fins da década de 1950 começo dos 60 usou uma concepção diferente com certeza nem tão inspirada nem tão original quanto a de Pierce na maior parte das vezes o Frankenstein da Hammer se parece mais com o infeliz Gary Conway em I Was A Teenage Frankenstein mas os dois têm uma coisa em comum ainda que em ambos os casos os monstros sejam horríveis de se encarar há algo neles tão triste tão miserável que nossos corações se voltam de verdade para a criatura mesmo que se retraiam por medo e nojo nota o melhor monstro de Frankenstein da Hammer foi provavelmente Christopher Lee que chegou quase a eclipsar o Conde Drácula de Bela Lugosi Lee um grande ator foi o único homem a se aproximar da interpretação de Karloff para a personagem ainda que Karloff tenha sido muito mais feliz em termos de concepção e direção no fim das contas Christopher Lee saiu-se melhor como vampiro fim da nota como eu disse a maioria dos diretores que se aventuraram em um filme de Frankenstein com exceção daqueles criados exclusivamente para fazer rir compreendeu essa dicotomia e tentou fazer uso dela será que existe algum espectador com alma tão negra a ponto de não ter desejado que o monstro pulasse daquele moinho de vento em chamas e enfiasse aquelas tochas goela abaixo daqueles imbecis tão dedicados à tarefa de pôr fim à sua vida duvido que exista tal espectador e se houver ele deve mesmo ter um coração de pedra mas não acredito que algum diretor tenha captado totalmente o patético da situação e não há sequer um filme de Frankenstein que traga lágrimas aos olhos tão prontamente quanto as últimas sequências de King Kong quando o gorila escala o topo do Empire State e tenta lutar contra os aviões com metralhadoras como se fossem os pássaros pré-históricos de sua ilha nativa como Eastwood nos faroestes Spaghetti de Leone Kong é o arquétipo dos arquétipos é possível se ver nos olhos de Boris Karloff e mais tarde nos de Christopher Lee o horror de ser um monstro em King Kong ele se espalha por toda a face do gorila devido aos maravilhosos efeitos especiais de Willis O'Brien o resultado é quase uma caricatura do forasteiro abandonado a morte essa é uma das grandes fusões entre horror e amor inocência e terror uma realidade emocional que Shelley apenas sugere em seu romance mesmo assim suponho que ela compreenderia a observação de Dino de Laurentiis sobre a grande atração que essa dicotomia evoca e concordaria com ela de Laurentiis estava falando de seu próprio remake e esquecível de King Kong mas poderia estar falando do próprio monstro infeliz quando disse ninguém chora quando o tubarão morre bem nós não choramos de verdade quando o monstro de Frankenstein morre não da maneira que a audiência chora quando Kong aquele habitante peludo de um mundo mais simples e romântico tomba do seu ninho no topo do Empire State mas ficamos talvez envergonhados da nossa sensação de alívio 4 apesar da reunião que em última instância teve como resultado a concepção de Frankenstein por Mary Shelley ter ocorrido às margens do lago Genebra a quilômetros de distância do solo britânico ela pode ser qualificada como a festa de chá inglesa mais louca que já aconteceu e estranhamente a reunião pode ter sido responsável não só por Frankenstein publicado no mesmo ano mas também por Drácula romance escrito por um homem que só viria a nascer 31 anos depois era junho de 1816 e o grupo de viajantes Percy e Mary Shelley Lord Byron e John Polidori se enfurnou entre quatro paredes durante duas semanas de chuvas torrenciais eles começaram uma leitura conjunta de histórias de fantasmas alemãs de um livro intitulado Fantasmagoria e o encontro começou a se tornar decididamente estranho culminou quando Percy e Shelley teve uma espécie de ataque Dr. Polidori anotou em seu diário depois do chá ao meio-dia começou-se realmente a conversar sobre fantasmas Lord Byron leu alguns versos de Christabel de Coleridge a parte que falava do seio da bruxa seguiu-se um silêncio ao que Shelley repentinamente se encolhendo e levando uma das mãos à cabeça retirou-se da sala segurando uma vela eu molhei sua face dele éter ele fitava a senhora Shelley e de repente veio-lhe à mente uma mulher de quem ouvira falar que possuía olhos no lugar de mamilos esse pensamento tomando-o por completo o horrorizou bem eles que são ingleses que se entendam foi feito um acordo segundo o qual cada membro do grupo tentaria escrever uma nova história de fantasmas foi Mary Shelley cujo trabalho resultante do encontro foi o único a vingar quem encontrou maiores dificuldades de engrenar no trabalho ela não tinha a menor ideia do que ia fazer e muitas noites passaram antes que sua imaginação tivesse sido inflamada por um pesadelo no qual um pálido estudante de artes seculares criou o espectro de um homem esta é a cena da criação apresentada nos capítulos 4 e 5 de seu romance citada anteriormente Percy Bish Shelley produziu um conto que chamou de The Assassins George Gordon Byron criou uma interessante história macabra chamada The Burial mas é John Polidore o bom doutor que às vezes é citado como possível elo entre Bram Stoker e Drácula o conto que escreveu nessa ocasião posteriormente foi aumentado e se tornou um romance de grande sucesso chamava-se The Vampire a bem da verdade o romance de Polidore não é muito bom e mantém uma desagradável semelhança com The Burial o conto escrito por seu paciente incomensuravelmente mais talentoso Lord Byron talvez exista aí a sombra de plágio sabemos que Byron e Polidore tiveram uma violenta discussão pouco tempo depois do interlúdio no lago Genebra e que a amizade deles acabou depois do ocorrido não seria nenhum absurdo supor que a semelhança entre as duas histórias foi a causa do rompimento Polidore que tinha 21 anos quando escreveu The Vampire teve um final infeliz o sucesso do romance que ele escreveu a partir de seu conto levou-o a tomar a decisão de abandonar a medicina e dedicar-se integralmente à atividade de escritor ele desfrutou pouquíssimo sucesso como escritor mas era muito bom em acumular dívidas de jogo quando sentiu que sua reputação tornara-se irremediavelmente impugnada portou-se como se esperaria de um cavaleiro inglês da época e suicidou-se com um tiro Drácula o romance de horror da virada de século de Stalker sustenta apenas uma ligeira semelhança com The Vampire de Polidori o campo é estreito como será enfatizado inúmeras vezes e não é passível de qualquer imitação consciente mas a semelhança familiar está sempre presente contudo podemos afirmar com certeza que Stalker sabia da existência do romance de Polidori a leitura de Drácula leva a crer que Stalker trabalhou exaustivamente na sua pesquisa do projeto será mesmo tão absurdo acreditar que ele tenha lido o romance de Polidori se entusiasmado com o tema e então ficado determinado a escrever um livro melhor prefiro acreditar que esta hipótese é possível assim como prefiro acreditar que Polidori realmente plagiou a ideia de Lord Byron isso faria de Byron o avô literário do legendário conde e remonta ainda a Jonathan Harker que expulsou os turcos da Transilvânia e o próprio Byron por sua vez faleceu enquanto ajudava os rebeldes gregos contra os turcos em 1824 oito anos após o encontro com o casal Shelley e com Polidori às margens do lago Genebra foi uma morte que o próprio conde teria aprovado com louvor 5 todas as histórias de horror podem ser divididas em dois grupos aquelas em que o horror resulta de um ato de vontade própria e consciente uma decisão consciente de fazer o mal e aquelas nas quais o horror é predestinado vindo de fora como o estrondo de um trovão a história de horror mais clássica dentro desse último estilo é a história de Jó do Antigo Testamento que se torna um árbitro humano numa espécie de final de copa do mundo entre Deus e o demônio as histórias de horror de fundo psicológico aquelas que exploram os caminhos do coração humano quase sempre remexem no conceito de vontade própria mal interior se assim desejarem aquele a que não se tem o direito de responsabilizar Deus Pai um exemplo é Vitor Frankenstein criando um organismo vivo a partir de partes humanas soltas para satisfazer sua própria arrogância para então cometer o pecado de recusar-se a assumir a responsabilidade pelo que fizera outro exemplo é Dr. Henry Jekyll que cria Mr. Hyde fruto essencialmente da hipocrisia vitoriana ele quer ser capaz de farrear sem que ninguém nem mesmo a prostituta mais barata saiba que ele não é outro senão o santo Dr. Jekyll cujos pés estão sempre galgando o caminho da retidão talvez a melhor história de mal interior já escrita seja o coração delator de Poe em que o assassinato é cometido por maldade pura sem quaisquer circunstâncias atenuantes para dourar a pílula Poe sugere que nós chamaríamos seu narrador de louco porque precisamos sempre acreditar que tal maldade perfeita sem justificativa é uma loucura para o bem da nossa própria sanidade romances e contos de horror que lidam com o mal exterior são frequentemente mais difíceis de serem levados a sério tendem a ser não mais que histórias de aventuras juvenis disfarçadas em que no final o sorde dos invasores do espaço são expulsos ou que na última hora o belo e jovem cientista surge com a bugiganga que vai solucionar o problema como quando em beginning of the end Peter Graves cria a arma sônica que lança todos os gafanhotos gigantes no lago Michigan mas ainda assim o conceito de mal exterior é mais amplo mais pavoroso Lovecraft compreendeu isso e é o que faz suas histórias de maldade suprema ciclopiana funcionarem tão bem quando são boas muitas não são mas quando Lovecraft foi feliz como em o horror de Dunwich e The Rats in the Walls e a melhor de todas Sussurros nas Trevas suas histórias encontraram uma incrível repercussão a melhor delas nos leva a sentir a enormidade do universo no qual vivemos e sugere a existência de forças sombrias que poderiam nos destruir a todos com um simples ronco durante o sono afinal de contas o que é o ridículo medo interior da bomba H quando comparado ao Nyarlathotep o caos rastejante ou a Yogg-Sotot o bode com mil filhotes o Drácula de Bram Stoker parece-me um empreendimento notável na medida em que humaniza o conceito de mal exterior nós o capitamos de uma maneira familiar o que Lovecraft nunca nos permitiu e podemos sentir sua textura é uma história de aventura mas nunca cai ao nível de Edgar Rice Borogues ou Varney o vampiro o efeito alcançado por Stoker deve-se em grande escala ao fato de ter mantido o mal de fora da sua longa história na maior parte do tempo o conde ocupa a cena quase o tempo todo durante os quatro primeiros capítulos em duelo com Jonathan Harker colocando-o lentamente contra a parede haverá mais tarde beijinhos para todas vocês Harker ouve o conde dizer às três estranhas irmãs enquanto ele Harker cai semiconsciente e depois desaparece pela maior parte das mais ou menos trezentas páginas restantes nota o conde volta à cena mais seis vezes a mais esplêndida delas no quarto de Mina Murray Harker os homens invadem seu quarto logo depois da morte de Hanfield e são saudados com uma cena digna de Bosch o conde agarrando Mina seu rosto manchado com o sangue dela numa obscena paródia do sacramento do matrimônio ele rasga com a garra imunda uma veia de seu próprio peito e a força a beber outras aparições do conde são menos marcantes podemos vê-lo uma vez caminhando por uma avenida com um ridículo chapéu de palha e outra vez ainda paquerando uma garotinha como um velho safado qualquer fim da nota esse é um dos truques mais notáveis e sedutores da literatura inglesa uma trompe loil que em raras ocasiões foi igualada stalker cria seu monstro imortal ameaçador da mesma forma que uma criança cria a sombra de um coelho gigante na parede pelo simples meniar de seus dedos é em frente à luz a maldade do conde parece totalmente predestinada o fato de ele vir a Londres com seus abundantes milhões não procede de nenhum ato de maldade de um mortal a penitência de Harker no castelo de Drácula não é o resultado de nenhum pecado ou fraqueza íntima ele aparece na soleira da porta do conde porque seu mestre assim lhe ordenou semelhantemente a morte de Lucy Westenha não é uma morte merecida seu encontro com Drácula no cemitério de Whitby é tão moralizante quanto ser atingido por um raio durante uma partida de golfe não há nada em sua vida que justifique o fim a que ela chega nas mãos de Van Helsing e de seu noivo Arthur Holmwood seu coração atravessado por uma estaca sua cabeça decepada sua boca cheia de alho não que Stoker ignorasse a ideia do mal interior ou conceito bíblico de vontade própria em Drácula tal conceito é personificado pelo mais sedutor dos maníacos o senhor Hanfield que também simboliza a raiz do vampirismo o canibalismo Hanfield que está trilhando sua ascensão às altas esferas pelo caminho mais duro começa comendo moscas progride para aranhas para então jantar passarinhos convida o conde para ir ao hospício de Seward tendo perfeita consciência do que estava fazendo mas sugerir que ele é um personagem importante o suficiente para assumir a responsabilidade por todos os terrores que sucedem é sugerir o absurdo seu caráter ainda que sedutor não é forte o bastante para sustentar tal peso partimos do princípio de que se Drácula não tivesse usado Hanfield ele iria achar outro jeito de certo modo foi mais a época em que Stoker escreveu que ditou que a maldade do conde deveria vir de fora porque muito dessa maldade personificada pelo conde tem sua origem numa perversão sexual Stoker revitalizou a lenda do vampiro principalmente porque escreveu um romance que realmente palpita de sensualidade o conde jamais ataca Jonathan Harker na verdade ele está prometido às estranhas irmãs que vivem com ele no castelo a impressão de Harker sobre esses ataques voluptuosos embora letais é de cunho sexual e é apresentada em seu diário numa descrição bastante explícita para a Inglaterra da virada do século de joelhos a jovem se inclinou sobre mim de forma lasciva havia uma voluptuosidade deliberada que era ao mesmo tempo excitante e repulsiva e ao curvar o pescoço ela chegou a lamber os beiços como um animal à luz da lua eu podia ver os lábios úmidos e vermelhos brilhando assim como a língua escarlate que se projetava por entre os dentes brancos e afiados ela baixava cada vez mais a cabeça e os lábios afastavam-se de minha boca e queixo parecendo prestes a se colar sobre a minha garganta então ela se deteve eu podia ouvir o ruído de sua língua enquanto ela lambia os dentes e os lábios e sentir o hálito quente em meu pescoço eu podia sentir o tato macio dos lábios na pele ultra sensível do meu pescoço e a dureza de dois dentes afiados que não faziam mais do que tocá-lo fechei os olhos num êxtase lânguido e esperei esperei com o coração aos pulos para a Inglaterra de 1897 uma moça que ficasse de joelhos não seria o tipo de moça que você levaria para conhecer a sua mãe Harker está a ponto de ser oralmente violado e não se incomoda nem um pouco com isso e não tem problema porque a culpa não foi dele em matéria de sexo uma sociedade altamente moralista pode encontrar uma válvula de escape psicológica no conceito de mal exterior esta coisa é maior que nós dois meu bem Harker fica ligeiramente desapontado quando o conde entra e interrompe esse pequeno tete a tete provavelmente a maioria dos excitados leitores de Stalker também semelhantemente o conde só ataca mulheres primeiro Lucy depois Mina as reações de Lucy à mordida do conde são muito parecidas com as sensações de Jonathan com as estranhas irmãs para ser perfeitamente vulgar Stalker está dizendo num estilo cheio de classe que Lucy está gozando como uma louca de dia uma Lucy cada vez mais pálida porém perfeitamente apolínea conduz um namoro decoroso e dentro dos padrões com aquele a quem está prometida Arthur Homewood à noite ela se embriaga num abandono dionisíaco do seu sedutor sombrio e sanguinário na mesma época na vida real a Inglaterra estava experimentando o modismo do mesmerismo Franz Mesmer o pai do que nós hoje chamamos de hipnotismo fazia apresentações da façanha como o conde Mesmer tinha preferência por jovens donzelas e as conduzia ao transe apalpando seus corpos inteiros muitas experimentaram sentimentos maravilhosos que pareciam culminar numa explosão de prazer muito me parece que essas culminantes explosões de prazer eram de fato orgasmos mas pouquíssimas mulheres solteiras da época reconheceriam um orgasmo se topassem de cara com ele e o efeito era visto simplesmente como um dos mais prazerosos efeitos colaterais de um processo científico muitas dessas moças voltavam implorando para serem mesmerizadas novamente como diz a velha música de Rhythm and Blues de qualquer modo a questão levantada com relação ao vampirismo se aplica também ao mesmerismo a culminante explosão de prazer foi bem aceita porque vinha de fora ela ainda que experimentando o prazer não podia ser responsabilizada esses fortes semitons sexuais são certamente uma das razões pelas quais o cinema manteve um caso amoroso tão longo com o vampirismo começando por Max Schreck em Nosferatu seguindo através da interpretação de Lugosi 1931 a de Christopher Lee até os vampiros de Salem 1979 onde a interpretação de Reggie Mulder fecha o círculo com Max Schreck novamente no fim das contas é uma chance de mostrar mulheres em sumários trajes de dormir e rapazes dando os piores amassos que você já viu nas garotas adormecidas e de encenar repetidas vezes uma situação da qual os cinéfilos parecem nunca se cansar a cena de estupro mas talvez haja mais coisa por trás dessa sexualidade do que à primeira vista antes eu mencionar a minha crença pessoal de que muito do que nos atrai nas histórias de horror é que elas nos permitem exercitar aqueles sentimentos e emoções antissociais que a sociedade nos exige manter escondidos na maior parte das circunstâncias para o bem da sociedade e para o nosso próprio de qualquer maneira Drácula certamente não é um livro sobre o sexo normal não tem nenhum papai e mamãe rolando aqui o conde Drácula bem como as estranhas irmãs estão aparentemente mortos da cintura para baixo eles só fazem amor com a boca a base sexual de Drácula é um oralismo infantil juntamente com um forte interesse em necrofilia e pedofilia diriam alguns considerando Lucy no seu papel de dama vaporosa é também sexo sem compromisso e no singular e divertido termo inventado por Erika Jong o sexo em Drácula pode ser visto como a derradeira trepada sem zíper essa atitude infantil reprimida com relação ao sexo pode ser uma das razões pelas quais o mito do vampiro que nas mãos de Stoker parece dizer eu vou estuprá-la com a boca e você vai adorar ao invés de contribuir com o potente fluido para o seu corpo eu vou sugá-lo tem sido tão popular entre os adolescentes ainda tentando se entender com sua própria sexualidade o vampiro parece ter encontrado o atalho entre todas as máximas culturais a respeito do sexo e para completar ainda é imortal 6 há outros elementos interessantes no livro de Stoker toda sorte deles mas são os elementos de mal exterior e violação sexual que parecem ter dado mais poder ao romance podemos observar o legado das estranhas irmãs de Stoker nas maravilhosamente luxuriantes e voluptuosas vampiras do filme da Hammer de 1960 As Noivas de Drácula e também aprendemos na melhor tradição moralista do cinema de horror que o resultado do sexo sacana é uma estaca atravessada no coração enquanto você estiver tirando uma soneca dentro do caixão e dezenas de outros filmes tanto antes desse quanto depois quando escrevi minha própria história de vampiro A Hora do Vampiro decidi diminuir bastante a carga sexual sentindo que numa sociedade em que o homossexualismo o sexo grupal o sexo oral e até mesmo Deus tenha piedade de nós o banho dourado se tornaram temas de apreciação pública para não mencionar se é que você acredita na sessão de cartas da Penthouse o sexo com diversas formas de frutas e legumes o mecanismo sexual que serviu de engrenagem no livro de Stoker poderia estar enferrujado Até certo nível isso provavelmente é verdadeiro Hasek corte com os peitos saltando do decote do vestido bem, quase em O Corvo 1963 da American International Pictures parece hoje quase cômica para não mencionar a pitoresca imitação de Rodolfo Valentino de Bela Lugosi no Drácula da Universal da qual até os fãs mais aficionados de horror e os ratos de cinema não conseguiram evitar dar umas risadinhas Mas o sexo vai, quase certamente continuar a ser uma força propulsora no gênero do horror Sexo que é às vezes apresentado freudianamente disfarçado tal como a criação vaginal de Lovecraft o grande Tchulhu Depois de vislumbrar essa criatura gérida e repugnante com múltiplos tentáculos pelos olhos de Lovecraft nem precisamos ficar imaginando por que Lovecraft manifestou pouco interesse em sexo Grande parte do sexo na ficção de horror está profundamente misturada com delírios de poder É o sexo fundamentado em relações em que um parceiro está totalmente sob o controle do outro O sexo que quase inevitavelmente conduz a um final infeliz Refiro-me por exemplo a Alien o oitavo passageiro em que os dois membros femininos da tripulação permaneceram na mais perfeita obscuridade até o clímax quando Sigourney Weaver precisa combater o terrível caroneiro interestelar que já havia conseguido ocupar seu minúsculo barco de salva-vidas espacial Durante essa batalha final a senhora Weaver está vestindo uma calcinha e uma fina camiseta que lhe deixa os seios à mostra e nesse momento é possível relacioná-la com qualquer uma das vítimas de Drácula do ciclo de filmes da Hammer nos anos 60 A questão parece ser que a garota estava bem até tirar a roupa Nota Acredito haver outro interlúdio extremamente sexista em Alien o oitavo passageiro muito desapontador em termos de roteiro independentemente de como o leitor se posicione a respeito da habilidade feminina comparada à do homem A personagem de Sigourney Weaver que até então é apresentada como durona e heróica causa a destruição da nave-mãe Nostromo possivelmente ajudando na morte dos dois membros da equipe remanescentes porque vai atrás do gato de estimação da nave Com isso habilita os machos da audiência naturalmente a relaxar entre olhar-se e dizer um para o outro alto ou telepaticamente Isto não é bem coisa de mulher? Esse é um ponto de virada cuja credibilidade depende de uma ideia sexista que o fundamente e nós podemos responder à questão levantada acima perguntando em contrapartida isso não é coisa de um porco chauvinista roteirista de Hollywood? Esta pequena virada gratuita não chega a estragar o filme mas não deixa de ser uma decepção Fim da nota A tarefa de se criar horror é bem semelhante a de se paralisar um oponente nas artes marciais É questão de se encontrar pontos vulneráveis e aí aplicar a força O ponto de pressão psicológica mais óbvio é a certeza da nossa própria mortalidade É com certeza o mais universal Entretanto numa sociedade que confere tanta importância à beleza física numa sociedade em suma onde umas poucas espinhas causam agonia física e à potência sexual Uma inquietação bem fundamentada e uma ambivalência de ordem sexual tornam-se mais um ponto de pressão natural e um daqueles que o escritor de histórias ou filmes de horror procura instintivamente Nos épicos de Capa e Espada de Robert E. Howard, por exemplo os vilões do sexo feminino são apresentados como monstros da depravação sexual generosos em sadismo e exibicionismo Como apontado anteriormente uma das mais bem-sucedidas concepções de cartazes para cinema de todos os tempos apresenta o monstro seja ele um MOE monstro de olhos esbugalhados da obra Guerra entre Planetas ou a múmia do remake de 1959 da Hammer do original da Universal andando pela escuridão ou pelas ruínas em chamas de alguma metrópole com o corpo de uma belezinha nos braços A Bela e a Fera Você está sob o meu domínio Ha 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 E aí está a cena do estupro novamente E o perverso estuprador é o vampiro obtendo não só favores sexuais mas também tirando a vida E talvez o melhor de tudo aos olhos daqueles milhões de adolescentes que viram o vampiro criar asas e voar para o quarto de dormir de alguma jovem donzela adormecida seja o fato de que o vampiro não precisou nem ficar de pau duro para conseguir fazer isso O que pode ser melhor do que isso para alguém no limiar da vida sexual muitos dos quais tendo sido ensinados e com certeza o foram mas não pelos filmes que as relações sexuais de sucesso estão baseadas na dominação do homem e submissão da mulher O que há de irônico a esse respeito é que a maioria dos garotos de 14 anos que só muito recentemente descobriu seu próprio potencial sexual apenas se sente capaz de dominar com sucesso o pôster central da playboy O sexo leva os adolescentes a sentirem muitas coisas mas uma delas falando francamente é o pânico Os filmes de horror em geral e os filmes de vampiro em particular estão aí para confirmar esse sentimento Sim, eles dizem sexo é assustador sexo é perigoso e eu posso lhe provar isso aqui e agora Sente-se rapaz pegue sua pipoca Quero lhe contar uma história Sete Basta de portentos sexuais pelo menos por enquanto Vamos agora virar a terceira carta dessa difícil mão de tarô Esqueça por enquanto Michael Landon e a American International Pictures Olhe atentamente se você tiver coragem para o rosto do verdadeiro lobisomem Seu nome caro leitor é Edward Hyde Robert Louis Stevenson concebeu O Médico e o Monstro como um sensacionalismo puro e simples uma obra literária sem valor artístico com a esperança de transformá-lo numa máquina de dinheiro Ele horrorizou sua esposa de tal forma que Stevenson queimou o manuscrito original e o reescreveu injetando nele uma leve exaltação moral para agradá-la Dos três livros aqui discutidos O Médico e o Monstro é o mais curto com uma média de setenta páginas em tipologia pequena e sem dúvida o de melhor estilo Se Bran Stoker nos brinda com cenas ímpares de horror em seu Drácula nos fazendo sentir depois do confronto de Harker com o Conde na Transilvânia de Lucy Westenha ser atravessada pela estaca da morte de Renfield e do batismo de Mina como se tivéssemos levado um soco no queixo por um Brutamontes A narrativa breve e cautelosa de Stevenson é como um golpe rápido e mortal de um picador de gelo Como num inquérito policial com o que o crítico G.K. Chesterton o comparou a narrativa nos é revelada através de uma série de vozes diferentes e é através do testemunho dos envolvidos que se desenrola a triste história do Dr. Jekyll Ela começa quando o advogado do Dr. Jekyll Sr. Utterson e um primo distante um tal de Richard Enfield caminham por Londres certa manhã Quando passam por um certo sinistro edifício de apartamentos com uma fachada cuja tinta está descascando e uma porta embolorada e manchada Enfield é levado a contar ao primo uma história sobre aquela porta em particular Ele estava nas proximidades dali certa manhã ele diz quando observou duas pessoas se aproximando da esquina vindas de direções opostas um homem e uma menininha eles colidem a menininha cai no chão e o homem Edward Hyde simplesmente continua andando pisoteando a menina que não parava de gritar Forma-se uma multidão o que todas essas pessoas estão fazendo na rua às três horas de uma manhã fria de inverno nunca é explicado talvez estivessem todos discutindo o que Robson Cruzoé usou como bolsos quando ele nadou para fora do navio que afundava e Enfield agarra o senhor Hyde pelo pescoço Hyde é um homem de fisionomia tão repugnante que Enfield acaba sendo obrigado a protegê-lo da turba que parece estar a ponto de fazê-lo em pedacinhos nós mantimos as mulheres o mais afastadas possível porque elas se tornaram selvagens como gaviões conta Enfield a Utterson além do mais o médico que foi chamado ficou pálido e doente de vontade de matá-lo mais uma vez vê-se o escritor de horror como o agente da norma a multidão que se formou está se protegendo rigorosamente do mutante e eles parecem ter encontrado no repugnante senhor Hyde o melhor dos motivos para tanto apesar de Stevenson nos dizer logo por Enfield que exteriormente não parece haver nada de muito errado com Hyde ainda que ele não seja nenhum John Travolta também não é Michael Landon ostentando um casaco de peles sobre a jaqueta da universidade Hyde admite Enfield a Utterson estava tranquilo como o diabo quando Enfield exige compensação em nome da mocinha Hyde desaparece pela referida porta e volta pouco tempo depois com 100 libras 10 em ouro e um cheque com o restante do valor ainda que Enfield não diga nós descobrimos mais adiante que a assinatura do cheque é de Henry Jackal Enfield encerra seu relato com uma das mais expressivas descrições de lobisomem de toda ficção de horror mesmo que a descrição seja muito diferente do que nós geralmente entendemos por descrição ela é muito eloquente todos entendemos o que Stevenson quer dizer e ele previu que isso aconteceria porque aparentemente sabia que todos nós somos macacos velhos na tarefa de nos proteger dos mutantes não é fácil descrevê-lo há algo de errado com sua aparência algo de desagradável algo de positivamente detestável nunca vi um homem com quem tivesse antipatizado tanto e agora mal sei porquê deve ser deformado de algum modo passo uma forte impressão de deformidade embora eu não esteja apto a especificá-la é um homem de aparência extraordinária e no entanto não sou capaz de mencionar uma única característica em comum e não é por me falhar a memória pois afirmo-lhe que sou capaz de visualizá-lo neste exato instante foi Rudyard Kipling anos mais tarde e em outra história que deu o nome ao que perturbava Enfield no Sr. Hyde deixando de lado os acônitos e as poções e o próprio Stevenson repudiou o artifício da poção fumegante como embromação demais é muito simples em algum ponto do Sr. Hyde Enfield sentiu o que Kipling chamou de a marca da besta 8 Utterson tem informações pessoais com as quais a história de Enfield se encaixa perfeitamente meu Deus a construção do romance de Stevenson é linda desenrola-se com a perfeição do tic-tac de um relógio suíço ele tem a apólice da herança de Jekyll e sabe que seu herdeiro é Edward Hyde também sabe que a porta que Enfield mostrou fica nos fundos da casa de Jekyll vamos nos desviar um pouco da estrada principal O Médico e o Monstro foi publicado uns bons 30 anos antes de as ideias de Sigmund Freud começarem a se popularizar mas nas duas primeiras partes do romance de Stevenson o autor nos dá uma metáfora surpreendentemente cabível para os conceitos freudianos de mente consciente e inconsciente ou para ser mais específico do contraste entre o superego e o id temos aqui um enorme prédio de apartamentos pelo lado de Jekyll o lado que é mostrado aos olhos de todos parece um prédio adorável gracioso habitado por um dos médicos mais respeitados de Londres no outro lado mas ainda uma parte do mesmo prédio vemos a miséria e a sujeira pessoas do lado de fora fazendo-se sabe-se lá o que às três horas da manhã e aquela porta embolorada e manchada assentada numa fachada cuja tinta está descascando do lado de Jekyll todas as coisas estão em ordem e a vida transcorre perfeita e apolínea do outro lado Dionísio cavalga sem rédeas entra Jekyll aqui sai Hyde ali mesmo que você seja antifroidiano e não compartilhe do vislumbre de Stevenson sobre a psique humana talvez concorde que aquele edifício serve como um bom símbolo para a dualidade da natureza humana bem de volta a vaca fria a próxima testemunha de real importância no caso é uma empregada que presencia o assassinato que transforma Hyde num fugitivo do cada falso é o assassinato de Sir Danvers Cario e quando Stevenson esboça-o para nós escutam-se ecos de cada um dos piores assassinatos que ocuparam os tabloides de nossa época Richard Speck e as estudantes de enfermagem Juan Corona até mesmo o desafortunado Dr. Herman Tarnower aqui vemos o instante em que a fera captura a sua presa frágil e desprevenida agindo não com astúcia e inteligência mas somente com estúpida e niilista violência pode haver coisa pior? aparentemente sim seu rosto não é tão diferente assim do rosto que você e eu vemos no espelho do banheiro toda manhã então subitamente foi tomado por um acesso de fúria batendo com os pés brandindo a bengala agindo igual a um louco o cavaleiro idoso recuou um passo com o ar de alguém bastante surpreso e um tanto magoado e aquele Mr. Hyde perdeu totalmente o controle cobrindo-o de pauladas até derrubá-lo no chão no instante seguinte com a fúria de um símio estava pisoteando a vítima e despejando sobre ela uma chuva de pancadas sobre a qual os ossos se partiam de forma audível e o corpo caía no meio da rua diante do horror daquela visão e daqueles sons a criada desmaiou a única coisa que falta aqui para completar a manchete do tabloide é uma inscrição de comando vermelho ou esquadrão da morte num muro das redondezas reescrito com sangue da vítima mais adiante Stevenson nos informa que o bastão com que aquela atrocidade fora cometida embora fosse de madeira pesada e rígida de primeira qualidade havia partido ao meio com o esforço daquela desumana crueldade uma das metades rolara até a sarjeta mais próxima Stevenson aqui e em outros momentos descreve Hyde como semelhante a um gorila sugere que Hyde como Michael Landon de I Was A Teenage Werewolf representa um retrocesso na escala evolutiva algo de cruel na estrutura humana que ainda não foi aprimorado e não é isso que realmente nos assusta no mito do lobisomem é a volta do mal interior e não é de se surpreender que alguns clérigos da época de Stevenson tenham aclamado sua história eles aparentemente reconheciam uma parábola quando liam uma e viam a cruel surra dada por Hyde em Sir Danvers Carreau com o retorno triunfal do velho Adão Stevenson sugere que o rosto do lobisomem é o nosso próprio rosto e isso tira um pouco da graça da famosa resposta de Lowe Costello a Lone Shoney Jr. em Abbott and Costello Meet Frankenstein Shoney no papel do perseguido duas caras Larry Talbot lamenta com Costello você não entende quando a lua surgir eu vou me transformar num lobo ao que Costello responde é você e mais uns 5 milhões de outros caras de toda forma o assassinato de Carreau conduz a polícia ao apartamento de Hyde no Sorro o pássaro fugiu da gaiola mas o inspetor da Scotland Yard encarregado da investigação tem certeza de que vai pegá-lo porque Hyde atiou o fogo em seu talão de cheques ora dinheiro é vida para o homem nada mais temos a fazer além de esperar por ele no banco e distribuir os impressos dizendo que ele é procurado mas Hyde naturalmente tem outra identidade para usar Jekyll finalmente de volta à razão determina-se a nunca mais usar a poção novamente então ele descobre para seu horror que a transformação começa a ocorrer espontaneamente ele criara Hyde para escapar às exigências de decoro mas descobriu que o mal tem suas próprias exigências no fim das contas ele se torna prisioneiro de Hyde o clero saudou o médico e o monstro porque acreditou que o livro mostrasse os amargos resultados de se permitir a expansão da natureza mais ignóbil do homem além dos mais rígidos limites os leitores modernos estão mais aptos a simpatizar com Jekyll como um homem procurando uma válvula de escape mesmo que momentânea da camisa de força que os pruridos e o moralismo vitorianos representavam no entanto quando Utterson e o mordomo de Jekyll Poole invadem o laboratório Jekyll está morto e é o corpo de Hyde que eles encontram o pior dos horrores tinha acontecido o homem morrera pensando como Jekyll e com a aparência de Hyde o pecado secreto ou a marca da besta se preferir que ele esperava manter escondido de todos estava agora indelevelmente estampado em sua face ele conclui sua confissão com as palavras aqui então enquanto ponho de lado a pena e selo minha confissão a vida do infeliz Henry Jekyll chega ao fim é fácil fácil demais ser capturado pela história de Jekyll e seu feroz alter ego e entendê-la como uma parábola religiosa contada nos termos de uma história de horror é uma história moral claro mas me parece ser também um estudo detalhado da hipocrisia suas causas seus perigos seus danos ao espírito Jekyll é o hipócrita que cai no abismo do pecado secreto Utterson o verdadeiro herói do livro é o extremo oposto de Jekyll por conta disto me parecer importante não só para o livro de Stevenson mas para todo o conceito de lobisomem permita-me tomar um minutinho de seu tempo para citar o livro novamente é assim que ele apresenta Utterson na primeira página de O Médico e o Monstro Mr. Utterson o advogado era um homem de fisionomia austera jamais iluminada por um sorriso falava de maneira seca desajeitada e sucinta era tímido quanto aos sentimentos alto desinteressante e enfadonho mas ainda assim de certo modo cativante era austero para consigo mesmo bebia gin quando estava sozinho para mortificar um gosto por vinhos finos e embora apreciasse o teatro não entrava num deles fazia 20 anos nota devo admitir que depois de ler a descrição de Utterson por Stevenson eu me vi intrigado em como ele era cativante fim da nota sobre os Ramones um divertido conjunto de punk rock que surgiu uns quatro anos atrás Linda Rondstad disse que a música deles é tão tensa que pode causar hemorroidas dá para dizer o mesmo sobre Utterson que no livro tem a função de estenógrafo da corte e ainda assim consegue se sobressair como a personagem mais atraente ele é um vitoriano pedante de primeira linha naturalmente e dá medo pensar num filho ou filha educados pelo velho mas o que Stevenson quer dizer é que há nele um tanto de hipocrisia como em qualquer homem sobre a terra nós podemos pecar em pensamento palavras ou ação diz o velho credo metodista e suponho que por pensar em vinhos finos enquanto bebe gin com gelo nós poderíamos dizer que Utterson é um hipócrita em pensamento mas já estamos entrando numa área cinzenta e instável em que o conceito de livre-arbítrio parece mais complicado de entender a mente é um macaco medita o protagonista de Robert Stone em Dog Soldiers e ele está certo a diferença entre Utterson e Jekyll é que Jekyll só beberia gin no lugar de vinhos finos em público na privacidade de sua biblioteca ele é o tipo do homem que seria capaz de beber uma garrafa inteira de um bom vinho do porto e provavelmente regozijar-se de que não vai precisar dividi-la bem como seus finos charutos jamaicanos talvez ele não quisesse ser encontrado morto assistindo a um show de dançarinas no West End mas fica mais que feliz de assistir ao show na pele de Hyde Jekyll não quer mortificar nenhum de seus prazeres só quer desfrutá-los em segredo notas primeira nota o primeiro disco dos Ramones homônimo data de 1977 e a primeira edição de Dança Macabra saiu em 1981 segunda nota três grandes atores interpretaram o papel duplo John Barrymore 1920 Frederick Marsh 1932 e Spencer Tracy 1941 Marsh recebeu um Oscar pelo papel ganhando também a distinção de ter sido o único ator que até hoje recebeu o título de melhor ator por seu trabalho em um filme de terror fim das notas 9 tudo isso é muito interessante você pode estar dizendo mas o fato é que não apareceu nenhum bom filme de lobisomem nos últimos 10 ou 15 anos um ou outro filminho feito para a televisão como Moon of the Wolf mas estes nem contam apesar de ter surgido um bom número de filmes sobre a dupla Jekyll Hyde não acredito que tenha havido nenhum remake ou apropriação decente da história de Stephenson desde Doctor of Doctor Jekyll da American International no fim da década de 1950 e mesmo assim aquilo representou um triste declínio para um dos primeiros cientistas loucos uma figura que a maioria dos fãs de horror vê com uma boa dose de afeição mas lembre-se que o que nós estamos discutindo aqui a raiz do problema é o velho conflito entre o id e o superego o livre e arbítrio de praticar o mal ou negá-lo ou nas próprias palavras de Stephenson o conflito entre mortificação e gratificação essa velha luta é a pedra angular do cristianismo mas se você quiser enquadrar a discussão em termos míticos ela sugere uma outra dicotomia a já anteriormente mencionada cisão entre o apolíneo a criatura de intelecto da moralidade da nobreza sempre galgando o caminho da retidão e o dionisíaco deus das festanças e do prazer físico o lado relaxe e goze da natureza humana se você tentar levar essa questão para além do mítico vai chegar bem perto de separar completamente o corpo e a mente que é a impressão exata que Jekyll quer causar a seus amigos que ele é uma criatura puramente espiritual sem quaisquer gostos ou necessidades humanos é difícil imaginar o sujeito sentado num boteco com um jornal nas mãos se encararmos a história de Jekyll e Hyde como um conflito pagão entre o potencial apolíneo e os desejos dionisíacos vamos perceber que o mito do lobisomem perpassa sim um grande número de filmes e romances contemporâneos talvez o melhor exemplo de todos seja o filme de Alfred Hitchcock Psicose ainda que com toda a deferência ao mestre a ideia já houvesse sido explorada no romance de Robert Bloch Bloch na verdade vinha aprimorando esta visão peculiar da natureza humana em vários livros anteriores incluindo A.E.Sharpe que se inicia com aquelas maravilhosas palavras fetiche pode ser tudo que sei é que sempre tive de carregá-lo comigo e The Dead Bit esses livros não são pelo menos tecnicamente falando romances de horror não há sequer um monstro ou acontecimento sobrenatural à vista são rotulados de romances de suspense mas se nós os encararmos com o conflito apolíneo-dionisíaco em mente constatamos que eles estão mais para romances de horror cada um deles lida com o psicopata dionisíaco escondido sob a fachada de normalidade apolínea porém emergindo vagarosa e terrivelmente resumindo Bloch escreveu vários romances de lobisomem nos quais dispensou o artifício do acônito e da poção o que aconteceu com Bloch quando ele cessou de escrever suas histórias sobrenaturais lovecraftianas isso nunca se deu por completo veja o recente Strange Eons não foi que ele deixou de ser um escritor de horror ele simplesmente alternou sua perspectiva do exterior das estrelas do fundo do mar das planícies de Lang ou de um campanário deserto de uma igreja provinciana em Rhode Island para o interior para o local onde repousa o lobisomem pode ser que um dia esses três romances a e-sharp The Deadbeat e Psicose venham a ser compilados num único volume como trilogia assim como foram O Destino Bate a Sua Porta Double Indenity e Mildred Pierce de James M. Cain porque a sua maneira os romances escritos por Robert Bloch nos idos de 1950 tiveram tanta influência no curso da ficção americana quanto tiveram os romances dos Canalhas de Bom Coração de Cain nos anos 30 E ainda que os métodos de ataque sejam radicalmente diferentes em cada caso tanto os romances de Cain quanto os de Bloch são grandes romances policiais Ambos os autores adotam uma visão naturalista da vida americana Ambos exploram a ideia do protagonista como anti-herói e ambos apontam o conflito apolíneo-dionisíaco central tornando-se assim romances de lobisomem Psicose o mais conhecido dos três trata de Norman Bates e da forma como é caracterizado por Anthony Perkins no filme de Hitchcock Norman é o mais prega-presa e propenso às hemorroidas dos homens Para o mundo externo ou para aquela pequena parte dele que se preocuparia com o proprietário de um motel decadente de beira de estrada Norman é um sujeito absolutamente normal parece ser um cara gente fina certamente Janet Leight não tinha o menor motivo para temê-lo nos últimos momentos de sua vida mas Norman é o lobisomem só que em vez de ficar com o corpo cheio de pelos ele se transforma vestindo as anáguas os vestidos e a combinação de sua mãe retalhando os hóspedes em vez de mordê-los da mesma maneira que Dr. Jekyll tem aposentos secretos no sorro e a porta do Sr. Hyde nós descobrimos que Norman tem seu lugar próprio secreto onde suas duas personas se encontram nesse caso um buraco na parede por trás de um quadro que ele usa para ver as garotas se despirem psicose funciona porque traz o mito do lobisomem para dentro de casa não se trata de um mal externo ou predestinação a culpa não está nas estrelas mas em nós mesmos só ficamos sabendo que Norman é o lobisomem externamente quando ele veste as roupas da mãe e começa a falar com a voz dela mas ficamos com a desagradável impressão de que internamente ele é o lobisomem o tempo todo psicose gerou um sem número de imitações muitas delas reconhecíveis imediatamente pelos seus títulos que sugerem mais que um ou outro esqueleto dentro do armário straight jacket John Crawford faz as honras da casa nesse filme corajoso embora um pouco exagerado produzido a partir de um roteiro de bloc Dementia 13 o primeiro longa metragem de Francis Coppola Nightmare filme da Hammer repulsa o sexo esses são apenas alguns filhotes do filme de Hitchcock que foi adaptado para as telas por Joseph Stefano Stefano em seguida foi dirigir a série de televisão quinta dimensão que discutiremos posteriormente 10 eu estaria sendo ridículo se sugerisse que toda ficção de horror moderna tanto em pressa quanto em celuloide pode ser reduzida a esses três arquétipos isso simplificaria enormemente as coisas mas seria uma falsa simplificação mesmo se eu sacasse a carta do fantasma no tarot por precaução a coisa não se restringe ao monstro ao vampiro e ao lobisomem há outros monstrengos nas trevas lá fora também mas esses três dão conta de uma ampla parcela da ficção de horror moderna nós podemos vislumbrar a forma indistinta da coisa sem nome em o monstro do ártico de Howard Hawks ela é no fim das contas o que sempre me deixou muito desapontado Jim Arnes fantasiado de vegetal intergaláctico o lobisomem dá as caras na forma de Olivia de Havilland em a dama enjaulada e como Bette Davis em o que aconteceu com Baby Jane vemos também a sombra do vampiro em filmes tão diversos quanto o mundo em perigo e a noite dos mortos vivos e zumbi o despertar dos mortos de George Romero ainda que nesses dois últimos o ato simbólico de beber o sangue tenha sido substituído pelo canibalismo propriamente dito os mortos devorando a carne de suas vítimas vivas nota Martim de Romero é uma versão de classe e graficamente sensual do mito do vampiro e um dos poucos exemplos do mito conscientemente examinado em película Romero estabelece o contraste entre a suposição romântica tão vital ao mito como na versão de Drácula de John Badham e a realidade medonha de se beber sangue de verdade à medida que ele jorra das veias da vítima eleita pelo vampiro fim da nota é também inegável que os produtores de cinema parecem estar sempre retornando a esses três grandes monstros e penso que isso se deve em grande parte ao fato de eles serem realmente arquétipos o que é o mesmo que dizer que eles são a argila que pode ser moldada facilmente pelas mãos de crianças inteligentes e é exatamente isso que tantos produtores de cinema que exploram o gênero parecem fazer antes de deixar para trás esses três romances bem como qualquer tipo de análise mais profunda da ficção sobrenatural do século XIX se você quiser analisar o tema mais a fundo permita-me recomendar o longo ensaio de H.P. Lovecraft o horror sobrenatural na literatura seria bom voltar ao começo e atinar para as virtudes que eles possuem enquanto romances sempre houve uma tendência em ver as histórias populares do passado como documentos sociais tratados morais lições de história ou precursores de futuras e mais interessantes obras de ficção tal como The Vampire de Polidori seguido de Drácula ou The Monk de Lewis que de certa maneira prepara o terreno para o Frankenstein de Mary Shelley vê-las como qualquer coisa na realidade mas os romances existem por si próprios cada qual com uma história para contar quando mestres e alunos começam a discutir romances como Frankenstein O Médico e O Monstro e Drácula baseados nos próprios termos da obra ou seja como trabalhos sólidos de arte e imaginação a discussão é sempre muito breve os professores estão muito mais interessados em se prender aos defeitos enquanto os estudantes tendem a se demorar em excentricidades divertidas como o diário fonográfico do Dr. Seward o falar arrastado e exagerado de Quincy P. Morris ou o sacolão de literatura filosófica do monstro é verdade que nenhum desses livros se aproxima dos grandes romances do mesmo período e não vou temar que sim você só precisa comparar dois livros quase da mesma época Drácula e Jude de Obscure digamos para fechar a questão mas nenhum romance sobrevive somente pela força de uma ideia nem pelo seu estilo ou execução como muitos escritores e críticos da literatura moderna parecem sinceramente acreditar esses vendedores e vendedoras de carros luxuosos mas sem motores dentro mas mesmo Drácula não sendo nenhum Jude o romance de Stoker sobre o Conde continua a ressoar na mente e continuará ressoando muito depois de o mais barulhento e monstruoso Varney o vampiro já ter se reduzido a sua insignificância o mesmo se poderia dizer sobre o trato da coisa inonimável por Mary Shelley e o trato do mito do lobisomem por Robert Lewis Stevenson o que o pretenso escritor da ficção séria que relegaria história e enredo ao fim de um longo período dominado por um floreio e uma linguagem regular e fluente que a maioria dos professores de literatura das universidades chamam erroneamente de estilo parece esquecer é que um romance é uma máquina da mesma forma que um carro um Rolls Royce sem o motor pode ser considerado o mais luxuoso vaso de begônias do mundo e um romance sem uma história torna-se nada mais que uma curiosidade um pequeno jogo intelectual romances são máquinas e independentemente do que se diga sobre esses três seus autores os alimentaram com criatividade o suficiente para que eles corram macio rápido e queimando o asfalto por estranho que pareça somente Stevenson foi capaz de meter o pé na tábua com sucesso mais de uma vez seus romances de aventura são lidos até hoje contudo os livros seguintes de Stalker como A Joia das Sete Estrelas e The Lair of the White Worm são bastante desconhecidos e pouco lidos exceto pelos fãs mais aficionados da fantasia nota para ser justo devo acrescentar que Bran Stalker escreveu alguns contos absolutamente maravilhosos The Squall e The Judges House são provavelmente os mais conhecidos aqueles que apreciam contos macabros não podem deixar de ler sua compilação O Hóspede de Drácula está estupidamente fora de catálogo mas que pode ser encontrada em algumas bibliotecas públicas fim da nota de maneira semelhante os góticos posteriores de Mary Shelley caíram na obscuridade quase total cada um dos três romances que nós discutimos destaca-se de alguma maneira não somente como uma narrativa de horror ou uma história de suspense mas como um exemplo de um gênero muito mais amplo o dos romances propriamente ditos quando Mary Shelley cansa de explorar as implicações filosóficas do trabalho de Victor Frankenstein ela nos brinda com inúmeras cenas poderosas de desolação e horror amargo de forma mais marcante talvez no silencioso deserto polar à medida que essa dança mútua de vingança se aproxima do fim dos três Bran Stoker é talvez o mais vigoroso seu livro pode parecer muito longo para os leitores e críticos contemporâneos que decidiram que não se deve dedicar a uma obra de ficção popular mais tempo do que a um filme feito para a TV a crença parecendo ser de que os dois são intercambiáveis no entanto no decorrer do livro somos premiados se é que esta é a palavra correta com cenas e imagens dignas de Doré Rainfield espalhando o açúcar para que as moscas venham com toda a paciência incansável dos condenados o atravessamento de Lucy pela estaca a decapitação das estranhas irmãs por Van Helsing a morte do conde que vem na forma de uma saraivada de tiros e uma corrida desesperada para a escuridão O Médico e o Monstro é uma obra-prima de concisão o veredito é de Henry James não meu naquele indispensável livro de bolso de Wilfred Strunk e E.B. White os elementos de estilo a décima terceira regra para uma boa composição diz simplesmente evite palavras desnecessárias lado a lado com o emblema rubro da coragem de Stephen Crane A Volta do Parafuso de Henry James O Destino Bate a Sua Porta de James M. Kane e Chute de Douglas Fairbairn o romance de horror tamanho econômico de Stevenson poderia servir como a décima terceira regra de Strunk é lá que as três palavras mais sábias de todos os manuais já escritos sobre a técnica de redação são mais bem utilizadas as caracterizações são rápidas mas precisas as personagens de Stevenson são rapidamente esboçadas mas nunca caricaturadas a atmosfera é sugerida ao invés de excessivamente elaborada a narrativa é tão talhada e reduzida quanto as inscrições em uma aliança de noivado vamos encerrar no ponto em que começamos com a fantasia e o terror que esses três grandes monstros continuam a instigar na mente dos leitores a faceta mais negligenciada de cada um deles pode ser o fato de que cada um consegue extrapolar a realidade e entrar num mundo de total fantasia mas durante esse percurso não somos deixados para trás somos levados juntos e podemos ver esses arquétipos do lobisomem do vampiro e do monstro não como figuras do mito mas sim como figuras próximas à realidade o que quer dizer que somos conduzidos pela maior viagem das nossas vidas e isso é no mínimo mais que bom cara isso é demais pasta 4 capítulo 4 uma inoportuna pausa autobiográfica anteriormente eu disse que tentar analisar com sucesso o fenômeno do horror e do terror como um evento de cultura e mídia ao longo dos últimos 30 anos seria impossível sem um pouco de autobiografia parece-me que a hora de cumprir essa ameaça acaba de chegar que saco mas agora não tem mais jeito até mesmo porque não posso me separar de um campo no qual estou definitivamente envolvido os leitores que se veem recorrentemente atraídos por algum gênero em especial para oestes histórias de detetives mistérios ficção científica ou contos de aventura raramente sentem o mesmo desejo de analisar psicologicamente os interesses de seus escritores favoritos e os seus próprios como fazem os leitores de ficção de horror secretamente ou não existe uma sensação de que o gosto pela ficção de horror é anormal escrevi um ensaio relativamente longo no começo de um dos meus livros sombras da noite tentando analisar algumas das razões pelas quais as pessoas leem a ficção de horror e por que eu a escrevo não tenho o menor interesse em reacender a discussão aqui se o leitor tiver interesse em se aprofundar no assunto recomendo essa introdução todos os meus parentes a adoraram a questão aqui é mais esotérica por que as pessoas tem tanto interesse no meu interesse e no delas próprias acredito acima de qualquer coisa que seja porque todos temos um postulado enterrado fundo nas nossas mentes que o interesse no horror é doentio e aberrante assim quando as pessoas dizem por que você escreve esse tipo de coisa elas estão na verdade me convidando a deitar no divã e falar sobre a época em que me deixaram trancado no porão por três semanas sobre como eu era obrigado a limpar privadas ou sobre alguma possível rivalidade anormal entre irmãos ninguém quer saber se Arthur Haley ou Harold Robbins levaram tempo demais para aprender a usar o penico já que escrever sobre assuntos como bancos e aeroportos ou como ganhei meu primeiro milhão parece ser uma coisa perfeitamente normal algo de totalmente americano em querer saber como as coisas funcionam o que acredito ajudar muito a explicar o sucesso fenomenal da sessão de cartas da Penthouse na verdade o que todas aquelas cartas estão discutindo é o caminho das pedras do ato sexual todas as maneiras possíveis de sexo oral e a mecânica de várias exposições exóticas tudo tão americano quanto a torta de maçã a sessão de cartas é um completo manual do sexo para os adeptos do faça você mesmo mas também há algo desconfortavelmente estranho num gosto por monstros casas assombradas e a coisa que saiu rastejando da sepultura à meia noite os questionadores se transformam em cópias perfeitas daquele psiquiatra da tira em quadrinhos Vitor de Groot ignorando o fato de que inventar coisas por dinheiro que é o que todo escritor de ficção faz é uma maneira bastante bizarra de se ganhar a vida em março de 1979 fui convidado para ser um dos três palestrantes de uma mesa que discutiria o horror em um evento chamado de Ides of Mohonk um encontro anual de escritores e fãs de mistério patrocinado pela Murder Inc uma elegante livraria especializada em obras de crime e mistério em Manhattan durante a discussão da mesa contei uma história que minha mãe me contou sobre mim a coisa aconteceu quando eu tinha uns quatro anos então talvez eu possa ser redimido de não lembrar do fato em si e sim da versão dela do ocorrido de acordo com minha mãe eu tinha saído para brincar na casa de um vizinho uma casa que era próxima aos trilhos do trem uma hora depois de ter saído voltei segundo ela branco como um fantasma não falei nada o resto do dia me recusava a dizer porque não tinha esperado para ser pego lá ou telefonado dizendo que queria ir para casa nem tampouco porque a mãe de meu colega não tinha me acompanhado até em casa mas deixado que eu voltasse sozinho ficou-se sabendo que o garoto com quem eu brincava havia sido atropelado por um trem de carga enquanto atravessava ou brincava nos trilhos anos mais tarde minha mãe me disse que eles tinham recolhido os pedaços numa cesta de vime minha mãe nunca ficou sabendo se estava perto dele quando tudo aconteceu se aconteceu antes mesmo que eu chegasse ou se saí de perto depois do ocorrido talvez ela tivesse suas próprias suposições sobre isso mas como eu disse não tenho lembrança nenhuma do incidente apenas de que me falaram dele alguns anos mais tarde contei essa história em resposta a uma pergunta da plateia perguntaram você consegue lembrar de alguma coisa particularmente terrível na sua infância ou em outras palavras pode entrar senhor King o doutor vai atendê-lo agora Robert Marasco autor de Burnt Offerings e Parlor Games disse que não conseguia se lembrar contei minha história do trem mas para que o cara que fez a pergunta não ficasse completamente desapontado e terminei exatamente como o fiz aqui dizendo que eu não conseguia me lembrar de verdade do ocorrido ao que o terceiro membro da mesa Janet Jepson que é um psiquiatra além de romancista disse mas você vem escrevendo sobre ele desde então houve um murmúrio de aprovação da audiência aqui estava um gavetão onde eu podia ser arquivado por Deus havia um motivo eu escrevi a hora do vampiro o iluminado e destruí o mundo pela peste em A Dança da Morte porque vi esta criança ser atropelada por um lerdo trem de carga nos impressionáveis dias de minha infância acredito que essa seja uma ideia totalmente absurda esse tipo de julgamento psicológico estilo tiro no escuro é pouco mais que astrologia barata não que o passado não supra de trigo o moinho do escritor é claro que sim um exemplo tive o sonho mais real do qual posso me lembrar por volta dos oito anos neste sonho vi o corpo de um homem enforcado pendendo do poste do cadafalso sobre uma colina gralhas se empoleiravam nos ombros do cadáver e atrás dele pairava um opressivo céu esverdeado repleto de nuvens o cadáver tinha uma inscrição Robert Burns mas quando o vento fez o corpo se virar vi que ele tinha o meu rosto podre e carcomido pelos pássaros mas meu sem dúvida nenhuma e então o cadáver abriu os olhos e me olhou acordei gritando com a certeza de que a cara morta estava me observando no escuro dezesseis anos mais tarde utilizei o sonho como uma das imagens centrais de meu romance A Hora do Vampiro só mudei o nome do defunto para Hubby Marston em outro sonho este um sonho recorrente em tempos de estresse ao longo dos últimos dez anos estou escrevendo um romance numa casa velha que dizem que uma maluca assassina costuma rondar estou trabalhando num quarto do terceiro andar muito quente uma porta nos fundos do quarto dá para o sótão e eu sei eu sei que ela está lá e que mais cedo ou mais tarde o som da minha máquina de escrever a fará vir atrás de mim talvez ela seja um crítico do Times Book Review chega uma hora do sonho em que ela finalmente atravessa a porta como um horrível boneco de caixa de surpresas cabelos grisalhos e olhos dementes vociferando e brandindo um cutelo e quando eu começava a correr descobria que de alguma maneira a casa havia expandido para os lados ficando cada vez maior me deixando totalmente perdido quando acordei desse sonho virei rapidamente para o lado da minha esposa na cama contudo todos nós temos pesadelos e os usamos da melhor forma possível ainda assim uma coisa é usar o sonho e outra bem diferente é sugerir que o sonho é causador de algo ou um fim em si mesmo isso é sugerir o ridículo a respeito de uma interessante subfunção do cérebro humano que tem pouca ou nenhuma aplicação prática ao mundo real os sonhos são apenas os filmes do cérebro fragmentos e resíduos da vida desperta costurados em colchas de retalhos subconscientes pela parcimônia da mente humana contrária a jogar qualquer coisa fora alguns desses filmes mentais são pornôs alguns são comédias outros são filmes de horror acredito que os escritores são construídos e não nascidos ou criados a partir de sonhos ou traumas infantis acredito que se tornar um escritor ou um pintor ator diretor bailarino e assim por diante é o resultado direto de uma vontade consciente naturalmente tem de haver algum talento envolvido mas o talento é um produto baratíssimo mais barato que sal de cozinha o que separa o indivíduo talentoso daquele bem sucedido é muita dedicação aos estudos e muito trabalho duro um processo constante de aperfeiçoamento talento é uma faca cega que não corta nada a menos que seja empunhada com muita força uma força tão grande que a faca não está propriamente cortando mas golpeando e quebrando e depois de dois ou três desses violentos golpes ela pode vir a quebrar-se pode ter sido o que aconteceu a escritores tão distintos quanto Ross Lockridge e Robert E. Howard disciplina e trabalho constante são as pedras de amolar sobre as quais a faca cega do talento é trabalhada até ficar afiada o suficiente espera-se para cortar até a carne e a cartilagem mais rija nenhum escritor pintor ou ator nenhum artista foi presenteado com uma faca previamente amolada ainda que umas poucas pessoas possuam facas absurdamente grandes costumamos chamar o artista com a faca enorme de gênio e nós a afiamos com diferentes graus de zelo e aptidão estou sugerindo que para ser bem sucedido o artista de qualquer campo tem que estar no lugar certo no momento certo o momento certo está nas mãos dos deuses mas qualquer pessoa no mundo pode se esforçar para chegar ao lugar certo e aguardar nota o pensamento não é originalmente meu mas eu juro que não consigo me lembrar quem o proferiu assim sendo permitam-me creditá-lo ao mais prolífico dos escritores o senhor autor desconhecido fim da nota mas qual é o lugar certo esse é um dos maiores e mais instigantes mistérios da experiência humana lembro-me de ter ido certa vez quando criança procurar água com uma forquilha na companhia de meu tio Clayton o mais legítimo habitante do Maine que já existiu saímos meu tio e eu ele com sua camisa de flanela xadrez vermelha e preta e seu velho boné verde eu com minha capa de borracha azul eu tinha uns 12 anos ele podia ter seus 40 ou 60 levava sua forquilha debaixo do braço um pedaço de galho de macieira bifurcado macieira era a melhor segundo ele ainda que o galho de vidoeiro servisse numa situação de emergência havia também o bordo mas tio Clayton achava que essa era a pior madeira para se encontrar água porque não era de lei e podia dar alarmes falsos se você deixasse aos 12 anos eu tinha idade suficiente para não acreditar em papai noel na fada do dente ou na possibilidade de encontrar água com uma forquilha uma das coisas estranhas da nossa cultura é que muitos pais parecem considerar questão de honra meter esse tipo de história adorável na cabeça das crianças o mais cedo possível mamãe e papai podem não ser capazes de encontrar tempo suficiente para ajudar os filhotes com o dever de casa ou ler para eles um livro na hora de dormir deixe-os em vez disso assistir a tv a tv é uma ótima babá tem muitas histórias boas deixe-os ver tv mas ficam com dor na consciência se não derem crédito ao velho e bondoso papai noel e a fantasias como procurar poço com forquilha e encontrar água como que por encanto para isso há tempo suficiente de certo modo esses pais acham que os contos de fadas em A Ilha de Gilligan The Old Couple e o barco do amor mais aceitáveis só Deus sabe porque tantos adultos confundiram esclarecimento com embotamento emocional ou imaginativo mas confundiram parece que eles não conseguem descansar em paz até que a fantasia tenha morrido nos olhos das crianças ele não se refere a mim você estará falando para si mesmo nesse exato momento mas meu senhor ou senhora pode ser que eu esteja falando de você sim muitos pais reconhecem com bastante propriedade o fato de que as crianças são loucas no sentido clássico do termo entretanto não tenho plena certeza de que matar papai noel ou a fada do dente signifique racionalidade para as crianças a racionalidade da loucura parece funcionar perfeitamente bem pelo menos mantém o monstro do armário em apuros tio cleite não tinha perdido quase nada daquela sessão de fantasia entre outros de seus incríveis talentos incríveis para mim pelo menos estava o de perseguir abelhas ou seja encontrar uma abelha numa flor e então segui-la de volta a sua colmeia tropeçando pelos galhos do bosque se atolando em pântanos pisando em armadilhas de caça sua habilidade de enrolar seus cigarros com uma só mão no final sempre dava aquela excêntrica volta com a mão antes de colocá-los na boca e acendê-los com fósforos diamond acondicionados em um pequeno estojo à prova d'água e seu estoque aparentemente infinito de histórias e lições histórias de índios de fantasmas da família lendas ou o que quiserem nesse dia minha mãe havia reclamado com tio cleite e a sua esposa ela durante o jantar de como a água estava com pouca pressão nas pias e na descarga do banheiro ela temia que o poço estivesse secando novamente naquela época lá pelos anos de 1959 ou 1960 nós tínhamos um poço superficial e todo verão ele secava durante um ou dois meses então meu irmão nosso primo e eu transportávamos água num velho tanque enorme que outro tio tio Warren que foi por muitos anos o melhor carpinteiro e mestre de obras no sul do Maine tinha soldado na sua oficina colocavamos o tanque na traseira de uma velha caminhoneta e então o arrastávamos até o poço numa plataforma usando grandes latões de leite de aço para enchê-lo durante aquela época de seca de um ou dois meses pegávamos nossa água de beber da bomba principal da cidade assim sendo enquanto as mulheres lavavam a louça tio Clayton me pegou e disse que nós íamos encontrar água e cavar um novo poço para minha mãe aos doze anos uma maneira bastante interessante de passar o tempo mas eu estava cético era como se o tio Clayton tivesse dito que ia me mostrar o local onde pousar um disco voador atrás da igreja metodista ele ficou dando voltas o boné verde virado para trás onde seus cigarros bugler pendendo de um canto da boca segurando o galho de macieira com ambas as mãos ele o segurava pela ramificação em y os pulsos virados para cima seus grossos polegares pressionando a madeira com firmeza saímos sem rumo pelo pátio dos fundos pela estrada de terra pela colina onde a macieira ficava e ainda fica até hoje apesar de outras pessoas viverem naquela pequena casa de cinco cômodos e Clayton falava histórias sobre beisebol sobre uma tentativa de montar uma firma de exploração de cobre muito tempo atrás em Kittery sobre todos os lugares sobre como Paul Bunyan foi o responsável certa vez pelo desvio do curso do rio Prestley para levar água ao acampamento de lenhadores e a todo instante ele parava e a vara vibrava um pouquinho ele interrompia a história e esperava o tremor podia começar a se tornar uma vibração mais forte para depois desaparecer tem alguma coisa aqui Steve diria ele alguma coisinha não muito e eu espertamente concordaria com a cabeça convencido de que era ele mesmo que estava fazendo tudo da mesma maneira que são os pais e não o papai noel quem coloca os presentes debaixo da árvore e que retiram o dente debaixo do travesseiro depois que você adormece e o substitui por uma moeda mas eu segui com ele eu sou do tempo em que as crianças queriam ser boazinhas lembre-se ensinavam-nos a falar quando falassem conosco e a satisfazer os mais velhos não importando o quão absurdas fossem suas vontades essa por sinal não é uma má forma de iniciar as crianças nos mais exóticos domínios da conduta e da fé humanas aliás a criança calada e eu era uma são frequentemente oferecidos passeios turísticos pelas regiões mais bizarras dos recônditos da mente eu não achava possível localizar água com um galho de macieira mas estava bastante interessado em ver como o truque ia ser feito caminhamos até o gramado da frente e a vareta começou a tremer novamente tio Clayton se animou achamos a boa aqui disse ele veja isso Steve ela vai jorrar juro que vai três passos à frente a varinha de macieira apontou para baixo ela se remexeu nas mãos do tio Clayton apontando direto para o chão foi um bom truque com certeza dava para ouvir os tendões do seu pulso estalando e houve uma certa contorção em seu rosto quando ele forçou a parte reta da vareta em forma de Y para cima novamente assim que relaxou a pressão a vareta voltou-se rapidamente para o solo de novo tem bastante água aqui disse ele daria para beber até o dia do juízo final e ela ainda jorraria e é superficial também deixe-me tentar eu disse bem você precisa chegar um pouco para trás primeiro ele disse e nós recuamos voltamos até o limite da rua ele me deu a vara mostrou-me como segurá-la com meus polegares impertigados pulsos para cima polegares para baixo caso contrário aquele filho da puta vai quebrar seu pulso tentando apontar para baixo quando você passar por cima daquela água disse cleite e então me deu um empurrãozinho pelo traseiro não parece nada mais que um pedaço de pau até agora não perguntou ele concordei mas quando você começar a se aproximar daquela água você vai senti-lo ficar vivo disse eu digo vivo mesmo como se ainda estivesse na árvore é macieira é boa para achar água nada supera a macieira quando se procura um poço assim sendo um pouco do que aconteceu poderia muito bem ter sido sugestão e não estou tentando convencê-lo do contrário ainda que eu tenha lido bastante desde então para acreditar que uma forquilha realmente funciona para localizar água pelo menos em algumas ocasiões para certas pessoas e por algum motivo maluco qualquer nota uma das explicações mais plausíveis para o fenômeno é que não é o galho que localiza a água são as pessoas que o seguram que repassam essa capacidade à vara os cavalos podem farejar água a 20 quilômetros de distância se o vento estiver favorável por que então uma pessoa não pode ser capaz de sentir água a 15 ou 20 metros abaixo do solo fim da nota posso dizer que o mesmo estado ao qual tio Clayton me induziu é o estado ao qual venho tentando repetidas vezes induzir os meus leitores aquele estado de crença total onde o escudo calcificado da racionalidade foi temporariamente deixado de lado o ceticismo foi suspenso e a capacidade imaginativa pode ser novamente alcançada e se poder de sugestão é isso está bom demais para mim melhor que cocaína para o cérebro comecei a andar na direção do lugar onde o tio Clayton estava quando a vara apontou para baixo e juro que aquele pedaço de macieira pareceu criar vida em minhas mãos esquentou-se e começou a se mover a princípio uma vibração que eu podia sentir mas não ver e então a ponta do galho começou a sacudir de um lado para o outro funcionou eu gritei para tio Clayton eu estou sentindo Clayton começou a rir eu ri também não um riso estético mas um riso de puro e supremo gozo quando eu fiquei em cima da região onde a vareta apontou para baixo com o tio Clayton ela também apontou comigo num momento estava para cima e no momento seguinte apontava direto para baixo lembro-me de duas coisas com muita clareza sobre esse momento uma delas foi uma sensação de peso como aquela forquilha de madeira ficou pesada parecia quase impossível sustentá-la era como se a água estivesse dentro da vara e não abaixo do solo como se estivesse completamente cheia d'água Clayton conseguiu voltar a vara à sua posição original depois de ela apontar para baixo eu não consegui ele a pegou das minhas mãos e quando o fez percebi a sensação de peso e magnetismo se quebrar não passou de mim para ele quebrou-se estava ali num instante e num instante seguinte não estava mais a outra coisa da qual me lembro é um sentimento misto de certeza e mistério a água estava lá tio Clayton sabia disso e eu sabia também estava lá embaixo no solo um rio preso dentro da rocha pelo que sabíamos era aquela sensação de ter chegado ao lugar certo você sabe que existem linhas de força na terra invisíveis mas vibrando com uma tremenda assustadora carga de energia vez por outra alguém vai topar com uma delas e acabar frito ou pegá-la do jeito certo e colocá-la para funcionar mas você precisa encontrar uma antes Clayton enterrou uma estaca no solo onde nós havíamos sentido a força da água o poço realmente secou em julho em vez de agosto na verdade e como não tínhamos dinheiro para fazer um novo poço naquele ano o tanque d'água fez sua aparição anual de verão na traseira da caminhoneta e meu irmão meu primo e eu fomos e voltamos até o velho poço com os latões de leite novamente mas por volta de 1963 64 nós perfuramos o poço artesiano por essa época a estaca que Clayton fixara já tinha sumido havia muito tempo mas eu me lembrava muito bem de onde ela ficava os operários de perfuração assentaram seu equipamento aquele grande trambolho vermelho a quase um metro de onde a estaca estivera anteriormente e na minha mente agora eu ainda posso ouvir mamãe reclamando do barro que espirrava por todo o gramado da frente eles não precisaram perfurar mais do que 30 metros e como Clayton tinha dito naquele domingo em que ele e eu saímos com a forquilha de macieira havia bastante água poderíamos tê-la bebido até o juízo final e ela ainda continuaria jorrando 2 estou me esforçando para voltar à questão principal e essa questão existe porque é inútil perguntar a qualquer escritor sobre o que ele escreve é como perguntar a uma rosa porque ela é vermelha talento como a água que tio Clayton localizou com a forquilha no nosso quintal depois do jantar daquela tarde de domingo sempre está presente só que em vez de água ele mais se assemelha a um grande e bruto bloco de minério pode ser apurado ou talhado para voltar à forma anterior ou pode ser utilizado de uma infinita gama de maneiras o apuro ou a utilização prática são operações simples totalmente sob o controle até do escritor mais inexperiente apurar o talento é meramente uma questão de exercício se você levantar pesos 15 minutos por dia por 10 anos vai ficar musculoso se você escrever uma hora e meia por dia por 10 anos vai se tornar um bom escritor nota entretanto me apresso a acrescentar somente se você tiver o talento presente desde o início você pode passar 10 anos trabalhando terra infértil e descobrir que no fim das contas não tem nada além de terra infértil peneirada bem fina toco violão desde os 14 anos e até os 33 não progredi muito além do ponto onde eu estava aos 16 tocando Louie Louie e Lil Do Scope com um conjunto chamado os Monspiners sei tocar um pouquinho e isso certamente me faz bem quando estou deprimido mas acho que Eric Clapton não corre perigo fim da nota mas o que está no fundo disso tudo esta é a variável mais importante o coringa do baralho não acredito que o escritor tenha controle algum sobre isso quando se fura um poço e obtém-se água manda-se uma amostra para a companhia de águas e esgotos de seu estado e recebe-se de volta um laudo e a incidência de minerais pode variar consideravelmente nem toda H2O é igual semelhantemente embora Joyce Carol Oates e Harold Robbins escrevam em inglês eles na verdade não escrevem de maneira alguma na mesma língua há um certo fascínio inerente à descoberta de um talento embora seja difícil escrever bem a respeito e não vou nem tentar fazê-lo vamos deixar isso a cargo dos poetas os poetas sabem como falar sobre isso ou pelo menos pensam que sabem o que dá na mesma então vamos deixar isso com os poetas aquele momento mágico em que a forquilha aponta para baixo e você sabe que é ali bem ali há também um certo fascínio no ato da perfuração do poço na refinação do mineral na amolação da faca também uma coisa sobre a qual é difícil de se escrever bem uma das sagas da luta heróica do escritor jovem e viril que sempre me causou boa impressão é Young Blood Hawke de Herman Wolk mas o que eu realmente quero passar alguns minutos discutindo é uma outra forma de procurar água não a verdadeira descoberta de talento mas aquele choque que acontece quando se descobre não o próprio talento mas a direção específica para onde esse talento vai se inclinar é o momento se você preferir quando o jogador mirim descobre que não pode fazer um arremesso o que ele ou ela já deve ter descoberto há algum tempo mas que tem uma habilidade específica para atirar um torpedo ou traçar uma curva com a bola que suba ou decline violentamente esse também é um momento especialmente bom e tudo isso espero justificará o pouco de autobiografia que se segue ela não tem intenção de explicar meu interesse pessoal na dança macabra ou justificá-lo ou analisá-lo psicologicamente só tenta montar o palco para o interesse que já provou que vai durar a vida toda ser lucrativo e agradável exceto naturalmente quando a louca surge do sótão naquela desagradável casa de sonho para a qual meu subconsciente me conduz mais ou menos de quatro em quatro meses 3 a família de minha mãe chamava-se Pillsbury e veio originariamente pelo menos ela dizia da mesma família que deu origem aos Pillsbury que hoje fabricam mistura para bolo e farinha a diferença entre os dois ramos da família segundo mamãe era que os Pillsbury da farinha se mudaram para o oeste para fazer fortuna enquanto o nosso ramo continuou pobre porém honrado no litoral do Maine minha avó Nellie Pillsbury Fogg sobrenome de solteira foi uma das primeiras mulheres a formar-se pela escola normal de Garham na turma de 1902 se não me engano morreu aos 85 anos cega e entrevada na cama mas ainda capaz de declinar os verbos do latim e nomear todos os presidentes até Truman meu avô materno era carpinteiro e por um breve período de tempo faz tudo de Winslow Homer a família do meu pai veio do Peru de Indiana e mais para trás da Irlanda os Pillsbury de uma boa linhagem de anglo-saxões teimosos e práticos meu pai vinha aparentemente de uma longa linhagem de excêntricos sua irmã minha tia Beth sofria de lapsos mentais minha mãe desconfiava de que ela sofresse de psicose maníaco-depressiva mas naquela época mamãe não era propriamente candidata a presidente do fã-clube da tia Beth minha avó paterna adorava fritar meia bisnaga em banha de porco para comer no café da manhã e meu avô paterno que media quase 2 metros e pesava quase 160 quilos morreu aos 32 anos enquanto corria para pegar um trem ou pelo menos assim reza a história venho dizendo que é impossível descobrir porque uma área de interesse específica atinge a mente com toda a peculiar força de uma obsessão mas que é muito possível apontar aquele momento da descoberta do interesse o momento se você preferir em que a forquilha aponta repentina e enfaticamente para baixo na direção da água escondida em outras palavras o talento é somente uma bússola e não vamos discutir porque ela aponta para o norte magnético em vez disso vamos tratar brevemente do momento em que a agulha vibra na direção daquele grande ponto de atração sempre me pareceu peculiar que eu devesse esse momento da minha vida a meu pai que abandonou minha mãe quando eu tinha 2 anos e meu irmão David 4 não me lembro nem um pouco dele mas em alguns retratos que vi era um homem de altura mediana belo para os padrões de 1940 atarracado e usava óculos foi da marinha mercante durante a segunda guerra mundial cruzando o Atlântico Norte e jogando roleta alemã com os U-boards seu maior medo dizia minha mãe não eram os submarinos mas ter sua licença de mestre de navegação caçada devido a sua deficiência visual quando em terra firme ele tinha o hábito de dirigir por cima do meio fio e ir atropelando os cones de sinalização das estradas minha própria visão é semelhante uso óculos mas de vez em quando acho que eles são um par de fundos de garrafa de Coca-Cola em cima do meu nariz Don King era um homem que não conseguia ficar parado meu irmão nasceu em 1945 eu em 1947 e em 1949 meu pai desapareceu embora em 1964 durante a crise do gongo minha mãe se esmou de tê-lo visto numa matéria de jornal sobre mercenários brancos lutando por um lado ou pelo outro considero pouco provável nessa época ele deveria estar no fim dos 40 ou com pouco mais de 50 anos se fosse mesmo ele espero que tivesse corrigido suas lentes nesse meio tempo depois que meu pai partiu minha mãe foi à luta nos nove anos que se seguiram meu irmão e eu não tivemos muitos momentos na companhia dela trabalhou numa sucessão de empregos mal remunerados ajudante de lavanderia assando donuts no turno da noite de uma padaria atendente de lojas zeladora ela era uma pianista de talento e uma mulher com um grande e por vezes excêntrico senso de humor e de alguma maneira ela conseguiu nos manter como fizeram mulheres antes dela e como outras mulheres estão fazendo ainda hoje nunca tivemos carro nem aparelho de tv até 1956 mas nunca nos faltaram as refeições mudamos de um canto para outro do país durante esses nove anos sempre retornando à nova Inglaterra em 1958 voltamos ao Maine de uma vez por todas meus avós estavam com cerca de 80 anos e a família escolheu minha mãe para cuidar deles em seus últimos anos de vida isso foi em Durham Maine e mesmo que todas essas reminiscências familiares pareçam longe da questão estamos nos aproximando dela agora a uma distância de um quilômetro e meio da pequena casa em Durham onde meu irmão e eu passamos o fim da infância havia uma adorável casa de tijolinhos onde vivia a irmã de minha mãe Ethelyn Pillsbury Flowns com seu marido Oren sobre a garagem dos Flowns havia um adorável e espaçoso sótão com tábuas soltas barulhentas e aquele penetrante aroma de sótão naquela época o sótão tinha comunicação com todo um complexo de construções externas que por sua vez finalmente conduziam a um velho celeiro enorme todos aqueles prédios cheiravam asfixiantemente a feno que já não estava mais lá havia muito tempo mas restava uma reminiscência da época em que os animais eram guardados no celeiro se alguém subisse até o terceiro andar poderia ver a alçada de várias galinhas que aparentemente morreram de alguma estranha praga lá em cima essa era uma peregrinação que eu fazia com frequência havia algo de fascinante naquelas ossadas de galinhas caídas sobre um monte de penas tão efêmeras quanto poeira lunar algum segredo escondido na cavidade negra onde um dia estiveram seus olhos mas o sótão sobre a garagem era uma espécie de museu familiar todos do lado Pillsbury da família o tinham usado para guardar coisas de tempos em tempos desde móveis até fotografias e só havia espaço para um garoto pequeno se contorcer e abrir caminho ao longo dos estreitos corredores engatinhando sob a luz de uma lâmpada ou passando por cima de um baú com velhas amostras de papel de parede que um dia alguém quis guardar por algum motivo esquecido meu irmão e eu não estávamos propriamente proibidos de ir ao sótão mas minha tia não gostava das nossas visitas lá em cima porque as tábuas do assoalho tinham sido apenas assentadas mas não pregadas e algumas ainda estavam faltando teria sido bastante fácil eu suponho pisar em falso e cair de cabeça por um buraco até o chão de concreto do andar de baixo ou na carroceria da picape verde do meu tio Oren Para mim num dia frio de outono de 1959 ou 1960 o porão em cima da garagem de meus tios foi o local onde aquela forquilha interior subitamente vibrou e onde a agulha da bússola virou decididamente na direção de um norte magnético mental Foi assim o dia em que encontrei uma caixa com os livros de meu pai brochuras da metade da década de 1940 Havia muita coisa da vida de casados de meu pai e minha mãe no sótão e agora consigo entender por que diante da realidade do seu súbito desaparecimento da vida dela mamãe quereria pegar tudo dele que fosse possível e enfurnar num lugar escuro Foi ali que um ano ou dois antes meu irmão encontrar um rolo de filme que meu pai fizera a bordo de um navio Dave e eu juntamos todo o dinheiro que tínhamos guardado sem que minha mãe soubesse Alugamos um projetor de cinema e assistimos a ele inúmeras vezes em extasiado silêncio Em dado momento meu pai deu a câmera para outra pessoa e então lá estava ele Donald King do Peru indiana de pé encostado no gradil Ele levanta o braço sorri a cena sem saber para os filhos que nem sequer tinham sido concebidos Rebobinamos o rolo assistimos tornamos a rebobinar e assistimos novamente e mais uma vez Oi pai quem sabe onde você está agora Em outra caixa havia pilhas de seus manuais da marinha mercante em outra ainda álbuns de fotografia de países estrangeiros Minha mãe me contou que apesar de ele andar de um lado para outro com um livro de histórias de faroeste enfiado no seu bolso traseiro ele gostava mesmo era de ficção científica e de histórias de horror Ele tentou escrever inúmeras histórias desse tipo submetendo-as às revistas masculinas populares da época entre elas Blue Book e Argosy No fim das contas não publicou nada Seu pai não tinha um temperamento muito perseverante minha mãe falou um dia em tom seco e isso foi o mais perto que ela chegou de classificá-lo mas recebeu inúmeras cartas de rejeição Essas notas do tipo esse não serve mas mande nos outros como eu costumava chamá-las na adolescência e lá pelos 20 anos quando recebi um grande número delas eu mesmo em períodos de depressão ficava imaginando como seria a suar o nariz em um daqueles bilhetes de rejeição como forma de protesto A caixa que encontrei naquele dia era um tesouro abandonado das velhas brochuras da Avon Avon naquela época era a única editora em brochura que apostava na ficção de mistério e fantasia eu me lembro daqueles livros muito afetuosamente particularmente daquela película lustrosa que cobria a capa de todos os livros da Avon um material que era o cruzamento entre cola de peixe e papel celofane quando e se a história ficasse chata podia-se arrancar essa película brilhante da capa em longas tiras isso produzia um barulho delicioso e ainda que isso desvie do assunto também me lembro das brochuras da Dell dos anos 40 com carinho eram todas edições de mistério e na contracapa de cada uma delas havia um detalhado mapa mostrando a cena do crime um desses livros era uma mostra Avon a palavra antologia era aparentemente considerada esotérica demais para os leitores desse tipo de material entender inclui histórias de Frank Belknap Long The Hounds of Tindalos Zélia Bishop The Curse of Yig e várias de outras escolhidas do começo da revista Weird Tales entre os demais dois eram romances de A Merit Burn Witch Burn não confundir com o romance posterior de Fritz Leiber Conjury Wife e The Metal Monster O Supra Sumo entretanto era uma coleção de HP Lovecraft não me lembro mais com certeza do título mas lembro-me perfeitamente bem da figura na capa um cemitério em algum lugar próximo à Providence alguém diria à noite e saindo de sob uma lápide uma nojenta criatura esverdeada com garras longas e olhos vermelho sangue atrás dela sugerido graficamente mas não propriamente desenhado havia um túnel que conduzia ao âmago da terra desde então tenho visto literalmente centenas de edições de Lovecraft no entanto aquela permanece para mim como sendo a que melhor resume o trabalho de HPL e não tenho a menor ideia de quem poderia ter sido o artista é claro que essa caixa de livros não foi meu primeiro encontro com o horror acredito que nos Estados Unidos você tem que ser surdo e cego para aos 10 ou 12 anos não ter tido contato com pelo menos um monstrengo ou assombração mas este foi meu primeiro encontro com a ficção de horror ou fantasia séria Lovecraft foi chamado de mercenário um rótulo que eu disputaria vigorosamente mas fosse ou não mercenário ou fosse um escritor de ficção popular ou um escritor da chamada ficção literária dependendo da sua vertente crítica isso realmente não faz a menor diferença nesse contexto porque de qualquer maneira o homem levou seu trabalho a sério e demonstrou isso assim aquele livro cortesia de meu falecido pai foi meu primeiro gosto por um mundo que penetrou mais fundo que os filmes B que passavam nas matinês de sábado ou a ficção para menores de Carl Carmer e Roy Rockwell quando Lovecraft escreveu The Rats in the Walls e o modelo de Pickman ele não estava de brincadeira ou só tentando conseguir uns trocados a mais ele estava falando sério e foi a sua seriedade mais do que a qualquer outra coisa que a forquilha interior respondeu acredito fiquei com os livros do depósito minha tia que era professora de gramática e cujo senso prático e até o último fio de cabelo desaprovou a ideia energicamente mas me agarrei a eles naquele dia e no seguinte visitei as planícies de Leng pela primeira vez fui pela primeira vez apresentado a aquele árabe pré-Opepe Abdu Al-Hazard autor de O Necromicon o qual até onde sei nunca foi oferecido aos membros do clube do livro ou ao grêmio literário embora digam que um exemplar foi mantido por anos sob chave e cadeado na sessão de coleções especiais na universidade de Miskatonic visitei as cidades de Dunwich e Arkham em Massachusetts e acima de tudo fui transportado pelo terror penetrante e arrepiante de a cor que veio do espaço uma ou duas semanas depois todos aqueles livros desapareceram e nunca mais os vi sempre suspeitei que minha tia Ethelin poderia ter sido uma cúmplice inaudita naquele caso não que esse episódio tivesse importância a longo prazo eu já estava no meu caminho Lovecraft cortesia de meu pai abriu meu caminho como havia feito a outros antes de mim Robert Block Clark Ashton Smith Frank Belknap Long Fritz Leiber e Ray Bradbury entre outros e apesar de Lovecraft que morreu antes de a segunda guerra mundial viabilizar muitas de suas inimagináveis visões de horror não figurarem entre os mais citados neste livro seria bom o leitor lembrar que é na sua sombra tão longa e delgada e em seus olhos tão negros e puritanos que se apoia a quase totalidade da ficção de horror que surgiu desde então são dos seus olhos que me lembro melhor da primeira fotografia dele que vi olhos como aqueles dos velhos retratos que ainda hoje estão pendurados em muitas casas da nova Inglaterra olhos negros que parecem olhar para dentro ao mesmo tempo que para fora olhos que parecem segui-lo 4 o primeiro filme a que me lembro de assistir quando garoto foi o monstro da lagoa negra foi no drive-in e a menos que fosse uma reapresentação eu devia ter uns 7 anos já que o filme estrelado por Richard Carlson e Richard Denning foi lançado em 1954 originalmente ele passou nos cinemas em 3D mas não me recordo de ter usado os óculos então talvez eu tenha assistido a uma reexibição só me lembro claramente de uma cena do filme mas ela deixou uma impressão bastante duradoura o herói Carlson e a heroína Julia Adams que estava absolutamente espetacular num maio branco encontram-se numa expedição em algum lugar da bacia do Amazonas estão subindo um pantanoso e estreito riacho que dá para uma enorme laguna que parece uma idílica versão sul-americana do Jardim do Éden mas o monstro está à espreita naturalmente é um monstro escamoso batráquio que se parece muito com as aberrações degeneradas e híbridas de Lovecraft produtos dementes e blasfemos da união entre deuses e mulheres mortais eu lhe disse que é difícil escapar de Lovecraft este monstro estava agarosa e pacientemente represando a foz do riacho com galhos e varas prendendo irremediavelmente o grupo de antropólogos eu mal tinha idade para ler naquela época a descoberta da caixa de ficção de mistério do meu pai ainda levaria anos para acontecer tenho uma vaga lembrança de alguns namorados na vida de minha mãe durante esse período 1952 e 1958 mais ou menos lembrança suficiente para ter certeza de que ela tinha vida social mas não para sequer adivinhar se ela tinha uma vida sexual teve Norville que fumava Lucky's e deixava três ventiladores funcionando em seu apartamento de dois cômodos durante o verão teve Milt que dirigia um buick e usava umas bermudas azuis gigantes no verão e outro sujeito bem baixinho que era acredito cozinheiro de um restaurante francês até onde sei minha mãe não chegou nem perto de se casar com qualquer um deles ela já tinha tomado esse caminho antes também aquela era uma época em que uma mulher uma vez casada tornava-se uma iminência parda no processo de tomada de decisões e de ganha-pão acredito que minha mãe que podia ser obstinada intratável terrivelmente perseverante e de quase impossível dissuasão pegou gosto por governar sua própria vida e assim ela saía com os homens mas não se comprometeu com nenhum deles era com Milt que nós tínhamos saído aquela noite aquele do buick e das bermudas azuis largas ele parecia gostar sinceramente de meu irmão e de mim e sinceramente não se importar de estarmos de tempos em tempos junto deles no banco de trás talvez porque quando se alcança as águas mais calmas dos quarenta e poucos anos a ideia de dar uns amassos no drive-in não seja mais tão atraente mesmo se você tiver um buick tão grande quanto um iate para fazê-lo na hora em que a criatura fez sua aparição meu irmão já tinha escorregado para o chão da parte de trás do carro e caído no sono minha mãe e Milt estavam conversando quem sabe bebendo algo juntos eles não importam pelo menos nesse contexto nada importa exceto as grandes imagens em preto e branco lá na tela onde a coisa indescritível está encurralando o herói bonitão e a sensual heroína dentro dentro da lagoa negra assistindo eu compreendi que a criatura transformara-se na minha criatura eu havia comprado até mesmo para um garoto de sete anos de idade não era uma criatura terrivelmente convincente eu não sabia na época que era o bom e velho Rico Broming o famoso acrobata submarino numa roupa de látex modelado mas certamente percebi que era um homem em algum tipo de roupa de monstro da mesma forma que eu sabia que mais tarde naquela noite ele me visitaria no lado negro de meus sonhos parecendo bem mais real ele poderia estar nos esperando dentro do guarda-roupa quando voltássemos poderia estar de pé à espreita na escuridão do banheiro no fim do corredor fedendo a algas e a podridão do pântano prontinho para atacar um garotinho no meio da noite sete anos não é a idade avançada mas é a idade suficiente para saber que se você pagar por algo ele é seu você o possui você o comprou ele é seu é idade suficiente para sentir a forquilha de repente criar vida ficar pesada e dar um giro em suas mãos apontando a água oculta minha reação à criatura naquela noite foi talvez a reação perfeita aquela que todo escritor de ficção de horror ou diretor que já trabalhou no gênero espera quando tira a tampa da caneta ou das lentes é envolvimento emocional total bastante engrossado pela ausência de todo e qualquer verdadeiro processo intelectual e você entende não entende que quando se trata de filmes de horror o único processo de pensamento realmente necessário para quebrar o clima é um amigo se inclinar e cochichar tá vendo o zíper nas costas acredito que somente as pessoas que já trabalharam no gênero por algum tempo compreendem verdadeiramente o quão frágil é essa matéria e que surpreendente comprometimento ela impõe ao leitor ou espectador inteligente e maduro quando Coleridge falou da suspensão da descrença em seu ensaio sobre a poesia imaginativa creio que ele sabia que a descrença não é como um balão que pode ser suspenso no ar com um mínimo de esforço ela é como um peso de chumbo que precisa ser liçado com um solavanco e um empurrão e suspenso com toda a força a descrença não é leve é pesada pode ser que a diferença de exemplares vendidos entre Arthur Hayley e HP Lovecraft exista porque todo o mundo acredita em carros e bancos mas demanda uma operação intelectual sofisticada e penosa acreditar mesmo que por alguns instantes em Nyarlathotep o cego sem rosto que uiva pela noite e sempre que me deparo com alguém que expresse um sentimento do tipo eu não leio fantasia nem vou a nenhum desses filmes nada disso é real sinto uma espécie de comiseração eles simplesmente não conseguem levantar o peso da fantasia os músculos da imaginação se atrofiaram nesse sentido as crianças são o público perfeito para o horror o paradoxo é o seguinte as crianças que são fisicamente bem fracas levantam o peso do inacreditável com facilidade elas são prestidigitadoras do mundo invisível um fenômeno perfeitamente compreensível quando se considera a perspectiva pela qual elas são obrigadas a ver as coisas as crianças manipulam primorosamente a logística da entrada de papai noel na noite de natal ele pode descer por pequenas chaminés encolhendo e se não tiver chaminé há a caixa de correspondência e se não tiver caixa de correspondência sempre haverá o vão sob a porta o coelho da páscoa Deus grandão meio velho barba branca sentado num trono Jesus como você acha que ele transformou água em vinho perguntei ao meu filho Joe quando ele Joe não Jesus estava com cinco anos a ideia de Joe era que ele tinha algo como um tipo de kit de mágica sabe o diabo grandão pele vermelha cascos de cavalo rabo com uma seta na ponta bigode pontudo Ronald McDonald zorro e tonto e milhares de outros muitos pais pensam compreender essa franqueza melhor do que na maioria dos casos eles verdadeiramente compreendem e tentam manter os filhos longe de qualquer coisa que se aproxime muito do horror e do terror proibido para menores de doze anos ou censura livre no caso de o enigma de Andrômeda mas pode ser muito forte para as crianças menores pode-se ler nos cartazes de tubarão acreditando suponho que permitir que seus filhos assistam a um verdadeiro filme de horror seria o equivalente a jogar uma granada de mão sem pino em um jardim de infância mas um dos estranhos efeitos que parecem ocorrer durante o processo seletivo que é parte tão característica do crescimento é o fato de que quase tudo tem um potencial assustador para a criança de menos de oito anos as crianças literalmente tem medo da própria sombra dependendo da hora e do lugar tem a história do garoto de quatro anos que se recusava a ir para a cama a menos que deixassem a lâmpada do armário acesa seus pais finalmente descobriram que ele estava apavorado com uma criatura sobre a qual ele ouvia seu pai falar sempre e que se tornara grande e ameaçadora na imaginação da criança era o twilight double header nota rodada dupla de beisebol cujos jogos são televisionados sucessivamente numa única noite fim da nota visto sob esse prisma até os filmes da Disney são campos minados de terror e os desenhos animados que serão exibidos e reprisados aparentemente até o fim dos tempos são frequentemente o pior mal nota em uma das minhas histórias favoritas de Arthur C. Clark isso realmente acontece nessa vinheta alienígenas do espaço vêm à terra depois que o chefão finalmente desceu quando a história se aproxima do fim as melhores cabeças desta cultura alienígena estão tentando descobrir o significado de um filme que eles encontraram e descobriram como reproduzir o filme termina com as palavras uma produção de Walt Disney em alguns momentos acredito piamente que não haveria melhor epitáfio para a humanidade ou para um mundo onde o único ser cuja imortalidade está garantida não é Hitler Carlos Magno Albert Schweitzer ou até mesmo Jesus Cristo mas sim em vez desses todos Richard Nixon cujo nome está encravado numa plaqueta na superfície irrespirável da lua fim da nota existem hoje adultos que quando questionados dirão a você que a coisa mais assustadora que viram no cinema quando crianças foi a mãe do Bambi levando um tiro do caçador ou Bambi e seu pai correndo pelo fogo na floresta outras lembranças da Disney que estão lado a lado com o horror batráquio que habita a Lagoa Negra incluem as vassouras andantes que fogem totalmente do controle em fantasia e para a criança pequena o verdadeiro horror inerente a essa situação está provavelmente encerrado na implícita relação pai-filho entre Mickey Mouse e o velho feiticeiro aquelas vassouras estão fazendo uma tremenda bagunça e quando o feiticeiro pai chegar em casa pode haver punição essa sequência poderia muito bem levar a criança filha de pais severos a um êxtase de terror a noite na Bald Mountain do mesmo filme as feiticeiras em Branca de Neve e a Bela Adormecida uma com sua sedutora maçã vermelha envenenada e que criança pequena não é logo ensinada a temer a ideia do veneno e a outra com seu tiar mortal e assim segue até os relativamente inócuos 101 Dálmatas que tem a personagem que é neta lógica daquelas bruxas da Disney dos anos 30 e 40 a perversa Malvina Cruella com sua cara sórdida e esquelética sua voz estridente gente grande às vezes se esquece como as crianças ficam aterrorizadas com gritos vindos dos gigantes de seu mundo os adultos e seu plano de exterminar todos os filhotes Dálmatas leia-se crianças se você é uma delas e transformá-los em casacos de pele de cachorro ainda assim são os pais naturalmente que continuam a endossar o procedimento da Disney de exibir e reprisar ficando às vezes arrepiados quando descobrem aquilo que os amedrontava quando crianças porque o que o bom filme de horror ou uma sequência de horror dentro do que pode ser classificado como uma comédia ou um desenho animado faz acima de tudo é tirar a plataforma adulta que nos sustenta debaixo de nossos pés e nos fazer descer ladeira abaixo até a nossa infância e lá nossa sombra poderá mais uma vez transformar-se na de um cachorro danado uma boca escancarada ou uma figura sombria acenando para nós talvez a realização suprema desse retorno à infância se dê no maravilhoso filme de horror de David Cronenberg Os Filhos do Medo em que uma mulher mentalmente perturbada está literalmente produzindo crianças do ódio que saem para matar os membros da família dela um a um aproximadamente na metade do filme o pai dela senta desanimado na cama de um quarto do andar superior bebendo e reclamando com sua mulher que foi a primeira a sentir a ira da prole corta para a cama mãos cheias de longas garras surgem de repente saídas de sob a cama e rastejam pelo tapete perto dos sapatos do condenado pai e então Cronenberg nos empurra a ladeira abaixo estamos de volta aos quatro anos e todos os nossos piores temores sobre o que poderia estar nos espreitando debaixo da cama tornaram-se verdadeiros a ironia disso tudo é que as crianças estão mais aptas a lidar com o terror e a fantasia nos seus próprios termos que os mais velhos você notou que grafei a frase nos seus próprios termos em itálico um adulto é capaz de lidar com o horror cataclísmico de algo como o massacre na serra elétrica porque compreende que é tudo de mentira e que quando a tomada tiver acabado os mortos vão simplesmente se levantar e lavar o sangue artificial a criança não é tão capaz de fazer essa distinção e o massacre é com toda razão proibido para menores as criancinhas não precisam ver esse filme da mesma forma que não precisam ver a sequência do final de A Fúria quando John Cassavetes literalmente explode em pedacinhos mas a questão é se você coloca uma criança de seis anos na primeira fila de uma exibição de O Massacre da Serra Elétrica ao lado de um adulto temporariamente incapaz de distinguir entre a mentirinha e as coisas reais como coloca o pequeno Danny Torrance em O Iluminado se você por exemplo der ao adulto uma dose caprichada de LSD umas duas horas antes de o filme começar meu palpite é que a criança terá talvez uma semana repleta de pesadelos e o adulto talvez passe um ano ou mais numa cela acolchoada escrevendo-a à família com lápis de cera uma certa quantidade de horror e fantasia na vida de uma criança me parece ser uma coisa perfeitamente útil e sem problemas por conta do tamanho de sua capacidade criativa as crianças são capazes de lidar bem com isso e por causa da posição peculiar na qual se encontram em suas vidas são capazes de trabalhar esses sentimentos e elas também compreendem esta posição muito bem mesmo em uma sociedade relativamente organizada como a nossa elas entendem que a sua sobrevivência é uma questão quase totalmente fora de controle as crianças são literalmente dependentes até a idade de oito anos aproximadamente dependentes do pai e da mãe ou de alguém que cumpra razoavelmente este papel não só para alimentação vestuário e habitação mas dependentes deles para não bater com o carro em um poste para pegar o ônibus da escola a tempo para levá-las do clube de escoteiros mirins para casa para comprar remédios com embalagens à prova de crianças dependente deles para se certificar de que não morram eletrocutadas brincando com a torradeira ou com o salão de beleza da Barbie na banheira correndo na direção oposta dessa dependência necessária está o instinto de sobrevivência dentro de todos nós a criança percebe sua essencial falta de controle e suponho que seja essa própria percepção que torna a criança inquieta é o mesmo tipo de ansiedade a flor da pele que sentem muitos passageiros de avião eles não estão com medo por crer que viajar de avião não é seguro estão com medo porque perderam o controle e se alguma coisa der errado tudo o que podem fazer é ficar sentados agarrados aos saquinhos de vômito ou à revista de bordo perder o controle é o oposto do instinto de sobrevivência por outro lado embora uma pessoa bem informada pensante possa compreender intelectualmente que viajar de carro é muito mais perigoso que voar ela ainda se sente muito mais à vontade atrás do volante porque ela está no controle ou pelo menos tem a ilusão de estar essa hostilidade e ansiedade disfarçadas com relação aos pilotos de aviação das nossas vidas podem ser um motivo pelo qual tais como os filmes da Disney que são perpetuamente lançados nos períodos de férias escolares os velhos contos de fadas parecem durar para sempre um pai que se espantasse com a ideia de levar seu filho para assistir a Drácula ou a Troca com a penetrante figura da criança morrendo afogada provavelmente não faria objeção ao fato de a babá ler João e Maria à criança na hora de dormir mas considere o seguinte a história de João e Maria começa com o abandono progride até o sequestro a bruxa na casa de doces escravidão cárcere privado e finalmente assassinato por legítima defesa e cremação ah sim a madrasta é quem planeja tudo mas ela é a mãe simbólica da mesma maneira e o pai é um miolo mole um imbecil que faz tudo o que ela manda mesmo sabendo que está errado portanto nós podemos vê-la como amoral e ele como ativamente maldoso no sentido bíblico e miltoniano progride até o sequestro a bruxa na casa de doces escravidão cárcere privado e finalmente assassinato por legítima defesa e cremação a maioria dos pais jamais levaria seus filhos para assistir a survive aquele vivaz exploitation movie mexicano sobre os jogadores de rugby que sobreviveram às consequências de um acidente aéreo nos andes comendo seus companheiros mortos mas esses mesmos pais não fazem objeção a João e Maria em que a bruxa engorda as crianças para comê-las apresentamos essas coisas para as crianças de maneira quase instintiva talvez compreendendo num nível mais profundo que esses contos de fadas são perfeitos pontos de cristalização para aqueles medos e hostilidades até mesmo os ansiosos passageiros de avião tem seus próprios contos de fadas os filmes da série aeroporto assim como João e Maria e os desenhos animados da Disney tem toda a cara de que vão continuar para sempre minha reação visceral a O Monstro da Lagoa Negra naquela noite distante foi uma espécie de terrível vertigem o pesadelo estava acontecendo bem ali na minha frente as mais horrorosas possibilidades a que estão sujeitas a carne humana foram mostradas lá naquela tela do drive-in aproximadamente 22 anos mais tarde pude assistir a O Monstro da Lagoa Negra novamente graças a Deus não na TV com toda sorte de recursos dramáticos e o clima sendo constantemente quebrado pelos comerciais de carros usados coletâneas o melhor dos anos 60 e meias calças vivarina mas intacto sem cortes e ainda por cima em 3D as pessoas que como eu usam óculos passam um perrengue com filmes em 3D pergunte a qualquer míope se ele gosta daqueles óculos maneiros de cartolina que lhe dão quando você entra no cinema se filmes em 3D um dia voltarem à moda vou dar uma passada na minha ótica e dar 70 dólares em um par de lentes especiais uma vermelha outra azul fora os óculos incômodos devo acrescentar que levei meu filho Joe e comigo ele tinha 5 anos quase a mesma idade que eu mesmo estava naquela noite no drive-in e imagine minha surpresa minha triste surpresa ao descobrir que o filme que me aterrorizara tanto naquela noite distante teve sua censura abaixada para a mesma dos desenhos animados da Disney como resultado tive a chance de experimentar aquela estranha volta no tempo que acredito muitos pais só experimentam quando vão com seus filhos aos filmes da Disney ou quando leem para eles os livros do ursinho Puff ou talvez quando os levam à igreja ou ao circo Garcia um disco de música pop é capaz de criar um efeito peculiar na mente do ouvinte precisamente por causa de sua curta vida de dois a três meses e os clássicos dos anos dourados continuam a ser tocados porque são o equivalente emocional do café instantâneo quando os beat boys aparecem no rádio cantando help me ronda sempre ocorrem aqueles segundos em que experimento novamente o prazer esplêndido e carregado de culpa da primeira vez que dei uns amassos e se você subtrair mentalmente a minha idade atual de 33 anos vai ver que eu fui bem precoce a esse respeito filmes e livros tem o mesmo efeito ainda que eu sustente que o efeito mental sua profundidade e textura tende a ser um pouco mais rico um pouco mais complexo quando revemos filmes e muito mais complexo quando lidamos com livros com joy naquele dia observei o monstro da lagoa negra pela outra extremidade do telescópio mas essa teoria de identificação emocional ainda se aplicou ou melhor prevaleceu o tempo a idade e a experiência deixaram suas marcas em mim assim como o fizeram em você o tempo não é um rio como teorizou Einstein é uma manada grande pra caralho de búfalos que nos derruba e finalmente nos pisoteia até a morte no chão ensanguentados com um aparelho auditivo em uma das orelhas e uma bolsa de colostomia em vez de uma pistola 44 presa na cintura 22 anos depois fiquei sabendo que a criatura era realmente o bom e velho Rico Browning o famoso acrobata submarino numa roupa de látex modelado e a suspensão da descrença daquele levantamento de peso mental ficou muito mais difícil mas consegui o que pode não significar nada ou pode significar espero que os búfalos ainda não me alcançaram mas quando o peso da descrença foi finalmente levantado os velhos sentimentos foram penetrando como penetraram uns 5 anos atrás quando levei Joey e minha filha Naomi ao seu primeiro filme no cinema uma reapresentação de Branca de Neve e os Sete Anões há uma sequência nesse filme em que depois da Branca de Neve ter dado uma mordida na maçã envenenada os anões levam-na para a floresta chorando copiosamente metade da audiência de criancinhas também começou a chorar a outra metade ficou com o queixo tremendo a identificação emocional nesse caso foi tão forte que eu me surpreendi chorando também odiei-me por ter sido tão espalhafatosamente manipulado mas manipulado eu fui e lá estava eu chorando sobre minha barba por causa de um bando de personagens de desenho animado mas não era Disney que me manipulava era eu mesmo era a criança interior que chorava surpresa por acordar de um sono profundo para cair num choro sentimentaloide mas pelo menos acordada por um instante durante os dois últimos rolos de O Monstro da Lagoa Negra o peso da descrença equilibrava-se graciosamente em algum ponto acima da minha cabeça e mais uma vez o diretor Jack Arnold dispunha os símbolos à minha frente e produzi a velha equação dos contos de fadas cada símbolo tão grande e fácil de manejar quanto os cubos alfabéticos de uma criança vendo isso a criança desperta novamente e percebe que a morte é assim morrer é quando o monstro da Lagoa Negra represa a foz do rio morrer é quando o monstro te pega no final naturalmente o herói e a heroína vivinhos da Silva não só sobrevivem como triunfam assim como João e Maria quando as luzes sobre a tela do drive-in se acenderam e o projetor mostrou seu slide de boa noite dirija com cuidado naquele espaço branco junto com a virtuosa sugestão de frequente a igreja de sua escolha houve um breve sentimento de alívio quase de ressurreição mas o sentimento que permaneceu por mais tempo foi a sensação vertiginosa de que o bom e velho Richard Carlson e a boa e velha Julia Adams estavam lá pela terceira vez e a imagem que permanece para sempre é a da criatura lenta e pacientemente encurralando suas vítimas na Lagoa Negra até agora eu posso vê-la espreitando por detrás da crescente muralha de lama e galhos seus olhos seus velhos olhos pasta 5 capítulo 5 o rádio e a constituição da realidade quanto aos livros e filmes tudo certo e logo nós voltaremos a eles antes disso porém eu gostaria de falar um pouco sobre o rádio durante a década de 1950 começo pelo meu caso e a partir dele poderemos espero progredir ao caso genérico muito mais produtivo pertenço a última parte da última geração que se recorda do drama radiofônico como uma força ativa uma forma de arte dramática com sua própria constituição da realidade essa afirmação é verdadeira até certo ponto mas é claro que este ponto não vai muito longe a verdadeira época áurea do rádio terminou por volta de 1950 o ano em que se inicia a incursão informal deste livro pela história da mídia o ano em que comemorei meu terceiro aniversário e comecei meu primeiro ano de uso regular do pinico como produto da mídia tive o prazer de presenciar o saudável nascimento do rock'n'roll e vê-lo crescer rápido e ficar forte mas também pude presenciar na juventude os últimos dias do moribundo rádio como um potente meio de comunicação Deus sabe que ainda existe o drama no rádio o Mystery Theater da CBS é um exemplo disso e até mesmo comédia como sabe qualquer fã devoto daquele super-herói absurdamente inepto o Chicken Man mas o Mystery Theater parece estranhamente decadente e terminal nada mais que uma curiosidade não sobrou mais nada do intenso impacto emocional que o rádio costumava causar quando a porta do Inner Sanctum rangia e se escancarava toda semana ou durante Dimension X I Love a Mystery e nas primeiras temporadas do suspense apesar de eu ouvir Mystery Theater sempre que posso e concordar que E.G. Marshall faz um belo trabalho como apresentador não o recomendo ele está capenga como um Chevette 77 em más condições mais que isso o Mystery Theater da CBS é como um cabo de força através do qual passava uma corrente de eletricidade fortíssima quase letal e que hoje fica caído no chão inexplicavelmente frio e inofensivo The Adventures of Chicken Man um programa de humor funciona muito melhor mas a comédia uma mídia originalmente de auditório visual sempre funciona mas o intrépido amalucado Chicken Man ainda é uma espécie de gosto adquirido como cheirar rapé ou comer escargôs meu momento predileto na carreira do Chicken Man é quando ele entra num ônibus circular trajando botas calças justas e capa e descobre que como sua roupa não tinha bolsos ele não tem um tostão para a passagem nota para alguns o Chicken Man não tem a menor graça meu bom amigo Mac McCutcheon colocou um LP com as aventuras dos Great Falls grandes galináceos para um grupo de amigos que ficaram sentados escutando com expressões impassíveis e polidas em seus rostos ninguém sequer deu uma risadinha como diz Steve Martin em Opanaca tire esses escargôs do prato dele e lhe dê um sanduíche de queijo quente como eu tinha pedido fim da nota e ainda assim por mais apaixonante que o Chicken Man possa ser enquanto escapa corajosamente de uma situação insolúvel para outra com sua mãe judia sempre no seu pé dando conselhos e caldo de galinha com balas de geleia nunca consigo visualizá-lo direito exceto talvez por aquele momento inestimável em que ele fica com cara de tacho em frente ao motorista do ônibus a capa entre as pernas sorrio com ele às vezes até dou umas risadas mas nunca acontecem momentos tão deliciosamente engraçados quanto aqueles em que Fiber Mcgee tão impossível de ser detido quanto o próprio tempo se aproxima de sua cabine ou quando Chester A. Rilley engata numa conversa longa e desconfortável com seu vizinho um agente funerário chamado Digger O'Dill ele é mesmo um esnobe dos programas de rádio que me lembro mais claramente o único que se encaixa bem na dança macabra é suspense também apresentado pela CBS meu avô aquele que trabalhou para Winslow Homer quando jovem e eu na verdade assistimos juntos ao último suspiro do rádio ele era ainda bastante forte e saudável para a idade de 82 anos embora incompreensível devido à espessa barba e à falta dos dentes ele falava bem alto às vezes mas só minha mãe conseguia entender o que ele dizia Giesengruppen Fuswagrub ele me perguntava enquanto ficávamos sentados ouvindo seu velho filco de mesa é isso aí vovô eu respondia sem ter a menor ideia de com que eu tinha acabado de concordar apesar de tudo tínhamos o rádio para nos unir nessa época por volta de 1958 meu avô e avó moravam num conjugado na verdade uma sala de estar reformada o maior cômodo de uma pequena casa da nova inglaterra ele conseguia se locomover sozinho precariamente mas minha avó estava cega e presa à cama pois era demasiado corpulenta e sofria de hipertensão ocasionalmente sua mente clareava na maior parte do tempo entretanto ela engrenava em um falatório descontrolado dizendo-nos que o cavalo precisava ser alimentado que alguém tinha que levantá-la para que ela pudesse assar tortas para o jantar algumas vezes ela conversava com Flossie uma das irmãs de minha mãe que morrera de meningite quarenta anos antes assim a situação naquele quarto era a seguinte meu avô era lúcido mas incompreensível minha avó compreensível mas num estágio avançado de senilidade em meio a tudo isso havia o rádio do vovô nas noites em que ouvíamos o rádio eu trazia uma cadeira e a colocava no lado do quarto que era do meu avô e ele acendia um de seus enormes charutos o gongo anunciava suspense ou então Johnny Dollar começava a desfiar sua narrativa semanal através do seu recurso único até onde eu sei de computar suas despesas ou a voz de Bill Conrad na pele de Matt Dillian surgiria profunda e de algum modo indescritivelmente cansada isso faz um homem ficar vigilante e um tanto solitário para mim o cheiro forte de fumaça de charuto numa sala pequena traz de volta todo um conjunto de referências fantasmas o rádio domingo à noite na companhia de meu avô o ranger de portas o tilintar de esporas ou o grito estridente ao final daquele clássico episódio de suspense You died last night Você morreu na noite passada Eles estão mortos e enterrados um por um aquele último punhado de programas de rádio Johnny Dollar foi o primeiro ele computou sua última lista de despesas e partiu para sabe-se lá qual limbo para detetives particulares Gunsmoke se foi um ano ou dois mais tarde a audiência da televisão associou a face de Matt Dillon por mais dez anos somente imaginada como a de James Arness a de Kitty com a de Amanda Blake a de Doc com a de Milbrom Stone e a de Chester naturalmente com a de Dennis Weaver seus gostos e suas vozes eclipsaram as vozes que vinham do rádio e ainda hoje vinte anos depois é a vozinha angustiada e levemente esganiçada de Weaver que eu associo com Chester Good quando ele vem subindo pelas calçadas de Dodge City todo entusiasmado chamando Sr. Dillon Sr. Dillon há um problema lá em Long Branch foi suspense o último dos velhos programas de horror que segurou as pontas por mais tempo mas por essa época a TV já demonstrar a sua habilidade de produzir seus próprios terrores assim como Gunsmoke Inner Sancton fez a ponte do rádio para a televisão a porta entreaberta finalmente visível e podendo ser vista ela era certamente bastante medonha ligeiramente empenada cheia de teias de aranha mas de certa forma era também ao mesmo tempo um alívio nenhuma imagem poderia ser tão horrível quanto o som daquela porta vou evitar qualquer digressão mais demorada sobre as razões do desaparecimento do rádio ou em que aspectos ele foi superior à TV em termos das exigências que impôs a imaginação do ouvinte ainda que venhamos a tocar de leve em alguns desses aspectos quando falarmos sobre o grande Arsh Oboler pois o drama no rádio já tem sido analisado demais e elogiado demais um pouco de nostalgia faz bem a alma e acho que já fui bem indulgente com a minha mas ainda quero dizer algumas coisas sobre a imaginação na sua condição de instrumento da arte e da ciência de fazer as pessoas borrar as calças de medo a ideia não é minha originariamente eu a ouvi de William F. Nolan na World Fantasy Convention convenção anual sobre fantasia de 1979 nada é mais apavorante do que estar atrás da porta fechada disse Nolan você se aproxima da porta na velha casa deserta e ouve algo a arranhando o público segura a respiração junto com o protagonista enquanto ele e ela na maioria das vezes ela se aproxima da porta o protagonista abre-a rapidamente e lá está um inseto de três metros de altura o público grita mas esse grito em particular tem um estranho som de alívio o inseto de três metros de altura é pavoroso pensa a plateia mas dá para encarar um inseto de três metros meu medo era que ele tivesse trinta pense se quiser na sequência mais assustadora de A Troca a heroína Trish Van Devere corre para a casa mal assombrada que seu novo namorado George C. Scott alugara pensando que ele talvez estivesse precisando de ajuda Scott não está lá embora uma série de pequenos e furtivos ruídos aleve a achar que ele esteja a audiência assiste hipnotizada enquanto Trish sobe para o segundo andar o terceiro e finalmente alcança os estreitos degraus cobertos de teias de aranha que conduzem ao sótão onde um jovem fora assassinado de uma forma especialmente cruel cerca de oito anos antes quando ela chega ao sótão a cadeira de rodas do rapaz morto repentinamente dá um giro e começa a persegui-la acompanhando seus gritos pelos três lances de escada correndo atrás dela enquanto atravessa o salão para finalmente bloquear num giro a porta da frente o público grita enquanto a cadeira de rodas vazia persegue a mulher mas o verdadeiro medo já aconteceu ele ocorre enquanto a câmera se demora naquela longa e sombria escadaria e nós nos imaginamos subindo aqueles degraus em direção a algum horror ainda oculto prestes a acontecer Bill Nolan falava como escritor de roteiros cinematográficos quando nos deu o exemplo do inseto enorme atrás da porta mas a questão se aplica a todos os meios de comunicação o que está atrás da porta ou espreita no topo da escadaria nunca assusta tanto quanto a porta ou a escadaria em si e por isso vem o paradoxo o trabalho artístico do horror é quase sempre uma decepção é a clássica situação em que não dá para ganhar você pode assustar as pessoas com o desconhecido por um longo longo tempo um exemplo clássico como assinalou Bill Nolan é o filme de Jacques Tournay com Dana Andrews A Noite do Demônio contudo mais cedo ou mais tarde como num jogo de pôquer você vai ter que mostrar as cartas vai ter que abrir a porta e mostrar a plateia o que está atrás dela e se o que calhar de estar lá atrás for um inseto não de 3 mas de 30 metros a audiência suspira aliviada ou grita aliviada e pensa um bicho de 30 metros de altura é pavoroso mas dá para encarar meu medo é que ele tivesse 300 o negócio é o seguinte e é um excelente negócio para a raça humana também que já tem tantas coisas bacanas para lidar como Dakal Hiroshima a cruzada infantil a fome em massa no Camboja e o que aconteceu em George Town na Goiana a consciência humana consegue suportar quase tudo o que deixa o escritor ou diretor de horror com um problema que é o equivalente psicológico da invenção de uma viagem espacial mais rápida que a luz tendo pela frente E igual a MC ao quadrado existe e sempre existiu uma escola de escritores de horror eu não estou entre eles que acredita que a solução deste problema é nunca abrir a porta o clássico exemplo disso que até envolve uma porta mesmo é o filme desafio do além versão de Robert Wise do romance de Shirley Jackson a assombração da casa da colina o filme e o livro não tem grandes diferenças de enredo mas são significativamente diferentes creio eu em termos de impacto pontos de vista e efeito final mas nós não estávamos falando do rádio bem retornaremos a ele eu acho mais cedo ou mais tarde posteriormente vamos conversar um pouco sobre o excelente romance da senhora Jackson mas por hora vamos nos deter no filme nele um antropólogo Richard Johnson que tem como hobby caçar fantasmas convida um grupo de três pessoas a passar o verão na infame Hill House casa da montanha onde um sem número de coisas desagradáveis ocorrem no passado e onde de quando em quando fantasmas podem ou não ser vistos o grupo inclui duas mulheres que já haviam tido experiência com o mundo do oculto Julie Harris e Claire Bloom e o sortudo sobrinho do atual proprietário interpretado pelo ator Russ Tamlin aquele velho dançarino da versão para o cinema de amor sublime amor a governanta senhora Dudley oferece a todos logo que chegam seu catecismo simples e de gelar os ossos não há vizinhos até a cidade mais próxima ninguém se aproximará mais que isso assim sendo ninguém os escutará caso gritem de noite na escuridão naturalmente logo se comprova que a senhora Dudley estava absolutamente correta os quatro presenciam uma onda crescente de horrores e o sortudo Luck acaba dizendo que a propriedade que ele tanto queria herdar deveria ser queimada até só sobrar cinzas e o solo salgado para o nosso propósito aqui o mais interessante está no fato de que nós nunca chegamos a ver o que é isso que assombra a casa da colina existe algo lá certamente algo segura a mão da assustada Eleanor durante a noite ela pensa ser Theo mas descobre no dia seguinte que ele nem sequer se aproximara dela algo bate a porta fazendo um som parecido com um tiro de canhão e mais de acordo com tudo que discutimos esse mesmo algo faz uma porta abaular para dentro de forma grotesca até ficar semelhante a uma grande bolha convexa uma visão tão incomum ao olhar que a mente reage com horror nos termos de Nolan alguma coisa está arranhando a porta de maneira real a despeito da boa atuação boa direção e da maravilhosa fotografia em preto e branco de David Bolton o que temos no filme de Wise é um dos poucos filmes de horror radiofônico no mundo alguma coisa está arranhando aquela porta almofadada algo horrível mas essa é uma porta que Wise está determinado a nunca abrir Lovecraft abriria a porta é embora somente uma fresta aqui está a anotação final no diário de Robert Blake na história The Hunter of the Dark que foi dedicada a Robert Block senso de distância é perdido longe é perto e perto é longe sem óculos vejo aquele campanário aquela torre a janela posso ouvir Roderick Usher estou louco ou enlouquecendo a coisa está se agitando e se remexendo na torre eu sou ele e ele sou eu quero sair preciso sair para reunir forças ele sabe onde estou sou Robert Blake mas vejo a torre na escuridão há um odor horroroso sentidos transfigurados as tábuas da janela da torre rachando e cedendo eu ingai ig eu o vejo vindo para cá ventania infernal sombra titânica salve-me Yogg-Sotot o olho flamejante de três lóbulos assim termina a história deixando-nos somente com uma ideia muito vaga do que a assombração de Robert Blake pudesse ser não consigo descrevê-la protagonista a pós-protagonista tem nos dito se eu fizesse você ficaria louco de medo mas de alguma forma eu duvido disso penso que tanto Wise quanto Lovecraft antes dele compreenderam que abrir a porta em 99% dos casos significa destruir o efeito unificado onírico do horror de qualidade eu posso lidar com isso diz a audiência para si mesma e pronto você simplesmente perde a partida nos 45 minutos do segundo tempo minha discordância pessoal a esse método permitiremos que a porta empene mas não a abriremos nunca vem da minha crença de que isso é jogar para o empate em vez de para ganhar há ou deve haver entretanto aquele 1% restante e aí mora todo o conceito de suspensão da descrença em consequência disso eu prefiro escancarar a porta em alguma hora da festa prefiro mostrar todas as minhas cartas e se a audiência gritar de tanto rir em vez de terror se eles virem o zíper subindo as costas do monstro então o jeito é voltar à prancheta e tentar de novo a coisa mais empolgante a respeito do rádio no seu apogeu é que ele ultrapassou todo o questionamento sobre o abrir-se a porta ou deixá-la fechada o rádio pela sua própria natureza foi dispensado dessa discussão para os ouvintes entre 1930 e 1950 não havia qualquer expectativa visual a ser atendida na sua constituição da realidade como era essa constituição da realidade então um outro exemplo para fins de comparação e contraste tirado do cinema um dos clássicos do horror a que deixei de assistir quando criança foi sangue de pantera de Val Lilton dirigido por Jacques Stornet assim como freaks é um desses filmes que surgem quando a conversa entre os fãs do gênero se volta para os ingredientes de um grande filme de horror outros seriam A Noite do Demônio Trilogia Macabra e Terror que Mata creio eu mas por ora vamos nos deter no filme de Lilton é um dos que muitas pessoas se lembram com carinho e respeito da sua infância aquele que os fez borrar as calças de medo duas sequências em particular do filme sempre vem a baila ambas envolvem Jenny Randolph a mocinha ameaçada por Simone Simon a vilã que não é sejamos francos mais conscientemente assustadora do que Larry Talbot em The Wolfman em uma delas a senhora Randolph se vê presa na piscina de um ginásio abandonado enquanto em algum lugar das proximidades e chegando cada vez mais perto um enorme gato selvagem a ameaça em outra sequência ela está caminhando pelo Central Park e o gato se aproxima mais e mais está pronto para dar o bote ouvimos um rosnar pesado vacilante que vem a ser somente os freios a ar de um ônibus que se aproximava a senhora Randolph entra nele deixando o público prostrado de alívio e com a sensação de que um terrível desastre for evitado por questão de alguns segundos em termos de seu efeito psicológico defendo a tese de que sangue de pantera é um dos bons quem sabe até um dos grandes filmes americanos e quase certamente o melhor filme de horror dos anos 40 na base dos mitos dos gatos humanos está um profundo temor de origem sexual Irena senhora Simon foi levada a crer quando criança que qualquer arrobo de paixão seu a transformaria em um gato apesar disso ela desposa Kent Smith que está tão apaixonado que a conduz ao altar embora tenhamos certeza de que ele passará a noite de núpcias e muitas das noites posteriores dormindo no sofá não é de se surpreender que o pobre rapaz se aproxime de Jane Randolph mas retornando a aquelas duas cenas a da piscina funciona muito bem Lilton e o diretor Jacques Stornet eram aqui assim como Stanley Kubrick em O Iluminado os senhores da situação controlando todas as variáveis e lapidando a cena até a perfeição sentimos a veracidade da cena em todos os lugares desde as paredes azulejadas o barulho da água na piscina até o ligeiro eco quando a senhora Randolph fala fazendo aquela pergunta consagrada pelo tempo nos filmes de horror quem está aí e tenho certeza de que a cena do Central Park funcionou para o público dos anos 40 mas hoje ela simplesmente não se sustentaria mesmo no interior do país seria objeto de risos e vaias afinal consegui assistir ao filme quando adulto e fiquei imaginando por alguns instantes qual poderia ter sido o motivo de toda aquela gritaria acho que finalmente descobri porque a sequência do Central Park funcionou na época mas não funcionaria hoje tem alguma coisa a ver com que os teóricos de cinema chamam de o estado da arte entretanto essa é somente a maneira de os teóricos se referirem àquilo que chamei de conjunto visual ou de constituição da realidade se você tiver a chance de assistir a sangue de pantera na tv ou em uma mostra num cinema da sua cidade ou da cidade vizinha preste uma atenção especial àquela sequência em que Irena se aproxima silenciosamente da senhora Randolph enquanto esta corre para pegar o ônibus observe cuidadosamente a cena por um instante e você descobrirá que aquilo não é o Central Park de maneira nenhuma é um cenário montado em estúdio pense um pouquinho e descobrirá o porquê Tornet que queria ter o controle da luz o tempo todo não optou por filmar a cena em estúdio ele simplesmente não tinha escolha nota William F. Nolan mencionando este filme disse que a lembrança que o marcou mais fortemente na sequência do Central Park foi o padrão de luz sombra luz sombra luz sombra enquanto a câmera acompanhava a senhora Randolph e isso dá realmente um ótimo e lúgubre efeito fim da nota assim em vez de filmar a luz do dia com um filtro pesado uma técnica que acaba sendo ainda mais berrantemente artificial Tornet muito sensato optou pelo estúdio e me parece interessante que cerca de 40 anos mais tarde Stanley Kubrick tenha feito exatamente a mesma coisa em O Iluminado e assim como Lewton e Tornet antes dele Kubrick é um diretor que demonstra uma sensibilidade quase excêntrica às nuances de luz e sombra ao público de cinema da época isso não soava falso ele estava acostumado a integrar os cenários de estúdio ao seu processo imaginativo cenários eram simplesmente aceitos da mesma maneira como aceitamos uma outra cenografia numa peça teatral que pede como ocorre em Our Town de Tartanweider palco nu essa é uma aceitação a que um frequentador de teatros vitoriano teria se recusado prontamente ele ou ela poderia aceitar o princípio do palco nu mas emocionalmente a peça perderia grande parte de seu charme e efeito este frequentador de teatro vitoriano seria capaz de situar Our Town fora de sua concepção de realidade para mim a cena do Central Park perdeu sua credibilidade pela mesma razão enquanto a câmera acompanha a senhora Randolph tudo ao redor dela soa extremamente falso a meus olhos enquanto eu deveria estar preocupado se Jane Randolph iria ou não ser atacada me peguei em vez disso preocupado com aquele muro de pedra de papel machê no fundo do cenário quando o ônibus enfim dá a partida o ruído dos freios imitando o rugido do gato eu ficava pensando se tinha sido difícil trazer aquele ônibus da cidade de Nova York para dentro de um estúdio fechado e se os arbustos lá atrás eram reais ou de plástico a constituição da realidade muda e os limites daquele país da mente onde a imaginação pode florescer a excelente expressão de Rod Sterling para isso agora parte do vocabulário americano é a zona além da imaginação estão em fluxo constante lá pelos anos 60 a década em que eu assistia mais filmes do que nunca o estado da arte avançou a um estágio em que cenário e estúdio tornaram-se quase obsoletos novos filmes de alta rotação tornaram as filmagens com luz natural perfeitamente possíveis em 1942 Val Lewton não podia filmar no Central Park à noite contudo em Barry Lyndon Stanley Kubrick pôde filmar inúmeras sequências à luz de velas isso significou um salto quântico técnico que tem o seguinte efeito paradoxal assalta o banco da imaginação talvez tomando consciência disso Kubrick dá um gigantesco passo para trás de volta ao estúdio no seu filme seguinte O Iluminado tudo isso pode parecer muito fora de propósito diante do tema do drama no rádio e da questão de se abrir ou não a porta para desvendar o monstro mas nós estamos na verdade muito próximos de ambos os assuntos assim como as plateias dos anos 40 e 50 acreditaram nos cenários do Central Park de Lewton também os ouvintes acreditavam no que os locutores atores e sonoplastas lhes diziam o aspecto visual estava presente mas era maleável limitado por algumas poucas expectativas inflexíveis quando o monstro se produzia na sua mente não havia zíperes ao longo das costas era um monstro perfeito ouvintes de hoje escutando velhas gravações não aceitam esse espetáculo do faz de conta assim como eu não consigo aceitar a parede de pedra de papel machê de Lewton tudo o que ouvimos são DJs dos anos 40 tocando discos em um estúdio mas para o público de uma outra época o espetáculo era mais real do que o próprio faz de conta dava para imaginar os homens em seus trajes a rigor as mulheres em seus vestidos longos e macias luvas longas até o cotovelo os candeeiros acesos nas paredes e Tommy Darcy reluzente num terno branco conduzindo tudo ou como no caso da infame apresentação de Orson Welles de A Guerra dos Mundos pelo rádio e essa foi uma brincadeira que milhões de americanos jamais se esquecerão era possível ampliar esse território da imaginação o bastante para fazer as pessoas saírem à rua gritando na TV isso não teria funcionado mas no rádio não havia zíperes descendo pelas costas dos marcianos o rádio foi capaz de evitar a questão do abre-porta fecha-porta eu creio porque o rádio depositou no banco da imaginação mais do que sacou em nome do estado da arte o rádio tornava as coisas reais 2 minha primeira experiência com o horror verdadeiro veio pelas mãos de Ray Bradbury foi uma adaptação de sua história Mars is Heaven and Dimension X ela deve ter sido transmitida em 1951 quando eu tinha uns 4 anos pedi para ouvir a minha mãe não deixou vai ser muito tarde disse ela e muito assustador para um rapazinho da sua idade numa outra ocasião mamãe me disse que uma de suas irmãs quase cortou os pulsos na banheira durante a apresentação de Orson Welles de A Guerra dos Mundos minha tia não iria fazê-lo precipitadamente ela podia olhar pela janela do banheiro e não tinha segundo disse depois nenhuma intenção de cortar-se até ver as máquinas mortíferas dos marcianos surgindo no horizonte pode-se dizer que minha tia achou a apresentação de Welles muito assustadora e as palavras de minha mãe ecoaram dentro de mim através dos anos como a voz de um sonho ruim que nunca acabou de verdade muito assustador 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 de qualquer forma me escondi atrás da porta para ouvir e ela estava certa era muito assustador viajantes espaciais aterrizam suas naves em Marte só que aquilo não é Marte é a boa e velha Greentown em Illinois e é habitada por todos os amigos e parentes mortos dos viajantes estão lá suas mães namoradas o bom e velho Clancy o patrulheiro a professora Anne Race da escola em Marte Low Grig ainda está tirando o couro deles pelos Yankees Marte é o paraíso decidem os viajantes os habitantes do local abrigam a tripulação da nave em suas casas onde eles dormem o sono dos justos cheios de hambúrgueres e cachorros quentes e tortas de maçã da mamãe somente um dos membros da tripulação suspeita da indizível obscenidade por trás disso e ele está certo cara como ele está certo e ainda assim até mesmo ele despertou dessa ilusão mortal tarde demais porque durante a noite esses rostos adoráveis começam a pingar escorrer e se transformar olhos sábios e gentis se tornam um poço de ódio mortal negro como piche as bochechas rosadas da vovó e do vovô caem e ficam amarelentas os narizes se alongam tornando-se troncos enrugados as bocas se transformam em mandíbulas escancaradas é uma noite de terror absoluto uma noite de gritos desesperados e horror tardio porque Marte não é o paraíso Marte é um inferno de ódio decepção e morte não dormi na minha cama aquela noite dormi na soleira da porta onde a luz real e racional da lâmpada do banheiro poderia iluminar meu rosto esse era o poder do rádio no seu auge a sombra éramos advertidos no começo de cada episódio tinha o poder de anuviar a mente dos homens fico pasmo de constatar que em se tratando de ficção nos meios de comunicação é quase sempre a TV e o cinema que anuviam aquela parte da nossa mente onde a imaginação flui mais abundantemente eles fazem isso pela imposição da ditadura do visual se você vê a imaginação como uma criatura mental de uma centena de formas possíveis imagine por exemplo Larry Talbot condenado não a se transformar num lobisomem na lua cheia mas num bestiário inteiro a cada noite tudo desde um tubarão humano até uma pulga humana então uma das formas é a de um gorila em alvoroço uma criatura perigosa e totalmente fora de controle se isso parece fantasioso ou melodramático pense nos seus próprios filhos ou nos filhos de seus amigos mais íntimos não considere sua própria infância você poderá se lembrar de eventos que aconteceram na época com alguma fidelidade mas grande parte de suas lembranças de como era o clima emocional será completamente falsa e das vezes em que eles simplesmente são incapazes de apagar a luz do segundo andar ou descer ao porão ou mesmo apanhar um casaco no armário porque viram ou ouviram alguma coisa que os assustou não necessariamente um filme ou um programa de tv uma criança pode se apavorar com um tal leque de coisas que os adultos geralmente compreendem que se preocupar excessivamente com isso é colocar em risco toda a relação com a criança você começa a se sentir como um soldado no meio de um campo minado adicionado a isso há um outro fator agravante algumas vezes nós assustamos nossas crianças de propósito qualquer dia desses dizemos um homem num carro preto pode parar e oferecer um doce para você dar uma voltinha com ele esse é um homem mal leia-se o bicho papão e se ele parar para falar contigo você não deve nunca 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 ou em vez de dar aquele dentinho a fada do dente dini coloque-o nesse copo de coca cola amanhã de manhã ele terá desaparecido a coca irá dissolvê-lo então pense nisso da próxima vez que tiver uma moeda de 25 centavos e ou criança pequena que brinca com fósforos faz xixi na cama é inevitável por isso nunca ou aquele favorito não coloque isso na boca você não sabe de onde veio a maioria das crianças lida com seus medos muito bem na maioria das vezes pelo menos a sua imaginação modifica-se tão amplamente de um modo tão maravilhosamente variado que o gorila só aparece raramente além de se preocupar com o que pudesse estar no armário ou debaixo da cama elas têm de imaginar-se como bombeiros ou policiais tendo na imaginação o cavaleiro perfeito e muito gentil como mamães e enfermeiras como super heróis de vários tipos de espécies como seus próprios pais vestidas com roupas encontradas no sótão e rindo de mãos dadas em frente a um espelho que lhes mostra o futuro na menos ameaçadora das formas elas precisam experimentar uma gama de emoções do amor ao tédio experimentá-las como a um par de sapatos novos mas de quando em quando o gorila escapa as crianças compreendem que essa face de sua imaginação precisa ser enjaulada é só um filme isso não poderia acontecer na verdade poderia? ou como escreve Judith Wierst num de seus excelentes livros infantis minha mãe diz que não existem fantasmas vampiros e zumbis mas contudo suas jaulas são por necessidade mais frágeis que aquelas construídas pelos mais velhos não acredito que existam por aí pessoas sem nenhuma imaginação embora tenha sido forçado a acreditar que existem uns poucos a quem falta até o mais rudimentar senso de humor mas algumas vezes parece que sim talvez porque algumas pessoas parecem construir não apenas jaulas para o gorila mas verdadeiros cofres bancários com time locks e tudo certa vez assinalei a um repórter que a maioria dos grandes escritores tem uma expressão curiosamente infantil em seus rostos e que isso parece ainda mais pronunciado naqueles que escrevem fantasia talvez isso seja mais evidente no rosto de Ray Bradbury que mantém intensamente o jeito do menino que ele foi em Illinois sua face ainda retém o olhar indefinível a despeito de seus 60 e tantos anos seus cabelos grisalhos e as lentes grossas dos seus óculos Robert Block tem a cara de um garotão da sexta série o palhaço da classe sabe embora já tenha passado dos 60 quando exatamente eu não me aventuro a adivinhar ele poderia mandar Norman Bates atrás de mim ele tem a cara daquele menino que se senta no fundo da sala de aula pelo menos até a professora obrigá-lo a sentar-se num lugar na frente o que geralmente não demora muito e fica fazendo barulhos irritantes no tampo de sua carteira com a palma das mãos Harlan Allison tem o rosto do garoto durão de cidade do interior autoconfiante o suficiente para ser gentil na maioria das vezes embora perfeitamente capaz de foder contigo se você lhe der problemas mas talvez o semblante que estou tentando descrever ou indicar a verdadeira descrição é realmente impossível é mais visível no rosto de Isaac Bachevis Singer o qual mesmo sendo descrito como um escritor de literatura careta pela crítica especializada fez da catalogação de diabos anjos e demônios boa parte de sua carreira pegue um livro de Singer e dê uma boa olhada na foto do autor pode ler o livro também quando tiver acabado de olhar para o retrato de Singer falou é o rosto de um homem velho mas de uma textura tão fina que você poderia ler um jornal através dele e abaixo dele está o menino estampado com muita clareza nos seus traços nos olhos principalmente são jovens e límpidos uma das razões para esses rostos juvenis pode ser o fato de que os escritores de fantasia gostam bastante do gorila eles nunca se deram ao trabalho de fortalecer as grades e como resultado parte deles nunca efetuou o abandono da imaginação que é parte tão característica do crescimento nunca afunilou sua visão coisa tão necessária para atingir sucesso na vida adulta um dos paradoxos do horror fantasia é que o escritor desse tipo de coisa é como os porquinhos preguiçosos que construíram suas casas de palha e pau a pique só que ao invés de aprenderem a lição e construírem sólidas casas de tijolos assim como seu irmão ó tão adulto para sempre na minha memória com seu cap de engenheiro como nos desenhos animados o escritor de horror fantasia simplesmente reconstrói a casa com palha e pau a pique de novo porque de uma maneira louca ele ou ela gosta quando o lobo vem e assopra até cair assim como ele ou ela meio que gosta quando o gorila escapa de sua gaiola a maioria das pessoas não é escritor de fantasia naturalmente mas quase todo mundo reconhece a necessidade de se alimentar a imaginação com algumas coisas vez por outra as pessoas parecem compreender que a imaginação precisa de uma dose disso assim como são necessárias vitaminas ou o sal iodado para evitar a gota fantasia é o sal para a mente anteriormente falei sobre a suspensão da descrença a clássica definição de Coleridge sobre do que o leitor precisa se prover quando busca emoções fortes em um conto romance ou poema de fantasia uma outra maneira de colocar a questão é que o leitor precisa concordar em deixar o gorila sair da jaula dele por alguns instantes e no momento em que vemos o zíper descendo as costas do monstro o gorila volta imediatamente para dentro de sua jaula afinal de contas quando estivermos com uns 40 anos ele já vai ter estado lá por um longo tempo e talvez tenha desenvolvido um pouco do velho senso comum algumas vezes terá de ser cutucado com uma vara em outras ainda não sairá de maneira nenhuma observada nesses termos a constituição da realidade torna-se uma coisa bastante difícil de manipular é claro que isso foi conseguido pelo cinema se não este livro teria um terço do tamanho ou menos no entanto ao fazer sua excursão pela parte visual da constituição da realidade o rádio desenvolveu uma maravilhosa ferramenta perigosa até o pânico e a histeria nacional que se seguiram a transmissão de guerra dos mundos sugere que a coisa pode ser dessa forma para quebrar o cadeado da jaula do gorila mas a despeito de toda a nostalgia que desejemos sentir é impossível voltar atrás e reexperimentar a essência criativa do terror no rádio essa ferramenta se quebrou pelo simples fato de que bem ou mal nós hoje necessitamos de dados visuais críveis como parte da nossa constituição da realidade gostemos ou não parecemos estar viciados neles 3 já estamos quase no final da nossa breve discussão sobre o rádio acredito que ir muito além seria correr o risco de cair na monotonia como um daqueles enjoados cinéfilos que querem passar a noite lhe dizendo como Charlie Chaplin foi o maior ator de cinema que jamais existiu ou como o faroeste espaguete de Clint Eastwood é o ápice do movimento existencial absurdista contudo nenhuma discussão do fenômeno do terror no rádio por mais breve que seja estaria completa sem mencionar o primeiro autor do gênero não Orson Welles mas Arsh Oboler o primeiro dramaturgo a ter seu próprio seriado de rádio nacional o arrepiante Lights Out nota E quanto a Hitler? A maioria de nós o associa ao cinejornal e nos esquecemos que nos anos anteriores à TV Hitler fez uso do rádio com uma espécie de cruel brilhantismo acredito que duas ou três aparições em Meet the Press ou quem sabe uma no segmento de Mike Wallace nos 60 minutos teria jogado água no chope de Hitler perfeitamente fim da nota Lights Out foi na verdade transmitido nos anos 40 mas grande parte dos programas foi reprisada na década de 1950 e até mesmo na de 1960 então acredito que isso justifica sua inclusão aqui o episódio que eu me lembro de maneira mais vívida da sua representação em Dimension X foi The Chicken Heart That Ate The World o coração de galinha que engoliu o mundo Oboler como tantos outros no campo do horror Alfred Hitchcock é outro exemplo fundamental está extremamente atento ao humor implícito no horror e este estado de alerta nunca foi tão bem focalizado quanto na história do Chicken Heart que o faria rir do próprio absurdo mesmo enquanto o arrepio subisse pelos seus braços lembra-se de que há poucos dias você perguntou minha opinião sobre como o mundo iria acabar diz solenemente o estudioso cientista que sem querer perpetuou o horror em um mundo insuspeito a seu jovem discípulo enquanto sobrevoam a uma altura de mil e seiscentos metros em um bimotor o coração de galinha que não parava de crescer você se lembra da minha resposta oh que sábia profecia teorias que soavam imponentes sobre a cessação da rotação da terra entropia mas agora essa é a realidade Lois o fim da humanidade chegou não no calor flamejante da fusão atômica não na glória da combustão interestelar não na paz do silêncio branco e frio mas através disto esta carne rastejante faminta lá embaixo é uma piada não é Lois uma piada cósmica o fim da humanidade em função de um coração de galinha não suplica Lois não eu não posso morrer encontrarei um local seguro para aterrissar então aproveitando perfeitamente a deixa o confortante ronco do motor no traseiro do avião se transforma num pigarro irregular estamos em parafuso grita Lois o fim de toda a humanidade proclama o cientista em tom retumbante e os dois caem direto no coração da galinha ouvimos seu batimento compassado mais alto mais alto e então um nojento splash que da fim à peça parte da verdadeira genialidade de Obolair se manifestou no fim de Ticken Heart e você sente vontade de rir e vomitar ao mesmo tempo lancem os bombardeiros costumava anunciar um velho programa de rádio ronco de bombardeiros ao fundo a mente visualiza um céu coberto de aviões de guerra lancem os sorvetes em Puget Sound continua a voz som metálico hidráulico do compartimento das bombas se abrindo um crescente zunido seguido de um gigantesco splash é isso aí lancem a calda chocolate o creme de ovos soltem as cerejas cristalizadas escutamos um som forte de líquido escorrendo enquanto desce a calda de chocolate e então um enorme chiado quando é a vez do creme batido esses sons são seguidos de um pesado plop 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 ao fundo e por mais absurdo que possa parecer a mente capta essas deixas aquele olho interior realmente vê uma série de sundays gigantes caindo em Puget Sound como se fossem estranhos cones vulcânicos cada um com uma cereja cristalizada do tamanho de Seattle do topo na verdade visualizamos aquelas cerejas de coquetel repulsivamente vermelhas desabando afundando-se em todo aquele creme batido deixando crateras quase do tamanho do grande tixo tudo graças ao gênio de Stan Freberg Arch Oboler um homem de inteligência inquieta também envolvido com o cinema Five um dos primeiros filmes a lidar com o tema da sobrevivência da humanidade após a terceira guerra mundial foi cria intelectual de Oboler e o teatro utilizou duas das grandes forças do rádio a primeira é a obediência inata da mente sua predisposição para tentar visualizar qualquer coisa que se sugira não importando o quão absurda essa coisa seja a segunda é o fato de o horror e o medo serem emoções que cegam e retiram nossa base de adultos de baixo de nossos pés e nos deixam tateando no escuro como crianças que não conseguem encontrar o interruptor o rádio é naturalmente a mídia cega e somente Oboler o explorou tão bem ou tão completamente é claro nossos ouvidos modernos captam as convenções básicas desse meio de comunicação já ultrapassado em grande parte devido a nossa crescente dependência do visual em nossa constituição da realidade mas esse era um procedimento padrão que a audiência da época não teve problemas em aceitar assim como o muro de pedra de papel machê em sangue de pantera de tournée se essas convenções parecem dissonantes para os ouvidos dos anos 80 assim como os apartes em uma peça de Shakespeare parecem destoantes aos olhos de um frequentador principiante de teatro isso é problema nosso e temos que trabalhá-lo da melhor forma possível uma dessas convenções é o uso constante da narração para seguir com a história a segunda é o diálogo descritivo uma técnica necessária ao rádio mas que a tv e o cinema tornaram obsoleta vejamos por exemplo em The Chicken Heart That Ate The World o Dr. Albert discutindo o próprio coração de galinha com Lewis leia a passagem e pergunte a si mesmo o quão verossímil esse discurso soa aos seus ouvidos acostumados à televisão e ao cinema olhe para aquilo lá embaixo uma grande manta de desgraça cobrindo tudo veja como as estradas estão lotadas de homens e mulheres e seus filhos fugindo para salvar suas vidas veja como o cinza protoplasmático os alcança e engole na tv isso seria alvo de gargalhadas como a maior papagaiada não é brinquedo não como dizem mas ouvido no escuro combinado ao ronco de motor de avião ao fundo funciona muito bem sim senhor querendo ou não a mente conjura a imagem que Oboler quer essa grande bolha gelatinosa batendo ritmada reengolindo os fugitivos à medida que eles vão correndo ironicamente tanto a televisão quanto os primeiros filmes sonoros dependeram amplamente das convenções de auditório do rádio até que essas novas mídias encontraram suas próprias vozes e suas próprias convenções muitos de nós lembramos das pontes narrativas usadas nos primeiros dramas televisivos havia por exemplo aquele sujeito meio esquisito Truman Bradley que nos brindava com uma mini aula de ciências no princípio de cada episódio semanal de Science Fiction Theater e uma mini lição de moral no fim o último embora talvez o melhor exemplo da convenção eram os voiceovers realizados pelo falecido Walter Winchell a cada semana em The Untouchables entretanto se observarmos aqueles primeiros filmes falados poderemos ver também esses mesmos diálogos descritivos e artifícios narrativos sendo utilizados eles não são verdadeiramente necessários porque podemos ver o que está acontecendo mas eles permanecem idênticos por um período uma espécie de apêndice inútil presente apenas pelo fato de que a evolução não o removeu meu exemplo favorito vem do apesar disso inovador desenho animado do super-homem de Max Fleischer no princípio da década de 1940 cada um dos episódios começava com o narrador explicando solenemente aos telespectadores que existira uma vez um planeta chamado Krypton que brilhava como uma imensa joia verde nos céus e lá estava ele pelas mãos de George brilhando como uma joia verde nos céus bem na frente dos nossos olhos um segundo depois ele explode se desfazendo em pedacinhos num ofuscante halo de luz Krypton explodiu informa-nos o prestativo narrador enquanto os pedaços vão pelo espaço só para o caso de não termos reparado nota teatralização foi uma outra convenção sobre a qual tanto os primeiros filmes falados quanto a televisão em seu início se debruçaram até encontrarem seus próprios caminhos mais fluentes de contar histórias dê uma olhada a qualquer dia desses em algumas gravações para a tv dos idos de 1950 ou nos primeiros filmes falados como aconteceu naquela noite e o cantor de jazz ou Frankenstein e repare o quão frequentemente as cenas são filmadas com câmeras paradas como se a câmera fosse na realidade um espectador imaginário sentado na primeira fila falando do diretor de cinema mudo pioneiro Georges Mélié em seu excelente livro Caligari's Children S.S. Prower faz a mesma observação as fusões os cortes e outros truques técnicos que Mélié realizava em suas sequências filmadas a partir de uma posição fixa de câmera correspondendo a um lugar fixo nas primeiras fileiras de um teatro divertiam mais que assustavam seu público e no final acabavam por aborrecê-los tanto que asseguraram a falência de Mélié em relação aos primeiros filmes falados que surgiram quase 40 anos depois de Mélié ter sido pioneiro nos filmes de fantasia e na ideia de efeitos especiais as limitações do som mantiveram até certo ponto a supremacia da câmera parada a câmera produzia desagradáveis estalos durante seu funcionamento e a única forma de evitá-los seria colocá-la numa sala à prova de som com uma janela de vidro movimentar a câmera significava mover a sala e isso era muito oneroso em termos de tempo e dinheiro mas havia mais do que o barulho da câmera um fator contra o qual Mélié certamente não teve que lutar muito disso era simplesmente aquela constituição mental agindo mais uma vez limitados pelas convenções do palco muitos diretores do começo se viam criativamente incapacitados de inovar fim da nota Obolet usou um terceiro truque mental na criação de seus dramas radiofônicos e isso nos faz retornar a Bill Nolan e sua porta fechada quando ela é escancarada diz ele vemos um inseto de três metros e a mente cuja capacidade de visualização ultrapassa de longe qualquer estado da arte sente-se aliviada a mente é embora obediente o que é a loucura concebida pelos sãos no fim das contas se não um tipo de desobediência mental é curiosamente pessimista e muito frequentemente decididamente mórbida como ele raras vezes abusou do artifício do diálogo descritivo como o fizeram os criadores de O Sombra e Inner Sancton Obolet foi capaz de utilizar essa queda natural da mente pelo mórbido e pelo pessimismo para criar alguns dos mais ultrajantes efeitos já apresentados aos trêmulos ouvidos do público em geral hoje a violência na TV já tem sido severamente condenada e amplamente eliminada pelo menos em relação aos padrões de os intocáveis Peter Gunn e Impacto dos velhos e destemidos anos 60 por serem sua maioria explícita nós vemos o sangue jorrando isso é da natureza da mídia e parte da concepção da realidade Obolet usou sangue e violência aos montes mas a maior parte deles estava implícita o verdadeiro horror não ganhava vida na frente de uma câmera mas na tela da mente talvez o melhor exemplo disso esteja em um trabalho de Obolet com um título Allah Don Martin a day at dentists um dia no dentista quando a história começa o herói da peça um dentista está fechando o expediente no seu consultório quando sua enfermeira diz que ele tem mais um paciente um homem chamado Fred Hausman ele diz que é uma emergência diz ela Hausman? grita o dentista sim Fred? sim o senhor o conhece? não ah não responde ele casualmente acaba que Hausman veio porque doutor Charles o dentista que era o antigo proprietário do consultório o recomendou como um dentista sem dor e Hausman apesar de ex-praticante de luta livre e jogador de futebol tem pavor de dentista assim como a maioria de nós e Oboler sabe disso muitíssimo bem o primeiro momento de inquietude de Hausman ocorre quando o doutor o amarra na cadeira de dentista ele protesta o dentista explica-lhe numa voz mansa e perfeitamente razoável ah e como é suspeita a racionalidade dessa voz afinal quem soa mais inofensivo que um louco perigoso que para que seja indolor não deve haver o menor movimento há uma pausa e então ouvimos o som das amarras sendo presas bem firme aí está diz o dentista tranquilizador aconchegado como um bichinho num cobertor tá aí uma coisa esquisita de te chamar não é? você não é um bichinho é? faz mais o tipo conquistador não é verdade? aham o amenzinho mórbido dentro da gente começa a falar a coisa está ficando preta para o velho Fred Hausman sim senhor a coisa está preta realmente o dentista ainda falando naquele tom manso agradável numa voz tão racional continua a chamar Hausman de conquistador ficamos sabendo depois que Hausman arruinara com a mulher que mais tarde se tornou a esposa do dentista Hausman difamou o nome dela de um canto a outro da cidade o dentista descobriu que o profissional de confiança dele era doutor Charles e então comprou seu consultório na certeza de que mais cedo ou mais tarde Hausman voltaria estaria de volta ao dentista sem dor e enquanto esperava o novo dentista instalou amarras de segurança na cadeira especialmente para Fred Hausman tudo isso naturalmente está à parte de qualquer semelhança com a realidade mas até aí o mesmo pode ser dito de atempestade que tal isto como uma comparação imprudente ainda assim a mente não liga a mínima para isso nesse momento crucial e Oboler naturalmente nunca se preocupou com nada disso da mesma forma que os melhores escritores de ficção de horror ele está interessado no efeito acima de tudo de preferência um que cause ao ouvinte o mesmo impacto que uma lápide de ardósia de 20 quilos na cabeça ele é muito bem sucedido nesse aspecto em Adei atedentist o que você vai fazer pergunta Hausman amedrontado com um eco da mesma questão que vinha martelando as nossas mentes quase desde o instante em que fomos suficientemente tolos para sintonizar nesse horripilante exemplo de sangue frio a resposta do dentista é simples e completamente aterrorizante mais terrível em função do desagradável seminário ao qual ela convida nossas próprias mentes um seminário do qual Oberler em última instância se recusa a participar embora mantenha a pergunta no ar por tanto tempo quanto quisermos considerá-la em tais circunstâncias podemos não querer considerá-la por tempo nenhum nada demais replica o dentista enquanto liga um botão e a broca começa a zunir só a furar um buraquinho e deixar escorrer um pouquinho do conquistador enquanto ao fundo Hausman engasga e baba de medo o som da broca vai aumentando 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 e então finalmente para fim a questão naturalmente é onde exatamente o demoníaco dentista perfurou o buraco para deixar escorrer um pouquinho do conquistador essa é uma questão que somente o rádio pelas suas próprias características pode propor de maneira verdadeiramente convincente e deixar sem resposta de forma tão impune nós odiamos ó Boller um pouquinho por não nos contar principalmente porque nossas mentes estão sugerindo as possibilidades mais torpes e ultrajantes minha primeira conjectura foi que o dentista devia ter quase com certeza usado a broca numa das têmporas de Hausman assassinando-o com uma pequena cirurgia cerebral de improviso mais tarde quando cresci e minha compreensão da natureza do crime de Hausman aumentou outra possibilidade começou a sugerir-se essa ainda mais torpe ainda hoje enquanto escrevo essas linhas fico pensando onde exatamente aquele maluco utilizou sua broca 4 bem já chega chegou a hora de mudar do ouvido para o olho mas antes de irmos gostaria de lembrar-lhe algo que você provavelmente já sabe muitos dos antigos programas de rádio desde Inner Sancton e Gangbusters a Orgol Sal foram preservados em discos e fitas e a qualidade dessas gravações costuma ser bem melhor do que a da maioria dos programas de arquivo da TV que são transmitidos de tempos em tempos nessas sessões nostalgia caso você se interesse em ver como anda sua habilidade pessoal de suspensão da descrença e de relevar aquele aparato visual engendrado pela TV e o cinema você pode começar a procurar em qualquer uma dessas lojas de discos com um bom catálogo um dos catálogos Schwann de discos falados pode ser uma ajuda a mais o que a sua simpática loja de discos da esquina não tiver ela terá o maior prazer em encomendar e caso seu interesse em Arsh Oboler tenha sido absolutamente instigado pelo que você leu permita-me sussurrar um segredinho no seu ouvido Drop Dead An Exercise in Horror produzido escrito e dirigido por Arsh Oboler disponível para o seu deleite pela Capital Records Capital SM 1763 certamente vai te deixar mais gelado do que uma ducha de água fria no inverno isso se você for capaz de se livrar daquele aparato visual por uns 40 minutos pasta 6 capítulo 6 o cinema de horror americano contemporâneo texto e subtexto nesse instante você deve estar pensando consigo mesmo esse cara deve ter uma empáfia e tanto de achar que vai dar conta de todos os filmes de horror realizados entre 1950 e 1980 tudo desde o exorcista até o bem menos conhecido a marinha contra os monstros num único capítulo bem na verdade serão dois capítulos e não eu não quero ser capaz de cobrir todos por mais que quisesse mas sim devo ter alguma espécie de empáfia só de estar querendo tocar no assunto por minha sorte há inúmeras formas bastante tradicionais de se lidar com ele de modo que tenhamos pelo menos uma aparência de ordem e coerência o caminho que escolhi é o do cinema de horror enquanto texto e subtexto o local de partida seria creio eu uma breve recapitulação daqueles pontos já afirmados na questão do cinema de horror como arte se dissermos que arte é qualquer unidade de trabalho criativo na qual um público recebe mais do que dá uma definição liberal de arte claro mas não vale a pena ser muito seletivo nessa questão então acredito que o valor artístico que o cinema de horror oferece com maior frequência é a sua habilidade de formar uma conexão entre nossa fantasia sobre o medo e nossos verdadeiros medos eu já disse antes e vou enfatizar mais uma vez aqui que poucos filmes de horror foram concebidos com a arte em mente a maioria é concebida pensando somente no lucro a arte não é criada conscientemente é ao invés disso expelida do mesmo modo que lixo atômico libera radiação não quero dizer com isso que todo filme de horror exploitation é arte você pode dar uma volta pela rua 42 Times Square em uma tarde ou noite qualquer e descobrir filmes chamados The Bloody Mutilators The Female Butcher ou The Ghastly Ones um filme de 1972 em que somos presenteados com a singela visão de uma mulher tendo a barriga aberta por uma serra manual a câmera acompanha enquanto seus intestinos esparramam pelo chão estes são filminhos porcos sem a menor pitada de arte e somente o espectador mais decadente tentaria defender o contrário são o equivalente cenográfico daqueles filmes Snuff de 8 e 16 milímetros que supostamente aparecem na América do Sul de tempos em tempos uma outra questão que vale ser mencionada é o grande risco que corre um diretor de cinema quando decide realizar um filme de horror em outros campos de criação o único risco é o fracasso podemos dizer por exemplo que o filme de Mike Nichols O Dia do Golfinho fracassou mas não houve nenhum clamor público e muito menos mães fazendo piquete na porta dos cinemas no entanto quando um filme de horror fracassa ele frequentemente se torna uma coisa dolorosamente absurda ou uma imunda porno violência há filmes que se equilibram em cima da fronteira onde a arte cessa de existir sob qualquer aspecto e a exploração começa e esses filmes geralmente são o sucesso mais retumbante do gênero O Massacre da Serra Elétrica é um desses nas mãos de Toby Hooper o filme satisfaz a definição de arte que ofereci e ficaria satisfeito de testemunhar a favor de seu mérito social diante de qualquer corte do país não faria o mesmo por The Ghastly Wands entretanto a diferença é maior que a diferença entre uma serra elétrica e uma serra manual a diferença é algo como 70 milhões de anos-luz Hooper trabalha em O Massacre dentro de seu próprio estilo bizarramente eficiente com bom gosto e conhecimento The Ghastly Wands é o trabalho de um imbecil com uma câmera na mão nota ser bem sucedido uma vez nesse deslizar sobre uma fina camada de gelo não é garantia de que necessariamente o diretor será capaz de repetir tal sucesso ainda que o talento inato de Hooper salve seu segundo filme Ethan Alive de decair ao nível de The Bloody Mutilators ele ainda é uma decepção o único diretor de que consigo me lembrar que explorou esse limbo entre a arte e o porno exibicionismo com sucesso e até mesmo brilhantismo repetidas vezes sem falhar uma única vez é o diretor canadense David Cronenberg fim da nota assim se é para manter ordem nessa discussão vou retornar sempre ao conceito de valor da arte do mérito social se os filmes de horror tem um mérito social que os redima e isso se dá graças a sua habilidade de formar elos entre o real e o irreal de fornecer subtextos e em função de seu apelo às massas esses subtextos assumem frequentemente uma dimensão cultural em muitos casos particularmente nos anos 50 e novamente no início dos anos 70 os medos expressos são sociopolíticos por natureza fato que dá a filmes tão diferentes quanto invasores de corpos de Don Siegel e o exorcista de William Fredkin uma sensação de documentário estranhamente convincente quando os filmes de horror mostram suas várias facetas sociopolíticas o filme B como editorial jornalístico eles estão quase sempre servindo como um barômetro extraordinariamente preciso daquilo que perturba o sono de toda uma sociedade todavia os filmes de horror nem sempre usam uma máscara que os identifique como uma crítica velada à cena social ou política como o Os Filhos do Medo de Cronenberg analisa a desintegração das gerações em família ou como o seu calafrio os trata dos canibalísticos efeitos colaterais da trepada sem zíper de Erika Jong frequentemente o filme de horror aponta ainda mais para dentro procurando aqueles medos pessoais enraizados aqueles pontos de pressão com os quais todos temos que aprender a lidar isso adiciona um elemento de universalidade ao processo e pode vir a produzir um tipo de arte ainda mais verdadeiro também explica creio eu porque O Exorcista um filme de horror social por excelência fez pouco sucesso quando foi lançado na Alemanha Ocidental país que tinha uma série completamente diferente de temores sociais naquela época estavam bem mais preocupados com terroristas radicais do que com jovens boca suja e por que zumbio despertar dos mortos estourou por lá este segundo tipo de filme de horror possui mais em comum com os irmãos Green do que com o editorial de um jornal é o filme bem quanto conto de fadas esse tipo de filme não quer levantar questões políticas mas nos assustar até o fundo da alma quebrando alguns tabus assim se minhas ideias sobre arte estiverem corretas ela dá mais do que recebe esse tipo de filme é válido para a audiência por ajudá-la a melhor compreender o que são esses tabus e medos e por que ela se sente tão pouco à vontade a respeito deles um bom exemplo desse segundo tipo de filme de horror é o túmulo vazio 1945 da RKO adaptação livre livre é modo de falar de um conto de Robert Louis Stevenson e estrelado por Karloff e Lugosi e a propósito o filme foi produzido por nosso amigo Val Lilton como exemplo de arte o túmulo vazio é um dos melhores da década de 1940 e como exemplo desse segundo propósito da arte o de quebrar tabus ele é simplesmente brilhante acredito que todos nós concordaríamos que um dos grandes medos com que temos de lidar de modo estritamente pessoal é o medo da morte se não pudesse se apoiar na boa e velha morte o cinema de horror estaria em maus lençóis para coroar isto há boas mortes e mortes ruins a maioria de nós gostaria de morrer em paz na nossa própria cama com 80 anos de preferência após uma boa refeição uma garrafa de vinho de boa qualidade e uma super trepada mas poucos de nós estamos interessados em descobrir como nos sentiríamos sendo lentamente esmagados sobre um elevador de automóveis enquanto o óleo de engrenagem pinga lentamente nas nossas testas muitos filmes de horrores traem seus melhores efeitos desse medo da morte cruel como em o abominável doutor Fibes em que Fibes executa suas vítimas uma de cada vez usando as doze pragas do Egito ligeiramente atualizadas um artifício digno dos quadrinhos do Batman em seus melhores dias quem consegue se esquecer dos binóculos mortais em Os Horrores do Museu Negro por exemplo eles vinham equipados com dentes pontiagudos de 15 centímetros dotados de uma mola de modo que quando a vítima os aproximava dos olhos e tentava ajustar o foco outros derivam seu horror do simples fato da morte em si e da decomposição que a ela se segue numa sociedade em que se dá tanta importância às efêmeras comodidades da juventude saúde e beleza sendo a última muitas vezes definida nos termos das duas primeiras a morte e a decomposição tornam-se inevitavelmente horríveis e inevitavelmente um tabu se você não concorda pergunte-se por que os estudantes da segunda série não visitam o necrotério local assim como o fazem com a delegacia o quartel do corpo de bombeiros e o mcdonald's mais próximo dá para imaginar ou eu mesmo fico imaginando em meus momentos mais mórbidos um passeio que combinasse o necrotério com o mcdonald's o ápice da excursão é óbvio seria a visita ao mac defunto não a sala de funeral é um tabu agentes funerários são os padres modernos elaborando sua mágica secreta de cosméticos e conservação em quartos onde nossa entrada é claramente proibida quem lava o cabelo do defunto as unhas dos pés e das mãos do ente querido ainda são cortadas uma última vez é verdade que os mortos são colocados no caixão descalços quem os veste para seu último desfile na sala onde se velará o corpo como se tampa e costura o furo de uma bala como se escondem as marcas de estrangulamento as respostas a todas essas perguntas existem mas não são do conhecimento geral e se você tentar adivinhar respostas a partir do seu próprio repertório de conhecimentos as pessoas vão considerar você um tanto excêntrico eu sei na etapa de pesquisa de um futuro romance sobre um pai que tenta trazer seu filho de volta da morte colecionei uma pilha de literatura funerária de uns 30 centímetros de altura além de inúmeros olhares esquisitos de pessoas que ficavam imaginando por que eu estaria lendo The Funeral Vestige O Funeral Reminiscência ou Valor mas isso não quer dizer que as pessoas não tenham um certo interesse ocasional no que jaz atrás da porta trancada de uma câmara mortuária ou no que pode ser exalado no cemitério local depois que o cortejo já foi embora ou no lado negro da lua o túmulo vazio não é na verdade uma história sobrenatural nem foi vendido dessa forma ao público foi vendido sim como um filme como foi aquele notório documentário dos anos 60 Mundo Cão que nos conduziria para além dos limites para além daquela linha que demarca a fronteira do campo do tabu cemitérios profanados assassinato de crianças para dissecação dos corpos despejava o pôster do filme realidades inconcebíveis e fatos inacreditáveis dos dias negros dos primórdios da pesquisa cirúrgica exposto na mais intrépida sensação de choque e arrepios jamais trazidas as telas tudo isso impresso numa lápide tombada mas o cartaz não para por aí segue marcando bem especificamente a exata localização da linha do tabu e sugerindo que talvez nem todo mundo seja corajoso o bastante para transgredir este terreno proibido se você conseguir suportar veja túmulos profanados caixões roubados cadáveres esquartejados assassinatos à meia-noite contrabando de corpos sorrateiros ladrões de covas vingança insana mistério macabro e não diga que nós não o avisamos toda essa rima é de uma certa forma agradável aos ouvidos não é mesmo? 2 essas áreas de desconforto tanto as sociopolíticas e culturais quanto as de uma variedade mais mítica de contos de fadas tem naturalmente a tendência de se sobrepor um bom filme de horror exercerá pressão sobre a maior quantidade de pontos possível calafrios por exemplo sob um aspecto fala sobre a promiscuidade sexual em outro aspecto está lhe perguntando se você gostaria que uma sanguessuga saltasse da sua caixa de correio e se banqueteasse na sua cara estas não são de alguma forma as mesmas áreas de desconforto mas já que estamos tratando do tema da morte e da putrefação deveríamos dar uma olhada numa dupla de filmes em que essa área específica de desconforto foi bem utilizada o primeiro exemplo naturalmente é a noite dos mortos vivos onde nosso horror deste estado de decomposição é explorado a ponto de muitas plateias acharem o filme quase insuportável outros tabus também são quebrados pelo filme em dado momento uma garotinha assassina sua mãe com uma pá de jardinagem e começa a comê-la que tal isto como destruidor de tabus ainda assim o filme dá voltas em torno de seu ponto de partida o tempo todo e a palavra-chave do título do filme não é vivo e sim morto em dado momento do início a personagem principal feminina do filme que escapara por pouco de ser morta por um zumbi no cemitério onde ela e seu irmão que não tem a mesma sorte tinham ido colocar flores no túmulo de sua falecida mãe se esconde numa casa de campo isolada andando pela casa ela escuta algo pingando 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 sobe até o segundo piso vê algo grita e a câmera se desloca rapidamente para a cabeça de um cadáver apodrecido ali há pelo menos uma semana é um momento memorável chocante mais adiante um oficial do governo diz à população sitiada atenta que mesmo que a ideia não os agrade isto é terão que cruzar aquela linha do tabu para fazê-lo eles deverão incinerar seus mortos basta encharcá-los com gasolina e tacar fogo mais tarde ainda um delegado local expressa nosso próprio choque e desconforto por termos nos afastado tanto da linha do tabu responde a uma pergunta do repórter dizendo ah eles estão mortos estão caindo aos pedaços o bom diretor de horror precisa ter uma boa noção de onde está a linha do tabu se não quiser escorregar inconscientemente para o absurdo em a noite dos mortos vivos george romero toca inúmeros instrumentos e o faz como um virtuoso muito foi dito sobre violência explícita desse filme mas um dos momentos mais assustadores ocorre próximo ao clímax quando o irmão da heroína reaparece ainda vestindo suas luvas de dirigir e indo em direção à irmã com a determinação idiota implacável dos mortos famintos o filme é violento como a sua sequência zumbi o despertar dos mortos mas a violência tem a sua própria lógica e eu lhe digo que no gênero do horror a lógica percorre um longo caminho no sentido de colocar a moralidade à prova o horror em psicose de Hitchcock é coroado quando Vera Miles toca aquela cadeira no porão e esta rodopia lentamente para enfim revelar a mãe de Norman um cadáver ressequido enrugado a cavidade ocular olhando fixamente para o vazio ela não está somente morta foi empalhada como um dos pássaros que decoram o escritório de Norman a entrada subsequente de Norman vestido e maquiado é quase um anticlímax em A Mansão do Terror da American International Pictures vemos outra faceta da morte ruim talvez a pior de todas Vincent Price e seu assistente abrem caminho até uma tumba de trás de uma parede de tijolos usando pá e picareta descobrem que a mulher sua falecida esposa foi na verdade enterrada viva por alguns segundos a câmera nos mostra seu rosto torturado congelado num rito de terror seus olhos sobressaltados seus dedos parecidos com garras a pele esticada e acinzentada dando seguimento com os filmes da Hammer começa aí na minha opinião o momento mais importante do filme de horror pós 1960 sinalizando um retorno ao esforço total de aterrorizar a plateia e uma vontade de usar todos os meios disponíveis para tanto são vários os outros exemplos nenhum filme de vampiro pode estar completo sem um movimento furtivo à meia-noite através das lápides e sem o ranger da porta de uma crípita o remake de Drácula por John Badham tem para nossa decepção poucos momentos no entanto existe uma sequência bastante interessante quando Van Helsing Laurence Olivier descobre o túmulo de sua filha Mina vazio e uma abertura no fundo dele descendo para as profundezas da terra nota filha de Van Helsing eu ouço você dizendo com justificável espanto sim é verdade os leitores familiarizados com o romance de Stalker irão perceber que o filme de Bedham e a peça teatral na qual ele se baseou introduziu inúmeras modificações no romance em termos da lógica interna da história essas mudanças de roteiro e relações parecem funcionar mas com que propósito as mudanças não levam Bedham a dizer nada de novo seja a respeito do conde seja a respeito do mito do vampiro em geral e na minha opinião não havia nenhum motivo coerente para elas como sempre acontece só podemos dar de ombros e dizer isso é o showbiz fim da nota passa-se na Inglaterra num local de mineração e ficamos sabendo que a encosta onde se situa o cemitério está completamente perfurada por velhos túneis mesmo assim Val Helsing desce até lá e se segue a melhor parte do filme claustrofóbica e com reminiscências daquela clássica história de Henry Kuttner The Graveyard Rats Van Helsing para no meio do caminho por alguns instantes e a voz de sua filha vem por detrás de suas costas implorando por um beijo seus olhos brilham de forma sobrenatural ela ainda está vestida com as roupas do funeral sua carne se decompôs até um doentio tom esverdeado e ela fica lá parada oscilante nessa passagem por debaixo da terra como algo saído de um quadro do apocalipse nesse momento Bedram não só nos convidou a cruzar a linha do tabu junto com ele mas literalmente nos empurrou através dela até os braços desse cadáver apodrecido um cadáver que se torna ainda mais horrível por terem vida se encaixado tão perfeitamente a aqueles padrões convencionais da beleza americana juventude e saúde isso é só um momento e o filme não possui nenhum outro que se compare a ele entretanto seu efeito é excelente enquanto dura 3 não se deve interpretar a bíblia literalmente diz W.H. Halden em um de seus melhores momentos e espero conseguir evitar esse erro nessa pequena discussão informal sobre o cinema de horror nos breves momentos seguintes pretendo discutir inúmeros grupos de filmes do período entre 1950 e 1980 concentrando-me em alguns daqueles pontos de convergência já discutidos vamos discutir alguns daqueles filmes que parecem falar em suas entrelinhas aos nossos temores mais concretos sociais econômicos culturais políticos e então alguns daqueles que parecem expressar temores universais que atravessam todas as culturas modificando-se muito pouco de um lugar para o outro mais adiante examinaremos alguns livros e contos de forma semelhante entretanto espero que daí possamos sair para apreciar juntos alguns dos livros e filmes nesse gênero maravilhoso por eles mesmos pelo que eles são mais do que pelo que fazem tentaremos não estripar o ganso para ver como ele põe os ovos de ouro um crime cirúrgico que pode ser atribuído a todos os professores de literatura em língua inglesa dos colégios e das universidades que já o tenha feito dormir na aula ou interpretar a bíblia literalmente a análise é uma ferramenta maravilhosa de apreciação intelectual mas se eu começar a falar sobre as características culturais de Roger Corman ou sobre as implicações sociais de o dia em que Marte invadiu a terra eu lhe dou com todo prazer permissão de devolver este livro pelo correio à editora e exigir seu dinheiro de volta em outras palavras quando a merda começar a ficar grossa pretendo sair de fininho em vez de dar uma de professor de literatura avante 4 há um sem número de lugares por onde poderíamos começar a discussão dos medos verdadeiros mas só por diversão comecemos por algo bastante fora de propósito o cinema de horror enquanto um pesadelo econômico a ficção está cheia de histórias de horror econômico embora poucas delas sejam sobrenaturais The Crash of 79 vem à cabeça junto com The Money Wolves The Big Company Look e o maravilhoso romance de Frank Norris McTeagle só gostaria de discutir um único filme nesse contexto A Cidade do Horror pode ser que existam outros mas esse exemplo vai servir creio eu para ilustrar uma outra ideia que o gênero do horror é extremamente flexível extremamente adaptável e extremamente útil o autor ou o diretor pode utilizá-lo como um pé de cabra para arrombar portas trancadas ou como um grampo de cabelo para abrir cadeados o gênero pode assim ser usado para abrir quase todas as fechaduras que escondem temores atrás das portas e A Cidade do Horror é um caso que se enquadra perfeitamente nessa questão deve haver alguém em algum cantão dos Estados Unidos que não saiba que este filme estrelado por James Brawling e Margot Kidder é supostamente baseado em uma história verídica relatada em um livro homônimo pelo falecido Jay Anson eu disse supostamente porque já houve vários gritos de embuste nos jornais desde que o livro foi publicado e estes gritos foram renovados quando o filme foi lançado e espinafrado pela maior parte da crítica apesar das críticas A Cidade do Horror acabou se tornando fácil um dos filmes de maior sucesso de 1979 se você não se importa não vou discutir aqui a veracidade ou a não veracidade da história embora eu tenha uma opinião definitiva sobre o assunto dentro do contexto da nossa discussão saber se a casa da família Lutz era realmente assombrada ou se tudo não passou de uma armação tem pouca importância todos os filmes no fim das contas são pura ficção mesmo os verídicos a boa versão cinematográfica de The Onion Fields de Joseph Van Balg começa com um intertítulo onde se lê simplesmente esta é uma história verdadeira mas ela não o é a própria mídia a ficcionaliza e não há como impedir que isso aconteça sabemos que um policial chamado Ian Campbell realmente foi assassinado naquela plantação de cebolas e sabemos que seu parceiro Carl Hettinger escapou se nos restarem dúvidas damos uma passada na biblioteca e conferimos as impressões digitais na tela do visor de microfilmes examinamos as fotografias do laudo do corpo de Campbell conversamos com as testemunhas e ainda assim sabemos que não havia câmeras por perto quando aqueles dois ladrões pé de chinelo mataram Ian Campbell nem havia nenhuma câmera por perto quando Hettinger começou a vandalizar lojas e departamentos derrubando os produtos das prateleiras o cinema produz ficção como subproduto da mesma forma que água fervendo produz vapor ou que o cinema de horror produz arte se fôssemos discutir a versão em livro de A Cidade do Horror relaxe nós não vamos seria importante em primeiro lugar decidir se estaríamos discutindo sobre uma obra de ficção ou de não ficção mas no que diz respeito ao cinema isso não importa de qualquer maneira é ficção assim tomemos A Cidade do Horror somente como uma história não modificada seja pelo verdadeiro seja pelo faz de conta ela é simples e direta como a maioria das histórias de horror a família Lutz um jovem casal com dois ou três filhos Cat Lutz nasceu de outro casamento compra uma casa em Amityville antes que eles a comprassem um jovem matara ali toda a sua família sob a orientação de vozes por este motivo a família compra a casa barato mas eles logo descobrem que mesmo que ela tivesse saído pela metade do preço a casa ainda seria cara porque ela é assombrada as manifestações incluem uma gosma negra que sai borbulhando de dentro das privadas e no fim da festa ela começa a sair das paredes e das escadas também uma sala repleta de moscas uma cadeira de balanço que balança sozinha e alguma coisa no porão que faz o cachorro arranhar intermitentemente a parede uma janela se quebra nas mãos de uma das crianças a menininha cria um amigo invisível que parece estar realmente lá olhos brilham do lado de fora da janela às três horas da manhã e assim por diante pior que tudo do ponto de vista do público o próprio Lutz James Brolin aparentemente deixa de amar sua esposa Margot Kidder e começa a desenvolver uma relação significativa com seu machado antes do fim somos levados a inevitável conclusão de que ele está pensando em fazer algo mais do que cortar madeira provavelmente não é bom para um escritor retratar-se de algo que ele escreveu antes mas vão fazê-lo de qualquer maneira escrevi um artigo sobre cinema na revista Rolling Stone em fins de 1979 e agora percebo que fui duro sem necessidade com a cidade do horror naquele artigo chamei a história de boba o que ela é chamei a de simplista e transparente o que ela também é David Shutt um crítico de cinema do The Boston Phoenix chamou-a muito apropriadamente de Amitvili Nonsense o absurdo de Amitvili mas estas ofensas na verdade não fazem muito sentido e eu como fã do horror por uma vida inteira deveria ter visto isso bobo simplista e transparente são também palavras perfeitamente cabíveis para descrever a história do gancho mas isso não muda o fato de que ela é um clássico eterno do gênero na realidade aquelas palavras provavelmente são muito felizes no sentido de explicar porque ela é um clássico do gênero fora alguns elementos que dispersam a atenção uma freira vomitando Rod Stager exagerando tristemente na interpretação de um padre que acaba de descobrir o demônio depois de mais de 40 anos vestindo a batina e Margot Kidder que até dá um caldo fazendo aeróbica de calcinha e um par de meias de seda brancas a cidade do horror é o exemplo perfeito de história para ser contada ao redor da fogueira do acampamento tudo o que o contador tem a fazer é manter o catálogo de eventos inexplicáveis na ordem correta de forma que a inquietação avança até o pavor completo se isso acontecer a história cumprirá o seu papel da mesma forma que o pão só cresce se o fermento for adicionado no momento certo aos ingredientes na temperatura correta não acho que tenha percebido o quão bem o filme funcionou nesse sentido até assistir pela segunda vez num pequeno cinema do oeste do Maine houve pouco riso durante a exibição nenhuma vaia e poucos gritos também a plateia não parecia estar simplesmente assistindo a esse filme parecia o estar estudando ficou sentado em uma espécie de silêncio absorto assimilando tudo quando as luzes se acenderam no final da exibição vi que o público era bem mais velho que aquele que costumo ver nos filmes de horror eu estimaria a idade média entre 38 e 42 anos e seus rostos estavam iluminados havia uma alegria um brilho na saída eles discutiam o filme animadamente entre si foi essa reação que me pareceu marcadamente peculiar se pensarmos no que o filme tinha a oferecer que me fez pensar que eu precisava reavaliar o filme duas coisas se aplicam aqui primeiro a cidade do horror permite as pessoas tocar o desconhecido de uma forma simples descomplicada e é tão eficiente nesse sentido quanto outros modismos o foram antes dele começando digamos com a mania de hipnose e reencarnação que se seguiu ao The Search for Bridie Murphy e encerrando com as aparições de discos voadores dos anos 50 60 e 70 vida depois da vida de Raymond Moody e um forte interesse em talentos incontroláveis como telepatia e premonição a simplicidade pode nem sempre fazer grande sentido na arte mas tem geralmente o maior impacto sobre mentes com pequena capacidade imaginativa ou ainda sobre as mentes cuja capacidade imaginativa tenha sido pouco exercitada a cidade do horror é a primitiva história da casa mal-assombrada e casas mal-assombradas são um conceito com o qual até a mente mais obtusa certamente já se deparou em algum momento mesmo que só em um dos acampamentos da infância antes de passar ao segundo ponto e prometo não aborrecê-los por muito mais tempo com a cidade do horror vamos dar uma olhada em um pedaço da crítica de um filme de 1974 fase 4 destruição uma modesta produção da Paramount estrelada por Nigel Davenport e Michael Murphy tratava-se de formigas que passaram a dominar o mundo após uma explosão de radiação solar que as tornou inteligentes uma ideia talvez inspirada na novela do escritor de ficção científica Paul Anderson Brainwave e cruzada com O Mundo em Perigo um filme de 1954 tanto O Mundo em Perigo quanto Fase 4 destruição tem o mesmo cenário desértico ainda que O Mundo em Perigo leve seu estrondoso clímax para a rede de captação das águas de Los Angeles tenho de apontar também que a despeito dos cenários semelhantes os dois filmes se encontram a milhares de quilômetros de distância um do outro em termos de tom e atmosfera a crítica de Fase 4 destruição da qual vou extrair citações foi escrita por Paul Rowan e publicada em Castle of Frankenstein número 24 abre aspas é animador saber que Saul Bass o imaginativo artista gráfico responsável pelo design dos créditos iniciais dos três maiores thrillers de Hitchcock começou agora a dirigir seus próprios filmes de suspense seu projeto inicial é Fase 4 destruição uma combinação da ficção científica dos anos 50 com os filmes sobre sobreviventes de um desastre ecológico dos anos 70 não é sempre que a narrativa é desenvolvida com lógica e coerência entretanto mesmo assim Fase 4 é um extenuante exercício de suspense Davenport é uma delícia de se ver seu sereno desprendimento vai ruindo aos poucos enquanto ele se mantém fiel ao seu doce sotaque britânico durante todo o filme o aparato visual de Bass é tão sofisticado quanto já se podia imaginar mesmo sendo frequentemente de um colorido lúgubre verde e âmbar predominam na produção fecha aspas esse é o exemplo da crítica bastante sofisticada que o leitor aprendeu a esperar de Castle of Frankenstein a melhor das revistas de monstros e que morreu cedo demais o ponto em que a crítica quer chegar é que aqui se tem um filme de horror que é diametralmente oposto ao Cidade do Horror as formigas de Bass nem mesmo são gigantes elas são só uns bichinhos inconvenientes que decidiram se organizar o filme não teve grande sucesso de bilheteria e eu só consegui assisti-lo no Drive-In em 1976 dividindo a sessão depois de um filme muito inferior a ele se você é um verdadeiro fã do horror acaba desenvolvendo a mesma sofisticação que um apreciador do balé desenvolve cria uma sensibilidade para a profundidade e a textura desse gênero seu ouvido se aprimora junto com o olho e o som da qualidade sempre é captado pelo ouvido treinado existe o famoso cristal de Waterfall que produz um delicado som quando tocado não importando o quão grosso e bruto ele possa parecer e existem também os vidros de geleia dos Flintstones você pode beber o seu Dom Perignon em qualquer um dos dois mas meu amigo há uma diferença de qualquer modo fase 4 destruição não se saiu bem nas bilheterias porque para todas as pessoas que não eram fãs que acham difícil suspender sua descrença não parecia estar acontecendo muita coisa no filme não há grandes momentos como Linda Blair vomitando sopa de ervilhas sobre Max von Sidon em O Exorcista ou James Brolin sonhando que mata sua família amachadadas em A Cidade do Horror mas como aponta Rohan uma pessoa que aprecia o genuíno Waterford do gênero e não há muitos assim mas pensando bem nunca há coisas boas o suficiente em nenhuma área não é verdade percebe muita coisa acontecendo em fase 4 destruição o som delicado do que é genuíno está lá e pode ser notado vai desde a música até as paisagens silenciosas e estranhas do deserto da câmera leve de base até a narração calma suave de Michael Murphy o ouvido capta aquele verdadeiro som tinindo e o coração responde eu disse tudo isso para afirmar o seguinte o oposto também se aplica o ouvido que é constantemente sintonizado ao som fino os acordes corretos da música de câmara por exemplo pode não ouvir nada além de horrível cacofonia quando exposto ao violino do bluegrass mas a música bluegrass também é de muita qualidade nota bluegrass vertente da música country americana em que o banjo como um dos instrumentos aparece com muita frequência fim da nota a questão é que o fã do cinema em geral e o dos filmes de horror em particular pode achar fácil fácil até demais desdenhar os charmes mais cruz de um filme como a cidade do horror após ter experimentado filmes como repulsa ao sexo desafio do além fahrenheit 451 que pode parecer ficção científica para alguns mas que entretanto é um pesadelo para o leitor de livros ou fase 4 destruição a verdadeira apreciação dos filmes de horror combina com uma predileção por junk food ideia que retomaremos mais extensivamente no próximo capítulo por hora basta dizer que o fã perde o gosto por junk food por sua própria conta e que quando ouço por aí que as plateias em nova iorque estão rindo de um filme de horror corro para assistir na maioria das vezes me decepciono mas de vez em quando ouço um pouco do maravilhoso violino do bluegrass como uma bela porção de frango frito e fico tão empolgado que até crio umas metáforas como acabei de fazer tudo isso nos traz de volta a verdadeira mola mestra de acidade do horror e aos motivos pelos quais ela funciona tão bem assim o subtexto do filme é o das dificuldades econômicas e esse é um tema que o diretor Stuart Rosenberg utiliza constantemente considerando a época inflação de 18% taxas hipotecárias altíssimas gasolina sendo vendida por apenas um dólar e quarenta o galão a cidade do horror assim como o exorcista não poderia ter aparecido em momento mais oportuno isso fica claro em uma cena que é o único momento do filme de drama verdadeiro e honesto uma breve e pequena passagem que atravessa as nuvens do melodrama como um raio de sol em uma tarde nublada a família Lutz está se preparando para ir ao casamento do irmão mais novo de Cat Lutz que no filme parece ter no máximo 17 anos eles estão é óbvio na casa amaldiçoada quando a cena acontece o irmão mais novo perder os 1500 dólares que deveriam ser pagos ao buffet e está compreensivelmente agoniado de pânico e vergonha Brolin diz que vai cobrir o prejuízo com um cheque e o faz e depois fica se esquivando do dono do buffet que tinha especificado só aceitar dinheiro vivo numa discussão em voz baixa com ele no banheiro enquanto lá fora corria solta a festa de casamento depois da cerimônia Lutz vira a sala de estar da casa amaldiçoada de pernas para o ar em busca do dinheiro desaparecido que agora virou o seu dinheiro e a única forma de cobrir o cheque que ele passara ao responsável pelo serviço o cheque de Brolin podia até não ser totalmente sem fundo mas vemos em seus olhos cheios de profundas olheiras um homem que infelizmente não tinha na realidade mais dinheiro que seu cunhado em apuros aí está um homem à beira de sua própria ruína financeira ele encontra a única pista debaixo do sofá uma fita bancária de envolver dinheiro com a cifra de 500 dólares impressa estava caída sob o tapete zombeteiramente vazia onde está ele grita Brolin naquele exato momento escutamos o som de Waterford claro e genuíno ou se você preferir ouvimos um calmo acorde de pura musicalidade dentro de um filme que no mais é somente bate estaca e barulheira tudo de bom que a cidade do horror faz está sintetizado naquela cena suas implicações revelam tudo sobre os efeitos mais óbvios da casa amaldiçoada bem como o único que parece ser empiricamente inegável pouco a pouco ela está arruinando financeiramente a família Lutz o filme poderia ter ganho o subtítulo de The Horror of the Shrinking Bank Account o horror da conta bancária que encolheu é o mais prosaico exemplo de onde a maioria das histórias de casas mal-assombradas começa está à venda por uma bagatela diz o corretor de imóveis com um sorrisão amarelo dizem que é assombrada bem a casa que a família Lutz compra está realmente sendo vendida por uma bagatela e há um outro bom momento bem curtinho quando Cat conta ao seu esposo que ela será a primeira pessoa em sua grande família católica a ter realmente casa própria sempre fomos inquilinos diz ela no entanto isso acaba lhes custando caro no final a casa parece literalmente se autodestruir as janelas se quebram para dentro começam a escorrer manchas escuras nas paredes as escadas do porão desabam e eu me pego imaginando não se o clã dos Lutz conseguiria sair desta vivo mas se eles tinham um bom seguro imobiliário esse é um filme para toda mulher que já chorou por causa de um vaso sanitário arrancado ou uma crescente infiltração no teto causada pelo chuveiro do andar de cima para todo homem que já perdeu a cabeça quando o peso da neve fez com que as calhas se partissem para toda criança que já prendeu os dedos numa porta ou janela e ficou achando que ela fez de propósito no que diz respeito ao horror a cidade do horror é bastante comum só que assim como a cerveja ela pode te deixar de porre imagine as despesas uma mulher sentada atrás de mim no cinema murmurou em dado momento mas desconfio de que ela estava pensando nas suas próprias despesas não dava para fazer grande coisa com o que Rosenberg tinha em mãos mas ele pelo menos conseguiu um resultado bem decente e a principal razão pela qual as pessoas vão assistir ao filme creio eu é que a cidade do horror por trás da sua máscara de histórias de fantasmas trata na realidade da total ruína financeira é verdade imagine as despesas 5 pois então o filme de horror como uma polêmica política já mencionamos dois filmes desse tipo a invasão dos discos voadores e vampiros de almas de Siegel ambos da década de 1950 todos os melhores filmes desse estilo político parecem ser desse período embora acredite que vamos fechar o círculo mais uma vez a troca que nesse exato momento parece estar a caminho de se tornar a grande surpresa da primavera de 1980 é uma estranha combinação de fantasmas e Watergate se os filmes são os sonhos da cultura de massa um crítico de cinema chegou a chamar o ato de assistir a um filme de sonhar com os olhos abertos e se os filmes de horror são os pesadelos da cultura de massa então muitos desses horrores dos anos 50 expressam o fato de um americano estar encarando a possibilidade de aniquilação nuclear em consequência de divergências políticas devemos deixar de fora os filmes de horror daquele período que foram produtos do mal-estar tecnológico os filmes de insetos gigantes estão entre eles e também aqueles filmes do tipo revelação nuclear tais quais limite de segurança e o interessantíssimo pânico no ano zero de Ray Millan esses filmes não são políticos da mesma maneira que vampiros de almas de Siegel esse foi um filme em que se podia ver o inimigo político da sua escolha em qualquer esquina simbolizado por aqueles sinistros brotos de plantas espaciais os filmes de horror político do período que estamos discutindo aqui começam na minha opinião com O Monstro do Ártico 1951 dirigido por Christian Nibbe e produzido por Howard Honks que também deu uma força na direção suspeita-se foi estrelado por Margaret Sheridan Kenneth Tobey e James Arnes como a cenoura humana bebedora de sangue do planeta X resumindo um acampamento polar de soldados e cientistas descobre um forte campo magnético emanando de uma área onde um meteoro caíra recentemente o campo é tão forte que confunde todos os equipamentos eletrônicos em seguida uma câmera que deveria começar a tirar fotos caso a contagem de radiação do local começasse a se elevar tira fotos de um objeto que emerge mergulha e se movimenta em alta velocidade estranho comportamento para um meteoro uma expedição é enviada à área e descobre um disco voador enterrado no gelo o disco superaquecido pelo pouso foi derretendo a neve pelo caminho que então se congelou novamente deixando somente o rabo da neve do lado de fora revelando dessa forma os efeitos especiais frutos de um aparentemente gordo orçamento os caras do exército que demonstram inação cerebral durante grande parte do filme imediatamente destroem a nave extraterrestre enquanto tentam derreter o gelo com um termita para libertá-la o ocupante Arnes no entanto é salvo e transportado à estação experimental dentro de um bloco de gelo é colocado no galpão do almoxarifado sob guarda um dos guardas fica tão apavorado com a coisa que ele atira uma manta por cima pobre homem é óbvio que sua boa estrela ficara para trás seu biorritmo baixara e seus polos magnéticos mentais se reverteram temporariamente o cobertor que ele usa é elétrico e miraculosamente derrete o gelo sem demora a coisa escapa e começa a diversão a diversão termina uns 60 minutos mais tarde com a criatura sendo grelhada ao ponto numa espécie de calçada eletrificada que os cientistas haviam construído uma repórter no local revela as notícias da primeira vitória da humanidade contra invasores do espaço para um mundo aparentemente agradecido e o filme termina da mesma forma como terminaria a bolha sete anos mais tarde não com o intertítulo de The End mas com um ponto de interrogação O Monstro do Ártico é um filme curto em A História Ilustrada do Filme de Horror Carlos Clarence o classifica com muita propriedade de intimista realizado com orçamento apertado e obviamente em estúdio como O Sangue de Pantera de Lilton assim como Alien O Oitavo Passageiro que surgira mais de 25 anos depois ele alcança seus melhores efeitos a partir de sentimentos de claustrofobia e xenofobia ambos sentimentos que estamos guardando para aqueles filmes com subtextos míticos de contos de fadas mas como apontamos anteriormente os melhores filmes de horror tentarão atingir o espectador em vários níveis diferentes e O Monstro do Ártico também está operando em um nível político tem coisas cruéis a dizer sobre os intelectuais e liberais vira casacas no princípio dos anos 50 você poderia colocar um sinal de igual entre eles que incorreram em crime de pacificação nota contos de fadas alguns poderiam dizer que o sentimento de xenofobia em si é político pode-se argumentar em relação a isso mas eu preferiria discutir o tema como um sentimento universal como acredito que ele seja excluindo-o por hora ao menos do tipo de propaganda subliminar que estamos discutindo aqui fim da nota A simples presença de Kennedy Tobey e seu pelotão de soldados já dá ao filme uma conotação militarista e por conseguinte política nunca tivemos a menor ilusão de que esta base no Ártico tenha sido instalada somente para os intelectuais que pretendessem estudar coisas tão inúteis quanto a aurora boreal e a formação de geleiras não essa base também está gastando o dinheiro dos contribuintes de uma maneira importantíssima ela faz parte da linha de vigilância preventiva à distância parte do esquema a América é incansável e vigilante etc 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 na hierarquia de comando os cientistas estão muito abaixo de Tobey afinal de contas cochicha o filme a audiência nós sabemos como são esses intelectuais do alto de sua torre de marfim não é? cheios de grandes ideias mas não servem de nada numa situação que necessite de um homem prático na verdade ele continua cochichando no fim das contas essas ideias faraônicas tornam muitos cientistas tão responsáveis quanto uma criança com uma caixa de fósforos eles podem ser ótimos com seus microscópios e telescópios mas tende a ver um homem como Kennedy Tobey para entender que a América é incansável e vigilante etc 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 o monstro do ártico é o primeiro filme dos anos 50 a nos mostrar o cientista no papel do pacificador aquela criatura que por razões de covardia ou falta de orientação abriria os portões do jardim do Éden e deixaria todos os males entrar em oposição aos cientistas loucos dos anos 30 mais interessados em abrir a caixa de Pandora deixando todos os males sair uma grande diferença ainda que os resultados finais sejam os mesmos talvez o fato de que os cientistas iriam se tornar vilões com tanta frequência nos filmes tecno-horror dos anos 50 década aparentemente dedicada à ideia de transformar todo um pelotão de homens e mulheres em jalecos brancos de laboratório não seja tão surpreendente se nos lembrarmos de que foi a própria ciência que abriu aqueles mesmos portões para que a bomba atômica pudesse entrar nos jardins do Éden primeiro sozinha e depois organizada em fileiras de mísseis qualquer sujeito que andasse pelas ruas durante aqueles assombrosos oito ou nove anos que se seguiram à rendição do Japão desenvolveu sentimentos extremamente esquizofrênicos em relação à ciência e aos cientistas ao mesmo tempo reconhecendo a necessidade e sentindo repugnância por tudo aquilo que eles haviam introduzido em suas vidas para sempre de um lado havia seu companheiro aquele sujeitinho bacana e prestativo senhor Kilowatt de outro antes do primeiro rolo de O Monstro do Ártico lá no seu cinema você poderia assistir no cinejornal a um oficial do exército vindo de uma cidade igualzinha à sua ser vaporizado numa fornalha nuclear Robert Carnet Waite fez em O Monstro do Ártico o papel do cientista pacificador e da sua boca nós ouvimos o primeiro versículo de um salmo com o qual todos os cinéfilos que cresceram entre os anos 50 e 60 se familiarizaram rapidamente precisamos preservar esta criatura para a ciência e o segundo versículo é se ela veio de uma sociedade mais avançada que a nossa deve vir em paz se ao menos nós pudéssemos estabelecer comunicação com ele e descobrir o que ele quer somente os cientistas diz Carnet Waite são capazes de estudar essa criatura de outro mundo e ela precisa ser estudada precisa ser interrogada precisamos descobrir qual é o combustível do seu foguete não importando o fato de que a criatura não demonstrou nada além de tendências assassinas matando um casal de huskies ela perde uma das mãos durante o processo mas não importa ela crescerá novamente e se alimentando de sangue em vez de adubo para vegetais duas vezes quando se aproxima o fim do filme Carnet Waite é afastado pelos soldados no clímax ele se liberta dos guardas e encara a criatura com suas mãos abertas e nuas e implora a coisa que se comunique com ele e veja que ele não oferece perigo a criatura olha para ele por um longo e fecundo momento e então joga-o para o lado casualmente como se estivesse afastando um mosquito daí se segue o lento assar na calçada eletrificada sou apenas um escritor independente e não pretendo aqui ensinar história seria a mesma coisa que ensinar o padre a rezar a missa vou apontar que os americanos da época eram talvez mais paranoicos com relação a ideia de pacificação que em qualquer outra época anterior ou posterior a terrível humilhação de Neville e Chamberlain e o bombardeio da Inglaterra no início da guerra de Hitler ainda estavam muito frescas na cabeça daqueles americanos e por que não estariam tudo isso havia acontecido apenas 12 anos antes do lançamento de o monstro do ártico e até mesmo os americanos que acabavam de completar 21 anos em 1951 lembravam de tudo muito claramente a moral é simples esse tipo de pacificação não funciona você tem que atacá-los se eles ficarem e atirar se eles fugirem do contrário eles vão comê-lo pelas beiradas e no caso de um monstro do ártico você pode entender isso ao pé da letra a lição de Chamberlain aos americanos do início da década de 1950 foi que não se deve pagar um preço pela liberdade e muito menos o da pacificação apesar de a ação política coreana marcar o início do fim dessa ideia em 1951 a ideia dos Estados Unidos como vigilantes do mundo ainda era bastante reconhecida e muitos americanos haviam sem sombra de dúvida em termos ainda mais extremos os Estados Unidos não só como vigilantes mas como os justiceiros do mundo livre o xerife texano que forçou sua entrada no disputado salum da política europeia e asiática em 1941 e botou ordem na casa em menos de três anos e meio então chega a hora em O Monstro do Ártico em que Cornetwaite encara a criatura e é brutalmente jogado de lado esse é um momento puramente político e as plateias aplaudem fervorosamente quando a criatura é destruída momentos depois no confronto entre Cornetwaite e o monstruoso Arness há um subtexto que sugere Chamberlain e Hitler Na destruição da criatura por Tobey e seus soldados logo em seguida as plateias podem ter reconhecido e aplaudido a destruição rápida e despropositada do seu vilão geopolítico favorito a Coreia do Norte ou talvez mais provavelmente dos pusilânimes russos que tão rapidamente substituíram Hitler no papel do homem da capa preta se isso se parecer uma carga pesada demais para um simples e modesto filme de terror como O Monstro do Ártico suportar lembre-se por gentileza que os pontos de vista de um homem são desenvolvidos a partir das situações que ele vivencia e que as opiniões políticas desse homem são moldadas pelos seus pontos de vista só estou sugerindo que dado o clima político do momento e os cataclísmicos eventos mundiais ocorridos somente alguns anos antes a perspectiva desse filme está quase pré-determinada O que você faria com uma cenoura bebedora de sangue do espaço sideral? Simples Ataque-a se ela ficar e atire se ela correr e se você for um cientista pacificador como Robert Carnwaite com isso escrito na testa do tamanho de um bonde sussurra aquele subtexto vai simplesmente ser pisado em cima Carlos Clarence nos aponta a marcante semelhança entre a criatura desse filme e o monstro de Frankenstein da Universal de 20 anos antes mas não há nada de tão marcante na semelhança na verdade já deveríamos ter nos familiarizado com esta carta de Tarot em particular a esta altura e se ainda não o fizemos o título nos informa prestativamente que estamos mais uma vez lidando com o monstro com a coisa inominável os espectadores modernos talvez estranhem ainda mais o fato de que uma criatura inteligente o bastante para conquistar o espaço seja apresentada no filme como um monstro grotesco em oposição digamos aos tripulantes do disco voador em A Invasão dos Disco Voadores que falam inglês com um ligeiro sotaque mas com a correção gramatical de um mestre de Oxford a coisa criada por Hanks só é capaz de guinchar como um porco tendo suas costas esfregadas por uma escova de aço poder-se-ia até imaginar por que afinal ele veio para a terra minha suspeita pessoal é de que ele saiu da rota e que seu plano original era semear todo nebraska ou quem sabe o delta do nilo com pequenos pedaços de si mesmo uma ameaça externa que cresce no próprio solo natal fique no caminho deles e eles o matam no entanto fúmios e que barato cara olha só as cores ainda assim isso não é tão incongruente assim se nos colocarmos no espírito da época novamente as pessoas daquela época viam Hitler e Stalin como criaturas possuidoras de uma certa astúcia primitiva animal Hitler afinal foi quem começou com os jatos de combate e os mísseis de ataque contudo por tudo isso eles foram considerados animais vociferando ideias políticas que eram pouco mais do que grunhidos Hitler grunhia em alemão Stalin em russo entretanto em última análise um grunhido é um grunhido e talvez a criatura em o monstro do ártico esteja dizendo algo no fim das contas algo completamente inofensivo o povo do meu sistema estelar quer saber se esta galáxia aceita o nosso cartão de crédito quem sabe mas soa mal muito mal para fins de comparação considere a outra extremidade desse telescópio os filhos da segunda guerra mundial produziram o monstro do ártico 26 anos mais tarde um filho do vietnã autodeclarado representante da geração paz e amor Steven Spielberg nos brinda com o contrapeso ao monstro do ártico num filme chamado contatos imediatos do terceiro grau em 1951 um soldado no posto de sentinela o mesmo idiota que cobriu o bloco de gelo no qual a coisa tinha ficado presa com um cobertor elétrico vem à mente esvazia sua pistola automática sobre o alienígena assim que o ouve chegando em 1977 um jovem com um sorriso contente doidão levanta um cartaz onde se lê pare e seja amigável em algum lugar entre os dois John Foster Dawes evoluiu até Henry Kissinger e a política belicosa de confronto tornou-se paz armada em o monstro do ártico Kennedy tobey ocupa-se em construir uma calçada eletrificada para destruir a criatura em contatos imediatos de terceiro grau Richard Dreyfuss se ocupa da construção de uma maquete da torre do diabo o local de pouso da criatura dentro de sua sala de estar e ficaria contente temos a impressão de assentar ele mesmo as luzes de orientação de pouso por toda a pista o monstro do ártico é um bicho grande e parrudo as criaturas das estrelas do filme de Spielberg são pequenas delicadas infantis elas não falam mas a sua nave-mãe toca adoráveis notas harmônicas a música das esferas presumimos e Dreyfuss longe de querer matar esses emissários do espaço parte com eles não estou dizendo que Spielberg é ou se consideraria um membro da geração do amor simplesmente porque alcançou a maioridade enquanto estudantes estavam colocando margaridas nos canos das metralhadoras ao mesmo tempo em que Hendrix e Joplin tocavam no festival de Fillmore West também não estou dizendo que Howard Honks Christian Nebe Charles Lederer que escreveu o roteiro de um monstro do Ártico ou John W. Campbell cujo conto inspirou o filme combateram nas praias de Anzio ou ajudaram a fincar as estrelas e listras da bandeira americana em Ayojima contudo eventos determinam pontos de vista e pontos de vista determinam a política e contatos imediatos de terceiro grau me parece tão minuciosamente pré-determinado quanto o monstro do Ártico podemos compreender que a tese deste de deixe os militares cuidar disto era perfeitamente aceitável em 1951 porque os militares haviam cuidado dos japoneses e nazistas com perfeição na grandona de Duke Wayne e podemos também compreender que a atitude do primeiro de não deixem os militares cuidar disto era perfeitamente aceitável em 1977 logo depois dos resultados pouco impressionantes no Vietnã ou mesmo em 1980 quando o contato imediatos de terceiro grau foi relançado com cenas extras o ano em que o pelotão militar americano perdeu para os iranianos a batalha por nossos reféns após três horas de problemas técnicos filmes políticos de horror não são comuns de forma alguma mas outros exemplos vêm à mente os do estilo de Hanx como o monstro do Ártico geralmente enaltecem as virtudes da preparação e deploram os vícios da lacidão e alcançam uma boa quantidade de horror nos mostrando uma sociedade politicamente em antítese à nossa e ainda assim possuidora de grande poder seja tecnológico ou mágico não importa como apontou Arthur C. Clarke quando se alcança certo ponto não há a menor diferença entre os dois há um momento maravilhoso próximo ao início da adaptação de A Guerra dos Mundos por George Paul quando três homens um deles acenando uma bandeira branca se aproximam da primeira nave espacial alienígena a aterrissar cada um dos três parece vir de uma classe e raça diferentes mas estão unidos não somente por sua humanidade comum mas por um senso penetrante de americanidade que eu não acredito ser acidental quando eles se aproximam da cratera fumegante com sua bandeira branca evocam aquelas imagens da guerra da independência com a qual todos crescemos na escola o homem do tambor o tocador de pífano o guarda-bandeira mesmo que sua destruição pelos raios de calor dos marcianos se torne um ato simbólico fazendo emergir todos os ideais pelos quais os americanos sempre lutaram o filme 1984 faz uma afirmação semelhante mas aqui o filme foi amplamente despojado da rica ressonância que George Orwell impingira a seu romance o Big Brother substituiu os marcianos no filme com Charlton Heston A Última Esperança da Terra adaptação do que David Shutt chama de romance de vampiro peculiarmente prático e vigoroso de Richard Matheson I Am Legend vemos exatamente o mesmo tipo de coisa os vampiros se tornam quase caricaturas de agentes da Gestapo com suas roupas pretas e óculos escuros ironicamente uma versão cinematográfica anterior do mesmo romance O Último Homem Sobre a Terra estrelado por Vincent Price num raro papel onde não interpreta um vilão como o Robert Neville de Matheson propõe uma ideia política que suscite uma forma diferente de horror esse filme é mais fiel ao romance de Matheson e como resultado oferece um subtexto que nos diz que a política em si não é imutável que os tempos mudam e o próprio sucesso de Neville com Caça Vampiros seu sucesso peculiarmente prático parafraseando Chute o transformou no monstro no fora da lei no agente da Gestapo que ataca os desamparados enquanto eles dormem para uma nação cujos pesadelos políticos talvez ainda incluam visões de Kent State e Mai Lai essa é uma ideia especialmente cabível o Último Homem Sobre a Terra talvez seja o exemplo do filme de horror político em sua excelência porque nos oferece a tese de Walt Kelly encontramos o inimigo e nós somos ele e tudo isso nos leva a uma interessante linha divisória que eu gostaria de apontar mas não ultrapassar esse é o ponto no qual o país do filme de horror toca o país do humor negro Stanley Kubrick já morou nas imediações dessa linha divisória por um bom tempo um caso perfeito seria classificar Doutor Fantástico como filme de horror político sem monstros um rapaz precisa de uma moeda para telefonar para Washington e impedir assim a terceira guerra mundial antes que ela seja deflagrada Kenan Wynne obedece com má vontade estourando uma máquina de Coca-Cola com sua arma de modo que nosso herói possa obter o troco mas diz a este possível salvador da raça humana você vai ter de responder a Coca-Cola por isso ou Laranja Mecânica como um filme de horror com monstros humanos Malcolm McDowell espancando um pobre mendigo ao som de cantando na chuva e 2001 Uma Odisseia no Espaço como um filme de horror político com um monstro inumano por favor não me desligue o computador assassino Raul 9000 implora enquanto o único tripulante remanescente da sonda de Júpiter arranca os cartuchos de sua memória um a um que termina sua vida cibernética cantando A Bicycle Boat for Two Kubrick tem sido consistentemente o único diretor de cinema americano a compreender que pular sobre a linha divisória para dentro do território do tabu é frequentemente capaz de causar tanto o riso histérico quanto o horror mas qualquer garoto de 10 anos que tenha rido estéricamente de uma piada de caixeiro viajante concordaria comigo ou talvez seja simplesmente que só Kubrick foi inteligente o bastante ou corajoso o bastante para voltar a esse território mais de uma vez 6 nós abrimos a porta a um poder inimaginável diz o velho cientista melancolicamente no desfecho de O Mundo em Perigo e agora não há como fechá-la no final do romance Colossos de G.F. Jones que foi adaptado para o cinema como The Forbin Project o computador que havia dominado tudo diz a Forbin seu criador que as pessoas farão mais que aprender a aceitar suas regras terão de aceitá-lo como a um deus nunca responde Forbin num tom ressonante que deixaria o herói de uma space opera de Robert Einlein orgulhoso mas é o próprio Jones quem dá a palavra final e ela não é muito animadora nunca está escrito no último parágrafo deste romance admonitório notas Colossos recebendo no Brasil o mesmo nome do romance Colossos Jones jamais poderia ser classificado como a poliana do mundo da ficção científica no livro que se segue ao Colossos uma pílula de controle de natalidade recém-criada que você só precisa tomar uma vez resulta numa esterilidade do mundo todo e na morte lenta da raça humana só alegria contudo Jones não está sozinho em sua melancólica falta de confiança no mundo tecnológico A.J.G. Ballard autor de histórias tão cruéis quanto Crash Concrete Island e High Rise isso sem mencionar Kurt Vonnegut Jr. que minha esposa chama carinhosamente de Papai Kurt que nos brindou com romances como Cats, Cradle e Player Piano fim das notas No filme Gog O Monstro de Cinco Mãos dirigido pelo Sr. Flipper Ivan Torres todo o equipamento de uma estação de pesquisa espacial parece ter enlouquecido um espelho solar rodopia desgovernadamente perseguindo a heroína com rajadas mortais de raios de calor uma centrífuga destinada a testar futuros astronautas em suas respostas a intensas cargas G aumenta sua velocidade até que dois sujeitos sendo testados são literalmente acelerados até a morte e no final os dois robôs estilo MOE monstros de olhos esbugalhados Gog e Magog fogem totalmente do controle se soltando dos seus alicates de conexão e produzindo estranhos ruídos semelhantes aos de um contador Jager enquanto seguem adiante deixando um rastro de destruição eu posso controlá-lo confidencia o frio cientista apenas alguns momentos antes de Magog esmagar seu pescoço com uma de suas garras nós cuidamos que eles cresçam bem grandões por aqui diz complacente o velho índio de A Semente do Diabo a Robert Foxworth e Talia Shire no momento em que um girino grande como um salmão pula para fora de um lago ao nordeste do Maine e fica se debatendo na margem e é verdade Foxworth também vê um salmão tão grande como uma toninha e lá pelo final do filme você já está agradecendo aos céus por não serem as baleias animais de água doce todos os subsequentes são exemplos de filmes de horror com subtexto tecnológico algumas vezes referidos como o tipo natureza desgovernada de filme de horror não que haja muito de natural em Gog e Magog com suas correias de tratores e suas milhares de antenas de rádio em todos eles é a humanidade e a tecnologia criada pelo homem que são os culpados quem procura acha dizem todos um epitáfio apropriado ao jazigo coletivo da humanidade creio eu em um mundo em perigo foram os testes nucleares em White Sands que produziram as formigas gigantes a guerra fria desovou o demônio binário colossus assim como as máquinas que enlouqueceram em Gog o monstro de cinco mãos e é o mercúrio na água efeito colateral do processo de fabricação do papel que produz os geninos gigantes e as monstruosidades mutantes do filme de John Frankenheimer a semente do diabo é aqui no filme tecno horror que realmente acertamos na veia não precisamos mais ficar peneirando e peneirando para achar uma ou outra pepita como no caso do filme de horror econômico ou de horror político se nós quiséssemos poderíamos cavulcar o ouro do solo com nossas próprias mãos aqui encontramos um pedaço do velho curral do cinema de horror onde até mesmo um ridículo arremedo de filme como o monstro da praia vai gerar um aspecto tecnológico passível de análise vejam só todos aqueles ratos de praia com seus biquínis e sungas estão sendo ameaçados por monstros criados quando tambores de lixo radiativo começaram a vazar mas não se preocupem embora algumas moças sejam atacadas no final fica tudo bem a tempo de um último churrasco antes da volta às aulas mais uma vez essas coisas raramente acontecem por vontade dos diretores escritores e produtores elas acontecem sozinhas os produtores de o monstro da praia por exemplo eram dois proprietários de cine drive-in em Connecticut que viram uma chance de ganhar dinheiro fácil no ramo do filme de horror de baixo orçamento a lógica parecendo ser que se Nicholson e Arkhoff da American International Pictures conseguiam uma quantidade X de dólares realizando filmes B então eles poderiam fazer X ao quadrado dólares produzindo filmes Z o fato de que eles criaram um filme que previu um problema que se tornaria muito real 10 anos mais tarde foi somente um acidente no entanto um acidente como o de Three Mile Island e talvez tivesse de acontecer mais cedo ou mais tarde acho muito engraçado que esse filme de horror de rock and roll mal fotografado e de baixo orçamento tenha preconizado tudo isso antes mesmo que alguém chegasse a imaginar o filme A Síndrome da China a essa altura deve estar óbvio que todos esses círculos fazem intersecção que mais cedo ou mais tarde nós sempre retornamos ao mesmo ponto o ponto que conduz ao território dos pesadelos de massa americanos são pesadelos lucrativos é claro mas pesadelos são pesadelos e em última instância a questão do lucro se torna desimportante enquanto o pesadelo continua despertando o interesse tenho certeza de que os produtores de The Horror of the Party Beach nunca se sentaram como fizeram os de A Síndrome da China e disseram um ao outro veja bem nós vamos alertar o povo americano sobre os perigos dos reatores nucleares e dourar a pílula dessa mensagem vital com um enredo que os entretenha não é mais provável que a discussão tenha sido a seguinte já que o nosso público alvo é jovem o filme vai ser estrelado por gente jovem e já que nosso público se interessa por sexo vamos situá-lo numa praia do tipo sol e surf que nos permita mostrar tanto a pele quanto a censura nos permitir e já que o nosso público alvo gosta de terror vamos dar a eles esses monstros toscos tem que parecer com aquelas tolices que são estouro de bilheteria um híbrido de filmes dos gêneros de lucro mais certo da American International Pictures o filme de monstro e o filme de praia mas por que qualquer filme de terror com a possível exceção dos filmes do expressionismo alemão das décadas de 1910 e 1920 precisa prestar contas à credibilidade precisava haver alguma razão para esses monstros saírem tão repentinamente do oceano e começar a cometer todos esses atos antissociais um dos melhores momentos do filme talvez piores momentos seja mais adequado acontece quando as criaturas invadem uma festa do cabide e matam umas 20 atraentes jovenzinhas isso é que seres traga prazeres os produtores optaram pelo lixo nuclear vazando daqueles tambores de depósito tenho certeza de que este foi um dos pontos menos importantes durante as discussões de pré-produção e por esta mesma razão torna-se muito importante em nossa discussão de agora existe uma razão para os monstros surgirem na maior parte das vezes de um processo de associação livre semelhante ao tipo de teste que os psiquiatras utilizam para descobrir os pontos de ansiedade de seus pacientes e apesar de o monstro da praia ter há muito caído no esquecimento aquela imagem dos barris marcados com o símbolo da radiação afundando lentamente no fundo do oceano persiste na memória o que em nome de Deus estamos realmente fazendo com todo aquele lixo nuclear a mente questiona inquieta as cinzas os restos as cápsulas de plutônio usadas e as sucatas tão quentes quanto o tambor de um revólver capazes de permanecer assim pelos próximos seiscentos anos ou mais alguém poderia me responder pelo amor de Deus o que estamos fazendo com estas coisas qualquer consideração racional dos filmes de tecno horror aqueles filmes cujos subtextos sugerem que nós somos traídos pelas nossas próprias máquinas e processos de produção de massa revela num piscar de olhos uma outra faceta daquela negra mão de tarô com a qual lidamos anteriormente dessa vez é a face do lobisomem quando falamos sobre o lobisomem em O Médico e o Monstro usei o termo apolíneo sugerindo a razão e o poder da mente e dionisíaco para sugerir emoção sensualidade e ação caótica muitos filmes que expressam temores de origem tecnológica tem uma natureza dual similar o começo do fim sugere que os gafanhotos são criaturas apolíneas levando adiante sua função de comer cuspir suco de tabaco e fazer gafanhotinhos contudo depois de uma infusão de acônito nuclear ficam do tamanho de um cadilaque tornam-se dionisíacas e destrutivas e atacam Chicago são as suas tendências dionisíacas nesse caso seu impulso sexual que ditam seu fim Peter Graves como o corajoso jovem cientista cria uma fita magnética que reproduz o canto do acasalamento dos gafanhotos transmitida por meio de alto-falantes de inúmeros barcos circundando o lado Michigan e os gafanhotos todos correm em direção a sua morte crentes que estavam a caminho de uma trepada das boas um pouco como uma história admonitória se é que vocês me entendem eu aposto que D.F. Jones a adorou até mesmo a noite dos mortos vivos tem um aspecto de tecno-horror fato que pode passar despercebido enquanto os zumbis entram naquela casa de campo deserta na Pensilvânia onde os mocinhos estão sitiados não há na verdade nada de sobrenatural no fato de aqueles mortos se levantarem e saírem andando tudo aconteceu porque uma sonda espacial de Vênus captou uma estranha radiação capaz de ressuscitar os mortos em seu percurso de volta à Terra suspeita-se que partes desse satélite seriam artefatos procurados avidamente em Palm Springs e Fort Lauderdale o efeito barométrico dos subtextos de filmes de tecno-horror pode ser notado através da comparação de filmes desse gênero das décadas de 1950 1960 e 1970 nos anos 50 o terror da bomba e da icatumbe nuclear era uma coisa real e aterradora e deixou uma cicatriz naquelas crianças que queriam ser boazinhas da mesma forma que a depressão dos anos 30 deixou uma cicatriz em seus pais uma geração mais nova hoje ainda adolescente sem lembrança seja da crise de armamentos de Cuba ou do assassinato de Kennedy em Dallas que nasceu no berço da paz armada pode achar difícil compreender o terror dessas coisas mas terá sem dúvida chance de descobrir isso nos anos de aperto financeiro e aumento de tensão que terão pela frente e o cinema estará lá para dar aos seus temores vagos um foco concreto nos filmes de horror do futuro talvez nada no mundo seja tão difícil de compreender quanto o terror de uma época que já passou e esta pode ser a razão pela qual os pais podem ralhar com seus filhos por terem medo do bicho papão quando na época em que eles próprios eram crianças tiveram que lidar com exatamente os mesmos temores e com os mesmos pais solidários embora incompreensivos pode ser por isso que o pesadelo de uma geração se transforma na sociologia da geração seguinte e até aqueles que andaram pela brasa quente tem dificuldade em se lembrar que sensação proporcionou aquele carvão em brasa eu me lembro por exemplo que em 1968 quando eu tinha 21 anos a moda dos cabelos longos era extremamente enojada extremamente provocativa hoje isso parece tão difícil de acreditar quanto a ideia de pessoas se matando umas às outras numa discussão se o sol girava em torno da terra ou se a terra girava em torno do sol mas aconteceu também naquele alegre ano de 1968 fui expulso de um bar chamado Stardust em Broward Maine por um operário da construção civil o cara era uma montanha de músculos e me disse que eu poderia voltar para terminar minha cerveja depois de cortar o cabelo sua bichinha de merda havia ainda as clássicas provocações vindas dos carros que passavam você é homem ou mulher você paga boquete doçura quando foi a última vez em que tomou um banho e assim por diante como dizia papai Kurt lembro-me de certas coisas de uma maneira intelectual até mesmo analítica assim como me recordo de um curativo que grudou no tecido do local de uma operação de remoção de um cisto quando eu tinha doze anos dei um grito de dor e desmaiei lembro-me da sensação do puxão quando a gase soltou do tecido novo e saudável a remoção do curativo foi feita por uma auxiliar de enfermagem que aparentemente não tinha a menor ideia do que estava fazendo lembro-me do grito e lembro-me do desmaio mas não consigo me lembrar da própria dor o mesmo se dá com o caso do cabelo e de um modo geral com todas as dores associadas ao amadurecimento na era da jaqueta de Nehru e do Napalm evitei propositadamente escrever um romance que se passasse nos anos 60 porque tudo isso parece muito distante para mim como o puxão daquele curativo cirúrgico quase como se tivesse acontecido a uma outra pessoa mas tudo aquilo aconteceu o ódio a paranoia e o medo nas duas situações eram muito reais em caso de dúvida basta rever aquele filme de horror que é a quintessência da contracultura da década de 1960 sem destino em que Peter Fonda e Dennis Rupert acabam sendo mortos por dois caipiras em uma caminhoneta enquanto Roger McQueen canta It's All Right Ma I'm Only Bleeding de Bob Dylan na trilha sonora de forma semelhante é difícil lembrar visceralmente os medos que sobrevieram àqueles anos de boom da tecnologia atômica 25 anos atrás a própria tecnologia era estritamente apolínea tão apolínea quanto o bom moço Larry Talbot que fazia suas preces todas as noites o átomo não foi dividido pelos atrapalhados Colin Clive ou Boris Karloff em algum laboratório de cientista louco do leste europeu não foi dividido por alquimia à luz do luar no centro de um círculo benzido com ramo de pinheiro foi dividido por um bando de rapazes em Oak Ridge e White Sands que vestiam jaquetas de lã e fumavam Luckies rapazes que se preocupavam com a caspa e a micose e se conseguiriam ou não comprar um carro novo ou como se livrar da maldita erva daninha no gramado dividindo o átomo produzindo a fissão abrindo aquela porta para um novo mundo a que se refere o velho cientista no final de O Mundo em Perigo estas coisas foram feitas na base do são só negócios as pessoas compreenderam e podiam viver com isso os livros de ciências dos anos 50 exaltavam o mundo maravilhoso que o átomo amigo iria produzir um mundo abastecido por reatores nucleares bons e seguros e garotos em idade escolar ganhavam revistas em quadrinhos produzidas pelas companhias de eletricidade mas também respeitavam e temiam as faces peludas símias do outro lado da moeda temiam que o átomo pudesse vir a se tornar por inúmeras razões tanto tecnológicas quanto políticas essencialmente incontrolável esses sentimentos de profunda insegurança apareceram em filmes como O Começo do Fim O Mundo em Perigo Tarântula O Incrível Homem que Encolheu onde radiação combinada com a pesticida produz um horror muito pessoal a um homem Scott Carey o monstro da Bombagar o ciclo alcança seu supremo ápice de absurdo em A Noite dos Coelhos em que o mundo é ameaçado por coelhos de 20 metros nota e um bando de outros muitos deles importados do Japão todos tendo como motivo a radiação a longo prazo ou a explosão nuclear Godzilla Gorgo Rodin Mothra e Gidra o monstro de tricéfalo a ideia chegou a ser usada de forma cômica antes de Doutor Fantástico de Kubrick em um esquisito filme dos anos 50 chamado The Atomic Kid estrelado por Mickey Roney fim da nota As preocupações dos filmes tecno-horror dos anos 60 e 70 mudaram juntamente com as preocupações das pessoas que viveram nesse período Os filmes de monstros gigantes deram lugar a filmes como Colossus e 2001 Uma Odisseia no Espaço os quais nos oferecem a possibilidade do computador como Deus ou até mesmo a ideia ainda mais desagradável ridiculamente executada logo admito do computador como um sátiro como nos mostra com o afinco Geração Proteus e Missão Saturno 3 Na década de 1960 o horror vê a tecnologia como um polvo talvez possuidor de consciência que nos soterra de burocracia e bancos de dados terríveis quando funcionam Colossos e ainda mais terríveis quando falham Em O Enigma de Andrômeda por exemplo um pequeno pedaço de papel fica preso na agulha de uma impressora impedindo o alarme de suar quase causando dessa forma de uma maneira que Ruben Goldberg certamente haveria aprovado o fim do mundo Finalmente aos anos 70 culminando no filme não muito bom mas certamente bem intencionado de Frankenheimer A Semente do Diabo tão impressionantemente parecido com aqueles filmes de monstros gigantes dos anos 50 só o fio condutor é diferente e em A Síndrome da China um filme de horror que sintetiza todos os três maiores temores tecnológicos medo da radiação temor pela ecologia e medo de se perder o controle das máquinas de elas enlouquecerem antes de abandonarmos esta brevíssima análise dos filmes que dependem de algum mal-estar em massa com relação às questões tecnológicas para gerar o equivalente ao gancho filmes que apelam ao ludite que existe dentro de nós devemos mencionar alguns dos filmes que tratam de viagens espaciais e se encaixam nessa categoria entretanto excluiremos da nossa análise filmes xenófobos como A Invasão dos Discos Voadores e The Mysterians filmes que enfocam o possível lado dionisíaco da exploração espacial como O Enigma de Andrômeda e A Noite dos Mortos Vivos em que satélites trazem na sua volta do vácuo organismos perigosos embora não possuam consciência devem ser diferenciados daqueles puramente xenófobos que lidam com a invasão do espaço sideral filmes em que a raça humana é vista num papel essencialmente passivo atacada pelo equivalente estelar de um assaltante em filmes desse tipo a tecnologia é vista geralmente como a redentora como ocorre em A Invasão dos Discos Voadores em que Hugh Marlowe usa sua arma sônica para interromper o curso eletromagnético dos discos voadores ou o monstro do Ártico em que Tobey e seus homens usam da eletricidade para tostar o vegetal interestelar a ciência apolínea subjugando os bandidos dionisíacos vindos do planeta X embora tanto o enigma de Andrômeda quanto A Noite dos Mortos Vivos apresentem a própria viagem espacial como um perigo em potencial talvez o melhor exemplo desta ideia combinada a da mente brilhante perigosamente hipnotizada pelo canto de sereia da tecnologia apareça em Terror que Mata filme anterior aos dois precedentes nesse filme o primeiro da série aclamada pela crítica Quater Mas um dos mais arrepiantes mistérios por trás da porta já propostos é apresentado ao espectador três astronautas cientistas são enviados ao espaço mas somente um retorna e está catatônico telemetria e a presença de todas as três roupas espaciais parecem provar que os dois cosmonautas desaparecidos nunca abandonaram a nave para onde foram eles então o que aconteceu aparentemente é que eles pegaram um caroneiro interestelar uma ideia que vemos se repetir em A Ameaça do Outro Mundo e naturalmente em Alien O Oitavo Passageiro o carona consumiu os dois companheiros do sobrevivente deixando atrás de si somente um rastro gelatinoso de um material acinzentado e é claro que nesse instante o carona uma espécie de esporo espacial está trabalhando arduamente dentro do corpo do sobrevivente Victor Caruni interpretado por Richard Wordsworth com autenticidade tétrica assustadora o pobre Caruni acaba se degenerando em um monstro esponjoso cheio de tentáculos que é ao final encurralado no púlpito da abadia de Westminster e executado bem na hora H está a ponto de germinar criando assim bilhões desses seres por meio de uma grande descarga elétrica que o incendeia tudo isso faz parte do filme de monstro padrão o que eleva o terror que mata a níveis inimagináveis dentro da filosofia dos criadores de O Monstro da praia é a direção sombria atmosférica de Val Guest e o próprio personagem de Quatermass interpretado por Brian Donlevy outros atores desempenharam o papel de Quatermass em outros filmes suavizando um pouco a interpretação Quatermass é um cientista que pode ou não ser louco dependendo de suas concepções pessoais sobre tecnologia certamente se ele é louco há bastante do método Apolíneo em sua loucura para torná-lo exatamente tão aterrorizante e tão perigoso quanto aquela bolha de tentáculos ondulantes que um dia foi Victor Caruni sou um cientista não um adivinho grunhe Quatermass em tom de desprezo há um tímido médico que lhe pergunta o que ele acha que vai acontecer em seguida quando um colega cientista lhe diz que se ele tentar abrir a escotilha do foguete acidentado irá incinerar os tripulantes Quatermass grita com ele não me diga o que eu posso ou não fazer sua atitude com relação ao próprio Caruni é a atitude fria que um biólogo reservaria a um hamster ou um macaco rezos ele está indo bem diz Quatermass sobre o catatônico Caruni que está sentado em algo que se assemelha vagamente a uma cadeira de dentista observando o mundo com olhos tão negros e sem vida quanto cinzas sopradas do inferno ele sabe que estamos tentando ajudá-lo ainda assim no final é Quatermass quem triunfa por pura sorte após a destruição do monstro Quatermass passa correndo bruscamente por um policial que tenta lhe dizer hesitantemente que estava rezando para que eles fossem bem sucedidos um mundo de cada vez é o bastante para mim diz o policial Quatermass o ignora a porta seu jovem assistente vai ao seu encontro acabei de ficar sabendo senhor diz ele há algo que eu possa fazer sim Morris responde Quatermass vou precisar de ajuda ajuda senhor vamos começar tudo de novo Quatermass responde subindo a voz no que é o último diálogo do filme fusão para um plano de outro foguete sendo lançado ao espaço West parece ambivalente sobre o final e sobre a personagem de Quatermass e é essa ambivalência que dá a este que é um dos primeiros filmes da Hammer sua verdadeira ressonância e poder Quatermass parece de alguma forma mais próximo daqueles cientistas bastante reais de Oak Ridge do período pós-guerra do que daqueles volúveis cientistas loucos dos anos 30 não é nenhum Dr. Cyclops em um jaleco branco rindo maliciosamente enquanto observa por trás das lentes de seus óculos fundos de garrafa suas criações pelo contrário ele é não somente bonitão e espantosamente inteligente ele é carismático e impossível de ser demovido de seus propósitos se você é um otimista pode ver os últimos acordes de terror que mata como um testamento da gloriosa obstinação do espírito humano sua determinação em aumentar a extensão de seu conhecimento a qualquer custo se por outro lado você for um pessimista então Quatermas se transforma no símbolo ideal do fator limitante intrínseco à condição humana e no sumo sacerdote do filme de Tec no Horror o retorno da sua primeira sonda espacial tripulada quase resultou no extermínio da raça humana a resposta de Quatermas a este pequeno contratempo é lançar outro foguete o mais rápido possível políticos conservadores são fichinha perto do carisma deste homem e quando vemos aquele foguete subindo no final do filme ficamos com a seguinte pergunta em nossas mentes o que será que este trará quando retornar até mesmo a tão adorada instituição americana do veículo motorizado não escapou inteiramente aos turbulentos sonhos de Hollywood alguns anos antes de ser despejado de sua casa hipotecada em Amityville James Brolin teve que encarar os terrores de O Carro A Máquina do Diabo 1977 uma sucata que mais parecia uma pequena limusine de aeroporto vinda de um dos ferros velhos do inferno o filme se transforma numa bela picaretagem antes do final do segundo rolo aquele tipo de filme do qual você pode sair tranquilamente em certos intervalos para comprar outro saquinho de pipocas porque sabe que o carro não vai atacar de novo por uns 10 minutos no entanto há uma maravilhosa sequência de abertura em que o carro persegue dois ciclistas pelo Zion State Park em Utah sua buzina soando desritimada na medida em que ele os vai alcançando até que finalmente os atropela tem alguma coisa de eficiente nessa sequência de abertura algo que traz à tona um desassossego profundo quase primitivo em relação aos carros em que entramos tornando-os anônimos e quem sabe homicidas a adaptação de Steven Spielberg do conto de Richard Matheson encurralado é um filme bem melhor apresentado originalmente como parte da série da ABC Movie of the Week e se transformando posteriormente numa espécie de cult movie nesse filme um motorista de caminhão psicótico em uma enorme jamanta de 10 rodas persegue Dennis Weaver durante o que parece ser no mínimo um milhão de quilômetros de rodovias da Califórnia nunca chegamos a ver um motorista ainda que vejamos certo momento um braço musculoso apoiado na janela da cabine e no outro ainda um par de botas de vaqueiro de bico fino na parte de trás do caminhão e em última instância é o caminhão com suas rodas gigantescas seu parabrisa imundo como o semblante de um idiota e seus para-choques de alguma forma famintos que se transformam no monstro e quando Weaver consegue finalmente conduzi-lo a um penhasco e enganá-lo até que ele caia pela ribanceira o som de sua morte se transforma numa série de rugidos jurásticos arrepiantes o som pensamos que um tiranossauro rex faria ao afundar lentamente num fosso de piche e a reação de Weaver é aquela esperada de qualquer respeitável homem das cavernas grita guincha dá cambalhotas literalmente dança de alegria encurralado é um filme fascinante de um suspense quase doloroso talvez não seja o melhor trabalho de Spielberg este quase certamente está por vir nos anos 80 e 90 mas com certeza é um dentre os seis melhores filmes produzidos para a TV poderíamos desvendar outras interessantes histórias de horror sobre automotores mas seriam na sua maioria contos e romances filmes como Corrida da Morte Ano 2000 e Mad Max não contam a Hollywood moderna praticamente decidiu que já que a era do veículo particular movido a gasolina começa a entrar no seu entardecer na maioria dos casos o uso do automóvel fica reservado para as perseguições de carro cômicas como em golpe sujo e no divertido Grand Tift Auto ou para uma espécie de irreverência piegas caçador de morte o leitor que se interessar pelo assunto irá gostar de uma antologia editada por Bill Pronzini intitulada Car Sinister só a contribuição de Fritz Leiber uma narrativa sinistra e engraçada sobre o futuro dos carros chamada Ex Marx The Padwalk vale o preço do exemplar 7 Filmes de horror social Já discutimos alguns filmes com implicações sociais espinhas e o profundo desgosto da micose capilar nos anos 50 para não mencionar Michael London babando creme de barbear por toda a sua jaqueta da escola mas existem outros filmes que lidam com temas sociais mais sérios em alguns casos Roller Balls Gladiadores do Futuro Violência nas Ruas esses filmes apresentam uma extrapolação lógica ou satírica de hábitos sociais correntes transformando-se dessa maneira em ficção científica iremos considerá-los se você não se importar levando em conta que eles constituem uma outra dança um pouco diferente desse balé negro no qual estamos agora existem certos filmes que tentaram caminhar na fronteira entre o horror e a sátira social o que me parece ter sido mais bem sucedido ao trilhar esta linha divisória é Esposas em Conflito esse filme foi baseado no romance de Ira Levin e Levin foi capaz de fazer por duas vezes essa difícil jogada o outro caso é o bebê de Rosemary no qual iremos nos aprofundar um pouco quando finalmente chegarmos a nossa discussão sobre o romance de horror por hora nos deteremos no Esposas em Conflito que tem algumas coisas muito inteligentes a dizer sobre o movimento de libertação das mulheres e algumas outras coisas inquietantes sobre a reação do homem americano a esse fato passei algum tempo tentando decidir se o filme dirigido por Brian Forbes e estrelado por Kathleen Ross e Paula Prentice realmente caberia neste livro ele é tão satírico quanto os melhores filmes de Kubrick é embora muito menos elegante e desafio uma plateia a não rir quando Ross e Prentice entram na casa de um vizinho ele é o farmacêutico local e faz o tipo Walter Meach como ninguém e ouvem sua esposa gemendo no andar superior ó Frank você é o maior Frank você é o melhor Frank você é demais nota o crédito dessa cena particular não se deve contudo nem a Forbes nem a Levin mas ao roteirista do filme William Goldman que é um sujeito muito engraçado se tiver dúvidas veja sua maravilhosa mistura de contos de fadas e fantasia a princesa prometida não consigo pensar em nenhuma outra sátira com a possível exceção de Alice no País das Maravilhas que seja tão claramente uma expressão de amor humor e boa índole o livro de Levin evitou o rótulo de romance de horror algo como o rótulo de párea nos círculos mais exaltados da crítica literária isso porque a maioria dos críticos o viu como uma sagaz cutucada de Levin no movimento feminista mas as críticas mais aterradoras da peça de Levin não estão de forma alguma direcionadas às mulheres estão direcionadas com toda certeza àqueles homens que consideram que sua única obrigação é sair para o campo de golfe nas manhãs de sábado depois do café da manhã ter-lhe sido servido e reaparecer provavelmente de porre a tempo do jantar lhe ser servido eu o estou incluindo aqui como horror social em vez de sátira social porque o filme após algumas inquietas voltas e enrolações durante as quais parece incerto do que exatamente quer ser torna-se justamente isso uma história de horror social Catherine Ross e seu marido interpretado por Peter Masterson mudam-se de Nova York para Stepford num subúrbio de Connecticut porque acreditam que isso seria melhor para as crianças assim como para eles próprios Stepford é uma vila pequena e perfeita onde as crianças aguardam bem-humoradas o ônibus escolar onde todo dia é possível se ver dois ou três sujeitos lavando carros onde dá para perceber que a verba anual da união não só atende a demanda como dá de sobra entretanto algo estranho em Stepford muitas esposas parecem um pouquinho bem aéreas bonitas sempre trajando vestidos farfalhantes que são quase togas aspecto em que acredito que o filme tenha escorregado na tentativa de criar um rótulo ele é bastante bruto essas mulheres podiam estar com um adesivo grudado na testa escrito sou uma das estranhas esposas esposas de Stepford todos dirigem vans discutem trabalho doméstico com extraordinário grau de entusiasmo e parecem passar todo o tempo livre no supermercado uma das esposas de Stepford uma das estranhas bate com a cabeça na grade de um pequeno estacionamento posteriormente a vemos num churrasco no quintal da frente de uma casa repetindo inúmeras vezes eu tenho que conseguir aquela receita eu tenho que conseguir aquela receita eu tenho o segredo de Stepford se torna claro imediatamente Freud perguntara num tom que tem uma suspeita semelhança com desespero mulheres o que será que elas querem Forbes e companhia fazem a pergunta oposta e surgem com uma resposta provocativa os homens diz o filme não querem mulheres eles querem robôs com órgãos sexuais há no filme muitas cenas engraçadas além daquela sequência citada anteriormente Frank você é demais minha favorita é quando numa reunião informal feminina organizada por Ross e Prentice as estranhas esposas de Stepford começam a discutir produtos de limpeza e sabão em pó com uma branda e ainda assim severa intensidade todas parecem ter saído direto daqueles comerciais de TV que executivos chalvinistas algumas vezes chamam de duas B's em uma C querendo dizer duas bocetas numa cozinha no entanto o filme desliza lentamente para fora desse cômodo amplamente iluminado da sátira social entrando numa câmara muito mais escura sentimos o cerco se fechando primeiro em torno de Paula Prentice e depois em torno de Kathleen Ross há uma passagem inquietante quando o artista que parece ser o responsável pelas feições dos robôs que substituirão as mulheres senta-se fazendo um esboço de Ross seus olhos olhando do bloco de esboços para ela e para baixo em direção ao bloco novamente há uma expressão maliciosa no rosto do marido de Tina Louise enquanto o trator de esteira destrói a superfície da quadra de tênis dela preparando o terreno para a piscina que ele sempre quis há Ross descobrindo seu marido sentado sozinho na sala de estar de sua casa nova com uma bebida nas mãos chorando ela fica profundamente preocupada mas sabemos que as lágrimas de crocodilo do marido significam apenas que ele a vendera por uma boneca com a microchips no lugar do cérebro em breve ela perderá todo o interesse pela fotografia o filme reserva seu horror derradeiro e seu mais eloquente ataque social para os momentos finais quando a nova Catherine Ross anda na direção da antiga talvez pensamos para matá-la sob seu avental farfalhante que poderia ter saído da Fredericks of Hollywood vemos os seios bem pequenos da senhora Ross desenvolvidos ao tamanho do que os homens discutindo numa mesa de bar algumas vezes se referem como peitões e claro eles não são mais os seios de uma mulher eles agora pertencem somente a seu marido entretanto o boneco não está completo há dois horríveis buracos escuros onde deveriam estar os olhos horrível e o mais espetacular provavelmente mas o que mais me arrepiou foram aqueles seios entumecidos de silicone os melhores filmes de horror social alcançam seu efeito por sugestão e esposas em conflito por nos mostrar somente a superfície das coisas e nunca se importar em explicar exatamente como elas são feitas sugere bastante não vou aborrecê-lo resumindo o enredo de O Exorcista outro filme que aposta na inquietude gerada por mudanças de costumes vou simplesmente partir do princípio de que se o seu interesse no gênero foi suficiente para aprendê-lo até aqui então você provavelmente já assistiu a este filme se o final da década de 1950 e o início da de 1960 foram o abrir das cortinas do choque de gerações isso é homem ou mulher etc 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 então os sete anos entre 1966 e 1972 foram a própria peça Lilo Richard que havia horrorizado os pais em 1957 quando pulou em cima de seu piano e começou a rebolar com sua jaqueta de pele de lagarto parecia dócil se comparado a John Lennon que proclamava que os Beatles eram mais populares do que Jesus Cristo afirmação que gerou uma fundamentalista queima de discos o cabelo cheio de gomalina foi substituído por aquelas longas madeixas já discutidas os pais começaram a encontrar ervas estranhas na gaveta da escrivaninha de seus filhos e filhas as imagens do rock se tornavam cada vez mais aflitivas Mr. Tambourine Man parecia ser uma música sobre drogas sobre 8 Miles High dos Birds então não havia a menor dúvida as estações de rádio continuavam a tocar inúmeras músicas de um certo grupo mesmo após dois de seus membros masculinos anunciarem estar apaixonados um pelo outro Elton John tornou públicas suas tendências bissexuais e continuou a fazer sucesso e menos de 20 anos antes o incontrolável Jerry Lee Lewis foi vetado nas rádios AM quando casou com sua prima de 14 anos houve então a guerra do Vietnã os excelentíssimos senhores Johnson e Nixon a espalharam sobre a Ásia como um enorme piquenique rançoso muitos dos jovens decidiram não participar não tenho nada contra aqueles vietnamitas anunciou Muhammad Ali sendo despojado de seus títulos no box por se recusar a tirar suas luvas e empunhar uma metralhadora os garotos começaram a queimar seus certificados de reservistas fugindo para o Canadá ou Suécia e marchando com bandeiras vietnamitas em Bangor onde morei na minha época de colegial um jovem foi detido e encarcerado por ter substituído o fundo da sua Levis com uma bandeira americana acha isso engraçado hein garoto aquilo foi mais do que um conflito de gerações as duas gerações pareciam estar se movendo ao longo de camadas opostas da consciência social e cultural compromisso e das próprias definições de comportamento civilizado o resultado foi mais um abalo no tempo do que um abalo sísmico e com toda essa loucura de jovens versus velhos como o pano de fundo o filme de Friedkin o exorcista apareceu e tornou-se um fenômeno social em si mesmo as filas davam a volta no quarteirão em todas as grandes cidades onde foi exibido e mesmo nas cidades menores onde as ruas ficavam desertas e a luz dos postes era desligada pontualmente às 19h30 foram realizadas sessões à meia-noite grupos da igreja fizeram piquetes sociólogos com seus cachimbos vaticinaram radialistas leram segmentos da contracapa em seus programas de fim de noite o país na realidade ficou possuído por dois meses o filme e o romance aparentemente trata das tentativas de dois padres de expulsar um demônio da jovem Regan McNeil uma linda adolescente interpretada por Linda Blair no entanto esse filme na realidade trata essencialmente das explosivas mudanças sociais um enfoque exaustivamente refinado por toda aquela explosão de juventude que aconteceu no final da década de 1960 e início de 1970 foi um filme para todos aqueles pais que sentiram uma espécie de terror e agonia que estavam perdendo seus filhos e não conseguiam entender por que ou como isso estava acontecendo é a faceta do lobisomem novamente uma história de médico e monstro na qual a doce adorável e amável Regan se transforma num monstro boca suja amarrado à cama e grunhindo na voz de Mercedes McCambridge sermões graciosos como você vai deixar Jesus te fuder te fuder te fuder amarras religiosas à parte todo adulto dos Estados Unidos compreendeu o que o poderoso subtexto do filme estava dizendo compreendeu que o demônio em Regan Macnail teria respondido entusiasticamente ao banho de lama em Woodstock um executivo da Warner Brothers disse-me recentemente que pesquisas sobre o cinema mostram que o frequentador de cinema padrão tem 15 anos o que pode ser a maior razão pela qual os filmes parecem ser tão frequentemente vítimas de um caso crônico de má formação cerebral para cada filme como Julia ou Momento de Decisão há uma dúzia na linha de Roller Boogie e If You Don't Stop It You Go Blind mas vale notar que quando surgem finalmente os pouco frequentes arrasa quarteirões que todo produtor de filmes deseja filmes como Guerra nas Estrelas Tubarão Loucuras de Verão O Poderoso Chefão e O Vento Levou e é claro O Exorcista eles sempre quebram a barreira da idade que é a inimiga do cinema inteligente é relativamente raro que filmes de horror façam isso no entanto O Exorcista é um dos casos e nós já falamos de A Cidade do Horror outro filme que agradou um público surpreendentemente velho um filme que teve apelo direto aos adolescentes de 15 anos que são a maioria do público de cinema e com um subtexto que combinava perfeitamente foi a adaptação de Brian de Palma de meu romance Carrie A Estranha embora eu acredite que tanto o filme quanto o livro dependem amplamente das mesmas situações sociais para fornecer um texto e um subtexto de horror talvez haja diferenças o suficiente para que possamos fazer algumas observações interessantes sobre a versão de De Palma para o cinema Tanto o romance quanto o filme tem uma sensação agradável de High School Confidential e ainda que existam algumas mudanças superficiais do livro para o filme A Mãe de Carrie por exemplo parece ser apresentada no filme como uma espécie de estranha católica apostólica romana renegada o esqueleto básico da história é bem o mesmo trata-se de uma garota chamada Carrie White a amedrontada filha de um fanático religioso devido a suas roupas estranhas e maneirismos tímidos Carrie é objeto de todas as pilhérias de classe a pária social em todas as situações ela também possui uma branda habilidade telecinética que se intensifica após seu primeiro período menstrual e ela finalmente usa esse poder para trazer a casa abaixo causando um terrível desastre social no seu baile de formatura a abordagem do tema por de palma foi mais suave e habilidosa que a minha própria e muito mais artística o livro tenta lidar com a solidão de uma garota seu esforço desesperado de se tornar parte dessa elegante sociedade na qual ela deve existir e como seu esforço não é recompensado se tivesse alguma tese a oferecer essa proposital atualização de High School Confidential seria que o colégio é um lugar de um conservadorismo e intolerância quase insondáveis um lugar onde os adolescentes que o frequentam não tem mais chances de ascender para acima de seu lugar do que um hindu teria de ascender para acima de sua casta todavia acredito que haja no livro um pouco mais de subtexto pelo menos espero que sim se esposas em conflito é sobre o que os homens esperam das mulheres então Carrie a estranha é muito mais sobre como as mulheres encontram seus próprios canais de poder e sobre o que os homens temem nas mulheres e em sua sexualidade o que só quer dizer que tendo escrito o livro em 1973 saído da universidade havia apenas 3 anos eu estava plenamente consciente do que o movimento de liberação feminina implicava para mim e outros de meu sexo o livro é entre suas implicações mais adultas um retraimento masculino e inquietante frente a uma futura igualdade feminina para mim Carrie White é uma adolescente tristemente abusada exemplo de um tipo de pessoa cujo espírito é tão frequentemente quebrado para sempre naquela máquina de triturar homens e mulheres que são as mais normais escolas secundárias dos subúrbios entretanto Carrie é também ao final do livro mulher sentindo seus poderes pela primeira vez e como sanção derrubando o templo sobre as cabeças de todos à sua frente assunto pesado denso mas no romance ele só está lá se você quiser entendê-lo dessa forma se não quiser não tem problema para mim um subtexto só funciona bem se não for intrusivo nisso talvez eu tenha me saído bem até demais em sua crítica ao filme de Palma Pauline Kyle rejeitou meu romance como um livro mercenário não assumido a descrição mais deprimente que se pode imaginar embora não seja totalmente errada o filme de Palma está interessado em coisas mais ambiciosas assim como em esposas em conflito humor e horror coexistem em Carrie a estranha disputando um com o outro e somente quando o filme se aproxima do seu fim o horror vence totalmente vemos Billy Nolan bem interpretado por John Travolta dando aos guardas um grande sorriso amarelo enquanto esconde uma cerveja entre as pernas no começo um momento que é uma reminiscência de loucuras de verão não muito depois entretanto vemos Billy dando uma marretada na cabeça de um porco no curral o sorriso amarelo cruzou a linha da loucura e de alguma maneira é sobre este cruzamento que o filme inteiro trata vemos três rapazes um deles o suposto herói do filme interpretado por William Catt experimentando os smokings para o baile numa sequência que inclui vozes e ações aceleradas vemos as garotas que humilharam Carrie no banheiro da escola jogando nela absorventes e papéis higiênicos pagando punição na quadra de esportes ao som de uma música de corneta parecida com o passo do elefantinho mas ainda assim além de todas essas tiradas de leve humor estudantil sentimos a presença de um ódio vazio quase desfocado a vingança quase não planejada sobre uma garota que está tentando subir de status grande parte do filme de palma é surpreendentemente alegrinha mas sentimos que essa jocosidade é perigosa por trás dela espreita o sorriso amarelo se transformando num gélido rito e as moças fazendo sua ginástica eram as mesmas que gritavam tape o buraco tape o buraco tape o buraco para carrie enquanto jogavam os absorventes logo antes e o pior de tudo há aquela tina de sangue de porco equilibrada sobre a viga logo onde carrie e tommy cat serão coroados só esperando a hora chegar de palma é astuto e extremamente competente ao lidar com seu elenco feminino em sua maioria quando escrevi o romance me vi quebrando a cabeça em busca de uma conclusão tentando fazer o melhor trabalho possível com o que eu sabia sobre as mulheres o que não era grande coisa o esforço fica claro no livro é uma leitura rápida e de entretenimento creio eu e para mim pelo menos prende bem o leitor mas existe no livro um certo peso que um romance popular realmente bom não deveria ter uma sensação de esforço do qual não consegui me livrar por mais que tentasse o livro parece suficientemente claro e verídico em termos de personagens e suas atitudes entretanto falta nele o estilo do filme de de palma a tentativa do livro de encarar o labirinto de ratos que é a escola secundária falhou o olhar de de palma sobre esse mundo high school confidential é mais oblíquo e mais incisivo o filme surgiu em um momento em que os críticos de cinema estavam lamentando o fato de que não haveria filmes com papéis femininos bons substanciais mas nenhum desses críticos parece ter notado que em sua versão cinematográfica Carrie a estranha pertence quase que inteiramente às mulheres Billy Nolan um dos principais e assustadores personagens do livro foi no filme reduzido a um papel coadjuvante Tommy o rapaz que leva Carrie ao baile é mostrado no romance como um rapaz tentando honestamente fazer alguma coisa de homem a sua maneira está tentando romper com o sistema de castas no filme torna-se pouco mais que o amuleto de sorte de sua namorada sua compensação por ter participado na cena do banheiro da escola onde Carrie é bombardeada com papel higiênico eu não saio com ninguém que eu não queira disse Tommy pacientemente estou lhe convidando porque quis convidá-la no fundo ele sabia que isso era verdade no filme entretanto quando Carrie pergunta a Tommy por que ele a está privilegiando com um convite ao baile ele lhe responde com um desconcertante sorriso charmoso e diz porque você gostou da minha poesia a qual por sinal foi sua namorada que escreveu o romance tem uma visão bastante comum da escola secundária como aquela máquina de triturar homens e mulheres já mencionada o posicionamento social de palma é mais original ele via essas escolas secundárias para adolescentes brancos dos subúrbios como uma espécie de matriarcado não importa para que lado você olhe sempre há garotas nos bastidores manipulando fios de marionete invisíveis armando eleições usando seus namorados como escudo contra esse pano de fundo Carrie se torna duplamente digna de pena porque é incapaz de fazer qualquer uma dessas coisas tudo que pode fazer é esperar ser salva ou condenada pela ação de terceiros seu único poder é sua capacidade telecinética e tanto o livro quanto o filme acabam chegando ao mesmo ponto Carrie usa seu talento incontrolável para colocar abaixo toda essa sociedade podre e uma das razões para o sucesso da história tanto em livro quanto em filme acredito está no seguinte a vingança de Carrie é algo que qualquer estudante que em algum momento teve seu short de ginástica arriado durante a educação física ou seus óculos quebrados na biblioteca aprovaria na destruição do ginásio por Carrie e na sua caminhada devastadora de volta para casa no livro sequência deixada de lado no filme devido ao baixo orçamento vemos uma revolução onírica dos oprimidos socialmente 8 era uma vez um pobre lenhador com sua esposa e dois filhos que moravam nos arredores de uma grande floresta o menino se chamava João e a menina Maria o lenhador sempre tiveram pouco suficiente para sobreviver e certa vez quando houve uma grande escassez naquela terra ele não pôde sequer provê-los do pão de cada dia certa noite enquanto se revirava na cama com a cabeça cheia de problemas e preocupações ele suspirou e disse à mulher quem será de nós como vamos sustentar nossas pobres crianças agora que não temos nada nem mesmo para nós eu lhe digo como meu marido respondeu a mulher amanhã de manhã bem cedo levaremos as crianças à parte mais densa da floresta acenderemos lá uma fogueira e daremos para cada um deles um pedaço de pão então iremos para o trabalho e os deixaremos sozinhos eles não vão conseguir encontrar o caminho de volta para casa e então estaremos livres deles até aqui estivemos discutindo filmes de horror com subtextos que tentam unir as ansiedades reais algumas vezes despropositadas aos medos e pesadelos dos filmes de horror mas agora com essa invocação de João e Maria a mais admonitória das histórias de Ninar vamos nos permitir apagar até mesmo essa esmaecida luz da racionalidade e discutir alguns daqueles filmes cujos efeitos vão consideravelmente mais fundo ultrapassam o racional e penetram nesses medos que parecem universais é aqui com certeza que cruzamos o território do tabu e é melhor que eu seja franco com vocês desde o início acredito que todos nós sejamos doentes mentais aqueles de nós fora dos manicômios apenas escondem isso um pouco melhor e talvez nem tão melhor assim no fim das contas nós todos conhecemos pessoas que falam sozinhas que algumas vezes contraem seu rosto fazendo caretas terríveis quando acham que ninguém está olhando pessoas que têm algum medo histérico de cobras do escuro de lugares apertados de altura e naturalmente daqueles vermes e larvas que aguardam tão pacientemente debaixo da terra a hora de cumprir o seu papel na grande ceia de natal da vida quem um dia comeu deve no final servir de alimento quando pagamos quatro ou cinco dólares e nos sentamos no meio da décima fileira de um cinema com um filme de horror em cartaz estamos encarando o pesadelo por quê? algumas das razões são simples e óbvias para mostrar que somos capazes que não estamos com medo que podemos andar nesta montanha russa o que não quer dizer que um filme de horror verdadeiramente bom não possa nos surpreender com um grito em algum momento da mesma forma como poderemos gritar quando a montanha russa dá uma volta completa de 360 graus ou entra nas águas de um lago no fim da volta e filmes de horror como as montanhas russas sempre foram um terreno especial da juventude quando se chega aos 40 ou 50 anos o apetite por voltas duplas de 360 graus pode diminuir consideravelmente como já foi dito antes também temos que reestabelecer nossos sentimentos de normalidade essencial o filme de horror é conservador por natureza até mesmo reacionário Freda Jackson como a horrível mulher que derretia em morte para um monstro nos confirma isso não importa o quão distante estamos da beleza de um Robert Redford ou de uma Diana Ross ainda estaremos a anos luz da verdadeira feiura e nós vamos para nos divertir ah mas é aí que o solo começa a inclinar não é mesmo? porque este é um jeito bastante peculiar de se divertir a diversão é ver outras pessoas sendo ameaçadas algumas vezes assassinadas um crítico sugeriu que o futebol tornou-se a versão do voyeur para a guerra se é assim o filme de horror tornou-se a versão moderna do linchamento público é verdade que o filme de horror mítico do tipo conto de fadas tem a intenção de afastar as tonalidades de cinza o que é uma das razões pelas quais mensageiro da morte não funciona o psicopata interpretado bem e corretamente por Tony Beckley é um pobre coitado cercado pelos infortúnios de sua própria psicose nossa solidariedade involuntária para com ele dilui o sucesso do filme do mesmo modo que a água dilui o uísque nos obriga a afastar nossas tendências de análise mais adultas e civilizadas e nos tornarmos crianças outra vez vendo coisas em branco absoluto e preto absoluto é possível que os filmes de horror forneçam alívio psíquico neste nível porque o convite a cair na simplicidade e mesmo na loucura completa é muito raramente colocada em prática dizem-nos que podemos permitir as nossas emoções rédeas soltas ou rédea alguma já que somos todos loucos então toda loucura torna-se uma questão de grau se sua loucura o conduza a dilacerar mulheres como Jack o estripador ou o assassino aleijado de Cleveland nós o colocamos rapidamente no manicômio com a exceção desses dois cirurgiões amadores da noite que nunca foram capturados se por outro lado sua loucura só o faz falar sozinho quando está estressado ou cutucar o nariz no ônibus de manhã então você está livre para seguir com sua vida embora duvide que você será convidado para as melhores festas o linchador impotencial existe em cada um de nós excluo os santos passados e presentes embora a maioria ou todos os santos tenham sido malucos a sua própria maneira e vez por outra ele deve ser deixado à vontade para gritar e deitar e rolar na grama por Deus acho que estou novamente falando do lobisomem nossas emoções e medos formam seu próprio corpo e reconhecemos que ele precisa se exercitar para manter o tônus muscular apropriado alguns desses músculos emocionais são aceitos até mesmo exaltados na sociedade civilizada são naturalmente as emoções que tendem a manter o status quo da própria civilização amor amizade lealdade gentileza todas essas são emoções que aplaudimos emoções imortalizadas naqueles cartões de aniversário e natal de mau gosto e nos versos eu não ousaria chamar aquilo de poesia de Leonard Nimoy quando exibimos essas emoções a sociedade nos cobre de reforços positivos aprendemos isto antes de sair das fraldas quando crianças se acariciamos nossa irmãzinha nojenta e lhe damos um beijo todos os titios e titias sorriem dizendo ele não é mesmo uma gracinha e sempre somos presenteados em seguida com os tão desejados biscoitos de chocolate entretanto se deliberadamente prendemos o dedo da irmãzinha nojenta na porta seguem-se as punições austera repreensão por parte dos pais tios e tias em vez de biscoito de chocolate uma surra no entanto as emoções anti-civilizadas não se vão e demandam um exercício periódico existem certas piadas de mau gosto como qual a diferença entre um carregamento de bolas de boliche e um carregamento de bebês mortos você não pode descarregar um carregamento de bolas de boliche com um tridente piada que a propósito ouvi pela primeira vez de um menino de dez anos essa piada pode nos extrair uma gargalhada ou um sorriso amarelo mesmo se ficarmos horrorizados uma situação que confirma a tese se nós compartilhamos a fraternidade humana então também compartilhamos a insanidade humana nada disso deve ser compreendido como uma defesa seja da piada de mau gosto ou da insanidade mas simplesmente como uma explicação do motivo pelo qual os melhores filmes de horror como os melhores contos de fadas conseguem ser ao mesmo tempo reacionários anarquistas e revolucionários meu agente Kirby McCauley gosta de relatar uma cena do filme Bad de Andy Warhol e a relata no tom suave de um inveterado fã de filmes de horror uma mãe atira seu bebê pela janela de um arranha-céu corta para a multidão lá embaixo e escuta-se um sonoro baque uma outra mãe conduz seu filho através da multidão até o bebê espatifado que é obviamente uma melancia cujas sementes foram retiradas aponta para ele e diz para chocar isso é o que vai acontecer com você se não for bonzinho essa é uma piada de mau gosto como aquela do carregamento de bebês mortos ou aquela sobre as crianças na floresta mais conhecida como João e Maria o cinema de horror mítico assim como a piada de mau gosto tem um trabalho sujo a fazer ele deliberadamente apela a tudo o que há de pior em nós é a morbidez desencadeada nossos instintos mais básicos liberados nossas fantasias mais torpes realizadas e tudo isso acontece muito apropriadamente no escuro por essas razões os bons liberais frequentemente saem ruborizados dos filmes de horror eu pessoalmente gosto de assistir aos mais agressivos zumbio despertar dos mortos por exemplo como se fosse levantar um alçapão no cérebro civilizado e jogar uma cesta de carne crua aos crocodilos famintos nadando no rio subterrâneo que existe lá dentro por que fazer isso? porque isso os impede de sair, cara mantém-nos lá embaixo e eu aqui em cima foram Lennon e McCartney que disseram que tudo o que você precisa é de amor e concordo com isso desde que você mantém os crocodilos bem alimentados 9 e agora esse trecho escrito pelo poeta Kenneth Patchen foi retirado de seu pequeno e inteligente livro But Even So venha agora minha criança se quiséssemos ferir-lhe você acha que estaríamos escondidos aqui à margem do caminho na parte mais sombria da floresta? este é o estado de espírito que os melhores filmes de horror mítico do tipo o conto de fadas desperta em nós e também sugerem que abaixo do nível da simples agressão e da simples morbidez há um último nível onde o filme de horror executa seu trabalho mais poderoso e isso é ótimo para nós porque caso contrário a imaginação humana seria uma coisa pobre degradada sem necessidade de mais coisas no horror do que aniversário macabro e sexta-feira 13 o cinema de horror quer nos ferir certo e é exatamente por isso que ele está escondido aqui na parte mais sombria da floresta nesse nível mais básico o filme de horror não está de brincadeira ele quer pegar você uma vez que ele o tenha reduzido ao nível de expectativa e ponto de vista de uma criança ele vai começar a tocar uma ou mais melodias harmônicas e simples a maior limitação e sendo assim o maior desafio do horror é sua grande rigorosidade as coisas que realmente apavoram as pessoas visceralmente podem ser reduzidas como frações a um punhado irredutível e quando isso finalmente acontece análises como as que eu forneci nas páginas anteriores tornam-se impossíveis e mesmo se a análise fosse possível seria irrelevante alguém poderia apontar o efeito e isso colocaria um ponto final na questão tentar ir a qualquer lugar além é tão inútil quanto tentar dividir um número primo por dois e obter um resultado exato no entanto o efeito pode ser o suficiente existem filmes como Freaks de Browning que tem o poder de nos reduzir a gelatina de nos fazer murmurar ou choramingar para nós mesmos por favor faça isso para são aqueles filmes que nos enfeitiçam sem que possamos fazer nada nem mesmo conjurar o mais mágico encantamento capaz de quebrar o feitiço é só um filme e todos esses filmes podem ser evocados por aquela maravilhosa porta de entrada dos contos de fadas era uma vez então antes de seguir adiante eis um pequeno jogo para você pegue um pedaço de papel e uma caneta e anote suas respostas 20 perguntas atribua 5 pontos por resposta e se o resultado for inferior a 70 você precisa voltar e fazer uma pós-graduação em filmes de terror de verdade aqueles que nos apavoram pelo simples fato de que nos apavoram prontos? ok dê o nome destes filmes 1 era uma vez o marido de uma mulher cega campeã do mundo que teve de se afastar por um tempo para matar um dragão ou alguma coisa do gênero e um homem perverso chamado Harry Roach vindo de Scarsdale veio visitá-la enquanto seu marido estava fora 2 era uma vez três babás que saíram em uma noite de dia das bruxas e somente uma delas ainda estava viva quando o dia seguinte amanheceu 3 era uma vez uma mulher que roubou um pouco de dinheiro e passou uma noite nem um pouco encantadora em um motel decadente tudo parecia muito bem até que apareceu a mãe do proprietário do motel e fez algo muito perverso 4 era uma vez algumas pessoas malvadas que adulteraram o estoque de oxigênio do centro cirúrgico de um grande hospital e inúmeras pessoas ficaram dormindo por um longo longo tempo igualzinho a Branca de Neve só que essas pessoas nunca acordaram 5 era uma vez uma garota triste que era uma devoradora de homens porque quando os homens iam para casa com ela ela não se sentia assim tão triste só que uma noite ela pegou um homem que estava usando uma máscara sob a máscara ele era o bicho papão 6 era uma vez alguns corajosos exploradores que pousaram em outro planeta para ver se alguém ali precisava de ajuda ninguém precisava entretanto quando eles partiram descobriram que eles tinham pegado o bicho papão 7 era uma vez uma dama triste chamada Eleanor que se aventurou em um castelo encantado neste castelo Lady Eleanor não ficou muito triste porque encontrou alguns novos amigos só que os amigos foram embora e ela permaneceu para sempre 8 era uma vez um jovem que tentou trazer um pozinho mágico de outro país para o seu a bordo de um tapete mágico voador mas ele foi capturado antes que pudesse subir em seu tapete mágico e os malvados roubaram seu pozinho branco mágico e o trancaram num horrível calabouço 9 era uma vez uma garotinha que parecia um doce mas que na verdade era muito malvada ela trancou seu criado no quarto dele e tacou fogo na sua cama de madeira altamente inflamável porque ele era malvado com ela 10 era uma vez duas criancinhas muito parecidas com João e Maria na verdade e quando o pai delas morreu sua mãe se casou com um homem malvado que fingia ser bonzinho esse homem malvado tinha amor tatuado nos dedos de uma das mãos e ódio nos dedos da outra 11 era uma vez uma senhora americana que vivia em Londres cuja sanidade era questionável ela pensou ter visto um assassinato na velha casa de pensão vizinha a dela 12 era uma vez uma mulher e seu irmão que foram colocar flores no túmulo da mãe deles e o irmão que gostava de fazer brincadeiras de mau gosto amedrontou-a dizendo eles estão vindo para pegar você Bárbara acabou que eles estavam realmente vindo pegá-la mas pegaram no primeiro 13 era uma vez um dia em que todos os pássaros do mundo ficaram malucos e começaram a atacar e matar as pessoas porque estavam sob o domínio do mal 14 era uma vez um louco com um machado que começou a retalhar sua família um a um numa velha casa da Irlanda quando ele decepou a cabeça da criada ela rolou direto para dentro da piscina da casa não é engraçado 15 era uma vez duas irmãs que envelheceram juntas num castelo encantado no reino de Hollywood uma delas tinha sido famosa nesse reino mas isso foi há muito muito tempo atrás a outra ficou presa numa cadeira de rodas e vocês sabem o que aconteceu? a irmã que conseguia andar serviu no jantar de sua irmã paralítica um rato morto não é engraçado? 16 era uma vez um zelador de cemitério que descobriu que se colocasse alfinetes pretos nos lotes vagos no mapa do cemitério os proprietários desses lotes morreriam mas quando ele retirou os alfinetes negros e os substituiu por brancos vocês sabem o que aconteceu? o filme se transformou numa bela merda não é engraçado? 17 era uma vez um homem malvado que raptou a princesa e a enterrou viva pelo menos foi assim que ele contou 18 era uma vez um homem que inventou um colírio mágico que ele podia usar para ver através das cartas de outras pessoas em Las Vegas ganhando assim rios de dinheiro ele também podia ver através das roupas das moças durante as festas o que talvez não fosse uma coisa muito louvável mas espere um instante este homem continuou vendo mais e mais e mais 19 era uma vez uma senhora que foi presenteada com o filho de Satanás e ele a jogou do topo de uma escada atropelando-a com seu triciclo que coisa horrível de se fazer mas que sorte da mamãe tendo morrido antes não teve que participar da continuação 20 era uma vez um grupo de amigos que ingressou numa viagem de canoa descendo um rio mágico e alguns homens maus viram que eles estavam se divertindo e decidiram dar uma lição neles por isso e isso porque os homens maus não queriam que aqueles outros sujeitos que tinham vindo da cidade se divertissem na floresta deles muito bem você anotou todas as suas respostas se você perceber que tem quatro ou mais espaços em branco e nem mesmo um bom chute para encaixar lá você tem passado tempo demais assistindo a filmes de qualidade como Julia Manhattan e O Vencedor e enquanto ficou assistindo a Woody Allen fazer sua imitação de um paranoico um paranoico liberal naturalmente perdeu alguns dos filmes mais apavorantes já realizados para constar as respostas são um um clarão nas trevas dois Halloween três psicose quatro coma cinco a procura de Mr. Goodbar seis Alien o oitavo passageiro sete desafio do além oito o expresso da meia-noite nove a tara maldita dez o mensageiro do diabo onze vigília nas sombras doze a noite dos mortos vivos treze os pássaros quatorze demente a treze quinze o que aconteceu a baby jane dezesseis I bury the living dezessete macabro nota este filme de William castro seu primeiro mas infelizmente não o último foi talvez o maior você tem que ver dos meus tempos de moleque você tem que ver ou não poucos dos nossos pais nos deixariam vê-lo graças aos seus cartazes apavorantes eu entretanto exercitei minha criatividade de verdadeiro fã de horror e consegui assistir dizendo para minha mãe que iria ver David Crockett o herói das montanhas um filme da Disney que depois resumi tranquilamente pois tinha quase todas as figurinhas dele que vinham dentro dos chicletes fim da nota dezoito o homem dos olhos de raio x dezenove a profecia vinte amargo pesadelo a primeira coisa que podemos notar a respeito desta lista de filmes é que dos vinte que eu chamaria de curso básico em filmes de horror visceral do período que estamos aqui discutindo quatorze com certeza não apresentam nada sobrenatural acontecendo quinze se você contar com Alien o oitavo passageiro que é pelo menos aparentemente ficção científica embora eu o classifique de história sobrenatural penso nele como Lovecraft no espaço sideral a humanidade indo finalmente até os deuses anciões e não eles vindo até nós então poderíamos dizer paradoxalmente ou não que filmes de horror do tipo contos de fadas necessitam de uma grande dose de realidade para funcionar esta realidade livra a imaginação do excesso de bagagem e torna o peso da descrença mais fácil de se levantar a plateia é impelida ao filme pelo sentimento de que sob o conjunto correto de circunstâncias isso poderia acontecer a segunda coisa que poderíamos notar é que um quarto deles faz referência à noite ou ao escuro em seus títulos o escuro nem preciso dizer fornece a base para nossos medos mais primitivos por mais espiritual que acreditemos que seja a nossa natureza nossa fisiologia é semelhante a de todos os outros mamíferos que se arrastam engatinham trotam ou caminham temos que nos virar com os mesmos cinco sentidos há vários mamíferos cuja visão é apurada mas nós não estamos entre eles há mamíferos os cães por exemplo que tem a visão mais pobre que a nossa mas sua falta de potência intelectual os forçou a desenvolver os outros sentidos a uma acuidade que nós sequer podemos imaginar embora achemos que sim nos cachorros os sentidos super desenvolvidos são a audição e o olfato os supostos paranormais gostam de insistir em um sexto sentido termo vago que ora significa telepatia ora atividade premonitória ou sabe-se lá o que mas se nós temos um sexto sentido ele é tão somente e que baita somente a agudeza das nossas habilidades racionais o totó pode ser capaz de seguir uma centena de aromas de que ignoramos a existência mas o bichinho nunca vai ser bom em xadrez ou até mesmo em pescaria de prendas esse poder de raciocínio fez com que não precisássemos produzir sentidos mais apurados na combinação genética e na verdade uma ampla parcela da população tem um equipamento sensorial bastante defasado até mesmo para os padrões humanos haja vista os óculos e aparelhos auditivos entretanto somos capazes de nos virar sem eles graças ao nosso cérebro Boeing 747 tudo isso vai muito bem quando se está fechando um negócio numa bem iluminada sala de sinteko de um executivo ou passando roupa na sala de estar em uma tarde de sol mas quando falta luz durante uma tempestade e ficamos tateando pela casa de um canto para outro tentando lembrar onde foi que guardamos as malditas velas a situação muda até um 747 com um sofisticado radar de bordo e tudo mais não pode aterrissar com uma neblina espessa pela frente quando as luzes se apagam e nos encontramos encalhados num banco de escuridão a realidade em si tem uma maneira desagradável de embaraçar-se pela neblina quando interrompemos uma via de entrada de estímulos sensoriais aquele sentido simplesmente se desliga apesar de nunca se desligar 100% naturalmente mesmo numa sala escura vemos vestígios de formas frente aos nossos olhos e no silêncio mais perfeito ouvimos um suave zunido tais estímulos fantasmas significam que os circuitos estão ligados e alertas o mesmo não ocorre com o nosso cérebro feliz ou infelizmente dependendo da situação felizmente se você estiver numa situação entediante você pode usar seu sexto sentido para planejar o próximo dia de trabalho para imaginar como poderia ser a sua vida se você ganhasse o grande prêmio acumulado na loteria ou especular sobre o que aquela gostosa da senhorita Rappelweight usa ou deixa de usar por debaixo daqueles vestidos justinhos por outro lado o constante funcionamento do cérebro pode ser um dom irritante pergunte a qualquer vítima de insônia crônica digo as pessoas que falam que os filmes de horror não as assustam para fazer este simples experimento vá ver um filme como a noite dos mortos vivos completamente sozinho você já notou quantas pessoas vão a filmes de horror não só em duplas ou grupos mas em verdadeiros bandos depois entre no seu carro vá para uma casa velha abandonada caindo aos pedaços qualquer cidade possui pelo menos uma delas exceto talvez Stepford Connecticut mas eles têm lá seus próprios problemas entre suba até o sótão sente-se lá em cima ouça a casa ranger e gemer à sua volta perceba como aqueles rangidos soam como alguém ou algo subindo as escadas sinta o cheiro de mofo a deterioração a decadência pense no filme a que acabou de assistir considere-o enquanto está lá sentado no escuro incapaz de ver o que pode estar subindo o que poderia estar a ponto de colocar suas garras sujas retorcidas no seu ombro ou em torno do seu pescoço esse tipo de situação pode acabar sendo pela sua própria escuridão uma experiência esclarecedora medo de escuro é o mais infantil dos medos histórias de horror são costumeiramente contadas em volta da fogueira do acampamento ou pelo menos depois do sol se pôr porque o que é objeto de riso à luz do dia é geralmente mais difícil de ter graça sob a luz das estrelas esse é um fato que todo diretor de filmes de horror e escritor de histórias de terror reconhece e utiliza é um daqueles pontos de pressão infalíveis onde a sedução da ficção de horror é a mais certeira nota vez por outra alguém irá brilhantemente na direção oposta à tradição e produzirá uma obra daquelas que são chamadas de horror solar Ramsey Campbell faz isso muito bem veja por exemplo seu livro de contos chamado com muita propriedade de Demons by Daylight Demônios à Luz do Dia fim da nota isso é particularmente verdadeiro para os diretores de cinema é claro e de todas as ferramentas em que o diretor pode se apoiar talvez seja esse medo do escuro a mais natural já que pela sua própria natureza deve-se assistir a esses filmes no escuro foi Michael Cantalupo um assistente editorial da Everest House que me lembrou de um artifício usado nas primeiras exibições de Um Clarão nas Trevas que neste contexto merece ser citado os últimos 15 ou 20 minutos daquele filme são extremamente aterrorizantes em parte pelas virtuosas atuações de Audrey Hepburn e Alan Arkin e na minha opinião o desempenho de Arkin como Harry Roat Jr. de Scarsdale pode ser considerado a maior evocação de vilania cinematográfica rivalizando com e talvez até superando a de Peter Lorre em Amy o Vampiro de Dusseldorf em parte devido a brilhante jogada da qual a história de Frederick Knott se utiliza Hepburn em um desesperado esforço final para salvar sua vida quebra todas as malditas lâmpadas do apartamento e dos corredores de modo que ela e o Arkin que enxergava ficassem em igualdade de condições o problema é que ela esquece uma luz mas você e eu teríamos esquecido também é a lâmpada de dentro da geladeira de qualquer forma o artifício usado dentro do cinema foi o de apagar todas as malditas luzes do auditório receto a luz da saída sobre as portas eu jamais me dera conta até os dez minutos finais de um clarão nas trevas quanta luz existe na maioria dos cinemas mesmo durante a exibição do filme há aquelas pequeninas lâmpadas foscas presas ao teto quando o cinema é de nova geração aqueles lustres elétricos bregas mas de certa forma adoráveis brilhando ao longo das paredes nos mais antigos no aperto você consegue sempre encontrar o caminho de volta à sua poltrona depois de uma ida ao banheiro pela luz que vem da própria tela só que os minutos finais do clímax de um clarão nas trevas se passa inteiramente naquele apartamento às escuras você só tem o ouvido e o que ele consegue escutar a senhorita Hepburn gritando a respiração dolorida de Arkin pouco antes ele for apunhalado e isso nos permite relaxar um pouco pensar que ele pode até estar morto mas ele surge novamente como um malvado boneco de caixa de surpresas não é muito confortante então você fica sentado lá seu velho e enorme cérebro de Boeing 747 está emperrado como o pedal de um calhambeque de brinquedo e tem pouquíssimo estímulo concreto sobre o qual trabalhar então você fica sentado suando frio na esperança de que as luzes finalmente se acendam de novo e cedo ou tarde elas acendem Mike Cantalupo contou-me que ele assistiu a um clarão nas trevas em um cinema tão fuleiro que até mesmo as luzes de saída estavam queimadas cara deve ter sido horrível esta lembrança de Mike reconduziu-me com muito gosto a outro filme Força Diabólica de William Castle que tinha um artifício semelhante e infinitamente mais grosseiro no estilo de Castle Castle ao qual já me referi quando falei de macabro conhecido por todos nós criancinhas americanas brancas de classe média como Mac Bear você deve se lembrar era o rei dos artifícios foi ele por exemplo quem criou a apólice de seguros contra sustos de 100 mil dólares se você morresse durante a exibição do filme seus herdeiros receberiam o dinheiro depois houve o grande artifício enfermeiras de plantão em todas as exibições e ainda você deve conferir sua pressão arterial no saguão antes de assistir a esse filme tenebroso esse foi usado como parte da promoção de A Casa da Colina e toda a sorte de outros artifícios os detalhes exatos do roteiro de Força Diabólica um filme com um orçamento tão absurdamente baixo que com certeza recuperar seus custos de produção após mil pessoas terem assistido a ele agora me escapam mas havia esse monstro que se alimentava de medo quando suas vítimas estavam tão apavoradas que não podiam sequer gritar ele se agarrava à coluna delas e meio que as matava de tanta cãibra eu sei que isso deve soar ridículo pra caralho mas no filme funcionou embora o fato de eu estar com 11 anos quando assisti talvez tenha ajudado um pouco se bem me lembro uma gostosona foi atacada na banheira que pena mas esqueço o enredo vamos logo para os artifícios chega uma hora em que o monstro entra num cinema mata o projecionista e de alguma forma corta a eletricidade nesse instante no cinema onde você estivesse assistindo ao filme todas as luzes se apagavam e a tela escurecia quando acontecia isso a única coisa capaz de fazer o Tingler abandonar a sua coluna vertebral uma vez que ele tivesse se agarrado era um grito em alto e bom som que alterava o tipo de adrenalina da qual ele se alimentava e nesse momento o narrador do filme gritava o monstro está aqui no cinema pode estar debaixo da sua poltrona então gritem 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 em nome de suas vidas a plateia naturalmente ficava feliz de obedecer a isto e na cena seguinte vemos o Tingler fugindo para se salvar derrotado por hora graças aos gritos daquelas pessoas nota meu Deus como é engraçado pensar em alguns dos artifícios desesperados que foram usados para vender filmes de horror ruins como aqueles cinejornais usados para atrair as pessoas aos cinemas durante os anos 30 eles ficam agradavelmente na memória durante um filme de terror importado da Itália The Night Evelyn Came Out Of The Grave belo título os donos do cinema anunciaram pipocas de sangue que eram basicamente pipocas com cobertura vermelha Jack o Estripador um exemplo de horror do estilo Hammer escrito por Jimmy Sangster é todo em preto e branco mas apresenta nos cinco minutos finais um colorido horroroso quando o Estripador que teve a péssima ideia de se esconder no poço de um elevador de automóveis é esmagado por um dos carros que desce fim da nota além dos filmes que suscitam o apavorante conceito do escuro em seus títulos quase todos os outros filmes listados no pequeno questionário que lhe espacei usam extensamente aquele medo do escuro Halloween de John Carpenter exceto por aproximadamente 18 minutos de projeção se passa inteiro depois do anoitecer em A Procura de Mr. Good Bar a horrível sequência final minha esposa correu para o banheiro feminino achando que ia vomitar quando Tom Berenger esfaqueia Diane Keaton até a morte é filmada no escuro o apartamento dela tendo só uma lâmpada fria oscilante como iluminação em Alien o oitavo passageiro a ambientação constantemente escura dispensa comentários no espaço ninguém consegue ouvi-lo gritar diz o cartaz também poderia ter dito no espaço é sempre um minuto depois de meia noite a alvorada nunca chega àquele golfo Lovecraftianiano entre as estrelas a casa da colina é sempre fantasmagórica mas guarda melhores efeitos o rosto na parede a porta que incha os sons estrondosos a coisa que segurou a mão de Eleanor ela pensou que era Theo mas não era para bem depois do pôr do sol foi um outro editor da Everest House Bill Thompson que tem sido meu editor por mais de um milhão de anos talvez numa vida anterior eu tenha sido o editor dele e agora ele está se vingando que me lembrou do mensageiro do diabo e faço uma meia culpa por ter precisado dessa lembrança e me contou que uma das cenas de horror que o acompanharam através dos anos foi a visão do cabelo de Shelley Winters boiando na água depois de o pastor homicida ter se livrado do corpo dela no rio isso ocorre naturalmente após o anoitecer há uma interessante semelhança entre a cena na qual a garotinha mata sua mãe com uma pá de jardinagem em A Noite dos Mortos Vivos e a cena do clímax de Os Pássaros em que Tipe Redren fica presa no sótão e é atacada por corvos pardais e gaivotas essas duas cenas são exemplos clássicos de como o escuro e o claro podem ser usados seletivamente a maioria de nós se lembra de que na infância muita luz tinha o poder de afastar os medos e as maldades imaginários enquanto uma luz fraca só os tornava piores era a iluminação dos postes da rua que fazia os galhos de uma árvore próxima a se assemelharem a dedos ou era o luar brotando na janela que fazia a pilha de brinquedos espalhados dentro do armário tomar o aspecto de uma coisa agachada pronta para caminhar na sua direção e atacar a qualquer momento durante a sequência do matricídio em A Noite dos Mortos Vivos que assim como a sequência do chuveiro em psicose parece quase interminável aos nossos olhos chocados quando a vimos pela primeira vez o braço da garotinha bate numa lâmpada pendurada no teto e o sótão se transforma na paisagem de um pesadelo de sombras disformes e oscilantes revelando escondendo tornando a revelar durante o ataque dos pássaros ao sótão é a grande lanterna que a senhora Redren carrega consigo que dá esse efeito estroboscópico também mencionado quando discutimos a procura de Mr. Goodbar e utilizado novamente de uma forma mais irritante e despropositada durante o incoerente monólogo de Marlon Brando perto do final de Apocalipse Sinal e também dá a cena uma pulsação um ritmo a princípio o raio de luz da lanterna se movimenta rapidamente à medida que a senhora Redren usa a luz para afastar os pássaros mas depois que suas forças começam a se exaurir e ela entra primeiramente em estado de choque para depois desmaiar a luz se move cada vez mais devagar baixando até o chão até ficar tudo escuro e naquele escuro o revoar tenebroso barulhento de inúmeras asas não vou abusar desse ponto analisando o quociente de escuridão em todos esses filmes mas fecharei esse aspecto da discussão afirmando que mesmo naqueles poucos filmes que alcançam aquela sensação de horror solar há sempre momentos de medo do escuro Genevieve Bujold subindo pela escada de serviço até a sala de operações em coma se passa no escuro assim como a escalada de Ed John Voight pelo penhasco no final de amargo pesadelo isso sem mencionar a escavação do túmulo contendo os ossos de chacal em A Profecia e a apavorante descoberta de Luana Anders do memorial submarino a sua irmãzinha a muito falecida no primeiro longa de Francis Ford Coppola feito para a American International Pictures Dementia 13 ainda assim antes de deixar completamente de lado o assunto aqui está mais uma amostra A Noite Tudo em Cobre A Noite dos Coelhos Drácula O Príncipe das Trevas The Black Pit of Dr. M A Torre dos Monstros The Black Sleep Domingo Negro O Mistério do Quarto Escuro As Três Máscaras do Terror Black Sabah O Monstro Humano Dark Eyes of London Terror em Los Angeles The Dark Trilogia Macabra Dead of Night Night of Terror A Noite do Demônio Temores da Noite A Filha de Satã Night of the Eagle Bem, deu para entender se não houvesse uma coisa como a escuridão os produtores de filmes de horror teriam que inventá-la 10 Evitei mencionar um dos filmes da lista em parte porque ele é a antítese de muitos daqueles que já discutimos seu horror depende não da escuridão mas da luz e também porque ele conduz naturalmente a uma breve discussão sobre uma outra coisa que o filme de horror mítico ou do tipo conto de fadas fará conosco se for capaz todos nós entendemos do horror explícito que é muito fácil de ser alcançado mas é somente no cinema de horror que o explícito aquele impulso emocional mais infantil algumas vezes atinge o nível de arte nesse momento consigo escutar alguns de vocês dizendo que não há nada de artístico em se vulgarizar alguém tudo que você precisa fazer é mastigar sua comida e então ficar mostrando sua boca aberta para o seu companheiro de mesa mas e os trabalhos de goia e as caixas de sabão em pó brilo e latas de sopa de Andy Warhol como ficam até mesmo os piores filmes de horror algumas vezes alcançam um momento ou outro de sucesso nesse nível Dennis Edison um bom escritor do gênero num bate-papo ao telefone dia desses pouco tempo atrás lembrou-se de uma breve sequência de A Invasão das Aranhas Gigantes quando uma mulher bebe sua vitamina energética matinal sem saber que uma aranha bastante poupuda caíra no liquidificador logo antes de ela ligá-lo humm que delícia no filme eminentemente esquecível Skirm há um único momento inesquecível para todos os duzentos de nós que o vimos quando a mulher tomando banho olha para cima para ver porque a água parou de cair e vê que o chuveiro está entupido por um monte de vermes no Suspiria de Dario Argento um grupinho de colegiais é sujeitado a uma chuva de larvas nada mais nada menos do que na mesa de jantar tudo isso não tem nada a ver com o enredo do filme mas é levemente interessante de uma forma um tanto repulsiva em Maniac dirigido por William Lusting que anteriormente havia sido produtor de filmes pornôs softcore há um momento inacreditável quando o louco homicida Joy Spinel escalpela cuidadosamente uma de suas vítimas a câmera não faz nenhum tipo de movimento nesta cena limita-se a encará-la com um olhar contemplativo perdido que torna quase impossível assistir a cena nota lembro-me de que quando criança um de meus colegas me pediu para imaginar como seria escorregar por um corrimão longo e liso que repentinamente e sem aviso se transformasse numa gilete cara levei dias para superar a ideia fim da nota como observado anteriormente bons filmes de horror quase sempre operam com maior potência no nível do quer dar uma olhadinha na comida que eu mastiguei um nível primitivo infantil eu o chamaria de fator eca algumas vezes também conhecido como o fator oh meu deus que coisa mais grosseira este é o ponto sobre o qual a maioria dos bons críticos liberais de cinema e os críticos reacionários divergem quanto ao tema do filme de horror veja por exemplo a diferença entre a crítica de zumbi o despertar dos mortos por Lynn Minton na McCalls ela saiu do cinema na metade do filme e a matéria de capa no suplemento cultural do The Boston Phoenix sobre o mesmo filme como o punk rock o filme de horror capaz de nos oferecer o impacto do grosseiro reconhece sua arte em atos infantis de anarquia o momento em A Profecia em que o fotógrafo é decapitado por uma vidraça é a arte do tipo mais peculiar e não se pode culpar os críticos que acham mais fácil responder a Jane Fonda em uma encarnação para as telas totalmente não convincente de Lillian Hellman em Julia do que a coisas desse tipo no entanto o grosseiro é arte e é importante que compreendamos isso o sangue pode jorrar para tudo quanto é lado que a plateia permanecerá em sua maioria inabalável se por outro lado a plateia vier e gostar e compreender ou até mesmo somente apreciar as personagens as quais está assistindo como se fossem pessoas reais se algum elo artístico for estabelecido o sangue pode jorrar para todos os lados e a plateia não ficará inabalável não me lembro por exemplo de ninguém que não tenha saído de Bonnie e Clyde uma rajada de balas de Arthur Penn ou de meu ódio será tua herança de Peckinpah com cara de que tivesse levado uma pancada na cabeça com um pedaço de madeira ainda assim as pessoas saem de outros filmes de Peckinpah tragam minha cabeça de Alfredo Garcia a Cruz de Ferro bocejando aquele elo vital simplesmente nunca chega a acontecer até aí tudo bem e não há muita controvérsia sobre as virtudes artísticas de Bonnie e Clyde porém voltemos por um momento ao aracnídeo triturado no liquidificador de a invasão das aranhas gigantes isso não pode ser chamado de arte se levarmos minimamente em conta aquela ideia de elo entre o público e as personagens acreditem-me não estamos muito preocupados com a mulher que bebe a aranha ou com qualquer outra pessoa desse filme para dizer a verdade mas de qualquer forma há aquele momento de frisson aquele exato momento em que os dedos tatiantes do diretor encontram uma brecha nas nossas defesas filmam através dela e esgueiram-se até um daqueles pontos de pressão psicológica nós nos identificamos com a mulher que sem saber está bebendo a aranha num ponto que nada tem a ver com sua personagem nos identificamos com ela unicamente enquanto um ser humano numa situação que de uma hora para outra se tornou grotesca em outras palavras o grosseiro serve como a mais baixa maneira de identificação quando as maneiras mais nobres e convencionais de caracterização não deram certo quando ela bebe o líquido sentimos um arrepio e reafirmamos nossa própria humanidade nota isso pode conduzir à acusação de que minha definição de filme de horror como arte é ampla demais que eu na verdade incluo tudo isso não é nem um pouco verdadeiro filmes como Massacre at Central High e Bloody Mutilators não funcionam em nenhum nível e se minhas ideias sobre os limites de arte parecerem muito complacentes sinto muito não sou nenhum esnobe e se você o é problema seu no meu ramo se você perder o gosto por um bom besteirol está na hora de procurar algum outro tipo de emprego fim da nota tudo isso posto voltemo-nos para O Homem dos Olhos de Raio X um dos filmezinhos de horror mais interessantes e originais já realizados e que termina com uma das cenas mais arrepiantes e grosseiras já filmadas esse filme de 1963 foi produzido e dirigido por Roger Carman que naquela época estava em processo de metamorfose da tediosa lagarta que tinha feito filmes maçantes como A Ilha do Pavor e A Loja dos Horrores de pouca notoriedade não fosse pelo fato de que foi a estreia no cinema de Jack Nicholson para A Borboleta que foi responsável por filmes de horror tão bonitos e interessantes quanto Orgia da Morte e Sombras do Terror O Homem dos Olhos de Raio X marca o grande momento em que essa estranha criatura de duas vidas sai de seu casulo na minha opinião o roteiro foi escrito por Ray Russell autor de Sardônicos e de muitos outros romances entre eles o prematuro Incubus e o mais bem sucedido Princess Pamela Em O Homem dos Olhos de Raio X Ray Millan faz o papel de um cientista que desenvolve um colírio capaz de fazê-lo ver através de paredes roupas cartas de baralho qualquer coisa entretanto uma vez iniciado o processo não há como refriá-lo os olhos de Millan começam a passar por uma transformação física primeiro ficando extremamente avermelhados e então tomando uma estranha tonalidade amarelada é nessa hora que começamos a ficar um tanto nervosos talvez sintamos o horror grosseiro se aproximando e na realidade ele já chegou nossos olhos são uma daquelas fendas vulneráveis na armadura um daqueles lugares onde podemos ser atacados imagine por exemplo apertar seus dedos contra os olhos bem abertos de alguém senti-lo liquefazer-se e vê-lo espirrando na sua cara nojento, não? é imoral até pensar numa coisa dessas porém com certeza você se lembra daquele consagrado jogo de dia das bruxas o morto no qual uvas descascadas vão sendo passadas de mão em mão no escuro sob a entoação solene de esses são os olhos do morto bleg, né? que nojo, né? ou como meus filhos costumam dizer eca que meleca assim como todas as outras peças do nosso rosto os olhos são uma coisa que todos temos em comum até aquele velho maluco do Ayatollah Komeini tem um par mas até onde eu sei nunca foi feito um filme de horror sobre um nariz fora de controle e embora nunca tenha havido um filme chamado The Crawling Ear a orelha rastejante existiu um filme chamado The Crawling Eye o olho rastejante todos sabemos que dos órgãos que correspondem aos cinco sentidos os olhos são os mais vulneráveis a mais vulnerável das peças que compõem nosso rosto e eles são eca moles talvez isso seja o pior assim quando lá pela segunda metade do filme os olhos de Milan ficam opacos vamos ficando cada vez mais apreensivos sobre o que pode estar havendo por trás daqueles olhos somado a isso uma outra coisa está acontecendo algo que eleva o homem dos olhos de raio-x a mais alta instância da arte ele se transforma numa espécie de filme de horror Lovecraftianiano mas de um Lovecraftianismo diferente e de certa forma mais puro do que aquele utilizado em Alien O Oitavo Passageiro os deuses anciãos estão lá fora nos contou Lovecraft e seu único desejo é dar um jeito de voltar para dentro e existem linhas de força ao alcance deles confidencia Lovecraft tão poderosas que um único olhar às fontes dessas linhas de força levaria um mortal à loucura forças tão poderosas que toda uma galáxia em chamas não se igualaria à sua milésima parte acredito que tenha sido uma dessas fontes de energia que Ray Millan vislumbrou quando sua visão começou a se aprimorar em um ritmo inexorável irreversível num primeiro momento ele a enxerga como uma luz prismática móvel em algum ponto da escuridão o tipo de coisa muito louca que você pode ver no auge de uma viagem de LSD lembre-se que Corman também nos brindou com Peter Fonda em Viagem ao Mundo da Alucinação co-escrito por Jack Nicholson isso sem mencionar The Wild Angels que possui aquele momento maravilhoso quando Bruce Dinn à beira da morte geme alguém aí podia me dar um cigarro careta de qualquer maneira esse núcleo de luz brilhante que Millan enxerga de vez em quando vai crescendo e ficando mais claro pior ainda pode estar vivo e ciente de estar sendo observado Millan já viu através de tudo até os limites mais distantes do universo e ainda além e o que ele encontrou por lá o está enlouquecendo essa força finalmente se torna tão clara para ele que enche toda a tela durante as tomadas subjetivas uma coisa monstruosa brilhante e em movimento que não quer entrar em foco até que Millan não consegue mais suportar ele se dirige a um lugar deserto com aquela entidade brilhante à frente de seus olhos o tempo todo e arranca sua viseira revelando olhos que se tornaram completa e cintilantemente negros ele para um instante e então arranca das órbitas seus próprios olhos Korman enquadra fixamente aquelas órbitas espantosas ensanguentadas ouvi porém boatos que podem ou não ser verdadeiros de que a última frase do filme foi cortada por ser horripilante demais se for verdade seria o único final possível de acordo com tudo o que já tinha acontecido segundo os boatos Millan gritaria eu ainda posso enxergar 11 isso é só para afundar nos nossos dedos de leve nas águas daquele poço tão fundo das experiências e medos humanos comuns que formam o terreno do mito seria possível analisar outras dezenas de outras especificidades fobias como o medo de altura um corpo que cai medo de cobras o homem cobra de gatos os felinos de ratos calafrio bem o rato assassino e todos aqueles filmes que dependem do grosseiro para atingir seu efeito final além desses há perspectivas ainda mais amplas do mito mas temos que deixar alguma coisa para mais tarde certo? e não importa quantas especialidades cobramos sempre nos veremos retornando àquela ideia dos pontos de pressão fóbica da mesma maneira que as valsas mais belas se sustentam no fundo na simplicidade da marcação o filme de horror é uma caixa fechada com uma manivela de um lado e em última análise tudo se reduz à tarefa de girar essa manivela até que o boneco lá dentro pule na nossa cara segurando seu machado e arreganhando seu sorriso assassino como sexo a experiência é ardentemente desejada mas uma discussão sobre o efeito específico acaba caindo numa certa mesmice melhor que ir mais e mais adiante com um assunto que é essencialmente a mesma coisa vamos fechar nossa breve discussão sobre o filme de horror como mito e conto de fadas com o que é no fim das contas a grande loteria a própria morte aqui está o trunfo de todos os filmes de horror mas eles não seguram esse trunfo como o faria um veterano jogador de bridge compreendendo todas as suas implicações e possibilidades de vitória eles o seguram isso sim como uma criança seguraria a carta que formaria o par vencedor num jogo de rouba montinho nesse fato repousam tanto o fator que limita o filme de horror como arte quanto o seu charme cativante mórbido e eterno morte raciocina o menino Mark Petrie em dado momento de a hora do vampiro é quando o monstro te pega e se eu tivesse resumir tudo o que já disse ou escrevi sobre o gênero de horror em uma única frase e muitos críticos dirão que eu já deveria ter feito isso ha 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 seria essa essa não é a forma como os adultos veem a morte é uma metáfora crua que deixa pouco espaço para a possibilidade de céu inferno nirvana ou aquela velha balela sobre como a grande roda do karma gira e nós vamos poder dar uma lição neles na próxima vida rapaziada esse é um ponto de vista que como a maioria dos filmes de horror se volta não a qualquer especulação filosófica sobre a vida após a morte mas somente ao momento em que temos finalmente que desembaralhar esse cordel mortal aquele instante da morte é o único rito de passagem verdadeiramente universal e o único para o qual não temos nenhum dado psicológico ou sociológico para explicar que mudanças podemos esperar como resultado da passagem tudo o que sabemos é que vamos e que embora tenhamos algumas regras de etiqueta será esse o nome para lidar com a situação aquela hora H dá seu jeito de pegar os sujeitos desprevenidos as pessoas morrem enquanto estão fazendo amor parados dentro de elevadores colocando uma moeda no parquímetro algumas se vão no meio de um espirro algumas morrem dentro de restaurantes outras em motéis baratos e outras sentadas no vaso sanitário não conta morrer dormindo ou em acidente de trabalho assim sendo seria realmente impressionante se nós não temêssemos um pouquinho a morte ela está sempre meio que à espreita o grande e irredutível fator X de nossas vidas o pai sem rosto de uma centena de religiões tão sem igual e incompreensível que geralmente não é discutido sequer nas festas a morte torna-se mito nos filmes de horror mas vamos deixar claro que o filme de horror mitifica a morte no seu nível mais simples a morte no filme de horror é quando o monstro te pega nós os fãs dos filmes de horror vimos pessoas levar pancadas na cabeça ser queimadas vivas Vincent Price como o general descobridor de bruxas em caça às bruxas da AIP certamente um dos filmes de horror mais revoltantes lançado por um grande estúdio nos anos 60 foi esturricado no clímax desse filme levar tiros ser crucificadas ter os olhos perfurados por agulhas ser comidas vivas por gafanhotos formigas dinossauros e até mesmo baratas vimos pessoas ser decapitadas a profecia sexta-feira 13 maniac ter seu sangue sugado ser devoradas por tubarões quem poderia se esquecer da boia de borracha estraçalhada e ensanguentada do garotinho boiando suavemente na arrebentação em tubarão e piranhas vilões afundando aos gritos na areia movidice em caldeirões de ácido vimos nossos companheiros humanos ser esmagados esticados e entumecidos até a morte como no final de A Fúria de Palma quando John Cassavetes literalmente explode mais uma vez críticos liberais cujos conceitos de civilização vida e morte são geralmente mais complexos estão prontos para fechar a cara a esse tipo de carnificina gratuita e vê-la na melhor das hipóteses como o equivalente moral de se arrancar as asas de moscas ou na pior como o equivalente moral ao linchamento público mas existem algumas coisas a serem examinadas nesse símile do ato de arrancar as asas da mosca são poucas as crianças que nunca arrancaram as asas de algumas moscas em algum estágio de seu desenvolvimento ou que nunca se agacharam pacientemente na calçada para ver como morre um besouro na primeira sequência de meu ódio será tua herança um grupo de crianças felizes e risonhas queimam um escorpião até a morte uma cena indicativa do que as pessoas que pouco se preocupam ou pouco conhecem com as crianças chamam erroneamente de crueldade infantil raramente as crianças são cruéis de propósito e mais raramente ainda elas torturam depois que elas compreendem o que isso significa nota não me interprete mal ou entenda errado o que estou dizendo crianças podem ser más e mesquinhas e quando você as vê em seus piores momentos elas podem fazê-lo ter os mais negros pensamentos sobre o futuro da humanidade no entanto mesquinhez e crueldade embora relacionados não são absolutamente a mesma coisa uma ação cruel é uma ação estudada requer um pouco de pensamento mesquinhez por outro lado é não premeditada e impensada os resultados podem ser semelhantes para a pessoa geralmente outra criança que sofre o efeito dela mas me parece que em uma sociedade moral a intenção ou a falta dela é importante fim da nota elas podem entretanto matar a título de experimentação observando a luta contra a morte do besouro sobre a calçada da mesma maneira clínica com que um biólogo observariam um porquinho da índia morrer após inalar uma nuvem de gás paralisante lembrem-se que Tom Sawyer quase quebrou o pescoço na pressa de ver o gato morto de Hulk e um dos pagamentos que ele aceita pelo privilégio de enterrá-lo é uma ratazana morta e um barbante para poder balançá-la agora considere o seguinte abre aspas dizem que Bing Crosby contou uma história sobre um de seus filhos de uns seis ou sete anos que estava inconsolável porque sua tartaruga de estimação havia morrido para distrair o menino Bing sugeriu que eles deviam fazer um enterro e seu filho parecendo apenas ligeiramente consolado concordou os dois pegaram uma caixa de charutos forraram-na cuidadosamente com cetim pintaram a parte externa de preto e então cavaram um buraco no quintal dos fundos Bing com todo o cuidado desceu o caixão à sepultura fez uma longa e emocionada oração e cantou um hino religioso no fim da cerimônia os olhos do menino estavam brilhando de tristeza e excitação então Bing perguntou se ele gostaria de dar uma última olhada em seu animalzinho de estimação antes que eles cobrissem o caixão com terra o garoto respondeu que sim e Bing levantou a tampa da caixa de charutos os dois a observaram com reverência e de repente a tartaruga se moveu o menino olhou-a fixamente por um longo tempo e então virou para o pai e disse vamos matá-la nota retirado de Kids Day In and Day Out editado por Elizabeth Charlotte Nova York Simon & Shuster 1979 essa história em particular é relatada por Walter Gerald fim da nota as crianças são de uma curiosidade voraz insaciável não só sobre a morte mas sobre tudo e por que não seriam elas são como pessoas que simplesmente entraram e se sentaram durante a exibição de um filme em cartaz há milhares de anos elas querem saber sobre o que é a história quem são as personagens e mais que tudo qual é a lógica que pode ser extraída do enredo é um drama uma tragédia uma comédia talvez uma farsa descarada elas não sabem porque ainda não tiveram pelo menos ainda não Sócrates Platão Kant ou Eric Segal para instruí-las quando se tem cinco anos seus maiores gurus são Papai Noel e Ronald McDonald as questões mais vibrantes da vida incluem se é ou não possível comer biscoito de cabeça para baixo e se aquele negócio no meio da bola de golfe é realmente um veneno mortal Quando se tem cinco anos procura-se o conhecimento nos caminhos que estão abertos para nós De acordo com isso vou lhes contar minha própria história de gato morto Quando eu tinha nove anos e vivia em Stratford Connecticut dois amigões meus que moravam no fim da rua descobriram o corpo rígido de um gato morto numa sarjeta próxima à loja de materiais de construção Burrett que era do outro lado da rua em frente ao terreno baldio onde jogávamos beisebol Fui convocado a dar o meu parecer sobre o problema do gato morto O problema muito interessante do gato morto Era um gato acinzentado obviamente atropelado por um carro Seus olhos estavam semi-cerrados e todos nós observamos que parecia haver neles areia e pedaços de asfalto Primeira dedução Você não se importa se cair areia em seus olhos quando está morto Todas as nossas deduções partiam do princípio de que se era verdadeiro para os gatos então deveria ser verdadeiro para as crianças Examinamos o gato à procura de vermes Nenhum verme Talvez tenha vermes dentro dele disse Charlie esperançoso Charlie era um dos sujeitos que se referia ao filme de William Castle como McBerry e em dias chuvosos era capaz de me ligar perguntando se eu não queria descer a rua até a casa dele para ler gibis de histórias espaciais Examinamos o animal morto à procura de vermes virando-o de um lado para o outro com o auxílio de uma vara naturalmente Não preciso nem dizer quantos germes se pode apanhar de um gato morto Não havia nenhum verme à vista Talvez tenha vermes no cérebro dele disse Nick o irmão de Charlie seus olhos brilhando Talvez tenha vermes lá dentro comendo o cérebro dele Isso é impossível eu disse O cérebro deles é tipo assim impenetrável nada pode entrar nele Eles ficaram absorvendo a informação Ficamos parados lá fazendo um círculo ao redor do gato Então de repente Nick falou Se a gente deixar cair um tijolo no traseiro dele será que ele caga? Essa questão sobre biologia após a morte foi absorvida e discutida Todos finalmente concordaram que se deveria fazer o teste Encontramos um tijolo Houve uma discussão para definir quem deveria largar o tijolo no gato morto Os rituais do zerinho ou um foram evocados Os outros deixaram o círculo até que somente Nick permaneceu O tijolo foi largado O gato morto não cagou Dedução número 2 Depois de morto você não vai cagar se alguém deixar cair um tijolo sobre sua bunda Logo depois começou um jogo de beisebol e o gato morto foi deixado de lado Conforme os dias foram passando continuamos a investigar o gato e é sempre no gato morto da sarjeta em frente a loja de materiais de construção Burrett que penso quando leio o belo poema de Richard Wilbur The Groundhog A Marmota Os vermes apareceram uns dois dias depois e assistimos a sua ebulição com interesse repleto de horror e repulsa Estão comendo os olhos dele apontou com a voz embargada Tommy Erbiter que morava no começo da rua Olha só caras eles estão comendo até os olhos dele Finalmente os vermes foram embora deixando o gato morto com aparência bem mais magra seu pelo desbotado até uma tonalidade feia desinteressante ralo e embaraçado Passamos a vir com menos frequência a decomposição do gato atingiram um estágio menos atraente ainda assim tornou-se um hábito dar uma olhada no gato na minha caminhada matinal até a escola Era só mais uma parada no caminho parte do ritual da manhã como arrancar uma lasca da cerca de madeira em frente à casa abandonada ou jogar uma ou duas pedras no lago do parque No fim de setembro a cauda de um furacão atingiu Stratford Houve uma pequena enchente e quando as águas baixaram uns dois dias depois o gato morto tinha sumido levado pela correnteza Ainda me lembro bem disso e acredito que lembrarei por toda minha vida como minha primeira experiência íntima com a morte Aquele gato pode ter saído do mapa mas não do meu coração Filmes sofisticados exigem reações sofisticadas de seus espectadores ou seja exigem que nós reajamos a eles como adultos Filmes de horror não são sofisticados e por não serem permitem-nos retomar nossa perspectiva infantil da morte que ela talvez não seja uma coisa tão ruim não vou cair na simplificação romântica de sugerir que vemos as coisas mais claramente quando crianças mas vou sugerir que as crianças as veem mais intensamente o verde dos gramados é aos olhos da criança a cor das esmeraldas perdidas na concepção de H. Ryder Haggard das minas do rei Salomão o azul do céu de inverno é tão afiado quanto um cortador de gelo o branco da neve fresca é uma rajada onírica de energia e o preto é mais negro muito mais negro mesmo eis a verdade definitiva sobre os filmes de horror eles não amam a morte como alguns tem sugerido eles amam a vida eles não celebram a deformidade mas lidando com a deformidade eles cantam a saúde e a energia mostrando-nos as misérias dos condenados eles nos ajudam a redescobrir os menores embora nunca insignificantes prazeres de nossas próprias vidas são os sanguessugas da psique sugando não o sangue ruim mas a ansiedade por um curto período de qualquer modo o filme de horror lhe pergunta se você quer dar uma boa olhada de perto no gato morto ou na forma de baixo do lençol para usar uma metáfora da introdução de meu livro de contos mas não como um adulto olharia esqueça as implicações filosóficas da morte ou as possibilidades religiosas inerentes à ideia de sobrevivência o filme de horror apenas sugere que demos uma boa olhada de perto no artifato físico da morte sejamos crianças disfarçadas de patologistas nós vamos talvez dar as mãos como crianças numa roda e cantar a canção que todos temos no coração o tempo é curto ninguém está realmente bem a vida é breve e a morte é a morte ômega canta o filme de horror nas vozes daquelas crianças aqui é o fim ainda assim o último subtexto que perpassa todo bom filme de horror é mas ainda não por enquanto não porque em seu último sentido o filme de horror é a celebração daqueles que se sentem capazes de examinar a morte porque ela ainda não habita em seus próprios corações pasta 7 capítulo 7 o filme de horror enquanto junk food a essa altura os verdadeiros fãs do horror podem estar imaginando inquietos se perdi o bom senso sempre levando em conta que eu nunca tive nenhum desde o começo encontrei algumas coisas muito poucas é verdade mas ainda assim algumas interessantes para dizer sobre a cidade do horror e até mencionei A Semente do Diabo considerado pela maioria um péssimo filme de horror sob uma perspectiva não propriamente desfavorável se você é um desses leitores inquietos devo avisar que pretendo dizer muitas coisas positivas a respeito do inglês James Herbert autor de The Rat The Fog e The Survivor num capítulo mais à frente mas este é um caso diferente pois Herbert não é um mal romancista só é considerado dessa forma por aqueles fãs de fantasia que não leram sua obra não sou nenhum apologista da produção cinematográfica de baixa qualidade mas quando você passa 20 anos ou mais vendo filmes de horror caçando diamantes ou lascas de diamantes em meio a filmes B chega à conclusão de que se não mantiver o senso de humor você está liquidado começa também a buscar um padrão e fica satisfeito quando o encontra há ainda uma outra coisa que precisa ser dita e gostaria de falar-lhes francamente quando você tiver visto uma boa quantidade de filmes de horror começará a desenvolver um gosto por filmes bem merdas filmes que sejam apenas ruins como O Retorno a mal sucedida incursão de Jack Jones no campo do cinema de horror podem vir a ser repudiados impacientemente sem ao menos olhar para trás entretanto os verdadeiros fãs do gênero se voltam a um filme como The Brain From Planet Arrows ele veio de outro mundo com um insaciável desejo pelas mulheres da terra com uma espécie de amor incondicional seria o mesmo amor que alguém dedicaria a uma criança retardada é verdade mas amor é amor não é mesmo? então pronto nesse espírito permita-me citar em sua maravilhosa integridade uma resenha do guia de TV e cinema de The Castle of Frankenstein este guia era irregularmente publicado na revista até o dia em que a notável publicação de Calvin Beck saiu de circulação esta resenha foi tirada na verdade da última edição do The Castle of Frankenstein de número 24 eis o que um crítico não creditado talvez o próprio Beck teve a dizer sobre o filme de 1953 Robot Monster abre aspas é o fato de existir uma grande quantidade de filmes como este que faz de todas essas complicações leias e guias de cinema de TV algo tão ansiosamente esperado certamente com seu lugar garantido entre os melhores filmes ruins já realizados esta ridícula pérola apresenta a invasão espacial mais econômica já levada às telas 1 um invasor do planeta de Roman que consiste de a um traje de gorila e b um capacete de mergulhador com antenas de rádio escondido em uma das cavernas mais lugar comum de Hollywood com sua máquina de fazer bolhas não estamos de brincadeira é mesmo um aparelho dois em um de rádio e televisão alienígena consistindo de um transmissor de ondas curtas velho de guerra repousando sobre uma mesa de cozinha que fica soltando bolhas Roman está tentando varrer da superfície e da terra os seis últimos seres humanos tornando dessa forma o planeta seguro para a colonização dos Roman vindos do planeta Roman de onde mais este pioneiro do 3D no cinema atingiu status de lenda amplamente merecido como um dos mais risíveis de todos os filmes de baixo orçamento embora ele ainda faça algum sentido desmiolado pelos olhos de uma criança como uma fantasia de monstro não passa de um sonho de um fã de ficção científica dos anos 50 a grandiosa trilha sonora de Elman Bernstein é ótima e mantém a ação do filme dirigido em três desvairados dias por Phil Tucker que também fez o desconhecido e igualmente histérico veículo de Lenny Bruce Dance Hall Hackett o filme foi estrelado por George Nader Claudia Barrett John Millong e Selena Royal fecha aspas ah Selena por onde anda você assisti ao filme discutido nesta crítica e confirmo pessoalmente cada palavra mais adiante neste capítulo escutaremos o que The Castle of Frankenstein tem a dizer sobre dois outros legendários filmes ruins a bolha e os monstros invasores mas não creio que meu coração aguentaria isso agora permita-me apenas acrescentar que cometi um grave erro com relação a Robot Monster e Roe Man pode ser considerado de uma maneira meio louca como precursor dos malvados Silons de Galáctica Astronave de Combate cerca de dez anos atrás aconteceu na sessão de sábado do Creature Theatre e me preparei para a ocasião fumando um belo de um baseado não é sempre que fumo maconha porque quando estou doidão absolutamente tudo me soa engraçado aquela noite quase ganhei uma hérnia de tanto rir as lágrimas escorriam pelo meu rosto e literalmente rolei pelo chão durante a maior parte do filme para minha sorte o filme só tem sessenta e três minutos mais vinte minutos assistindo a Roe Man sintonizar sua máquina de fazer bolhas transmissor de ondas curtas naquela caverna mais lugar comum de Hollywood e acho que teria morrido de tanto rir já que toda boa discussão sobre filmes verdadeiramente horríveis em oposição a filmes de horror tem de ser feita de peito aberto devo admitir que não só gostei de A Semente do Diabo de John Frankenheimer como assisti três vezes o único filme que na minha opinião se igualou a ele é O Comboio do Medo de William Friedkin gostei dele porque tinha um monte de closes de pessoas suadas trabalhando duro e botando máquinas para funcionar motores de caminhão rodas imensas presas em lamaçais e correias desgastadas naquela tela Panavision 70 coisa da boa achei O Comboio do Medo muito divertido nota não consegui ver graça nenhuma no último filme de Friedkin parceiros da noite embora ele tenha me fascinado porque suspeito que ele indica a nova tendência do filme ruim de alto orçamento um visual impressionante que de alguma maneira ainda parece uma porcaria como uma ratazana num restaurante fino fim da nota mas esqueçam Friedkin vamos seguir para o coração das florestas do Maine na companhia de John Frankenheimer só que o filme foi realizado na verdade em locações no estado de Washington e isso está na cara é a história de um funcionário do departamento de saúde pública Robert Foxworth e sua esposa Thalia Shire que vieram ao Maine investigar a possível responsabilidade de uma fábrica de papel no aumento dos níveis de poluição da água a história deveria se passar a princípio em algum lugar ao norte do Maine talvez em Alagash entretanto a adaptação para as telas de David Seltzer transferiu de alguma maneira todo um município do sul do Maine para 250 quilômetros ao norte mais um dos exemplos da mágica de Hollywood eu acho na versão para a TV de A Hora do Vampiro o roteiro de Paul Monash localizou a cidadezinha de Salenslot nos subúrbios de Portland no entanto chega uma hora em que os jovens amantes Ben e Susan saem alegremente para ir ao cinema de Bangor a três horas de carro dali ai ai Foxworth é uma figura que qualquer fã dedicado do cinema de horror já viu uma centena de vezes o jovem e dedicado cientista com apenas uma mecha grisalha em seus cabelos sua esposa quer um bebê mas Foxworth se recusa a botar uma criança num mundo onde ratos algumas vezes comem bebês e a sociedade tecnológica fica jogando lixo radioativo no fundo dos oceanos ele assume a viagem ao Maine na intenção de escapar da possibilidade de dar petiscos para os ratos por um tempo sua esposa vai com ele porque está grávida e precisa contar-lhe com calma embora embora tão favorável a ideia de crescimento populacional zero quanto possível Foxworth ao que parece deixou toda a responsabilidade de evitar bebês a cargo de sua esposa que interpretada pela senhora Shire consegue transmitir uma imagem extremamente esgotada ao longo do filme somos capazes de acreditar prontamente que toda manhã ela acorda cheia de náuseas mas quando chega ao Maine este casal um tanto exótico encontra uma porção de outras coisas acontecendo por lá também os índios e a indústria de papel estão em pé de guerra sobre a já citada questão da poluição antes um dos homens da empresa quase parte em dois o líder dos manifestantes indígenas com uma motosserra desagradável mais desagradável entretanto são as evidências de poluição Foxworth verifica que o velho líder dos índios não ousaria chamá-lo de grande chefe está regularmente queimando suas mãos com cigarros porque não sente dor um sintoma clássico de envenenamento por mercúrio diz Foxworth a Shire preocupado um girino do tamanho de um salmão pula na borda do lago e pescando Foxworth vê um salmão quase do tamanho de um golfinho para a infelicidade de sua esposa grávida Foxworth pega alguns peixes e eles os comem pior ainda para o bebê pelo jeito ainda que a questão do que exatamente a senhora Shire poderá dar à luz alguns meses mais tarde seja deixada para nossa imaginação quando o filme termina a questão já não é mais tão importante bebês deformados são descobertos em uma rede de pesca jogada em um rio umas coisas horríveis enrugadas com olhos negros e corpos mal formados coisas que gemem e choram com vozes quase humanas estas crianças são o efeito mais surpreendente do filme a mãe está em algum lugar lá fora e faz sua aparição dentro em pouco parecendo algo como um porco descarnado ou um urso virado pelo avesso ela persegue Foxworth Shire e o grupo diversificado do qual fazem parte um piloto de helicóptero tem a sua cabeça esmagada mas ela é esmagada discretamente afinal este é um filme de censura livre e o executivo velho e mal que mentiu em todas as ocasiões também é devorado em dado momento o monstro mãe nada pelas águas de um lago que mais parece uma piscina de plástico para crianças vista de cima trazendo à mente agradáveis lembranças daquelas pérolas japonesas em termos de efeitos especiais como o Gidra o monstro tricéfalo e Godzilla contra o monstro esfumaçado e vai aos trancos e barrancos até o casebre onde o cada vez menor grupo de fugitivos encontrará refúgio apesar de nos ter sido apresentado desde o princípio como um rapaz da cidade Foxworth consegue dar cabo do monstro com um arco e uma flecha e assim que Foxworth e Shire partem para longe da selva um outro monstro ergue sua cabeça deformada ao observar o avião que decolava o filme de George Romero Zumbi o despertar dos mortos foi lançado na mesma época de A Semente do Diabo entre junho e julho de 1979 e considerei excepcional e engraçado o fato de que Romero tivesse feito um filme de horror com algo em torno de 2 milhões de dólares que parecia ter custado uns 6 milhões enquanto Frankenheimer gastou 12 milhões de dólares num filme que parecia ter custado 2 tem muita coisa errada com o filme de Frankenheimer nenhum dos papéis principais de índios é desempenhado por índios de verdade o velho líder indígena tem uma aldeia ao norte da nova Inglaterra numa área habitada por índios urbanos a ciência ainda que não de todo errada é utilizada de uma forma tão oportunista que não dá para considerar que os realizadores do filme pretendiam fazer uma obra de consciência social os personagens são bobos os efeitos especiais com a exceção daqueles estranhos bebês mutantes são pobres concordo sem o menor problema com tudo isso mas volto teimosamente ao fato de que gostei de A Semente do Diabo e só o fato de estar escrevendo sobre ele me deu vontade de vê-lo uma quarta e quem sabe uma quinta vez eu disse anteriormente que você começa a perceber e apreciar certos padrões nos filmes de horror e a amá-los estes padrões são por vezes tão estilizados quanto os movimentos de uma peça no japonesa ou quanto certos momentos de um faroeste de John Ford e A Semente do Diabo é uma volta aos filmes de horror dos anos 50 tanto quanto certamente os Ramones e os Sex Pistols são uma volta aos rapazes brancos e sujos da explosão do Rockabilly entre 1956 e 1959 Para mim sentar para assistir A Semente do Diabo é tão confortável quanto me acomodar na velha poltrona para receber a visita de amigos todos os elementos estão ali Robert Foxworth poderia facilmente ser Hugh Marlowe em Invasão dos Discos Voadores ou Richard Carlson em Veio do Espaço ou Richard Denning em O Escorpião Negro Talia Shire poderia da mesma forma ser Barbara Rush ou Mara Corday ou qualquer uma dentre a meia dúzia de heroínas de filmes de horror da mesma era dos Monstros Gigantes embora eu estivesse mentindo se não admitisse para certo desapontamento da Senhora Shire que esteve brilhante como Adrienne a tímida e hesitante namorada de Rocky Balboa que ela não é tão bonita quanto Mara Corday e nunca aparece num maiô branco quando todo mundo sabe que este tipo de filme exige que em algum momento a heroína apareça e seja ameaçada vestindo um maiô branco o monstro é bastante mal feito também mas adorei aquele velho monstro irmão espiritual de Godzilla o poderoso Joe Gorgo e todos aqueles dinossauros que estavam presos em icebergs e conseguiram sair para descer retumbantes e lentamente a 5ª Avenida esmagando lojas de materiais eletrônicos e comendo os policiais o monstro de A Semente do Diabo me restituiu grande parte da minha juventude perdida uma parte que incluía amigos tão irascíveis quanto o Venugian Ymir e o Deadly Mantis que joga pelos ares um ônibus no qual por um esplêndido instante a palavra tonka podia ser claramente lida mesmo assim ele é um monstro fabuloso a poluição causada pelo mercúrio dando origem a todos aqueles monstros é também muito interessante uma atualização do velho enredo a radiação criou estes monstros gigantes e ainda há o fato de que o monstro pega todos os vilões da história em dado momento ele mata uma criancinha mas a criança que estava numa excursão com seus pais tinha mais era que morrer mesmo ela trouxe consigo seu mini system e estava poluindo o ambiente com rock and roll a única coisa que falta em a semente do diabo e esta omissão pode ter sido um mero descuido é uma sequência em que o monstro destrua a velha e decadente fábrica de papel a invasão das aranhas gigantes também tem um enredo vindo diretamente dos anos 50 e tinha até mesmo uma grande quantidade de atores e atrizes dos anos 50 entre eles Barbara Hale e Bill Williams no meio do filme tive a impressão de que estava vendo uma versão maluca de um episódio da antiga série de TV Perry Mason a despeito do título há somente uma aranha gigante ela parece ser um Volkswagen coberto com meia dúzia de tapetes de pele de urso quatro patas de aranha operadas por pessoas enfurnadas dentro da aranha Volkswagen dá para imaginar foram presas de cada lado os faróis traseiros se transformaram em um par de olhos aracnídeos vermelhos e cintilantes é impossível ver um efeito especial desses conscientes de seu orçamento curto sem sentir uma onda de admiração há uma penca de outros filmes ruins cada fã tem o seu favorito quem poderia esquecer o grande saco de batatas que deveria ser Kautiki o monstro imortal no filme italiano homônimo de 1959 rola a versão japonesa de O Médico e o Monstro The Monster entre os meus favoritos estão o filtro de cigarro flamejante que deveria ser uma nave espacial alienígena acidentada em Teenage Monster e Alison Reyes como um refugiado de um time de basquete profissional em A Mulher de 15 metros se ao menos ela tivesse encontrado um monstro atômico de Baird E. Gordon imagine os filhos que teriam se tivessem se dado bem e também um momento maravilhoso naquele filme de 1978 Ruby um perfeito clichê do horror sobre um cinema drive-in assombrado quando um dos personagens aperta o botão na máquina de Coca-Cola sai um copo de sangue é que todos os tubos de dentro da máquina foram ligados a cabeças humanas decepadas em Children of Cain um faroeste de horror quase no nível de Billy the Kid e o Vampiro John Carradine parte para o oeste carregando barris de água salgada em vez de água fresca amarrados às laterais de sua caravana melhor para conservar suas cabeças decapitadas talvez porque o período histórico teria tornado a máquina de Coca-Cola um amacronismo em um desses filmes do tipo O Continente Perdido estrelado por César Romero todos os dinossauros foram feitos de desenho animado não podemos esquecer o Enxame de Irwin Allen com seus inacreditáveis trabalhos com papel machê e seu elenco de caras conhecidas eis aí um filme que consegue quebrar o recorde de A Semente do Diabo é um filme de 12 milhões de dólares que parece que custou 1 dólar e 99 centes 2 retirado da The Castle of Frankenstein A Bolha abre aspas este filme mistura de ficção científica com horror é uma imitação bastante simplória tanto de juventude transviada quanto de terror que mata um monstro melequento do espaço sideral consome humanos até ser destruído em um final ridículo fecha aspas resta crítica estranhamente sem a mínima paciência de um filme que foi o primeiro a ser estrelado pelo ator que depois ficou conhecido como Steve McQueen ignora uma série de refinamentos os créditos iniciais por exemplo acompanham a canção tema tocada por um grupo cujo som lembra de modo suspeito os cards ensaiando Shibum e um desenho animado alegrinho que consiste em um monte de bolhas se subdividindo a bolha de verdade que chega à terra dentro de um meteoro oco parece a princípio com um chiclete mascado e mais tarde fica muito parecida com uma jujuba gigante o filme tem seus momentos genuínos de terror e desconforto a bolha engole aos poucos o braço de um fazendeiro que foi burro o suficiente para tocá-la tomando um tom avermelhado sinistro enquanto o fazendeiro berra de agonia mais tarde depois de McQueen e sua namorada terem descoberto o fazendeiro e o levado ao médico local há um momento assustador quando McQueen não consegue localizar a bolha no quarto às escuras quando ele finalmente a encontra ele joga um frasco de ácido sobre a coisa ela fica por um instante amarela e depois volta a sua habitual coloração vermelho sangue a crítica de The Castle of Frankenstein também erra de forma pouco característica com relação à conclusão do filme a bolha provou ser imortal ela foi congelada e levada de avião para o Ártico para aguardar a continuação o filho da bolha talvez o melhor momento do filme para aqueles de nós que se consideram especialistas em maus efeitos especiais acontece quando a bolha engole uma pequena lanchonete inteira vemos a bolha deslizando lentamente por uma fotografia colorida do interior da lanchonete admirável deve ter deixado Bert E. Gordon com inveja sobre os monstros invasores um filme de 1957 da American International Pictures The Castle of Frankenstein recuperou um pouco de seu costumeiro Savoir Faire abre aspas grotesco filminho de ficção científica no pior estilo adolescente os invasores espaciais são os alienígenas bonitinhos que injetam álcool nas veias das vítimas o final é hilário Rick os monstros invasores vêm da era de cobre da AIP que não pode ser propriamente chamada de a era de ouro da AIP esta veio mais tarde durante a enxurrada de filmes baseados livremente nas obras de Edgar Allan Poe a maioria sendo bem idiota passando longe das obras originais de Poe mas pelo menos eles eram agradáveis de se assistir o filme foi realizado em sete dias e no final os heróicos adolescentes usam os faróis traseiros dos seus carros para cegar os monstros até a morte Elisha Cook Jr. morreu no primeiro rolo como sempre acontecia e Nick Adams pôde ser visto ao fundo usando seu boné virado para trás que garoto amalucado não? tipo assim a gente esculachou os monstros então vamos dar um rolê no McDonald's meu irmão num exemplo mais recente da febre de orçamentos baixos da American International Pictures em Invasion of the Star Creators de 1962 um grupo de homens do exército perdidos num deserto inexplorado encontra um grupo de mulheres invasoras do espaço todas essas invasoras tem o penteado em forma de coque e se parecem com a Jacqueline Kennedy quase tudo decorre do fato de que esses caras estão totalmente isolados da civilização e tem que lidar sozinhos com o problema no entanto há rastros de jipes espalhados por todo o local isso sem falar na enorme quantidade de rochas de isopor e em várias cenas a sombra do boom aparecendo suspeita-se de que o filme tenha essa aparência completamente porca porque os produtores gastaram muito na contratação de estrelas o elenco incluiu nomes adorados no cinema americano como Bob Hall Frankie Ray e Gloria Victor a Castle of Frankenstein teve o seguinte a dizer sobre casei-me com um monstro do espaço um lançamento da Paramon de 1958 que fez parte da xepa do pacote de verão da produtora junto com a bolha ou o hilariante filme de Pat Boone Viagem ao Centro da Terra abre aspas ficção científica para crianças Gloria Talbot se casa com um monstro do espaço que foi maquiado para ficar parecido com Tom Tryon uma boa lição de que não se deve ter pressa para se casar mas quase não é um filme fecha aspas ainda assim este foi muito engraçado nem que seja só pela chance ímpar que ofereceu de ver Tom Tryon com uma tromba e antes de deixá-lo de lado e seguir em frente com o que infelizmente pode vir a ser o pior dos filmes Z gostaria de dizer alguma coisa um pouco mais séria sobre o relacionamento que se dá entre os filmes de horror terríveis que estão na proporção de 12 para cada um de boa qualidade como atesta este capítulo e o verdadeiro fã do gênero esta relação não é inteiramente masoquista conforme pode dar a entender tudo o que foi dito anteriormente um filme como Alien o oitavo passageiro ou tubarão é tanto para o verdadeiro fã quanto para o frequentador comum de cinema que tem um interesse casual pelo macabro um profundo e longo veio de ouro que nem mesmo precisa ser peneirado pode simplesmente ser escavado ao pé da montanha mas lembre-se isso não é peneirar é somente cavar o verdadeiro aficionado por filmes de horror tem mais em comum com um explorador com seu equipamento de garimpagem e sua peneira que fica a longos períodos remexendo terra comum em busca do reluzir do ouro em pó ou talvez até mesmo de uma pequena pepita ou outra esse tipo de minerador não está buscando a sorte grande que pode acontecer amanhã ou depois de amanhã ou nunca ele já não tem essa ilusão ele está só buscando seu ganha-pão algo que o mantenha vivo por um pouco mais de tempo como resultado os fãs de filmes de horror comunicam seus gostos uns aos outros através de uma espécie de linha direta que em parte vem do boca a boca em parte vem das críticas publicadas em fanzines e por último de bate-papo em convenções e encontros com a World Fantasy Convention a palavra se espalha muito antes de David Cronenberg ter feito sucesso com Calafrios os fãs já estavam falando que ele era um diretor para se ficar de olho graças a um filme de orçamento baixíssimo chamado Enraivecida na fúria do sexo estrelado pela rainha do pornô Marilyn atrás da porta verde Chambers sendo que Cronenberg extraiu dela uma atuação brilhante por sinal meu agente Kirby McCauley adora um pequeno filme chamado Ritual filmado no Canadá e estrelado por Hal Holbrook esses filmes não foram muito bem distribuídos nos Estados Unidos mas se você procurar bem nos jornais poderá encontrar algum deles em cartaz num cinema drive-in como segunda atração da noite abaixo de algum superestimado filme de grande estúdio da mesma forma Peter Straub autor de Ghost Story e If You Could See Me Now me deu a dica de um filme antigo e pouco conhecido de John Carpenter chamado Assalto à 13ª DP mesmo tendo sido realizado por uma merreca dizem que o primeiro longa metragem de Carpenter Dark Star custou algo em torno de 60 mil dólares soma que consegue fazer até mesmo George Romero parecer um dino de Laurentiis o talento de Carpenter como diretor transparece e Carpenter seguiu fazendo filmes como Halloween e Abruma Assassina essas são as pepitas a recompensa aos fãs de filmes de horror por terem peneirado através de filmes como Planeta dos Vampiros e The Monsters from Green Hell a minha descoberta se me permitem a palavra é um pequeno filme chamado Armadilha para Turistas estrelado por Chuck Corners Corners não está muito bem no filme até tenta bastante mas o papel não serve para ele ainda assim o filme tem um poder fantasmagórico misterioso bonecos de cera começam a se mover e ganhar vida numa pousada para Turistas afastada e caindo aos pedaços há várias tomadas atmosféricas e muito bem sucedidas no efeito que pretendem criar dos olhos vagos dos bonecos e de suas mãos se esticando para as vítimas e os efeitos especiais são eficientes enquanto o filme que lida com um estranho poder que dá vida a bonecos manequins e réplicas humanas ele é mais eficiente no efeito que possa vir a exercer que o dispendioso e mal sucedido filme realizado a partir do bestseller de William Goldman Magia Nota a Homebox Office empresa que está sempre procurando algo para enfiar no horário nobre está disponibilizando muitos desses filminhos de uma maneira que distribuidores ralé como a New World Pictures jamais foram capazes de fazer naturalmente não há escassez de estoque na HBO como poderá lhe informar qualquer assinante há ainda ocasionalmente brindes nos pacotes das TVs por assinatura que geralmente vêm cheios daqueles biscoitos recheados bolorentos do cinema como Goiânia o crime do século e vivendo cada momento no ano passado se não me engano a HBO passou Os Filhos do Medo de Cronenberg e um filme muito interessante da AIP chamado The Evictors estrelado por Vock Morrow e Michael Parks que não passou nos cinemas dos Estados Unidos e também Armadilha para Turistas fim da nota mas retornando a casei-me com um monstro do espaço por pior que ele seja há um momento nesse filme absolutamente apavorante não vou dizer que ele vale o preço do ingresso mas funciona cara como funciona Tryon casara com sua namorada Gloria Talbot e eles estão em lua de mel enquanto ela se deita vestida com aquela obrigatória camisola branca e transparente aguardando a consumação de todo aquele corpo a corpo Tryon que é ainda um homem bonito e o fora ainda mais vinte anos antes vai até a sacada de seu quarto de hotel para fumar um cigarro uma tempestade está se aproximando e um breve relâmpago torna seu belo rosto transparente por um instante debaixo dele vemos a horrível face alienígena disforme nodosa e verruguenta é certamente de pular da cadeira do cinema e durante o fade out é possível que tenhamos tempo de pensar sobre a consumação que irá se seguir e engolir em seco se filmes como Armadilhas para Turistas e Rituals são as pepitas que os fãs de horror encontram na sua jornada através dos filmes B e não há ninguém tão otimista quanto o fã doente um momento como esse é o equivalente do ouro em pó que às vezes o minerador persistente consegue peneirar ou colocado de uma outra maneira há uma história maravilhosa de Sherlock Holmes a aventura da pedra preciosa azul em que o Peru de Natal quando aberto revela a linda e inestimável pedra que fora alojada nas suas entranhas você tem de aturar uma porção de bobagens para no final quem sabe viver aquele frisson que faz com que vale a pena ao menos em parte assistir a um filme esse frisson infelizmente não ocorre em plano 9 do espaço sideral para o qual dei relutantemente o prêmio de consolação de pior filme de horror de todos os tempos mas o filme não tem nada de engraçado não importando quantas vezes já tenha sido objeto de riso naquelas conferências na sua maioria idiotas em que se celebra o pior de tudo que já se produziu não há nada engraçado em se assistir a bela Lugosi é embora um dublê tenha sido utilizado em muitas das cenas arruinado de dor totalmente viciado em morfina andando sem destino no sul da Califórnia com sua capa de drácula puxada até o meio do rosto Lugosi faleceu pouco tempo depois desse exemplo abismal aproveitador despropositado de lixo total ser lançado e sempre imaginei aqui com meus botões se o pobre coitado do bela não morreu tanto de vergonha quanto das muitas doenças que o acometiam foi um desfecho triste e paupérrimo para uma grande carreira Lugosi foi enterrado por seu próprio desejo trajando sua capa de drácula e prefiro pensar e esperar que ela lhe tenha sido mais útil na morte do que naquele triste desperdício de celuloide que marcou a sua última aparição nas telas 3 antes de seguir para o horror na TV onde os fracassos do gênero foram tão comuns quanto no cinema embora de certo modo menos espetaculares parece-me pertinente terminar aqui levantando uma questão por que tem havido tantos filmes de horror ruins antes de tentar dar a resposta vamos ser honestos de encarar que muitos filmes são péssimos nem todas as vacas são gordas no curral do horror se é que vocês me entendem considere homem e mulher até certo ponto o vale das bonecas o mundo dos aventureiros e a herdeira para mencionar apenas alguns até mesmo Alfred Hitchcock produziu uma vaca bem magra e ela foi infelizmente seu último filme trama macabra com Bruce Dern e Karen Black e esses filmes apenas tocam de leve na superfície de uma lista que poderia continuar por 100 páginas ou mais provavelmente mais o primeiro impulso é dizer que há algo de errado nessa história e pode muito bem haver mesmo se uma outra empresa a United Airlines digamos ou a IBM gerisse seus negócios da forma que a 20th Century Fox geriu a produção de Cleópatra logo seus quadros de diretores estariam nas lojas de conveniência comprando pizza congelada para a janta ou talvez os acionistas arrombariam a porta dos escritórios e colocariam a cabeça desses diretores na guilhotina é quase impossível conceber que um grande estúdio pudesse chegar tão perto da bancarrota num país que adora tanto o cinema como os Estados Unidos dá para tentar imaginar da mesma forma o Caesars Palace ou o Dunes ser quebrado por um único jogador de 21 contudo na verdade não há nenhum estúdio de cinema americano que pelo menos uma vez durante esses 30 anos discutidos aqui não tenha quase ido à falência a MGM talvez seja o pior dos casos e por um período de 7 anos o leão da metro cessou quase completamente de rugir talvez seja interessante dizer que durante esse período em que a MGM esteve por fora do mundo irreal do cinema e apostando as fichas da sua sobrevivência financeira no mundo irreal do jogo o MGM Grand em Las Vegas certamente uma das mais vulgares casas de jogos do mundo seu único sucesso foi um filme de horror o Westworld onde ninguém tem alma de Michael Christian no qual Hugh Briner vestido de preto e parecendo um pesadelo saído de sete homens e um destino entoa repetidas vezes saque 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 eles sacam e perdem e ou é bastante rápido no gatilho mesmo com seus circuitos à mostra ah você me pergunta um jeito de evitar que isso aconteça minha resposta é não mas o fracasso de tantos filmes lançados pelas grandes parece-me mais explicável do que o fracasso de inúmeros filmes lançados pelas produtoras que a Variety chama de independentes até o momento deste livro três romances meus foram levados às telas Carrie A Estranha United Artists Cinema 1976 Vampiros de Salém adaptação de A Hora do Vampiro Warner para TV 1980 e O Iluminado Warner Cinema 1980 e nos três casos acho que minhas obras foram muito bem tratadas e ainda assim a emoção mais clara na minha cabeça não é de prazer mas sim um suspiro mental de alívio quando se trata do cinema americano você sente que ganhou o mesmo só tendo empatado uma vez que você tenha conhecido o mecanismo da indústria cinematográfica por dentro descobre que ela é um pesadelo criativo fica difícil entender como algo de qualidade um alien o oitavo passageiro ou um lugar ao sol ou o campeão pode ser feito assim como no exército a primeira regra de um estúdio cinematográfico é PSPR proteja seu próprio rabo para qualquer decisão importante é melhor consultar no mínimo meia dúzia de pessoas de forma que o de mais alguém esteja na reta se o filme for uma bomba e 20 milhões de dólares descer pelo ralo e só assim se você entrar numa fria dá pra ter certeza de que não vai estar sozinho há, é claro diretores para quem por não conhecerem este tipo de temor ou por terem visões particulares claras e impetuosas esse medo do fracasso nunca se constitui num fator da equação Brian de Palma vem à mente e Francis Coppola que quase foi despedido da direção de um poderoso chefão durante meses mas ainda assim manteve-se fiel à sua visão do filme Sam Peckinpah Don Siegel Steven Spielberg Nota Compare por exemplo a visão consistente e peculiar de Spielberg que dá poder ao seu filme Tubarão com a sua continuação que foi produzida por comitê e dirigida pelo infortunado Dianot Zurach escolhido pelo estúdio como tapa-buraco e que merecia algo melhor Fim da nota O fator da visão é tão real e transparente que mesmo quando um diretor como Stanley Kubrick faz um filme tão tolo perverso e decepcionante quanto O Iluminado ele ainda assim guarda um brilho indiscutível está lá simplesmente O verdadeiro perigo inerente aos estúdios cinematográficos é a mediocridade Um lixo como Mira Breckenridge tem sua própria terrível fascinação é como assistir em câmera lenta a um Cadillac e um Lincoln Continental batendo de frente mas o que dizer de filmes como Temores da Noite Capricórnio 1 Players ou A Travessia de Cassandra não são filmes ruins não da forma que Robot Monster ou Teenage Monster são ruins com toda certeza são medíocres sem sal você sai do cinema depois de um desses filmes sem nenhum gosto na boca além do gosto das pipocas que você comeu são filmes em que no meio do segundo rolo você já começa a sentir vontade de fumar conforme os custos da produção crescem mais e mais os riscos do empreendimento tornam-se maiores e até um Pelé fica com cara de pastel quando toma um drible fura a bola e cai de bunda no chão o mesmo acontece com filmes e sou capaz de adivinhar com alguma hesitação porque a indústria cinematográfica é um negócio de louco que nós nunca mais vamos ver alguém correr um risco tão colossal quanto o que Coppola correu com Apocalipse Now ou que Simino pôde correr com O Portal do Paraíso se alguém se habilitar o ruído de um estampido seco empoeirado que você vai escutar vindo da Costa Oeste será o ruído dos contadores de todo o grande estúdio por lá fechando seus livros caixa mas e quanto aos estúdios independentes com certeza tem-se menos dinheiro para perder no caso deles na verdade Chris Steinbrunner um cara engraçado e inteligente apreciador de cinema gosta de chamar muitos desses filmes de filmes de fundo de quintal pela definição dele O Monstro da Praia foi um filme de fundo de quintal assim como The Flash Eaters e O Massacre da Serra Elétrica de Tobey Hooper A Noite dos Mortos Vivos que foi produzido por uma empresa de Pittsburgh que tinha acesso à ira da edição de um estúdio de TV não pode ser chamado de fundo de quintal é um bom termo para designar aqueles filmes feitos por amadores talentosos ou não com um orçamento restrito e sem garantia de distribuição ampla esses filmes são o equivalente muito mais caro do manuscrito oferecido às editoras são caras que filmam sem ter nada a perder por puro prazer e ainda assim muitos desses filmes são simplesmente intragáveis por quê? porque eles são oportunistas esse é o porquê foram oportunistas que fizeram com que Lugosi terminasse sua carreira vagando por uma zona de subúrbio com sua capa de Drácula oportunistas que impulsionaram a realização de Invasion of the Star Creatures e Don't Look in the Basement e podem crer não precisei ficar dizendo a mim mesmo que era só um filme eu sabia o que aquilo era e em uma palavra lixo depois do sexo é ao horror que os produtores de cinema se apegam porque parece ser um gênero facilmente aproveitável uma trepada garantida como aquele tipo de garota com quem todo cara gostaria de ter saído pelo menos uma vez na universidade mesmo o bom horror pode em alguns momentos parecer um show de horrores de mau gosto num parque de diversões mas essa sensação pode ser enganosa e se foi a custa dos independentes que nós presenciamos os maiores fracassos a máquina de Romain mistura de transmissor de ondas curtas e fazedor de bolhas também foi a custa deles que vimos os mais inusitados triunfos o monstro da praia e a noite dos mortos-vivos foram realizados com orçamentos semelhantes a diferença está em George Romero e sua visão do que se deve esperar de um filme de horror no primeiro temos os monstros atacando uma festa do pijama numa cena em que se torna hilária no último temos uma velha observando um inseto na árvore e então comendo-o você sente sua boca tentando rir e gritar de medo ao mesmo tempo e essa é a grande façanha de Romero a face do monstro e Demêntia 13 foram feitos com orçamentos irrisórios aqui a diferença é Francis Coppola que nesse último criou uma atmosfera quase insuportável de crescente ameaça um filme de suspense em preto e branco filmado às pressas em locações na Irlanda por questões de economia nos impostos talvez seja fácil demais nos enamorarmos de filmes ruins o grande sucesso de The Rock Horror Picture Show não significa nada mais do que a degeneração da capacidade crítica do frequentador de cinema padrão pode ser bom voltar às origens e lembrar que a diferença entre bons e maus filmes ou entre a arte ruim ou a ausência de arte e a boa ou grande arte é o talento e a utilização inventiva deste talento o pior filme envia sua própria mensagem que é simplesmente a de correr de outros filmes feitos por essas pessoas se você já assistiu a um filme de Wes Craven por exemplo é o bastante acredito para evitar os outros e este gênero ainda sobrevive apesar de bastante desaprovação crítica e falta de apreciação externa não se precisa tornar uma situação ruim ainda pior corroborando com filmes de porno violência e de outros que não passam de caça níqueis e não há necessidade de se fazer isso porque até no cinema a qualidade não precisa ter um preço estipulado não quando Brian de Palma conseguiu realizar um bom e assustador filme como as Irmãs Diabólicas com algo em torno de 800 mil dólares a razão para se assistir a um filme ruim suponho é que você não sabe que vai ser ruim até que o tenha visto com os próprios olhos como já foi dito anteriormente a grande maioria dos críticos de cinema não é confiável Pauline e Kael escrevem bem e Jenny e Chalit demonstram uma certa perspicácia superficial um tanto quanto cansativa mas quando esses dois entre outros críticos vão assistir a um filme de horror eles não sabem o que estão vendo nota a única exceção é Judith Christie que parece realmente gostar de filmes de horror e consegue ver além do orçamento baixo e enxergar o que está em jogo por trás dele eu sempre quis saber o que ela achou de A Noite dos Mortos Vivos fim da nota o verdadeiro fã sabe ele desenvolveu sua base de comparação através de um longo e algumas vezes doloroso espaço de tempo o verdadeiro fanático por cinema é tanto um apreciador quanto um visitante regular de galerias de arte e museus e esta base de comparação é a pedra fundamental sobre a qual todas as teses ou pontos de vista que ele tenha desenvolvido precisam se apoiar para o fã do horror filmes como Exorcista 2 o herege formam a base para a descoberta ocasional da joia brilhante na escuridão de uma pequena cinemateca de segunda categoria Rituals de Kirby McCauley ou o meu filme de baixo orçamento favorito Armadilha para Turistas você não vai apreciar a nata se não tiver bebido bastante leite e talvez você nem mesmo aprecie leite a não ser que já tenha tomado algum leite coalhado filmes ruins podem algumas vezes ser divertidos noutras até ser bem sucedidos mas sua única verdadeira utilidade é formar a base de comparação definir valores positivos a partir do seu próprio charme negativo eles nos mostram o que buscar pois é o que falta neles depois que isso é determinado torna-se creio eu um perigo ativo continuar se agarrando a esses filmes ruins e eles têm de ser descartados nota se você estiver interessado na minha opinião pessoal sobre melhores filmes de horror dos últimos 30 anos ouça o apêndice 1 fim da nota fim do cd mp3 1